A Tragédia da Rua das Flores Essa de Queiroz CD 1 Era no teatro da Trindade, representava-se o Barba Azul. Tinha começado o segundo ato e o coro dos cortesão saía, recuando em semicírculo, com os espinhaços vergados, quando, num camarote sobre o balcão à esquerda, o ranger ferrujento de uma fechadura perra, uma cadeira arrastada, fizeram erguer aqui e além alguns olhares distraídos. Uma senhora alta, de pé, despertava devagar os fechos de prata de uma longa capa de seda negra, forrada de peles escuras. Tinha ainda o capuz descido sobre o rosto e os seus olhos negros e grandes, que as olheiras de um brilho ligeiro ou desenhadas ou naturais faziam parecer mais profundas, mas se destacavam num rosto aquilino e oval, levemente amanciado de pó de arroz. Uma mulher esguia e seca, com um cordão do relógio caído ou comprido do corpete de seda, desembaraçou-a da capa e ela, com um movimento delicado e leve, sentou-se e ficou imóvel de perfil, olhando o palco. Foi logo sensação no público amodorrado. Binoculavam-na a carga cerrada, como disse o poeta Roma, autor estimado dos idílios e devaneios. Mesmo um sujeito gordo, por baixo do camarote dela, ao torcer o corpo no movimento brusco de curiosidade, escorregou no degrau do balcão, caiu, houve risadas. Ela debruçou-se e, enquanto o sujeito gordo, muito vermelho, esfregava os rins, furioso, falou à mulher esguia que se conservava direita, sentada na beira da cadeira, com um respeito de aia e uma rigidez de devota. Tinha um nariz carnudo e vermelho, o cabelo muito acamado pela escova e o seu sorriso condescendente mostrava largos dentes carnívoros. Parecia, evidentemente, uma velha governanta inglesa e, para olhar para o palco, assentou cuidadosamente uns óculos. Murmurou-se logo no balcão que a estrangeira devia ser a princesa de Brepo, uma parenta pobre e remota da casa de Sabóia. Mesmo a condessa de Triães, ressequida como um galho murcho, com uma camélia branca nos seus cabelos grisalhos, escogitou logo se el rei daria por ela, mas o rei conservava-se imóvel, com os braços assentes sobre o rebordo do camarote, de lunetas azuis e os ombros cobertos por vastas dragonas de almirante. E a rainha, muito graciosa, de roxo, com os dedos, onde reluziam pedrarias apoiadas à face, seguia sorrindo as pernadas grotescas do conde Oscar. Não davam pela princesa. Ela, todavia, dizia-se, era esperada em lhes de passagem para o Brasil, onde a levava à intratabilidade dos credores, a curiosidade botânica pela flora da América e o seu tédio da Europa. Era um benefício a via enchente. Num camarote, vestida de cor lilás, com o cabelo enxumaçado em capacete, estava a viscondessa de Rosarim, branca e gorda, cuja virtude escandalizava Lisboa, a ponto de se gritar dela com impaciência e cólera. Que estúpida! Que estúpida! Santo Deus! Escondia-se por detrás de um largo leque negro a menina Guinamá, da Bahia, cujas meias de seda, muito mostradas, excitavam na populaça a lubricidade mais indomável. De frente, no meio de uma espetável e religiosa, sorria a menina Mercês Pedrão, a Mercedinhas, que, dizia-se, dava a todos os menores de 55 anos que se lhe aproximavam os afagos refinados, voluptuosidade prudente. E no camarote, ao fundo, antes nos estavam dois pretos tristes. No balcão, o esbelto padre Aguinaldo, de lunetas de ouro, com a coroa disfarçada, muito aplaudido no martinho, quando às nove horas bebia chortresse amarela, achicalhando os dogmas. O deputado Carvalhosa, ainda amarelo de vícios, que amara na universidade, o estimado poeta Roma, que, nos seus dias alegres, inventava palavras picarescas, nos seus dias esplenáticos, cantava o luar nos vales e o seu amor por duquesas, e, ou trivial, não, despregava do crânio cheio de caspa as unhas cheias de lodo. De um camarote a outro ia o bom, baldonísio, calvo e rapado, com seu passinho saltitante, um rebolar doce de quadris e expressões suaves, ditas com voz e cigarra, muito atento à prática dos jesuns, muito querido da aristocracia devota. As senhoras sorriam ao ilustre pianista, que ajeitava constantemente os seus cabelos de ouro e, na véspera, publicar uma valsa, o trono, oferecida às suas majestades. E era muito observado o social padilhão, querido pelo seu talento de imitar atores, animais, locomotivas silvando e o som triste de um oboé. Havia um camarote ruidoso apinhado de espanholas caiadas. Na plateia, enterrada embaixo de um tom neutro e escuro, reluziam charlateiras de alferes. Abafava-se na mistura das respirações e na opressão. Os gordos suavam, corriam palpitações e leques. Mãos calçadas de luvas, cor de sangue de boi, fundo de garrafa ou gema de ovo, confiavam cerimoniosamente recurvas, peras aguçadas. Nas varandas, uma criança chorava obstinadamente. E a gente anônima, que dirige, procria e morre anonimamente, fazia serrar os olhos, muito negros, aqui e além, sem ideia. A estrangeira agora tomara o seu binóculo e fixava um monumento à rainha, os penteados enxumaçados e floridos no perfil fino e galante de Dom João de Maia e as meninas espanholas. De vez em quando, sorrindo, falava a governanta magra. Estava vestida de seda cor de pérola, com um pequeno decote quadrado, era loira ou pintada de loiro, e sobre o colo de uma cor de leite cálido, pousava, preso por uma fatia clara, um medalhão de esmalte negro, orvalhado de diamantezinhos. Dois homens, sobretudo no balcão, pareciam fascinados por ela. Um, sorrindo demonstrativamente, remexendo-se na sua cadeira, polindo os vidros do binóculo, fitando-a de cotovelos no ar, era um sujeito de 30 anos, baixote e roliço, com um buço negro num rosto balofo. Chamava-se Damazo Mavião, dizia-se familiarmente o Damazo. Era rico, muito estimado. Seu pai fora agiota, mas ele usava no dedo um anel de armas. Eram sem modificação as armas do conde de Melgueira, jogador de decrépito e borrachão emprutecido, a quem Damazo, por chique, dava placas de cinco tostões. Tinha uma calça cor de avelã, e o colete aberto deixava ver um peitinho reluzente, cujos botões eram mãozinhas de coral, sustentando lapiseiras de ouro. O outro, um rapaz de 23 anos, admirava a imóvel com os braços cruzados, estudando-a com a aplicação que se dá a um quadro ilustre. Nunca vira, de certo, pensava, uma beleza tão atraente e desejável, um esplendor igual ao de sua pele branca e quente, tão belos movimentos de pálpebras, com pestanas tão longas, a linha do pescoço e do seio excedia o que ele observara no peito das estátuas ou de gravuras. E a massa de seu cabelo loiro parecia lhe dever ser pesado e doce, quando se apanhava nas mãos e ter o calor macio de coisas vivas. A sua carne devia ser sensibilidades excepcionais, elasticidades para fazer tremer um homem e exalar subtilmente um aroma. Na seda, mesmo que a cobria, imaginava uma vitalidade e como que outra forma da sua pele. Nunca observara, em nenhuma outra mulher, aqueles movimentos de pescoço tão doces que não se percebia o jogo dos músculos. E quando ela descalçava sua luva de dezoito botões, ficou pasmado para sua pulseira, uma cobra que se lhe enroscava no braço em cinco voltas e parecia pousar com delícia sobre a carnação branca e sua cabeça chata onde reluziam dois grossos rubis como olhos ensanguentados. Damaso dissera-lhe com autoridade que positivamente era princesa e aquela ideia sentia-a infinitamente distante de si, como perdida no fundo de glória com a altivez das famílias históricas e a inacessibilidade das rainhas. Qual seria o seu passado, o som de sua voz, a maneira de sentir? Teria amado quem? E não a concebia noutras atitudes que não fossem cerimoniosas, ente vestidas. Não a podia compreender do de alcova numa brancura de camisa. O seu meio eram as altas salas adamascadas, onde pendem em estandartes legendários e semicírculos de páginas se curvam. Por que estava ali, então, num camarote da trindade, com uma aia fera? Teria as simplicidades de um coração poético? Poderia amar um qualquer? Que formas tomava o seu amor? Com que delicados gestos se abandonava? Com que palavras finas? Ela devia inspirar fanatismos, como uma religião. Quem é que por melhantes criaturas? Pensava, sim, vagamente, porque de temperamento sentimental e melancólico. Chamava-se Vitor da Silva. Era bacharel em Direito. Vivia com seu tio Timóteo e praticava no escritório do Soturno Doutor Caminha. Tinha trazido da universidade e da convivência literária um vago romantismo, um tédio da atividade, da profissão e uma tristeza mórbida. Lia muito Musset, Byron, Tennyson. Ele mesmo fazia versos, publicava em semanários, poesias, O Sonho de D. João, Flores da Neve. Alguns sonetos compusera ultimamente um poemeto sobre o rei Arthur, A Távola Redonda, os amores de Lancelot e o Santo Graal. A vida real em redor davam-lhe a melancolia de uma imperfeição bruta. Não despertava de encontrar um amante como Julieta, ao contato de realidades muito fortes, perdera já algumas superstições românticas, mas a falta completa de ironia fazia-o persistir na veneração do ideal. Levantava-se tarde, odiava os altos, era republicano e era janota. E ela percebe o português, exclamou de repente Damaso com um brusco cotovelão. Por quê? Está a se rir, olha, está a se rir do Isidoro. O segundo ato terminava. O regente, os pulinhos, brandia a batuta, os arcos das rebeiras iam e desciam, com um movimento de serras apressadas. Agudezas de flautins se bilavam e o bombo de pé de óculos com o lenço tabaqueiro sobre o ombro atirava baquetas à pele do tambor com uma mansidão sonolenta. Sobre o palco, Carlota, muito escangalhada, arrastando os sacões, atrás da corte, a sua cauda enxovalhada gania. Aquela gorda varina, aposto que é clementina. E as coristas, com grenhas desmazeladas, escandalizavam-se pasmadamente, erguendo hora um braço, hora outro, com rigidezes de articulações de pau. A rainha, gorda, escarlata e suava. El rei babava-se e as palmas e gargalhadas romperam quando ele e o conde Oscar, torcendo-se de facéssia nas poltronas reais, colaram um contra o outro as solas dos sapatos, fazendo as pernas convergentes de um W-patusco. O pano caiu. Um rumor ergueu-se, saía-se, pessoas respiravam, encalmadas, leques batiam e, pouco a pouco, nos camarotes, nos balcões, ficou-se em silêncio olhando com um cansaço morno, bocejos leves, uma vaga aplicação de binóculo aqui e além. À porta do balcão, um grupo examinava a estrangeira, faziam-se comentários, seria a princesa? Mas um sujeito afirmou que a princesa era uma velha baixinha, com um chinó. Devia ser, talvez, a dama nova que vinha para São Carlos. E um indivíduo grisalho, um pouco gago, que penetrou no grupo, disse com autoridade, Ah, que legado! Como era uma pessoa que tinha ido a Madrid e a Paris, em comissões do governo, as suas decisões sobre o deboche, ou sobre cozinha, eram muito acatadas. E dois brasileiros, de dorsos pesados, afastavam-se com tédio murmurando. São dessas francesas que vem a ver se arrecadam, como há tantas no Rio, tantas no Rio. Mas todos consertavam o que era de apetite, o seio era muito gabado. Um rapaz macilento, de jaquetão abotoado, chapéu de abas direitas, com um prato e uma bengala de castão homicida, fez luzir os olhos em redor, dizendo numa frase curta e rouca, O que eu faria se apilhasse a jeito? Discutia-se em tons altos se era loira ou pintada de loiro. Como eram todos íntimos, dizia-se, seu asno, seu alarve. Um advogado irritado apostou duas libras que era atingida. Ela, no entanto, fora sentar-se ao fundo do camarote, falando a espaços com a inglesa, numa atitude fatigada, com pequeninos bocejos que a mãozinha comprimia, o que punha no fundo escuro do camarote vagas cintilações de pedras finas. Vi toda a silva, que a não podia ver bem, assim ia erguer-se para se sentar adiante na extremidade do balcão, quando viu entrar no camarote dela um homem muito conhecido, o Joaquim Meirinho. Meirinho era de Trás-os-Montes, mas havia anos, vivia em Paris. O seu patrimônio tinha sido uma tira de má terra, ao pé de Bragança, mas os seus amigos, que diziam dele, com uma voz respeitosa e erguendo as sobrancelhas, é um finório. Afirmavam que ele enriqueceria em Paris e falava-se com seriedade nos fundos do Meirinho. Era baixo, o Delgado, com uma calva grave e bela barba loirada. Tinha o pé pequenino e andava sem ruído, despercebido, deslizando. Tinha um sorriso cortesão e, falando, esfregava docemente as mãos. A sua polidez era tão refinada que embaraçava. Tratava todas as pessoas por meu excelente amigo. Trazia cheio de pastilhas de chocolate para as senhoras. Era tão serviçal que se oferecia, com júbilo, a ir deitar uma carta ao correio para achar um caixote alfândega. Se, diante dele, do reino, um diretor-geral falava ou do tempo ou das terras, ele escutava com os olhos arregalados, mordendo o beiço inferior como na admiração assustada de uma sabedoria sobrenatural. Oferecia cerveja a capitalistas no bocceresque e com os rapazes tinha palavras paternais. Passava-lhes a mão pela cinta, cochichava, brejerice sobre dançarinas. Usava sempre paletóis magníficos e cílios. Vitor estava surpreendido de sua familiaridade com a estrangeira. Tinha-lhe apertado as mãos, muito risonho. Apossara-se do seu binóculo, dizia-lhe segredinhos. Ela ria. Positivamente, não era a princesa. E uma vaga alegria sobressaltou. Foi também a opinião de Dama Aço que, da porta do balcão, olhava torcendo o buço. Com aquela intimidade com o meirinho, não pode ser a princesa. E decidiu-se que devia ser a Dama Nova de São Carlos. Então temos mulher, exclamou o Damaso. Se se fizer fina, escacha-se com pateada. E para o rapaz macilento de bengalão homicida? Tu arranjas, Visconde? Liró, respondeu outro com a voz roufenha. Queria dizer sim. Mas o ilustre pianista Fonseca, atarracado, com as mãos atrás das costas, disse que a Dama Nova era uma magra baixa, mas com o cabelo como a Zeviche. O meirinho, então, é que havia de dizer. E como ele saía, então, do camarote da estrangeira, vieram ao corredor, cercaram-no. Quem é? Quem é? Ele sorria, radioso, irmãos. Seus curiosos, seus curiosos, não te faças tolo, o meirinho. Largue para aí tudo, sou o meirinho. Ele passava a mão pela barba, com risos mudos, a cabeça do lado e confidencialmente. Uma senhora de primeira sociedade, da primeira. Francesa? Essa agora? Sorria, defendia-se. Em bicos de pés, formava um grupo. E ele rei, amável, sutil, estendia a orelha, riso, e um velho, caquético, surdo, com uma enorme claque de cetim, fazia repetir as palavras de meirinho, por um homenzarrão de peraguda que se curvava respeitoso e dizia Senhor Conte. Enfim, meirinho, muito solicitado, as costas, contra a parede, debaixo de um bico de gás, raspando a cal com uma das solas, largou tudo. Tinha conhecido em Paris, em casa, da baronesa de Ville Creuse, pessoa muito respeitarada de seu marido que vive nos campos Elísios, a dois passos de Madame de Sagan. E para um sujeito barrigudo, pomposo, de barba grisalha. Tu sabes, Vasconcelos. O sujeito respondeu com uma áspera voz e grilo. E eu, que me pelo pelo sítio, pois foi aí que a conheci. Convidantei algumas vezes em casa dela. Chama-se Madame de Molinot. É português, da Ilha da Madeira. O velho Molinot, um maganão, era senador do império. Comia-se naquela casa e pôs os olhos em alvo num elevo. Os Molinot são uma família antiquíssima da Normandia. Quando foi aquela desgraça de Sedan, o velho foi para a Bélgica e lá morreu. É tudo o que eu sei dela. Chama-se Genoveva. Então alguém perguntou E a outra mulher? Dama de companhia. Espécie de aia. Uma inglesa. Lavou, lavou. Era respondendo a Damassu que se afastava. Ele fazia psst, psst. A campainha tocava. Dispersavam-se. E Meirinho, indo passar o braço pela cinta de Damassu. Quer, quer. Oh, Meirinho, aquilo é mulher de... O outro, abrindo os braços, baixando a cabeça. Quilossá e Damassu mais baixo prendendo-o pelo botão do casaco. Tu podias me apresentar, hein? Perfeitamente, perfeitamente. Ela até me pediu que no outro intervalo me levasse alguém. Ela não é de etiqueta apresentar num teatro, mas aqui ela pediu-me de resto. A orquestra acompanhava a área. Novos amores colhei as flores. Então logo disse Damassu. Mas Meirinho deteve-o levando pelo braço ao corredor falava-lhe curvado urgente. Mas para quando? Perguntou Damassu. Se pudesse ser amanhã, respondia Meirinho. Eu passo por tua casa. Tu desculpa, mas realmente estou atrapalhado e por uma bagatela, uma ridicularia. Coisas do país. Quando é que num hotel em França se importuna um cavaleiro, uma pessoa conhecida por uma miséria de sessenta e dois mil reais? Porcaria. Amanhã, hein? E logo vamos a mulher até do fim do ato. E atira-te, atira-te. Esfregou muito as mãos com um risinho mudo e foi ao camarote da viscondessa de Rosarim de nossa virtuosa beleza, como ele dizia, curvando-se. Damassu entrou no balcão triunfante. Deitou logo um olhar para a madame de Molinot como para tomar posse dela. Começou a calçar as luvas e inclinando-se para o ouvido de Vitor. O meirinho vai representar. E contou-lhe que era uma condessa, uma parisiense de um chique e portuguesa. Quem diria soberba mulher dava-lhe o que ela me pedisse. Estava muito seguro de si. Em geral, achavam-no janota e diziam dele. O diabo do Damassu nunca está sem mulher. Uma atriz gorda do Príncipe Real, fada de por ele tomar a cabeça de fósforos. Era muito errado entre as espanholas e o episódio aristocrático da sua carreira sentimental fora em Sintra, quando o social surpreendeu nos capuchos com a condessa de Aguiar. A condessa era e é ainda como um prato de mesa redonda. O que a recebe de cima da direita serve-se e passa ao vizinho da esquerda. Desde o Damassu fitava as mulheres de frente torcendo o buço e quando a horas fazia caracolar o cavalo pelo largo dos mártires sentia-lhes modens. Vitor, calado, agora achava mais que viver em Paris, pensava num elemento original e superior fora as tulherias e sobre aquelas belas espáduas pousara de certo o batido e poluente do velho taciturno. Conhecera os autores ilustres, dara os ateliês memoráveis e o que ele lera ou vira de Paris agrupava o entorno dela com uma decoração natural e via vagamente confundida ao espírito de Dumas, filho, vuras de Doré, a música de Gounod, as velhas gravuras do jockey club e os requintes do desformação adorável de uma civilização superior. No entanto, no palco, cinco mulheres enxovalhadas de cabelos inobilmente com decotes com decotes laços que descobriam clavículas necessitadas cantavam em linha com tons agudos num ritmo mortas desta cova surgir para a vida para a vida para a vida e da porta do balcão meirinho em bicos de pés fazia senos a damas-o ele reparou precipitou-se pisou numa criança que fez beicinho derrubou o binóculo de uma senhora obesa e apálido mesmo uma velha que se repimpava por trás de Vitor com satisfação deu-lhe alguma cólica põe-se a pis murmurou uma outra cujo gênio parecia amargo e as cinco magricelas em fila repinteto ganiam mortas desta cova surgir para a vida para a vida meirinho entrou com dama marote de madame de molinó apresentou-o recuando sutilmente ela teve para damas um movimento muito ondulado do pescoço e indicando a inglesa Miss Sarah Swann damas recurvou-se estava vermelho do you speak english? perguntou-lhe Miss Sarah aprendi no colégio mas estou muito esquecido Miss Sarah arreganhou os beiços num sorriso tossiu e ajeitando os óculos fixou o palco madame de molinó voltou-se então de leve para damas o que se apressou a perguntar-lhe vossa excelência tem gostado? sim, muito bom afetava um acento arrastado conhecia a peça ouvia em Paris na recreio muita diferença naturalmente sugeriu damas concordou polidamente com um sorriso mudo houve um silêncio damas mais vermelho passava devagar os dedos pelo buço tinha um suorzinho na espinha mas seu o rumor do entreacto recomeçou madame de molinó veio sentar-se ao fundo e ao roçar a nobre beleza de sua pessoa o frufru a penetração de um aroma fizeram-no maquinalmente os ombros viu então que alguns vidros de binóculos observavam quis parecer animado chique e com a voz muito o gesto arqueado vossa excelência chegou a muito ela verificou com missara em inglês a data e disse há cinco dias e damas o então com um repentino fluxo labial acumulou as interrogações se era a primeira vez que vinha a lisboa era fora da ilha da madeira para londres e de lá para paris se gostava de lisboa muito se já vira o passeio são carlos sim se for a sintra não estava um pouco caída na cadeira as mãos estendidas no regaço sustentando o leque fechado tinha as mãos finas brancas mais fortes como desenvolvidas pelo hábito das rédeas e pela atividade dos costumes damas o então ofereceu que ela quisesse ir a sintra a sua casa em colares era uma estudante mas vendo o seu olhar levemente surpreendido coroa atalhou eu agora estou em lisboa no inverno vivo sempre em lisboa perdão interrompeu ela quem é aquela senhora de azul escuro de fronte era a condessa de val moral damas o íntimo de resto podia faz ler a biografia de lisboa afirmou conhecia se conhecia e conhecido então animava-se citou outras senhoras achou elegante aludir a escândalos indicou-lhe alguns rapazes da sociedade falou de toiros mostrou mesmo o ator Isidoro ela disse vagamente abrindo o leque com um gesto cansado tem graça damas ficou seguro de que lhe estava a fazer uma dos diabos excitou-se tirou as luvas pediu para examinar os desenhos do leque e mesmo para lhe falar com o cotovelo no rebordo do camarote voltava um pouco as costas ao balcão de todas as senhoras que estavam dizia ela a mais senhora a melhor a única era a rainha e pondo dois dedos na testa um pouco franzida de que família é ela? damas o apressou-se a dizer que era da casa de Sabóia filha de Victor Emmanuel ah sim louca que eu sou é irmã do Humberto bravo rapaz não é verdade? diz que sim diz que sim todos eles todos eles montava muitas vezes a cavalo com ele há dois anos em Paris de manhã não é costume em Lisboa passear-se de manhã a cavalo? pois não citou logo os seus cavalos tinha três o de Sela e o do Paetón e um de serviço para o Coupé à noite falaram de corridas ela assistira ao derby em Epsom e damas o gabou logo a corrida de Belém ouvira dizer a estrangeiros que como vista do hipódromo não havia melhor no mundo de resto era como lá fora até entre nós nas falam sempre inglês e recostando-se confiou o bigode então madame de Molinot quis saber quem eram aquelas senhoras que estavam no vinte da segunda ordem eram as raparigas espanholas tinham camélias nos penteados disformes camadas de pó de arroz nas caretas redondas a cada momento a porta do camarote batia e elas cochichavam agitavam-se batiam desesperadamente os leques e debruçavam e madame de Molinotava há aqui restaurantes onde se vaciar depois do teatro alguma coisa no gênero do café inglês do Manondó infelizmente não o país está muito atrasado temos o Mata temos o Silva e a que missa é gostomir damas o aconselhou uma hora ao Loreto havia muito boa roda entretanto a inglesa conservava-se calada às vezes voltando-se para madame de Molinot sem razão sorriso humilde ou erguendo o binóculo fixando o homem e logo retomava uma imobilidade severa fitando seus olhos de um azul baço vagamente em pontos no ar madame de Molinot bocejou de leve estou um pouco cansada creio disse levantei-me cedo para ir acompanhar uma pessoa amiga ao paquete saiu para o Brasil ah, pois hoje saiu o paquete e o orquestra afinava damas o ergueu-se um criado excelência no hotel central das duas às quatro e ela fez-lhe uma curta inclinação de cabeça damas o voltou ao balcão radioso e atirando-se para a cadeira baixo a Vitor tem mulher e logo recostando-se começou a fazer-lhe olho mas madame de Molinot erguera-se subtilmente e num instante ficou envolvida na sua beliça de seda com o capuz sobre o rosto damas o ergueu-se agitado anda daí disse ele a Vitor anda daí homem desceram colocaram-se embaixo a porta as lanternas das carruagens que esperavam luziam na rua escura garotos de cigarro ao canto da boca esperavam o peristilo estava deserto com as suas paredes cobertas de anúncios de almanaques e de empresas tradutoras no café um criado encostado a uma coluna sob o bico de gás lia um jornal enxovalhado outro dormitava estendido sobre o mármore de uma mesa e do fundo vinha o ruído monótono de carambolas mas houve um frufru de cedas dame de molinô era alta a sua peliça muito longa e apanhando a cauda do vestido descobriu a renda das saias a meia de ceda preta damas o adiantou-se e ficaram conversando à porta enquanto um garoto corria desesperadamente ganindo pelo cocheiro do hotel central ao pé do guarda-vento com o coração alvoroçado e nervosamente um cigarro a brancura de saias que vira e a sua estatura nobre os ricos bordados da peliça perturbavam-no com uma presença superior damas o bamboleava o corpo batendo com a badine nas calças parecia falar do tempo a noite estava escura com uma palpitação fria de estrelas mas então uma dama de molinô voltou-se e pareceu reparar em Vitor mesmo os seus olhos negros que reluziam pareciam maiores debaixo do capuz pousaram-se um momento nele mas o garoto chegava esbaforido atrás do cupê da companhia damas o arqueou o braço e ela no movimento de apanhar melhor a cauda tornou a voltar-se e fitou Vitor diretamente ele ficou todo suspenso com o coração surpreendido a portinhola bateu vamos se ar ao mata disse damas e desceu assobiava satisfeito a marcha do Fausto Vitor ia calado sentia o sangue correr-lhe nas veias com uma vivacidade imprevista carruagens saiam de São Carlos grupos passavam onde capas de mulheres alvejavam e ele achava Lisboa interessante queria publicar um poema ou ser aplaudido no teatro e ser na cidade uma pessoa essencial quando entraram no mata o criado veio bocejando abrir na sala o bico de gás uma luz crua um pouco trêmula barredes o teto baixo e com uma voz enfastiada então que hão de querer os senhores? damas o defronte do espelho examinava-se torcia o buço sentia-se estoirar vivo cheio de energia vá então que hão de querer repetia a voz sonolenta viram a lista decidiram-se por dois meios bifes damas o sentou-se de fronte de Vitor e com os cotoveiros na mesa fixou muito que soberba mulher caramba menino olha que que tenho sorte e desdobrando o guardanapo gritou com um movimento estroína e colares branco ó Manuel quando o outro dia às onze horas Vitor desceu para o almoço já o seu tio Timóteo estava na sala ao pé da vidraça aberta a manhã luminosa na sua larga poltrona lendo jornais com uma perna dobrada sobre o corpo a oriental e a outra que era de pau pousada sobre o poial da janela moravam na rua de São Francisco um pouco adiante do Grêmio no terceiro andar era nos princípios de dezembro o inverno ia muito seco com um ar fino e são céus muito azuis um bom sol para os velhos o tio Timóteo tinha sessenta anos era pequeno e magro falador e arrebatado o seu rosto móvel tinha uma cor queimada com os faciais salientes olhinhos faiscantes uma gaforinha branca destacava-se ele na cabeça e as suíças curtas brancas também vindo ao centro da face eram de um corte atrevido era um juiz aposentado toda sua carreira fora feita no ultramar e se tudo muito tempo na Índia onde perder a perna numa caça a pássaros o que o irritava porque dizia ele devia ao menos ter deixado nas guelas de um tigre todo o seu temperamento fora sempre mais guerreiro que jurídico em Coimbra era desordeiro e jogador de pau e no seu tribunal mais tarde dava apunhada sobre a mesa que fazia empalidecer as caras acobreadas dos advogados indígenas vivera em todas as comarcas em conflitos permanentes com as autoridades espancara mesmo um secretário-geral da Índia sujeito pacífico que compunha odes e sofria dos intestinos mas esse mávono pela sua honradez severa e porque sob aqueles ímpetos exteriores era cheio de bondade de piedade com certos tons de sentimentos muito finos era um grande amante dos fracos e intervinha por eles com atrevimento uma ama que na rua sacudisse uma criança um carreiro que tiranizasse um boi um garoto que escaldasse um gato tinham logo ao pé e a voz trovejante de Timóteo e a sua bengala de castão de prata sua mulher uma excelente senhora macaísta deixara-lhe oitenta contos o que o habilitava dizia ele a ter tia e sobrinho a sua afeição real era Vitor a sua admiração a Inglaterra assinava o e lia o todo devotamente e o seu companheiro era um cão um retraiver inglês chamado Dick Timóteo era um grande madrugador sectário da água fria interminável fumador de cachimbo e bebedor de grogs detestava dizia que todo homem que aos 25 anos nem era nem tinha uma amante era sujo é esta princesa brepo? perguntou ele com um tom arrenegado Mal Vitor entrou e fixava severamente o diário popular com grandes lunetas de tartaruga porque que diz Timóteo leu acabamos de chegar do teatro da trindade onde o benefício etc etc num camarote via-se uma formosa senhora estrangeira que nos afirmaram ser a princesa brepo oh não dizia-se mas não é é uma senhora francesa uma madame de molinot esses bisbilhoteiros desses jornais rosnou Timóteo Vitor aproximara-se da janela bocejando dormira mal tinha saído do malta às duas horas e nervoso pesado da ceia toda noite sonhara com madame de molinot com personagens da história da revolução francesa de Michelet que andava lendo e com recordações das poesias de Tennyson era numa rua do bairro alto e alguém queria a predame de molinot mas quando iam apertar as mãos alguma coisa passava violentamente entre eles primeiro fora o cavaleiro da távola redonda Sir Galahad com um lido no escudo a sua armadora de prata por uma branca no elmo que os separou dizendo eu sou porque sou virgem ando à procura do santo graal e destruo os culpados depois fora uma manada de carneiros muito brancos com os dorsos algodoados muito unidos balando tristemente exalando aromas de pastagem e eles por cima do rebanho estendiam os braços mas não podiam unir as mãos mas enfim o iam enlaçar-se quando uma carreta e trote fez a rua estreita sonora povo cercava gritando e sacudidos pelos solavancos com os rostos altos três homens iam de pé na carreta um era o Camilio Desmolios que chamava oh Lucille oh Lucille outro era Danton sorrindo soberbamente e o terceiro era seu pai seu pai que apenas conhecia do retrato que ali estava na sala de jantar seu pai vestido como um convencional olhar sepulcral uma trança de cabelos negros de mulher apertada contra o peito e Vitor espreguiçava-se cansado ainda desses sonhos um canário na gaiola suspensa a janela pôs-se a cantar estridentemente cale-se berrou Timóteo o canário imudeceu e Timóteo erguendo-se com um ruído seco de sua perna de pau querem ver que o animalzinho não tem paínço nem água Clorinda berrou uma mulher rechonchuda e fresca veio então são onze horas e esses pássaros não tem água fresca nem comida nada de tolices Clorinda e o almoço para nós e dirigindo-se à mesa apoiado a bengala com o jornal na mão então não era princesa hein poderia ser sabem lá nada e revirando o periódico sacudindo se isto é um jornal aqui estão os artigos as informações as críticas foi aprovada a tarifa especial número um não sei de que foi despachado o aluno pensionista do instituto o senhor não sei quem parece que o senhor fulano de tal não quer ir para a mirandela conservador o senhor cicrano vai fazer leilão da sua casa de penhores foi aceite pela câmara de vila nova de famalicão a proposta do marchante fernandes joão etc isto é extraordinário tudo assim do princípio ao fim e duas colunas de partiu chegou faleceu fez anos burros e há três dias que não recebo times e é um país isto clorinda esses ovos começavam a estar duros clorinda puseram a bengala entre os joelhos ataram o guardanapo ao pescoço e dava torradas a dique que sentado ao lado fitava olhos sofregos batendo a cauda no chão e encarando o vitor que diabo tu tens homem estás amarelo a que horas entraste a que horas o sentiu você clorinda a excelente mulher sorria puramente vim as duas horas tio timóteo e estive ainda a ler e querem ter saúde exclamou o tio timóteo batendo com a talher na borda do prato e não querem ter nada na espinha arrasa-te homem arrasa-te aos 35 anos há de ter pés de galinha corcova sofrer dos rins e olhar para as mulheres de longe desinteressado da questão inteiramente desinteressado vitor riu estive a ler o que antes da revolução os seus amigos senhores feudais abades e bispos faziam aos servos bastonada tortura força com horror era mal feito rosnou timóteo o servo o trabalhador é homem deve merecer o respeito do homem se fossem negros ou índios não digo vitor protestou escandalizado o que os índios uma raça nobre tolices quem chama um índio um homem ou nunca viu homens ou nunca viu índios é como essa revolta em goa mandar regimentos é curioso com dois homens e dois paus varro a índio olha os ingleses é um punhado de polícias a contas com centos de milhões de homens é uma questão de alimentação meu rico que há de fazer gente que come arroz aquado contra sólidos manganões que jantam rosbife vergar vergar vitor vitor tinha uma vaga política sentimental odiava os espanhóis batendo em cuba os insurgentes de manágua ou quizar da polônia haver gastadas de no os ingleses punindo a irlanda terra céltica ilha dos bárbaros disse tiranos tiranos exclamou timóteo com um olhar flamejante mas sabe lá quando se exalta sobre a política colonial dizia havia você sabe lá você o que eles têm feito na índia tudo cidades caminhos de ferro pontes docas rios navegáveis plantações antigamente quando havia uma fome na índia morriam os milhões aos milhões e agora nunca lhes falta o arroz lá está o inglês para lhe dar o arroz mas vitor considerava os hindus mais poéticos que os ingleses falou do idealismo de suas arquiteturas do maravilhoso dos seus poemas está a dizer barbaridades poemas vá ver o negócio do agudão em calcutá em bombaim isso é que são poemas com seus poemas viviam nos campos e andavam nus e agora bem nutridos quando os ingleses lá foram acharam nos cobertos e piolhos e o piolho índio então que piolho e mostrava a cabeça do dedo ó tio timóteo exclamou vitor repelindo o prato o rosto franzindo de nojo então que tens homem tem asco ao que está na natureza o homem deve e comete tudo sempre te queria ver dos vinte e quatro aos vinte e cinco anos todas as manhãs o meu almoço foi um caldo de cobra excelente um ano a fio quando estava tísico vitor abriu um olhar absorto o que? o tio timóteo esteve tísico? o tio resmungou com um olhar no prato tive essa fraqueza com o meu prato apaixonado vitor riu alegremente outra mas essa enorme por quem tio timóteo traga o café clorinda e o meu tabaco e despertando devagar o guardanapo quando digo apaixonado quero dizer embeixado paixão não dois meses depois estava curado mas enfim foi o meu único romance nunca mais os tornei a fazer nem a ler mas por quem foi tio timóteo perguntou vitor curioso com os cotovelos sobre a mesa um sorriso vago foi por tua mãe vitor ficou atônito timóteo metia os restos da carne nas goelas sofregas de dique tua mãe tinha então 14 anos mas era alta forte com o cabelo até os pés parecia ter 22 era preciosa com os diabos tu não os podes saber nem deixou retrato mas uma beleza era nossa vizinha e sorrindo como o tempo passa tinha na janela dois melros numa gaiola e justamente então cantava-se uma cantiga a janela a menina trigueira está cuidando dos seus passarinhos eu mal apescava a varanda logo a cantiguinha foi por isso creio que ela me tomou asco clorinda entrou com o café e depois de remexer muito tempo seu açúcar de acender o cachimbo o tio timóteo recostando me disse eu começo a embirrar ela começa a embirrar eu a beber os ares por ela ela a não me poder tragar pois senhores aí principiei a embensar-me não havia desfeito que não fizesse janela na cara costas voltadas sombrinha carregada para o rosto uma fera que ela teve sempre um gênio desabrido e muito altiva cavaleira ah diabo uma noite ah de lembrar-me sempre tenho a maldita ideia de lhe dar uma serenata espanhola era o tempo em que estava na moda uma espécie de cachucha senhorita usted que tiene amarilla la color ponho-me debaixo da janela de viola eu tocava viola com um certo descaramento porque enfim louvado seja senhor jesus cristo nunca me faltou o desplante e aí começo a perguntar de muito repenicadamente senhorita senhorita usted que tiene amarilla la color a janela abre-se e uma vozinha de cima é o senhor timóteo imagina como eu fiquei pus-me logo a calcular como havia de trepar a varanda fazia escuro era de inverno um frio e o senhor sou eu meu amor sou eu bem aí vai e zaz caí-me em cima num balde da água suja ó com mil raios para refrescar grita a vozinha de cima a vozinha da desab de tua mãe como o diabo se chamava ela joaquina e refrescou o tio timóteo perguntou o vitor muito interessado muito surpreendido com os olhos cravados no velho refresquei com uma pleuresia estive dois meses de cama e uma convalescência é daqui que datam os caldos de cobra era o grande remédio para a tísica no meu tempo e creio que ainda é lá para atrás os montes apenas arribei pedi para ir para a ultramar fui a bordo do santa critéria o capitão era de tondela um baixote ruivo valente homem logo ao sair a barra que trabusana e estivemos perdidos cada mar ó parece que estou a ver de chapéu embreado bota até o joelho no convés que escurria a aguentar-se a berrar e que pancadas do mar eu estava agarrado a um mastro ele à vista-me pôs-se a gritar você raspa-se daí seu filho naquele diabo de cornos que está no altar morda a tondela era sua praga favorita depois éramos amigos íntimos ali ao mês eu estava curado já amainava a bujarrona como um homem e da paixão nem lembrança éramos assim já não há disso e depois perguntou vitor com os cotovelos na mesa e depois e depois nada e depois teu pai veio de coimbra viu-a como eu a janela a tratar dos melros cantou-lhe como eu a cantiga não sei se lhe deu a serenata mas o balde não apanhou apanhou a benção do padre e lá casaram e tu fizesse a tua entrada nesse vale de lágrimas bom vale de lágrimas acrescentou com um rosto grave e ficou calado e daí a um ano morreu a mamã Timóteo observou o momento seu cachimbo e rosnou devagar sim daí a um ano nasceste e ela ficou adoentada foi com teu pai para os Pirineus foi com teu pai e ela ficou lá ficou e depois de tossido ruidosamente ergueu-se sobre a bengala e foi resmoço e aí está como as coisas se passam este mundo é assim uma xoudra o relógio da sala ó diabo e eu que prometi estar às onze horas no escrito clamou Vitor ergueu-se e espreguiçando-se um pouco pois senhores isto foi a manhã das novidades quantas coisas eu ignoro nas crônicas da família e depois de acender outro cigarro saiu apertando a fivela do colete enquanto Timóteo estendido na poltrona murmurava ignoras um par de coisas ignoras Timóteo ficou cachimbando com um ar acabrunhado e os seus olhos às vezes na parede onde estava o retrato do pai Vitor uma face pálida e comprida com um longo bigode preto caído aos cantos da boca o cabelo comprido a testa branca gravata de setim preto fora tirado em 46 ou 47 nos anos das desordens civis e do seu casamento infeliz que espanto para Timóteo quando recebeu em Angola a notícia de que o mano Pedro tinha casado com a Joaquina dos Melros que burro exclamou amarrotando a carta com uma punhada na mesa Timóteo tinha uma alta estima por seu irmão era tão inteligente tão corajoso tão cavalheiro e ia casar-se com a filha de Maria Silvéria a Joaquina a quem ele Timóteo dissera em a menina querendo comigo para o porto e tem casa e duas meias libras de mesada ele atirara um balde de água mas não havia gente na guarda o Telmo Santeiro entre outros que tinham visto um alferes de cavalaria marinhar-lhe a janela por uma noite de neve e casava seu irmão com ela grandíssimo burro um bonito rapaz que escrevera aquele belo poemeto a noite do cemitério e daí há um ano e meio uma manhã que ele almoçava sua carne ensopada a negra veio lhe dizer senhor doutor é um senhor o senhor era Pedro seu irmão Pedro vestido de luto a Joaquina morreu exclamar a ele fugiu disse Pedro sem uma alteração na voz dois negros entraram com os baús de bordo Pedro tomou uma grande chávena de café e contou a sua história depois de casado viera para Lisboa na guarda sua mulher seria sempre a filha de Maria Silvéria em Lisboa estava como numa cidade estrangeira viviam na rua do crucifixo e de fronte morava um espanhol emigrado uma manhã dois meses depois do nascimento do pequeno antes mesmo do batizado Pedro partira para a caça a outra banda e quando voltou encontrou um bilhete na letra garrafal de Joaquina adeus esquece-me porque o meu destino leva-me para longe e mais nada a criada e a ama disseram que a senhora saíra ao meio-dia com uma trouxazinha naquela primeira hora foi que um bocadito amarga continuou ele combinei o meu enredo levei o pequeno para a casa da tia Doroteia coitada que chorou ouvindo o meu caso agarrada aos beijos ao anjinho que vinha dar a sua velhice uma maternidade inesperada batizei-o a mãe falara em lhe chamar Caetano pus-lhe o nome de Vitor era o nome do nosso pai a criada que era uma algarvia aparvalhada deu doze moedas que ela levou num lenço para o marido em olhão nunca compreendeu nada a ama ficou com um pequeno e eu daí a dias parti para Madrid é claro que não era uma jornada de perseguição estive em Madrid dias ou três horas tristes num quarto triste de la ronda de la nobleza enfim cada capa espanhola que me roçava pelo ombro cada caramba que me passava o ouvido fazia-me bater o pulso enfim de Madrid escrevia alguns amigos da guarda ao Magalhães ao Vaz que partia para os Pirineus com minha mulher que estava doente coitada e fui para os Pirineus lá andei oito meses pescava trutas a linha no Gave é divertido por fim tornei a escrever ao Vaz ao Magalhães etc que minha mulher morrera de fato para mim estava morta não creio que dessem grande atenção ao caso nas preocupações patrióticas de Maria da Fonte disseram por certo bom alívio para a Ega voltei a Lisboa o pequeno tinha um dente estava desmamando a ama morrera santa rapariga muito calada forte como um pinheiro mas comecei a embirrar com a cidade saia uma galera para aqui e aqui estou para que? perguntaram a Timóteo para tudo para as febres por exemplo fico-lhe lá dentro a paixão tinha pensado Timóteo o mano Pedro trouxera um dinheiro negociou por demais ocupou-se da botânica aprendeu a embalhar pássaros e começou a beberricar a guardente o médico que vivia em Luanda assanhado como um gato fechado avisou amigo e senhor Ega se se mete pela guardente deixa a ossada nesse degredo uma noite tinha ido passear com Timóteo para fora da cidade nunca lhe esquecer aquela noite as grandes estrelas africanas tão numerosas um pó de estrelas o mar calado com laivos de fosforescências e bafos de braseiro no ar e o cheiro das terras cálidas ouve lá tinha dito de repente Pedro eu não quero que o rapaz saiba o que a mãe fez para me envergonhar basta eu para ele para todo o mundo a criatura está num cemitério de berreges bem a tia Doroteia a santa não é o que lhe diz a ama morrer outra criada a parva está no algarve no inferno perdida dame tu a tua palavra de honra que não lhe dizes Timóteo deu-lhe a sua palavra de honra agora outra coisa disse Pedro eu não quero que ele e a sua mãe usem o mesmo nome ela é Joaquina de Helga há de conservar o nome é fácil de pronunciar no estrangeiro e é o seu fidalgo para mim para meu filho não há nome de Ega Ega é porco eu batizei-o com outro nome de nossa família desusado que é a Joaquina nunca soube Corvelo Vitor Corvelo filho de Pedro Corvelo parou pois a mão no ombro de Timóteo e disse com a voz baixa que instava chama tu também Timóteo Corvelo Timóteo torceu duas vezes Ega é o nome de meu pai Rosnou eu pouco vivo Timóteo disse Pedro faz-me isso Timóteo atirou a um coqueiro uma bengalada que fez remalhar o arbusto raios partam a Joaquina dos Melros exclamou está dito serei Timóteo Corvelo obrigado irmão disse Pedro e agora vamos que estou a sentir arrepios e daí a poucos dias a febre tinham levado as autoridades acompanharam as terras de São Jacinto que era o cemitério velho uma pedra lisa com uma cruz cobriu a sua cova tinha então trinta e três anos Timóteo essa noite noite de inverno foi visitar a sepultura andou-lhe em roda um momento escarrando grosso fazendo estalar as juntas dos dedos e fitando a louça disse áutio raios apartam voltou a Lisboa 24 anos era um personagem a tia Doroteia quando viu andar correr já chorava e babava-se esse inverno foi severo Doroteia morreu do seu catarro vão-se todos exclamou Timóteo furioso olha que espiga de vida como tinha de partir para a Índia juiz foi deixar o pequeno em casa do seu velho amigo Gouveia Teles um velho viúvo retirado em Almada onde fazia caridade e lia Horácio foi por essa ocasião quando se vendiam os móveis da tia Doroteia que lhe veio a mão uma carta de Espanha dirigida ao inseritíssimo senhor Pedro Ega ao bom cuidado de dona Doroteia de Ataíde na rua da Oliveira 50 ou 60 abriu-a e encontrou duas linhas num papel azul sua mulher morreu e enterrou-se esta manhã no cemitério de Oviedo bem fez ela está feita a barrela ponto final e vida nova e embarcou no Trafalgar para a Índia voltou Vitor tinha feito os primeiros preparatórios Timóteo tinha casado por lá enviulvado perdido a perna numa caçada ao tigre foi as galinholas dizia ele ao Teles mas digo ao tigre para impressionar o rapaz foram então viver juntos com um grande mágoa do velho Gouveia Teles que murmurou das-me o rapaz tiras-me o rapaz valha-se Deus Timóteo mas estava tão velho o velho Teles e morreu daí um ano de repente à janela ao acabar de ler Ode a Célia foi por esse tempo estando Vitor em Coimbra que Timóteo leu por acaso na revolução de setembro um anúncio singular a pessoa que saiba ou possa informar sobre Pedro se roga com um grande favor queira deixar no hotel da Europa o seu nome morada e ora o que poder ser procurada perguntar por M.A. Fournier Timóteo surpreendido mandou um bilhete de tal hotel da Europa e ao outro dia a hora exata Fournier entrava na sua sala era um indivíduo nutrido e roliço de pele próspera e rosada com um colar de barba loira com dois caracóis sobre a orelha e andando sutilmente nos pezinhos pequenos calçados de um verniz tão lustroso que refletia os móveis e parecia esmalte e trazia polainas de cotinha amarela pousou sobre uma cadeira um chapéu alto branco de abas muito reviradas e curvando-se como um jeitinho dos quadris disse é o cavaleiro corvelo que tenho a vantagem de falar Timóteo concebeu logo um rancor intenso pelo personagem escarrou grosso rosnou eu sou Timóteo corvelo o sujeito roliço sorriu esfregando as mãos devagar perfeitamente bem pode o cavaleiro informar sobre procurou rapidamente nos bolsos tirou uma carteira encavalou no nariz umas lunetas de ouro e leu sobre Pedro da Ega da guarda casado viúvo Timóteo cravava nele olhos fazcantes mas quem manda pra que? o sujeito roliço curvou-se e com a mão sobre o peito não estou autorizado bem então adeus amigo rua o indivíduo fitou o verniz dos sapatos com as sobrancelhas muito erguidas o beiço inferior muito estendido e murmurou extremamente duro extremamente duro foi tomar o chapéu oi se eu respondo disse-lhe Timóteo crê que me deve dizer de onde vem quem o manda quem quer saber o sujeito fechou as lunetas metodicamente e declarou que Timóteo era amável ele era um comprador de loisas antigas ou móveis góticos e o seu amigo o seu muito particular amigo Lorde Lovaine sabendo que ele vinha a Portugal encarregara-o de se esclarecer sobre Pedro da Ega segundo julgava Lorde Lovaine conheceram em viagem de certo sim havia de ser nos Pirineus resmungou Timóteo e alto é que pensei que a pessoa curiosa é a Joaquina dos Melros o sujeito nutrido dilatou olhares pasmados Lorde Lovaine Lorde Lovaine disse sorrindo bem adeusinho não quer mais nada hein o sujeito deu dois puxões as lapelas do fraque azul e recitou de um fôlego num português mal apreendido se possui jarras da Índia loiças da China ou do Japão cadeiras de couro cantadores árabes leitos torneados marfins presépios renascença arcas colchas de cetim panos de arras que lhe seja grato converter em numerário Timóteo firme interrompeu tenho aquela bengala é o que tenho adeusinho o sujeito rulisso estacou coçou com uma ponta de unha barba em diversos sítios tomou rapidamente o chapéu e saiu sutilmente murmurando extremamente duro extremamente duro foi a última vez que Timóteo ouviu falar de Pedro da Ega para que lhe voltavam hoje aquelas recordações o que lá vai lá vai murmurou enchendo outra vez o cachimbo apertou o focinho de dique tinham passado alguns dias o tio Timóteo descia as escadas da número 18 da rua de São Bento no segundo andar morava o coronel Stephen o seu velho amigo inglês que desde a guerra de D. Miguel pertencia ao exército português era um robusto velho grande bebedor de cunhaque cheio de anedotas falando português com grande acento Timóteo visitava o amiúdo porque a gota do coronel não o deixava erguer-se da sua enorme poltrona a sua concha como ele dizia puxavam grandes cachimbadas celebravam a política as contestações na Inglaterra bebia um frasco de cunhaque recordavam repetiam algumas pragas queridas quando o tio Timóteo descia o último lance de escadas devagar com grande ruído de sua perna de pau uma criança de ano e meio gordinha loira ia atravessando o pátio só com passos incertos guinchando de riso equilibrando-se mal nas suas perninhas gordas vermelhas de refeias agitando os braços com os punhozinhos muito fechados o pátio abria por uma porta lateral para uma loja de retroceiro e de certo a mãe uma boa criatura fresca e alegre que era a lojista que Timóteo conhecia se descuidaram um momento e o pequeno ruxinho ia atravessar pelo pátio a fora e no mesmo momento paravam dois cavalos afastavam-se e uma mulher alta e loira madame de Molinot entrava a pressa erguendo no braço a cauda preta de sua amazona um véu branco descia ali do chapéu um ramo de violetas estava metido numa casa do corpete quando ela atravessava o pátio direita a escada a criança que ia oscilante e cambaleando pôs-se diante dela madame de Molinot impaciente arrecadou de repelão com o pé a criança caiu sobre as suas mãozinhas estendidas estirada com o ventrezinho na laje e não se pôde levantar sempre aos gritos madame de Molinot passara uma mulher entrar na cerca da loja agarrou a criança nos braços levou a correr com muitos beijos madame de Molinot subia as escadas quando Timóteo que estava afastado dela por dois degraus lhe disse com o olho franzido é necessário ter o coração bem duro para dar com o pé numa criança madame de Molinot estacou sob o véu o rosto inflamou-se de um escarlate nítido e voltando-se com uma voz seca cortante fala comigo Timóteo Timóteo voltara-se também aprumado para quem ei de falar são por ventura modos de tratar uma criança que mal se tem em pé eu se fosse a mãe esbofeteava por um movimento instintivo madame de Molinot ergueu o chicote os olhos de Timóteo estavam agora postos nos dela com uma insistência estranha e todavia uma cólera crescente atrevido murmurou ela aquela palavra Timóteo fez-se rubro e aprumando-se com a bengala em riste espancando as palavras se tem um homem que se arme e que venha pra cá madame de Molinot olhou encolhendo os ombros murmurando é doido Timóteo erguendo a voz e atirando-lhe as palavras para cima eu não sei quem é a senhora o que lhe posso afirmar é que é um traste e saiu furioso atirou-se para a carruagem tremendo batendo com a bengala no fundo do cupê repetidamente e através da cólera que lhe rugia dentro e que o fazia soprar disse a si mesmo onde diabo vi eu aquelas feições madame de Molinot apenas a criadita veio abrir a porta atravessou a saleta de entrada e com o pé nervoso sobre a qual caía sua calça preta a cauda da amazona no braço o chicote ainda apertado colericamente na mão foi a janela da sala queria ver o insultante mas o cupê afastara-se e apenas via o dorso do cocheiro com o seu chapéu enterrado até a nuca arremessou o chicote para a cadeira despertou o elástico do chapéu às suas mãos calçadas de guantes de camurça tremiam um pouco deu alguns passos agitados pela saleta a amazona vestia-lhe o corpo como uma luva pondo em relevo a linha de seu seio a cinta estreita flexível redonda os quadris um pouco descaídos e de mulher laciva a sua alta estatura tinha a ereção alta que dá a cólera e os seus olhos pretos chamejavam com um brilho seco e sob o pó de arroz a sua pele tinha os tons inflamados parou e tirando as luvas Melanie gritou entrando para o quarto como a casa era alugada com móveis o quarto tinha uma banalidade mesquinha de hotel o tapete diante do tocador estava rapado do uso as cortinas da cama eram de caça ordinária e bimbinela pobre as cortinas de réps azul tinha o ar desbotado e comido do sol o estuque do teto tinha uma racha mas como um artista pode contrastar os hábeis de esfuminho dar relevo e originalidade a uma banal figura litografada Genoveva dera ao seu quarto pondo aqui e além detalhes de um luxo refinado um vago aspecto rico e interessante um belo plaid de úster cobria a cama os lençóis dela de Holanda tinham o seu largo monograma tudo a retroce escarlate sob uma coroa de condessa a camisinha de dormir de rendas caras estava num lago sachê de setinha azul sobre a cômoda reluziam as tampas de ouro dos seus frascos de cristal sobre uma mesa redonda coberta com um feio pano feupudo de cores azulinas estava um buvar de pele de serpente de Clem com um brasão e prata folhas de papel marcado por Wayon uma faca de papel de malakite no tocador em estojos de veludo cor de cereja o aço das tesouras as pinças brilhantes e o tom dourado das tartarugas dos pentes luvas de pin de suede claras de doze botões estavam espalhadas de uma gaveta com risco de transbordar meias de seda tão leves que o vento as levaria e de renda aberta e um aroma vago de sabor rico de apoponax e de Tanglewood errava sutilmente como assinatura dela Melanie gritou com impaciência onde estavas tu despe-me e despertava os botões da Amazona com os dedos ainda vibrantes de cólera Melanie tinha 25 anos era de Pleisense na Provença mas apenas conservava aquela quente região onde o sangue arde o olhar negro desejoso e os movimentos elásticos e ondulosos do corpo alto e magro Paris onde ela rolara como um seixo no leito de um rio tinha desbastado polido afinado apurado a macetona que outrora viera de seu povo fugida com um catalão tinha agora o nariz mais delgado móvel atrevido os beicinhos sempre secos que humedecia com a língua os quadris de um esguio masculino o pé rápido vivo e pronto a sua vida era complicada do catalão passar a um carlista depois a um brasileiro fora criada durante muitos anos no triste hotel português do meio dia no de Pernambuco na rua Lafayette depois perdera-se no fundo de Paris onde vivera em trapeiras dançando furiosamente nos bailes públicos paga por uns batida com prazer por outros Genoveva recebera da mão de Madame de P um cacote portuguesa casada com um alemão que em 1870 governara Médes tinha sido educada por Madame de P era uma admirável criada de quarto astuta asseada cheia de gula e falava o português como se tivesse nascido em Lisboa somente tinha das frequências do hotel de Pernambuco um leve acento adocicado do Brasil Genoveva tomara o hábito de falar sempre com ela português para contar melhor as suas confidências porque não tinha segredos para Melanie e tudo o que lhe passasse no cérebro de mal de extravagante ou de imoral o desopilava em Melanie com um nundal de água suja Melanie adorava Genoveva com as suas belas formas inspirava-lhe mesmo uma vaga atração física porque de um homem em homem a sensualidade de Melanie crescia a cada noite como uma embriaguez a cada copo de vinho tinha agora um esterismo ávido que lhe embaciava o olhar mas as preocupações luxuriosas não a desviavam do zelo do serviço era uma excelente criada do vício tinha jeito e tratava da toalete de Genoveva como um sacristão devoto dos altares de uma igreja tinha o talento sutil da duplicidade do disfarce ninguém como ela para impor um credor exigente um amante inoportuno a sua língua fina e vermelhinha de paleio provençal sacudia uma mentira naturalmente como a saliva era a vara qualidade preciosa numa casa desarranjada e ao arrumar as contas da cozinheira discutia com ela até os últimos reais no verificar os preços tinha manobras de agente de polícia e astúcia de vendedora de segunda mão com a sua touca o seu olhar vicioso os pés pequeninos o andar filino de gata aquecida mexia-se agitava-se mentia arranjava com uma ligeireza de dedos magros bebendo grandes copos de água alimentando-se de quase nada e usando os homens com as gulas mais rebuscadas um outro 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 às vezes muitos ao mesmo tempo sem confundir distinguindo os gozos querendo esse pelo brilho do olhar aquele pela força dos músculos outro por uma habilidade de libertinar dizendo do amor sacer de la fiqui blague et voilà Genoveva descobrida com espanto que no último ano em Paris Melanie tinha onze homens compondo-lhe o nome de Melanie de onze gostos deu-lhe inteiramente sem reserva a sua confiança Genoveva com o colo nu os braços nus sentada na cama era de uma brancura admirável a pele bem tratada habituada a obloações de água gelada de uma frescura de tecidos igual a da camélia absorvia a luz deixando-o apenas resvalar em rendondezas de uma claridade de marfim polido os seus braços eram fortes vigorosos com a curva maviosa e escultural tendo no tom uma doçura fláctea e na musculatura um vigor sensual o pescoço soberbo cheio tinha nobreza e os dois globos dos seios que a camisinha descobria tinham num desenvolvimento abundante a firmeza rija das linhas virginais estendera os pés a Melanie que lhe descalçara as botas lhe tirara as calças justas de montar e vestindo um longo roupão de seda escura calçou os pés vestidos de meias de sedas pretas numa chinelas de veludo azul aqui estou e é o que não tenho nem marido nem filho nem irmão ninguém o que foi minha senhora disse Melanie toda admirada cruzando os seus braços magros devia lhes ter cortado a cara com chicote e contou a Melanie estupefata o insulto do Timóteo era um velho de perna de pau com uma carruagem um cocheiro sebento o ar de doido tinha lhe pregado moral por causa de um pequeno que ela empurrara por se ter empurrarado nas saias um anormal que ia a descer as escadas devia de vir da casa do cônsul inglês já o encontrei a um outro dia de resto o senhor damaso devia conhecê-lo pela perna pela carruagem o senhor damaso é um asno de sela de pé abutuado com os dedos nervosos os botões de seda do roupão dá-me o frasco de gin Belani com água onde está a inglesa está no quarto minha senhora e arrumava em redor ligeira com os sapatinhos que rangiam ligeiramente no tapete Genoveva muito estendida na sua poltrona bebia o seu gin devagarinho parecia acalmar-se pouco a pouco tinha acendido um cigarrinho le femme e soprava o fumo muito estirado as pernas cruzadas a sua testa branca um pouco curta desfranzia-se serenava e espreguiçando-se um passeio estúpido por um diabo de uma estrada entre muros de quinta sempre ergueu os olhos ao céu com desespero e aquele maçador do senhor damas o que imbecil que idiota e pousando o copo sobre a jardineira erguendo-se com o olhar duro que escureceu estou com a vontade de tomar o paquete de volta para Paris estúpida terra estúpida gente estúpida vida Melanie ia fazer algumas observações sobre o clima sobre a cidade não porres mais basta vai-te estou-te com ódio estou com ódio de todo mundo dizia a inglesa que vá à sala que toque e para isso é que eu lhe pago dá-me mais gin Melanie hesitou a senhora ultimamente bebe demais estraga a pele positivamente bem basta de moral gritou já hoje tive bastante vai Melanie havia-te chama a inglesa falava com uma vivacidade brusca impaciente que constratava com o rosto aquilino a sua figura de estátua que parecia revelar um temperamento frio e sereno ficou bebendo aos golos o seu gin ganhar aquele hábito em Londres quando lá vivera com Lord Belton os nevoeiros úmidos e sebáceos onde tudo se esbate e apaga numa tinta parda baça onde os candeeiros e gás parecem um vago ponto de luz chapinhando na lama davam a sua natureza meridional um tédio tão impaciente que se acostumara a beber gin para não deixar ganhar frio a alma depois começar a sentir que o gin aquecia o seu temperamento dava as hesitações uma vaga loucura violenta que lhe agradava continuar a usá-lo mas nunca se embriagava bebia-o com muita água o bastante para lhe ter circularmente acesa por todos os músculos uma vitalidade mais cálida e mais intensa mas de certo a observação de Melani acudiu-lhe porque se ergueu limpou o rosto e a uma toalha umedecida tomou um espelho de uma fim esteve-se a ver não a pele estava leve branca um bocadinho áspera talvez nenhuma ruga ainda a engelhava apenas nas asas do nariz uma granulação imperceptível como que deixa o pó de arroz nada a fronte estava ainda de um tom puro e apesar de seus 39 anos estava com todo o forte desenvolvimento de uma beleza resistente só os beiços precisavam um pouco de vermelho às vezes porque secavam vinham-lhe películas seria bela até aos 45 anos com muita água fria e paz e espírito pensou sorrindo mas Melani entrou com um papel na mão era um homem da companhia para o aluguel da carruagem Genoveva enfureceu-se porque eu não tinha imposto que costume era aquele agora deixar os credores vir assim violentamente e como Melani lhe estendesse o papel tira pra lá para que quero isso queres que lhes pague nem contenasses como a senhora tinha recebido dinheiro ontem Genoveva bateu o pé de certo que tinha recebido dinheiro mas não queria dar estava a estranhá-la positivamente como se o dinheiro fosse para algebeira de ladrões e acrescentou com um espelho na mão não Melani estou-te a desconhecer desde que saísse de França estás-te a fazer branda é do ar de Lisboa e recostou-se tranquilamente na cadeira ficando como esquecida como no espetáculo de visões interiores que voltavam confusamente do seu passado colocava-se diante dela como vida de teatro aconteceria agora desde que chegar a Portugal ter aquelas horas de recordações de meditações e era a primeira vez que via naquele hábito nascente de olhar para trás de olhar para nada um vago presságio de belice a sua existência até ali fora tão cheia tão embaraçada tão intensa tão cruzada de fatos de cuidados de sensações que toda ela na hora presente só se ocupava de viver mas no descanso que lhe dava a vida pacata de Lisboa punha-se às vezes como um homem que volta atrás a examinar aqui e além o seu passado via-se uma linda e antiga cidade de Espanha no norte gemendo de febre num quarto de estalagem que ficava junto a uma igreja cujos sinos badalando a todas as horas lhe faziam no cérebro um ruído fúnebre de eternidade uma velha de alto pente de tartaruga cor de pergaminho tratava-a e sentada ao pé dela entretinha-se sobre uma mesinha à luz de um alto candeeiro de latão a deitar as cartas para saber a sorte de um filho que embarcara para a manilha depois quando ela estava melhor e se podia sentar a janela sozinha vislumbrava a triste rua de largas lajes as gelosias esguias das janelas de fronte o almocreve que parava à frente da estalagem com seu lenço de seda amarrado à cabeça as mulas carregadas de odres raparigas a pé nervosas passavam com seus terjeitos gestos quebrados de cintura a mantida apertada sobre os ombros sujeitos embrulhados em capas de bandas de veludo escarlate iam e vinham com o cigarro na boca os canônicos dirigiam-se a sé com o seu ventre convexo as abaixadas do chapéu em forma de telha depois era uma aldeia no norte da França ao pé de Rouen a casa baixa em que vivia com um homem que detestava mas a que aligava a miséria a ignorância da língua a falta de relações era no inverno os vidros pela manhã estavam cheios de geada e sentada ao pé do fogo via constantemente as neves grandes ou a chuvinha miúda cair à noite o seu homem voltava fatigado de ter visto os doentes pelas aldeias pelas casas e comia uma sopa com a cabeça baixa triste do seu destino e olhando a de revés quando o dia estava bonito abria a janela de fronte um cabeleireiro de aspecto meridional passeava esperando as freguesas olhando o céu pálido abafado num casaco de alamares debruado de astracã e olhavam-se às vezes como dois exilados pondo nessa sua expressão a mesma saudade da cor e dos países quentes ela sentava-se então ao piano ao escurecer tocava modas portuguesas ou espanholas e o mestre escola que recolhia ouvindo aquelas melodias doces parava e escutava imóvel na rua com os seus compêndios na mão depois era a sua partida nas diligências pelas estradas para os Pirineus a sua vida em luz os passeios na estrada para Saint-Sauvet sobre a ponte do Gave entre os renques de homos e ali ficava a ver a torrente espumante rasgada da rocha escurecida esverdeada pela prúpita vegetação verde-negra que desce das altas margens a pique de um modo esguadelhado e selvagem a ver burricadas de estrangeiros rindos ao triste trote dos burros que as mulheres do Bear tocavam como uma vergasta e encontrou nas sílabas largas e abertas do patuá dos montanheses alguma da doçura de sua própria língua e não acabaria nela nunca aquela vida triste pesquinha porque a alvura da neve e a beleza altiva do verde negro da serra dava o desejo de cidades de ruas bem estreitas de quatro andares a natureza enfastiava e suspirava por ver teatro e ouvir o barulho dos cafés tinha então conhecido Lord Belton e via-se depois na linda casa de St. John's Wood em Londres ali viver há anos pela manhã a criada com os braços nus rechonchudos e vermelhos pintava o gesso branco os tês degraus de prata era no verão as árvores do jardim tinham um verde de um tenro doce cabes corriam sem ruído no macadame branco e para além sentia a enorme Londres como um sussurro incessante sempre terno e vasto depois a manhã a cavalo em Hyde Park devagar no chão negro de terra revolvida sentindo ranger os coiros novos da cela e a relva dos prados verdejar entre os graves troncos dos castanheiros ou então parecia-lhe ver Regent Street coberta de um sol pálido com as suas largas fachadas de uma cor de creme onde as letras de ouro das tabuletas negras reluzem como novas uma multidão espessa apressada vive e corre sobre os passeios em fileiras as carruagens avançam devagar até landaus de velhos de cabeça branca com os colcheiros gordos apopléticos de peruca empoada sobre a almofada cujo manto recai dos lados franjados com coroas de duques os culpés os culpés estreitos rápidos onde se entrevê um perfil cor de camélia os cabes ruidosos os grossos ônibus apinhados com seus guadas vermelhos sobre os quais em letras enormes negrejam anúncios os panteões conduzidos negligentemente por um moço com cabelos anelados de um loiro de anjo os tilguris vivamente lançados com homens de fisionomia dura curtida na preocupação do oiro que governam com a testa franzida impaciente o chicote alto tudo para gente correndo apanhando as saias com embrulhos erguendo os guardaçóis atravessa o policial abaixa o bastão e as fileiras de carruagens rolam serenamente com as cintilações que o sol põe nos arreios nos eixos prateados e dos dois lados por trás dos grandes vidros das lojas joias cintilam sobre tabuleiros de veludo preto cortes de seda em pregas ricas opõem as suas cores vivas a uma luz ausente cachimiras da índia pendem de cabides de marfim as fileiras coloridas de chapéus fazem com que a ondeante plumagem uns grupos de aves raras os veludos tem tons sombrios e macios no fundo armado mobílias pesadas arqueiam os seus assentos de setim bordado espelhos de veneza lançam vários reflexos e as vozes agudas apregou os jornais dizendo os telegramas do mundo cotações e fundos e o eco de guerras distantes ou então parecia-lhes ver Londres à noite chove um estridor de trens faz a cidade sonora as vitrinas das lojas rebrilham milhares de cabos cortam a escuridão do centro das ruas com as suas lanternas como um olho ensanguentado as salas do gin e do álcool flamejam gente cambaleando guardas a polícia cortam a multidão com seu passo mecanico a trompa de caça de um coche que rola a quatro ecoa por cima do ruído então sob o portalete da ópera desdobram-se com um ruído seco os estribos dos landaus dentro sobre o corredor tapetado de veludo o rugir da seda de uma doçura discreta os granadeiros do regimento da Escócia as pernas nuas o alto chaco de felpudas pelúcias então a um canto numa imobilidade rígida e na sala a um silêncio seco sombras num alvor de luz a um murmúrio tépido um perfume erra e as pernas brancas a senhoras que tem assento entre os pares agitam-se brandamente a pate canta e gentlemen corretos oferecem prospectos em redor silenciosamente num papel acetilnado que cheira bem depois era a volta e às 11 horas a cidade é uma enorme sala escura apenas as lojas de tabacos derramam das vitrinas uma luz crua onde destacam as cores escuras dos charutos as lojas de ostras estão abertas com lagostim vermelhos os camarões umedecidos por cubos de gelo que se derretem docemente e através dos vidros da copa viam-se mulheres embrulhadas em chiles escuros que num passo dorido de embriagadas se oferecem agarrando os homens e pedindo freneticamente pão mas londres entristecia e o amor veio como se recordava da fuga com aquele infame george de estrolier a sua passagem do canal por uma noite tempestuosa embaixo no salão embrulhada num chile meio muda numa agonia de vômito sentia as pancadas de mar que passava sobre os convés a máquina pitava a voz do comandante tinha sonoridades roucas e serenas uma campainha lúgube tocava proa e o silvo da máquina ainda continuava enquanto enjoada quase adormecida nos braços de george rolava enfim para paris os seus primeiros dias no hotel mirabó na rua de pau que felicidade como o ar lhe parecia doce a pachorrenta sonolência os aspectos felizes as vozes macias não era a brutal violência da londres colossal era um encanto de uma cidade pequena fluida ensolarada acerenante e envolvida no céu azul como uma joia em algodão depois as horas de abandono de lágrimas de ciúme ela também como leira nos romances tinha de noite olhado invejosamente o cena e pensado que o seu corpo seria exposto no morgue nu sobre uma fria pedra lisa com uma torneira de água escorrendo sobre a sua figura esverdeada e molhada a cidade que lhe parecera até ali tão amável tão risonha festejadora convidativa fácil parecia-lhe agora medonha com seu egoísmo seco e em todos os rostos onde vira uma serenidade alegre parecia-lhe ver mais frieza que nas fachadas das casas e pareciam-lhe atrozes aquelas carruagens forradas de cetim quando ela chapinhava na lama com os últimos pares de botins e tantas frutas ricas nas lojas dos comestíveis tantos pratos nos restaurantes quando ela comia um pão de um só ou uma salsicha mas conservara-se portuguesa e todas as noites pedia a nossa senhora da alegria que lhe mandasse um homem rico conheceu então os lugares mortos do boulevard as casas de uma libra as de vinte mil réis nunca nunca lhe tinham esquecido ao princípio saia como uma esperança o boulevard flamejava dos dois lados numa iluminação crua de restaurantes e dos cafés as vitrinas lançavam toda sorte de reflexos de joias de sedas a petite brune estava cheia de um tumulto alegre as mesinhas dos cafés escalavam os passeios carruagens corriam fazendo um rumor surdo aqui e além vinham acordes vagos de uma orquestra de pequeno teatro os quiosques reluziam todo mundo parecia alegre feliz e era impossível que daquele dinheiro daquela felicidade não caísse na sua pobre mão estendida uma moeda de ouro uma só não se apressava então parecia-lhe que todos aqueles homens que viriam falar e como era tímida acanhada a novice se esforçava para combater a timidez acolhia-se mesmo nela e sentada numa cadeira sob a ramagem alta de uma árvore esperava depois a rua dos cafés iam-se novamente esvaziando já havia nos passeios largos espaços vazios onde só caía a luz dos cafés então erguia-se caminhava mas se um homem afitava a vergonha voltava virava o rosto séria e arisca por fim as vitrinas das lojas apagavam-se numa sombra escura estendia-se os moços dos cafés inexpressivos e balofos e começavam a fechar as portas vinha então uma impaciência e a correr mudava mexia-se já as carruagens diminuíam o último ônibus passava tudo estava apagado enfim nos passeios desertos só escutava o passo vagaroso de algum sergento de vil e então e então encontrar-se encontrar-se com a sua única amiga uma inglesa miss mage alta com um arbusto magra e de uma brancura de cera estava tísica todos os dias pela manhã escarrava sangue todos se embebedavam e tinha então cólera uma necessidade de desordem de ruído de deboche para a cama aos homens oferecia-se de graça com desespero a face com laivos lívidos de verde as palmas das mãos cheias de um suar frio quantas vezes iam as duas sem ter comido todo o dia arrastar-se pelas bancadas do café roche no boulevard dos capucines com as mãos tremendo sem nada no estômago um sorriso vago esperando que alguém as convidasse a comer até que algum estrangeiro amigo de francesas baratas vinha oferecer se lavando francês aquelas esfomeadas camarões e cerveja enfim nossa senhora da alegria compadecera-se dela o homem rico tinha aparecido de repente rompendo do solo como numa mágica mal se lembrava como a conhecera a sua pobre cabeça então entontecida de necessidades de embrutecimento de deboche e de gin mal conservava as sensações e as ideias fugiam-lhe através do cérebro como água numa peneira conhecera-o e logo ele tomara conta de sua vida era o conde de Molinó o senador vivera com ele doze anos era bem velho bem repugnante comia com um ruído imundo a pele engelhada das faces caia-lhe flacidamente era desdentado o seu crânio calvo tinha tons amarelados mas era riquíssimo cínico de uma libertinagem vil servir a todos os regimes sem amos sem amos Luiz dezoito Carlos décimo Luiz Felipe a república o império tinha o amor pela autoridade que o fazia cair de bruços defronte de quem chegasse a estalasse no poder com a língua logo pendente pronto a lamber segundo o que o recém-chegado trazia nas botas sangue ou lama o império inspirava-lhe um amor desmedido tinha aperfeiçoado as leis com o que o prazer vive a cozinha e o deboche e amava-o por todos os gozos que recebia amar a constituição o imperador o filho do imperador o cão do imperador o seu momento querido era a ceia servia-lhe no quarto de cama ficava longo tempo com os grunhir rouco de porco a macigar a lamber os dedos com a cabeça oscilante e flácido a carne toda mole as mãos pousadas sobre a mesa as pálpebras descidas o beiço gorduroso e imediatamente ela pobre dela tinha de estar ao pé quase despida fresca com perfumes quentes para ele acariciar e percorrer-lhe as pernas com suas mãos gordurosas dos molhos mas que doçura sua vida tinha o melhor eram as tardes no boá pela primavera na sua coleste com seus cavalos ingleses sorrindo sob o guarda solinho de seda sentindo-se penetrar de um bem-estar concentrado que a dilatava recebendo uma felicidade vaga de tudo da brandura das noites dos castanheiros dos campos elísios e do macio aroma de pó de arroz da água fina e polida do lago uma felicidade constante contínua e doce que lhe saturava o cansaço como a água satura a esponja morava morava na rua de balzac tinha colocado dinheiro no último empréstimo da cidade e os seus cavalos eram conhecidos dava-se a atitude reservada de uma mulher casada recebia com cautelas e recatos aflitos um empregado do ministério dos estrangeiros o visconde de la rechettoria só para que na sua vida houvesse um interesse romanesco ia a ver com enfiac vestida de preto com um livro de missa como uma devota libertina frequentava São Tomás de Aquino era moralista nunca deixara de trazer o ramo de violetas tinha ares satisfeitos de rola bem nutrida a sua cozinha era excelente tinha o orgulho no seu grum um pequeno de 16 anos lindo como um anjo e tão vicioso que estava amancebado como uma mulher de 50 anos e que tivera uma doença obscena tão medonha que o doutor Richard lívido julgou que era uma peste perdida do século 16 do tempo do jubileu e contava aquele detalhe a suas amigas com riso cantado de gula saciada toda vaidosa de possuir aquele mistério e todas lhe invejavam o grum depois viera o ano terrível a guerra que momento alegre o seu no dia em que o senado voltou à guerra o conde de Molinot deu um jantar fora o melhor dia para ela tinha uma toalete de cor de creme toda guarnecida de violetas o seu amante Visconde de La Rechentei devia acompanhar o secretário dos estrangeiros que levava a declaração de guerra a Berlim e lembrando-se então de onde partida de uma pequena vila de Portugal obsoleta e esquecida vinha-lhe um orgulho de se achar ali naquele dia histórico tendo a sua mesa diplomatas dois capitães que se iam bater dois senadores que de manhã por aclamação tinham votado a guerra o que falara com seu mau acento francês que nunca perdera todos confiavam na vitória e repetiam-se com um sorriso de deleite as palavras do imperador é a minha guerrazinha era a guerrazinha de sua majestade havia sorrisos estáticos e devotados mas bem depressa foi necessário fazer as malas para fugir para Bruxelas ali passaram o inverno tristemente num hotel soube da morte do Visconde na batalha de Sainte-Privat e quando voltaram da cerimônia no dia em que o senador fora a Versalhes para se prostrar aos pés da república uma apoplexia atirou morto por cima do tapete com a boca ao lado o velho infame e não fizera testamento as suas propriedades passavam a sobrinhos distantes da Normandia e Genoveva ficava com as suas mobílias as suas joias e 3 mil francos de renda pobre viveu um ano muito retirada muito obscura com uma enorme escassez a miséria vinha talvez voltar quando Nossa Senhora da Alegria lhe mandou o Gomes Brasileiro riquíssimo magro como um esqueleto com uma pele de marroquim colada à carne olhos negros pequenos com barba preta renovou a Genoveva o seu luxo viajaram pela Europa até São Pittsburgh e ofereceu-lhe levá-la para o Brasil num momento de tédio sentindo-se já cansada para recuperar a vida esperando casar aceitou mas detestava-o tinha horror a sua pele onde havia uma doença que fazia manchas vermelhas e em Lisboa vendo diante de si a travessia e os seus enjôos o triste Brasil e o contato daquele homem odioso e como uma pessoa que ao tocar um bocado de carne sente um vômito subir-lhe a garganta recusou o brasileiro já talvez esperando aceitou quase com reconhecimento deu-lhe trezentas libras e partiu e ela ficou em Lisboa até quando encolheu os ombros e bebeu os últimos golos de gin a porta abriu-se devagarinho e Missara perguntou Moedir está visível? Genoveva exclamou logo com um modo seco que não era para lhe fazer um bocado de música e já ter a sala com ela Missara deslizou com a sua alta estatura pela saleta foi sentar-se metodicamente ao mocho do piano limpou os óculos ao lenço polos e com os cotovelos erguidos músculos salientes ergueu a voz acre e cantou batendo o acompanhamento com secura Last Rose of the Summer mas vendo que Genoveva não vinha suspendeu-se olhou em redor tirou os óculos e deixando cair no regaço as suas mãos magras de homem suspirou profundamente a luz do dia a sua pele parecia mais dura mais seca com vagas manchas avermelhadas nas maçãs do rosto e no nariz seco e comprido a sua testa alta e convexa tinha tons lustrosos e pálidos e o cabelo arrepiado sobre as frontes um pouco recentrantes e como amassadas para dentro erguia-se atrás num rolo fornecido de chumaços o seu vestido de seda preto parecia cobrir um corpo de pau sem redondezas nem elasticidades os olhos duros de um azul frio tinham um olhar gelado em que parecia aguçar-se sempre uma vaga acusação toda a servilidade que a necessidade lhe impunha dispensava em sorrisos frios que lhes mostravam as dentuças carnívoras era triste palavra pouco por frases curtas um pouco sentenciosas o seu passado era obscuro e misterioso referia-se sempre a ele com palavras vagas e ligadas às vezes a certos nomes ingleses da finança ou da aristocracia entre gestos e olhares repassados da saudade dessas convivências ilustres quando Genoveva aparecia com toaletes mais ricas Missara olhava com um certo bamboleamento de cabeça os beiços franzidos como se recordando luxos iguais para sempre perdidos e constantemente a sua conversação se enevoava de melancolias do tempo em que não dependia de ninguém e tinha um interior uma casa sua um lar um homem de resto tinha toda a seca estreiteza das grandes ilhas britânicas como ela dizia ela mesmo se isolava numa inacessibilidade áspera como uma ilha escarpada endireitava-se muito tinha áreas de mártir um ódio aos países católicos em que vivera acentuava sua rigidez protestante a mais inocente litografia de santos ou de Cristo lhe arqueava os beiços secos num sorriso que escorria desprezo pela idolatria achava todo o mundo para além da Inglaterra desconfortável toda janela lhe parecia fechar mal e todas as comidas estragavam o estômago em França e em Portugal os franceses e os portugueses eram os estrangeiros ela nunca era estrangeira porque era inglesa tinha o amor secreto do álcool e devorava novelas inglesas de uma sentimentalidade penosa e poeril e falando dos homens do amor com uma reserva desdenhosa de uma virgem assética passavam-lhe clarões turvos de uma luxúria fria detestava Genoveva pelas toaletes pelas aventuras amorosas pela polidez que lhe davam os prazeres pelos trens e porque recebia dela salários e o servir uma estrangeira acrescentava as tristezas da nobreza as amarguras da humilhação mas não se revoltava e com a aceitação passiva do destino ia-se apenas fazendo mais magra e falando mais vezes do dever Genoveva encontrara no momento em que sustentada pelo Gomes e querendo estabelecer a sua vida novamente procurou uma governante séria e grave para pôr na vida uma tabuleta de normalidade Missara fora-lhe recomendada como uma pessoa que tivera desgraças quieta muito econômica religiosa e boa pianista Genoveva bem depressa reconheceu que Missara não entendia de religião e muito pouco de música sob os seus dedos magros as melodias mais lânguidas as mais vagas curtiam-se tomavam um andamento seco e brusco em que as notas caíam como achas que rolam a sua execução parecia-se com o seu andar exata mecânica e irta mas Genoveva conservava porque Missara com os seus vestidos de pregas puritanas as suas lunetas escuras quando o sol era vivo e os seus punhos sempre asseados o seu nariz severo fazia pensar numa casa de costumes graves de horas regulares e de contas pontualmente pagas dava-lhe o crédito nas lojas aquela figura longa e vestida de preto na saleta de Genoveva dava confiança aos homens assim se quer a imagem de uma santa a entrada de um lupanar substituiu minha pobre mãe tinha dito um dia Genoveva e é a mais barata apenas Genoveva entrou na sala Missara repôs os seus óculos e batendo com seus dedos longos e vermelhos como pernas de lagosta no teclado do piano de Aluguer retomou com melancolia a melodia irlandesa Last Rose of the Summer Oh não, não nada da última rosa de verão basta disso basta disso Missara calou-se e escolhendo entre os papéis de música espalhado sobre o piano soltou logo num tom lânguido Oh não, também não e passeando pela casa arrastando o murmúrio fresco de seu roupão de seda Genoveva censurou-lhe aquelas músicas tristes sempre de um lúgribe estava farta de sentimentalidade queria alguma coisa alegre uma música pândiga Missara tirou os óculos e voltando-se num mocho do piano declarou que felizmente nunca fora do seu costume cantar ou estudar essas melodias perversas Vai para o diabo que te carrega hipócrita disse Genoveva em português e Missara sentindo no acento a vaga vibração de uma praga ergueu-se com dignidade dirigiu-se para a porta mas voltando-se disse que via que ela estava com o esplim Estou interrompeu Genoveva Estou com o esplim a inglesa julgou do seu dever de cristã sentar-se e consolar-se também ela estava bem triste todos tinham seus pesares receberam bem umas cartas de Inglaterra Genoveva interrompeu a outra vez Oh não queria ouvir bem lhe bastavam seus pesares ainda ouvir os dos outros não ela mesmo sentou-se no piano tinha há muito tempo estudado em Paris mas nunca passara das escalas com que afligia de um modo tranquilo e pertinaz todas as suas relações mas sabia o acompanhamento de algumas canções libertinas e erguendo a voz de uma vibração quente cantou Missara tinha se erguido e sutilmente saiu Genoveva recomeçava a cabeça alta um sorriso garoto com um francês arrastado e pandilha de café-concerto e terminando as palavras por la-la-lar trauteados voltara arrastando as sílabas numa voz caída e canalha Fez a sua escala então de uma vez rapidamente embrulhando-se e erguendo-se sacudido as mãos com um tédio triste aquele estribilho que lhe trazia recordações de Paris do verão quando os parques estão cheios de flores os arbustos verdejam os repuxos cantam nas bacias de mármore a grande vida resplandece alegremente e dos vestidos claros saem aromas frescos e as felicidades do campo os cottage circundados pela verdura a pesca no cena com o largo chapéu de palha e os cafés onde se canta com a janela aberta a aragem do rio nas manhãs quentes onde a areia reluz os yaxtes invernizados cortam a água serena e o aspecto das coisas em redor dava-lhe uma melancolia cheia de bocejos a sala com o seu tapete barato a luz escassa da varanda da canchilharia imunda a banal consola de mármore como dois bonecos da vista alegre a arca com uma cobertura de fustão branco o lustre vestido com uma gase vermelha um pouco suja das moscas entristeciam-na a rua a rua embaixo tinha uma tristeza lúgubre era ao pé do arco e constantemente pesados galegos passavam canecos arrastavam em torno ao chafariz a água fazia ribeirinhos lamacentos a porta de uma mercearia de fronte constantemente um barril de manteiga mostrava a sua cor rançosa presuntos pendiam com a cor branca de gordura fria molhos e velas de sebo pendiam e para além das casas de fronte via um pedaço da fachada de São Bento desgraciosa e lorpa e Genoveva bocejava os dias pareciam-lhe enormes vazios e o sol arrastava-se com um esplendor monótono mas preferia estar só a companhia do damas a sua cara balofa e satisfeita o seu corpinho gordo e rebolante a correção dos cabelos lustrosos de pomada as suas luvas de cores garridas o seu ar ricaço e parlapatão exasperavam-na tinha às vezes vontade de o repelir a chicotada mas damas o mostrar a ser excelente ao princípio habituado às conquistas de espanholas e de matronas amancebadas ou de alguma burguesa deslumbrada pelo seu paetom jogando-se irresistível tinha falado a madame de molinó com um ar vitorioso de Dom Juan Genoveva com um olhar espantado e irônico alguns ditos secos e picantes destruiu-lhe a atitude o leão que entrara com a juba ao vento saiu com o rabo encolhido de burrinho quando voltou Genoveva muito tranquilamente disse-lhe que para ficar em Lisboa precisava regular alguns negócios e necessitava um conto e duzentos mil réis Damazo esteve sem voltar dois dias mas a paixão era aguda a vaidade estava em brasa e depois de quarenta e oito horas de reflexão de muitos cigarros fumados e de mãos nervosas metidas pela cabeleira veio humildemente com seu dinheiro na mão Genoveva pressentia um frango a depenar e na primeira noite que o recebeu com uma condescendência altiva na sua alcova entonteceu embruteceu pelos processos hábeis de uma sensualidade científica o excelente Damas ouviu palavras ardentes de um orgulho quase doloroso tanto lhe inchavam a pele recebeu beijos que o deixavam a tremer com os olhos regalados viu cuidados de cocote rendas sedas que lhe faziam pensar dando pulinhos e ele lhe dar os últimos cinco réis a única contrariedade fora de manhã Melanie conduziu a uma alcova onde ele viu com um calafrio uma larga banheira chata com água e dois grandes pedaços de gelo era o tubo Melanie com uma gravidade sacerdotal desceu na água meio frasco de eau de leubin estendeu ao pé um penteador turco pôs-lhe ao lado as escovas dos pés deixou-lhes uma taça cheia de espuma de sabão de âmbar e saiu dizendo faz favor de chamar quando quiser a fricção Damas o ficou de pé atônito coçando a cabeça olhando a bacia meteu o medo e a medo as pontas dos dedos na água gelada e recuou murmurando olha que partida estava verdadeiramente embaraçado aquilo de certo era um chique parisiense pensou e ele não queria escusar-se a ele mas meter-se vivo naquele horror de água gelada oh não molhou a ponta de uma toalha passou ao leve pela cara arrepiado fumou dois cigarros junto à banheira com a melancolia embrutecida de uma cegonha e saiu dizendo pelo corredor venho do banho ótimo banho quando depois dele sair Melanie veio dizer que o senhor deixara a água intacta apenas com duas pontas de cigarro Genoveva exclamou furiosa ah que bruto há de lhe custar mais um par de centos de mil réis e custou ao fim de quinze dias Damas o tinha abulado como dizia Genoveva dois contos de quinhentos mil réis e começava a achar a graça pesada mas estava estupidamente apaixonado todos os seus instintos burgueses a prudência a desconfiança o egoísmo o cálculo estavam cloroformizados se algumas vezes se mexia e gemia abaixo os beijos macios de Genoveva passavam pelo pescoço dele umas palavras doces e que ele achava um encanto estonteante meu bichano minha vida meu ratinho cordeirinho quente a fraseologia clássica da eloquência libertina bastava para que tudo adormecesse dentro dele e o amor rugisse com impaciência lusitana no entanto Damas o escondia cuidadosamente aos seus amigos aquela prodigalidade fazia-se passar por um amante de coração proclamava rica generosa desinteressada porém comprar em segredo uma abotoadura de coral que usava erguendo-a como presente dela por que me quer dar tudo? presente todos os dias está doida por mim? tenho afeito doida dizia-o nos cafés em São Carlos nos grupanares estava a achar um meio como o havia de imprimir no Hightlife do jornal ilustrado o último presente que ela lhe tinha dado na véspera era uma velha conta de 3 mil francos que ele meteram na carteira tomando ao outro dia silenciosamente uma letra sobre Marconard et André os banqueiros da rua Lafayette a 60 dias com 100 francos para o desconto e ficar atônito quando Genoveva os metia negligentemente dentro de um envelope dizendo a Melanie com um bocejo deita no correio é o preço da desonra mas damas o começava a exigir mais publicidade nos seus amores aquela felicidade escondida na rua de São Bento que lhe custava os olhos da cara se lhe contentava a carne não lhe satisfazia o orgulho queria mostrar-se com ela ser invejado no quiado na casa avanesa olhado em São Carlos e ouvir dizer ó damas o que felizardo aquilo é que é levá-la madame de Molinot não se opôs muito falou ainda de um amor discreto todo íntimo realmente não a entusiasmava a ideia de se mostrar com aquele imbecil mas aceitou um camarote de primeira ordem em São Carlos e mesmo um domingo de Campo Grande eram mesmo pretextos para ter enxaquecas porque lhe começavam a haver enxaquecas e coisa fatal era sempre a noite às onze horas ó meu amor estou terrivelmente doente não te posso dar hospitalidade hoje tenho de te pôr na rua que ferro se tu soubesses mas vou contigo e quando se o sentia embaixo fechar melancolicamente a cancela tinha um ar de alívio chamava Melani pedia o seu gin e até as duas horas na cama bebericava paurava com Melani ou escrevia as suas amigas de Paris dizendo que estava em Lisboa ao pé de África fazendo sensação na rua civilizando um selvagem rico como um nababo bronco como um cavalo naquela manhã estava resolvida a ter a enxaqueca damas ao princípio objetava a deixá-la assim só doente lembrava sinapismos queria ir chamar o doutor Barbosa mas Genoveva não acreditava em médicos portugueses tinha-lhes horror podia envenená-la ou desfigurá-la suspirava pelo doutor Charmau e uma ocasião vendo a réplica obstinada daqueles ataques que perturbavam a avidez dos seus desejos damas ao inquieto lembrou timidamente uma purga mas Genoveva cravou-lhe um olhar tão friamente rancoroso mostrou-lhe um nojo tão elegante daquela lembrança torpe que damas diante dela não mais se atreveu a falar de remédios um dia mesmo que ia falar de magnésia corou tossiu e empregou um circunlóquio por fim aquelas enxaquecas repetidas três, quatro vezes por semana pareceram exageradas a damas a sua desconfiança burguesa regalou os olhos mas Genoveva tinha atitudes tão quebradas expressões tão doloridas queixas tão aflitas sobre o clima de Lisboa que damas saia compadecido e desolado lembrou-se de atrair os seus interesses Melanie a primeira vez que ela lhe foi levar uma carta a casa dele na rua da emenda damas julgou-se finório deu-lhe as duas livras Melanie abriu-se logo as convidências com a abundância de uma torneira a senhora estava doida por ele até estava amassadora falava dele constantemente chorava não queria voltar a Paris tinha ciúmes terríveis bem podia ter cuidado que se ela soubesse que ele olhava para outra mulher matava-o era mulher para isso ela era arrebatada damasul encantado queria saber o passado de Genoveva Melanie contou-lhe logo pedindo segredo a senhora tinha casado com o senhor conde de Molinou um velho mais nojento mas coitada estava então pobre o primeiro marido inglês tinha deixado seu vintém pois a senhora fora fiel velho com uma escrava e não faltava quem lhe arrastasse a asa pu duques príncipes até o imperador pois nada que a verdade devia se dizer ela tinha tido uma inclinação para um rapaz lindo como um anjo um tal Paul de la Richentay mas nunca houvera entre eles nada nada o tal Paul morreu na guerra e acabou-se mas lá esse era uma pessoa correta amável coitado infeliz o patife do velho que não lhe tinha deixado nada tinha se visto obrigada depois a morte dele a pôr no prego as suas joias e tinha dívidas dívidas fora a sua necessidade que o a obrigar a vir com o brasileiro mas esse não o podia sofrer e não fora ninguém um belo dia zaz deixou a positivamente servia havia dez anos e era agora a primeira vez a única que havia apaixonado mas por que por que perguntou o damaso babado Melanie deitou-lhe um olhar fino o senhor damaso é tão bonito rapaz damaso deu-lhe outras duas libras e não se conteve abraçou-a pela cinta e fez a dar um ai beliscando-a de júbilo e dali por diante necessitava ouvir a todo momento a Melanie aquelas afirmações de felicidade a rapariga prodigalizava-las era uma pingandeira estava radiosa acostumada a sovonice dos parisienses achava os portugueses adoráveis se todos se todos são assim pensava isto é um paraíso mas as exigências de dinheiro cresciam e as enxaquecas não cediam damaso começava a impacientar-se além disso achava às vezes esquisita de mau humor taciturna outras vezes irônica cheia de pilérias surpreendia-lhe olhares secos e impaciências bruscas enfim queixou-se ao seu íntimo o Manuel Palma o Palma gordo um sujeito baixote e roliço de voz grossa e unhas ruídas que vivia um pouco a custa dele contou-lhe os nervos que lhe dava os maus humores dela sentia-se inquieto parecia-lhe que ali andava como dela ferra-lhe uma moça disse o Palma gordo era de resto o seu sistema com o gado chamava sempre gado as mulheres usava sempre um jaquetão e de verão ou de inverno o seu colarinho sempre tinha em roda uma orla de suor comia com voracidade as calças muito justas quase lhe estalavam nas pernas gordas e curtas admirava Damaso por passar o dia a elogiá-lo a ele ao seu cavalo e aos seus cães que diabo homem objetava Damaso não é como qualquer portuguesa uma coça uma mulher acostumada a Paris qual Paris ferra-lhe uma coça o gado não vai senão a pau ferra-lhe uma coça Damaso às vezes entrava em casa de Genoveva com intenções de ser enérgico de lhe falar claramente ou ele era seu amante e tinha o direito de haver quando queria de estar até que o tempo quisesse ou então boas noites mas apenas havia o espetáculo de sua pessoa as suas toaletes as suas atitudes uma carícia breve deslumbravam-no como tantos outros aspectos de uma civilização superior e maravilhosa que o enchia de respeito e de timidez numa manhã o passeio a cavalo encantaram Genoveva era admirável era uma amazona damas o fizeram passar por todas as ruas ruas onde tinha relações atravessaram o queado tinha carocalado no rócio olhando em redor com a face dilatada para recolher os olhares de admiração as expressões de inveja mas infelizmente parece que pelo diabo as ruas estavam desertas de conhecidos ou as janelas vazias de rostos amigos fizeram caracolar a sua glória diante de alguns galegos de esquina e de alguns lojistas aquecendo-se ao sol nas chinelas do tapete aquilo puseram-o de mau humor tinha já várias vezes dito a Genoveva que queria que ela aparecesse saísse como quer que eu saia numa carruagem de campanha dê-me uma vitória uma parelha de cavalos ingleses um glum decente e verá o espalhafato por essas ruas e damas o estava quase inclinado a dar-lhe a vitória via já descer o quiado naquelas de suas toaletes extraordinárias ao trote de dois cavalos de raça e ouvia pela casa avanesa pelo baltresque um murmúrio invejoso correr é a do damas que maroto que chique pelas duas horas foi a casa de Genoveva Melani veio dizer em bicos dos pés que estava ali o homem Genoveva fez logo com a mão um grande gesto que não e falando ao ouvido de Melani que estou a dormir que não recebo mas que espero sem falta para jantar às sete e quando Melani voltou que disse fez uma carantonha que vá para o inferno animal e dirigindo-se ao quarto Melani traz-me as cartas Melani foi preparar no quarto a mesa com o baralho e Genoveva com uma atitude séria de uma fé religiosa começou a deitar as cartas baralhava-as gravemente devagar com cuidados cabalísticos partiu-as com a mão esquerda dividiu-as com em maços e com as suas mãozinhas brancas arrebitando o dedo mínimo onde reluziam pedrarias de anéis e as enfileirando em semicírculos simbólicos Melani por trás da cadeira seguia com interesse como nas páginas de um livro as revelações do destino e Genoveva murmurava uma desordem um velho o rapaz novo com a mulher loira lágrimas encontrou um lugar com gente por causa de uma carta baralhou depois refletiu e de repente vem me ver tem de ser ele mesmo três vezes e mostrava a repetição do valete de ouros que se juntava com a dama de copas tem de ser ele mesmo e os seus belos olhos pretos iluminados na fisionomia aquilina e plácida estavam cheios do vago assombro dos destinos inevitáveis eu se fosse a senhora não pensava mais nisso disse Melanie Genoveva misturou as cartas com um ar vago olhos muito abertos prendeu o beiço com seus dentinhos brancos e encolheu os ombros ou então continuava Melanie arrumando pelo quarto pedia muito simplesmente ao senhor damaso que a trouxesse está-se a ralar por uma coisa de nada não não quero que damaso o traga erguendo-se indo ao espelho e passando pente nos cabelos é ridículo bem sei mas então nunca houve ninguém que me fizesse a mesma impressão desde que o vi no teatro da trindade que o vi mal o vi estava à porta ia apanhar o vestido volto-me zaz dou com ele a fumar tranquilamente o seu cigarro e não me tornou sair daqui bateu com os dedos na testa tenho aqui de noite e de dia diz que se chama Vitor que é advogado e com piedade amorosa advogado coitado se a gente nasceu para estar no escritório a rabiscar papel selado pobre bacharel com aqueles olhos deu um suspiro e sentando-se aos pés do leito espreguiçando-se com o olhar afogado num fluido lascivo oh Melanie ergueu-se com uma outra voz seca aguda não palavra nunca tive semelhante mania por um homem não sei o que queria queria o levar fugir com ele ir para um sítio que ninguém nos visse devorá-lo matá-lo trincá-lo é mais lindo tão simpático é um amor e eu não sei tem que ser que seja parece-se comigo foi ao espelho afirmar procurando nas suas próprias feições a vaga semelhança das dele aqui disse mostrando a testa os olhos se eu não me pintasse de loiro parecia-se realmente deve ter 25 anos a senhora veste-se para o jantar hein Melanie repetiu sim um vestido preto tenho de aturar aquele idiota ah mas quero que ele saiba que é um velho que vá pedir-lhe uma satisfação my dear está visível perguntou-me sar à porta ah sim podia entrar uma gotinha de gin missara o rosto da inglesa clareou-se de prazer uma gotinha ou quase nada bastava com água era old tonic não só mais uma gotinha just a little drop that will do thanks sente-se a beber o gin devagar com concentração e repetia com devoção uma máxima muito inglesa um estimulantezinho a saúde da alma ao outro dia pelas 11 horas Vitor estava no escritório o doutor caminha advogava na boa hora e Vitor com os altos abertos diante de si os pés estendidos pensava olhando o teto sentia-se agora num estado de tédio num vazio de vida que o enervava a certeza de que madame de Molinot amava damaso tinha lhe criado um vago sentimento de ódio por ela desprezava julgando a banal tola estúpida apaixonar-se por aquele imbecil e consolando-se com a ideia de que uma mulher de um espírito tão subalterno não o merecia a ele com tanta beleza de alma não se podia eximir a desejá-la de um desejo constante e crescente desprezava o seu espírito mas adorava o seu corpo e como a não podia adorar pusera a detestá-la não tornara a ver a ninhas e perdendo toda a esperança de felicidade amorosa quisera se entregar a alegria da literatura tentara por o seu desprezo pela sociedade e pela vida em odds mas depois de noites passadas a triturar o cérebro e a fumar maços de cigarros desesperado com as rimas não encontrando ideias decidira que para poder ser artista devia começar por ser feliz e como a felicidade não vinha e a arte não o inspirava pensava vagamente em começar a ser um estroina em bebedar-se afogar em orgias o seu tédio mas para isso faltava-lhe o dinheiro e iludido no seu amor estéreo na sua literatura com cotão na algebeira sentia-se na vida como um homem errante que só vê diante de si punhos fechados de repente a voz do damazo fora na saleta disse com pressa o senhor vitor da silva preciso falar-lhe o escrevente ergueu o reposteiro e metendo parte da sua corpulência disse baixo com uma voz pigarrosa senhor doutor está ali um sujeito fora ah está sós disse damazo e tornou a pôr o chapéu e sem transição com a voz aflita teu tio fela boa teu tio fela boa vitor abriu os olhos muito espantado encontra madame de molinot e ferra-lhe uma descompostura damazo deixou-se cair na poltrona respeitada do doutor caminha mas deu um grito medonho com um pulo numa contorção tinha-se sentado sobre a ponta de um prego de cabeça amarela e chata o doutor caminha detestava que quando estava fora alguém se sentasse na sua almofada de veludo verde mas na possibilidade do crime deixava preparada a vingança aquele poderoso bordão forense como diziam as bocas punha sempre antes de sair um pregozinho na almofada era sua pilhéria presada damazo tinha corrido por conselho de vitor a cozinha onde havia um bocadinho de espelho ao pé da bacia voltou mais sereno era apenas uma arranhadura mas então pálido chamou infame o doutor caminha achou a brincadeira digna de um verdadeiro canalha o escrevente a porta com o resposteiro erguido na sua mão poderosa olhava por cima dos óculos a pena na orelha e exclamou com crueldade foi o prego havia de ser o prego estava contente mas toda a exaltação de damazo se tinha acalmado e foi com uma voz tranquila que contou a vitor o caso da véspera imaginem agora por causa de uma criança pois se na escada chama-lhe toda a sorte de nomes eu quando ela me disse que era um homem com uma perna de pau uma gaforinha branca um trem percebi logo que era o teu tio ele não te disse nada ele contou meu jantar vagamente mas a falar a verdade não deu alusões todos os dias lhe acontece ralhar alguém por causa de alguma coisa damazo agora passeava-se no escritório embaraçado e levando de vez em quando a mão acariciadora ao sítio ferido pois sim mas o desastre é que madame de molinou quer que eu lhe vá tomar uma satisfação vês uma dessas vitor riu-se uma satisfação uma satisfação homem parece-me que falei português diz que foi insultada que não tem marido nem irmão nem filho nem ninguém aqui que só me tem a mim e com uma afirmação cheia de paternidade é verdade que eu é que devo desfrontar sim enfim vitor estava agora sério homem isso é curioso é que se eu não lhe levo uma explicação do tio timóteo não me recebe mais estava furiosa quebrou dois vasos partiu o espelho ia matando a inglesa numa fúria queria ir desafiá-lo matá-lo com revólver enfim para a conter jurei e ainda por cima me chamou imbecil e isto safaste a gente de uma dessas e de desafiar o tio timóteo eu não tenho medo acrescentou eu não tenho medo mas que diabo um velho uma pessoa respeitável isto só a mim vitor escutava-o considerava vendo-o passear a sua figura roliça e gorducha a cara balofa a cabecinha estreita com o cabelo muito lustroso e parecia ver a bengala do tio timóteo tirar sons baços fofos daquela natureza como se bate na cozinha as massas almofadadas nas noites de natal mas damas o estava realmente aflito depois em tudo aquilo pareceu-lhe que havia vagamente alguma coisa que o aproximava por caminhos tortuosos de madame de molinot e a essa esperança todo o seu despeito desvaneceu como um nevoeiro a aproximar-se de um sol forte falou em intervir expor o caso ao tio timóteo damas o apertou lhe logo as mãos com muitas palavras amigas quase sentimentais que ele o salvava que o tirava de uma aflição falar-lhe hoje falar-lhe hoje acrescentava eu contentava-me que lhe fosse deixar-lhe um bilhete nada mais é tão pouco é tão pouco decidiram então ir logo falar-lhe naquela hora estava a ler o times damas o atinha embaixo o seu cupê saiu e ao passar na saleta então passou hein perguntou o escrevente com o cotovelo na mesa a sua mão sustentando a pena passou é o prego é o prego do senhor doutor damas o sorriu a corpulência e a voz pigarrosa do escrevente davam-lhe um vago temor desde a véspera sonhava com perigos desordens duelos e o escrevente recontinuando a escrever lentamente sobre o papel selado corja de fidalgos murmurava o tio timóteo estava com efeito a ler o times vitor deixou damas o na sala a ver um álbum em vistas de calcutá e foi expor ao tio timóteo o caso a dificuldade de damas o amansá-lo conversê-lo mas que diabo tem esse tolo com a mulher é marido é irmão é conhecido é amante creio que é amante tio timóteo o tio timóteo arregalou os olhos olha o alarve e como apalmado nos joelhos pois apanhou ora ora é uma mulher soberba isto aqui e apontava o peito é real e ponte-se de pé bem como pedir-me satisfação era ridículo e como deixá-la sendo amante é duro devo ou eu ceder e com grande gesto faço-o por vênus e teve um risinho disse a esse animal que entre mas o aspecto de damas com o seu rosto balofo que soava a satisfação de luvas amarelas a perna gorda e o bigodinho muito arranjado irritou e foi muito bruscamente sem se levantar que lhe perguntou então o senhor estava com ideias de me pedir satisfações o damas curvou-se pálido ó senhor conselheiro eu pedir satisfações eu ora essa por quem é assabugice daquele gordalhufo amansou timóteo indicou-lhe uma cadeira ofereceu-lhe cunhaque e pousando ele mesmo o seu copo sobre a mesa eu já disse a vitor estou pronto a dar a satisfação não quero ir perturbar-lhe o seu arranjinho é para vitor amanhã vai deixar o seu bilhete com o meu escreve-lhe por baixo com os meus cumprimentos mas já o disse não faço por ela que não me parece uma boa peça nem pelo senhor que eu não faço favores se não aos mais amigos faço por vênus é tudo por vênus com que então sua manga não pois senhores apanhou boa moça damas o sentado a boda da cadeira cumprimentava com um ar próspero e infatuado passando os dedos pelo bigote o tio timóteo bebeu outro gole de cunhaque e pousando o cotovelo no joelho e é grátis damas o fez-se escarlate ora essa era uma senhora era a viúva de um senador são as piores na índia é a viúva do coronel a viúva do coronel é terrível eu fui vítima a única letra que assinei na minha vida 3 a 4% ao mês foi por causa da viúva do coronel mas foi a única que no meu tempo que diabo havia desinteresse fazia-se amor tinha-se graça havia paixão agora essa rapaziada fina enfesada com doenças raquítica para apanhar o mais pequeno beijo tem de abrir os cordões a bolsa um chupismo geral porco ouço às vezes dizer que as mulheres mudaram estão interesseiras especulam com o que Deus lhe deu qual as mulheres são as mesmas os homens é que mudaram no meu tempo eram valentes brutos atrevidos com pancada pronta guitarra pra frente e um bocadinho de toiro era um regalo para uma pobrezinha de Cristo abrir a porta de noite a um desses mocetões mas hoje vá lá uma mulher ter prazer com os enfiados magricelas com a espinhela derriada o queixo caído sem pilhera nem músculo que diabo fazem elas muito bem para aturar semelhantes bonifrates é justo que o bonifrate pague eu sou por elas coitadinhas e riu-se com a sua viva fisionomia resplandecente de recordações pois é pra frente que é ela francesa é portuguesa senhor conselheiro mas tem vivido sempre em França vive há mais de 25 anos em França Timóteo tirou o charuto da boca devagar fitou damas o perguntou com a testa franzida como se chama genoveva depois no silêncio Timóteo de onde é da ilha da madeira Timóteo encolheu os ombros e repetiu pois é divertir-se que é que eu digo cá a este senhor sulpício indicou Vitor que sentado sobre a mesa confiava melancolicamente o picote que diabo há pais há tios que pregam moralidade são asnos eu prego imoralidade um rapaz novo quer se vivo empreendedor com dois ou três bastados e duas meninas no convento por paixão era assim no meu tempo e seja quem for criada costureira marquesa tudo o que lhe calhar nas mãos um homem é um homem os conventos acabaram beba um gole de cunhaque que diabo não pense mais nisso e retomando o times repetiu o que lá vai lá vai amanhã lá vão os bilhetes damazo erigando se agradeceu não tem que agradecer faça-o por Vênus e ria esfregando vivamente a perna no sábado seguinte pela manhã damazo entrou muito atarefado no escritório de Vitor indo sentar-se ao pé da banca quase ao ouvido é uma só palavra o molinô já recebeu os bilhetes e manda-te pedir para eles lá passar a noite amanhã sem cerimônia Vitor sentiu o coração bater-lhe alto e para disfarçar a perturbação e quem vai mais damazo fez um gesto desolado um capricho um diabo de um capricho imagina tu diz que para esta primeira sua ré quer ter de todas as classes deu-me uma lista militares jornalistas poetas membros da academia diplomatas cantores eu para reunir toda essa gente tenho dado em doido e diz que pessoas da sociedade não quer gente divertida queria um ator que diabo não achei nenhum enfim fiz o que pude mas olha que é um diabo de um capricho e adeus vou a casa do Carvalhosa e ver se ele vem porque também quero um deputado ia sair apressado quando o doutor caminha emergiu da contemplação do seu bigode loiro para dizer e ele é o que foi o meu amigo que se sentou no prego damaso voltou-se furioso lamento imenso erguendo um pouco seu alto corpo magricela e recaindo languidamente na almofada de veludo verde sinto imenso é um gracejo patriarcal do escritório sinto imenso é por causa dos intrusos foi minha esposa que bordou a almofada e aqui está o prego sinto imenso cumprimentou e repoudreando-se estendendo o beiço continuou a catar o longo bigode pelo apelo Victor pensou muito tempo se devia ir a soaré de madame de Molinot sobre casaca ou de casaca mas recordando-se de ter ouvido tantas vezes o tio Timóteo louvar o costume inglês de pôr sempre casaca à noite que diabo mesmo por estar em casa a fumar decidiu-se a vestir-se de baile era um hábito estrangeiro que agradaria de certo a madame de Molinot poria gravata preta gravata branca resolveu a gravata branca com uma camélia no peito e no cupé de braça muito agitado sentia como uma sensação semelhante aquela que os estudantes exprimem pelo nome de cólicas que é um vago medo que aperta o estômago e relaxa os intestinos que ele diria com que expressões delicadas espirituais lhe falaria estaria muita gente demorar-se ia estava tão tremente que mal podia apertar os botões das luvas imaginava diálogos preparava ditos apreciações e a maneira que um cupé rolava sentia como um receio de se ver tão perto da casa e um cuidado de que a sua camélia não se desfolhasse o cupé parou Vitor viu no terceiro andar as janelas todas iluminadas que destacavam na noite escura um pouco úmida de névoa era o soaré e foi com uma comoção que bateu a campainha um criado de suíças pretas casaca luvas de algodão brancas com um comprimento que o fez raspar a sola no chão perguntando-lhe baixo o nome e erguendo um reposteiro o senhor Vitor da Silva atirou com uma voz grossa na saleta da entrada estavam palitots pendurados chapéus sobre cadeiras uma manta de lã de mulher as velas sobre a mesa ao lado ardiam um murmúrio de vozes na sala no primeiro olhar Vitor viu-a a ela ao fundo quase deitada no sofá vestida de seda branca e logo os seus olhos pretos e grandes o seu cabelo loiro o seu decote e a beleza de suas mãos de uma cor pálida com brilho de pedrarias lhe davam uma impressão tão violenta que se sentiu como dobrarem-se os ombros não reparou que estava em redor e apenas sentia que estavam velas acesas e que havia reflexos de espelhos damas o precipitava se disse curvado para a madame de molinor o meu amigo Vitor da Silva o sobrinho de e completou a frase com um gesto de cabeça um piscar de olho ela ergueu-se muito ligeiramente teve um sorriso uma ondulação do pescoço e continuou conversando com o sujeito de barba preta curta lunetas de ouro calvo tinha ao pé de si uma mesinha e um copo de ouro de onde os espaços bebia erguendo todo o corpo com ondulações doces e um frémito de seda Vitor ficaram na sala de pé embaraçado e olhava em redor todas as pessoas lhe eram desconhecidas mas viu numa poltrona um velho cuja cabeça calva com repas grisalhas repuxadas para as fontes parecia enterrado na alta gola de veludo de uma enorme casaca escura a pele engelhada muito barbeada estava sulcada de pregas e o queixo quase desaparecia numa alta gravata de seda preta por que estaria ele ali ficou espantado ao pé dele era um velho de quase 70 anos tinha publicado outrora um livro de fábulas de êxubo de madrigais outros originais vivia às expensas do estado pertencia à academia real de ciências já não tinha dentes e era como uma ruína muito prazer em ver por aqui senhor Couto o velho fabulista ergueu a cabeça e passando a mão espalmada pela cara sorvendo um pouco viva como vai isso tinha a voz arrastada um pouco fanhosa e ficou calado há muito que não tinha o prazer de o ver disse Vitor falando alto porque o velho era um pouco surdo o fabulista voltou a cabeça para ele em voz baixa a que horas é o chá era muito guloso e esperava naquela casa ter ocasião de comer bolos estrangeiros Vitor não sabia e erguer-se enfastiado no seu curvamento quando Damaso veio ter com ele examinava havia no seu aspecto um vaguar contraído de inveja pusesse casaca disse ele de repente e depois de uma pausa muito chegada para ele eu estive para por mas tive medo de parecer que me quisesse dar a Ares que ferro e ficou preocupado beliscando a asa do nariz Vitor olhou então pela sala ao pé de uma mesinha de jogo onde ardiam velas estava um grupo duas senhoras e dois homens uma era chamada a pia de Ptolomeu não sabia a origem desta alcunha mas conhecia a pessoa de vista era severa muito alta com um penteado rissado erguido que a fazia parecer mais esguia tinha na toalete com um mar de trapalhão enxovalhado o pescoço tinha um tom escuro ao pé do cabelo de um trigueiro sujo que tem setas desleixadas estava separado do marido que era o Férez tinha olheiras grandes e em toda a sua pessoa sentia-se o hábito do quartel e influência do regimento a outra não a conhecia era uma quarentona de aspecto solteirão grossa quadrada trigueirada com um buço um sinal muito cabeludo no queixo um enfeito singular na cabeça em que havia veludo vermelho falava pouco e os seus olhos que exprimiam muita inveja muito azedume uma grande sensualidade não se desprendiam de madame de Molinot ou às vezes passavam com uma rapidez fulgurante de uma chama que lambia um objeto sobre a figura efeminada e quebrada do Arnaldo que conversava sentado ao pé da pia de Ptolomeu torcendo e retorcendo o buço com as pontas dos dedos muito brancos Vitor entrou no fumoá de onde vinham vozes à sua entrada três homens que conversavam fumando olharam com curiosidade a sua gravata branca era uma sala pequena com cortinas de estofos e cretone um candeeiro direito sobre uma mesa redonda com um pano de veludo escalate um dos sujeitos estendeu-lhe a mão era o Carvalhosa que fora seu contemporâneo em Coimbra onde era conhecido pela sua porcaria e ilustre pelos seus vícios passava dias inteiros na cama e o cheiro do seu quarto o estonteava agora era deputado e os jornais celebravam a sua eloquência e citavam os seus trechos e logo com a sua voz cantada de papo um aspecto de superioridade aqui vem disse com o charuto entalado entre os dois dedos a altura da boca quem nos vai elucidar ó Silva que diabo é essa mulher é surpreendente essa espécie de Vênus aquele tom chocou o Vitor tu deve saber melhor do que eu é a primeira vez que venho a casa dela e eu exclamou ele e nós exclamaram outros dois um com uma cara muito chupada o cabelo muito chato de uma cor térrea cheio de espinhas na cara sempre arraspar o queixo com as unhas muito corcovado era um jornalista o outro era um belo moço com um ar vaidoso fardado de oficial de lanceiros a mim quem me trouxe foi o damas o disse o deputado e a nós todos pediu-me há três dias para me trazer a casa de uma senhora da primeira sociedade de Paris diz que é a viúva de um senador e tomando tons declamatórios no segundo império os senadores eram uma coleção caturra de velhos debochados peço perdão interrompeu o jornalista havia grandes ilustrações Saint-Boeuf que levaram a França aos abismos gritou logo Carvalhosa pelo amor de Deus não me fale no império meu caro amigo o império é a corrupção é a lei calcada aos pés é a liberdade agrilhoada é a orgia nas tulherias uma voz forte interrompeu recitando mas ia por diante o monstro orrendo dizendo nossos fados Carvalhosa voltou-se escandalizado mas vendo entrar um sujeito baixo com uma barba nascente que não fora nunca raspada lunetas esfumadas sorriu estendendo-lhe a mão ora venha de lá o poeta meus senhores disse ele cumprimentando e para o Carvalhosa tu desculpa eu acudi-me aqueles versos do nosso Camões quando entrei mas e com uma voz compenetrada direto sabes que ninguém aprecia mais do que eu o teu grande talento mas tendo reparado no jornalista calou-se teve um gesto seco de cabeça e embaraçado tirou a cigarreira começou a arranjar um cigarro mas Carvalhosa tinha continuado não meu amigo os desastres do império foram providenciais acredita então na providência disse o jornalista raspando mais o queixo com uma vozinha baixa e um risinho então Carvalhosa aprumando-se atacou a questão religiosa Deus segundo ele estava em tudo tanto no mais alto feito da história como no grão de palha que a formiga lá diz Vitor Hugo mas o jornalista declarou Vitor Hugo é um asno o asno Vitor Hugo acrescentou com um desdém que Vitor Hugo estava velho já não sabia o que dizia Carvalhosa perdeu o domínio de si mesmo defendeu Vitor Hugo com gestos possessos estampidos de voz chamou-lhe o profeta do século XIX o inspirado de Ruteville isso isso diz o poeta alçando-se e recuando os últimos livros de Vitor Hugo disse o jornalista friamente coçando o fígado entre o colete e as calças fizeram-me rir sorria cavaleiro berrava o Carvalhosa risse da imprensa risse da poesia risse do sublime mais baixo disse uma voz de perto era Damas o aflito fez um silêncio e Damas o explicou que na sala todo mundo estava inquieto que se supunha que era alguma altercação e que madame de Molinou lhe perguntara se era questão de jogo e que além disso os ouviu embaixo bem se não se pode discutir o cavaleiro tem a voz um pouco alta disse o jornalista que não cessara de se coçar Carvalhosa que a contradição acedeira disse com grande altura tão alta que o país escuta e voltou-lhe as costas por isso se diz que ele dorme disse friamente o jornalista Carvalhosa vitou curioso o que o senhor quer dizer com isso o outro replicou coçando o queixo perdão isso aqui não é lugar Damas o que interveio oh rapazes pelo amor de Deus eu queria arrastar Carvalhosa bem nada de tolices disse Damas o torcendo o bigode chega lá por causa da literatura e numa casa de fora Vitor deixou-os ainda falando explicando-se e envergonhado tornou a entrar na sala madame de Molinou de pé conversava com a pia de Ptolomeu mas vendo-o dando uma volta que fez ondear a sua longa cauda de seda aproximou-se dele eu tenho o maior desejo de conhecer disse ela Vitor curvou-se balbuciou algumas palavras vagas sentia-a muito perto de si de pé direita e do seu olhar do seu corpo dos seus cabelos saia alguma coisa tão forte que o fazia instintivamente recuar como diante de uma fogueira muito forte recuou inclinando os ombros como enfraquecido seu tio tem um gênio muito mal disse ela sorrindo abaixando os olhos sobre o leque que abria e fechava devagarinho era um grande leque negro onde havia duas figuras esbranquiçadas numa vaga floresta azulada Vitor dominou um acanhamento que lhe contraia a voz é um pouco arrebatado mas eu perdoei-lhe logo disse de resto gosto de gente assim é uma espécie de Dom Quixote a defesa das viúvas e dos órfãos e teve um pequeno risinho cantado tem uma bela cabeça como se chama Timóteo minha senhora parece-se um pouco com Crémier não o que fez as óperas cômicas o outro que fez a república e teve outro risinho Vitor olhava-o enliado a proximidade de sua carne atraia-o como um magnete atrai o ferro tinha vontade de lhe tocar na carnação esplêndida do seio de passar de leve a ponta do dedo para sentir como era havia uma mesa próxima duas luzes que a iluminavam plenamente o queixo o nariz nas saliências mais saídas da claridade mostravam o seu desenho puro macio que a luz acariciava nas curvas com uma suavidade adorável Vitor reparou muito nos ligeiros vestígios de pó de arroz os seus beiços cheios sanguíneos de uma pele fina e lisa como uma folha de rosa tinha uma maneira quente lângida de sorrir abrindo-se devagar sob a ação de um crescente calor do sangue e o seu peito erguia-se descia com um ritmo doce que idade tem o tio? 60 anos minha senhora ele estávamos aqui a conversar de pé com duas cegonhas e foi andando direita com um passo lento sereno os braços muito justos ao corpo as mãos unidas tendo o leque meio aberto numa atitude de quadro ou de retrato sentou-se no sofá muito estendida indicou a Vitor uma poltrona ao pé naquela posição o vestido muito colado revelava as linhas gerais das formas e desde o pescoço até os pés podia-se ter uma ideia de sonudez sei que é um amigo do doutor Damaso disse ela conhecemos-nos bastante Vitor considerava Damaso um imbecil queria se mostrar superior tendo apenas com ele um contato social encontramos-nos muito então ela falando devagar com uma voz um pouco lenta dando a certas intenções um cantado parisiense começou o elogio de Damaso era um excelente companheiro tinha lhe feito toda sorte de obsequios saiam a cavalo fora ele que lhe ia arranjar a casa fora ele que trouxera as pessoas que ali estavam e abaixando a voz com um ar seco estou muito contente de ter um membro da academia e olhou com deferência o velho couto que só na sua poltrona estava meio adormecido de resto contava receber naturalmente demorar-se-ia todo o inverno em Lisboa falava devagar examinando o leque outras vezes erguendo por um momento lento o olhar para Vitor e de repente faz versos Vitor admirado quase envergonhado não respondeu ah pensei disse ela pois olhe foi damas o que me disse dizia damas o muito familiarmente disse então as suas opiniões ela adorava os poetas os letrados madame de Molinot tinha sempre um ou dois a jantar os que podiam receber nem todos se podiam receber havia alguns tão e procurou a frase tão sebentos disse e com um risinho não sei se a palavra é muito chique estou muito esquecida do português Vitor ao contrário estava pasmado como ela não o esquecera ah não seja lisonjeiro os seus olhos por um momento lento lânguido envolviam Vitor Vitor então declarou que se ele vivesse no estrangeiro o seu primeiro cuidado seria esquecer o português Portugal as portuguesas corou mesmo um pouco ao dizer as portuguesas nem todas de certo disse madame de Molinot e com um sorriso se ela ouvisse isso que ela ela ou elas aquelas que mas damas o aproximou esfregava as mãos inclinou-se ao ouvido de madame de Molinot que se retraiu um pouco dizendo bom Deus onde imaginar que me estava a fazer declarações diga alto meu caro quem é é que está pronto é laranja e morango está delicioso é da melhor neve que tenho tomado este ano dava um bom intendente não é verdade disse madame de Molinot para Vitor mostrando damas o com o leque damas o protestou que sim estava pronto a servi-la até que como trintanário e preparando a fisionomia para uma pilhéria mais fina mesmo como criado de quarto mas tomando um aspecto sério falando baixo eu estive para pôr casaca como Vitor mas tive receio de me dar ares que ferro fez muito mal a noite está sempre de casaca e outra coisa meu amigo se não está de botas engraxadas damas o olhou para as suas botas de vitelo para os sapatos de verniz e Vitor fez escarlate enfureceu-se também tenho sapatos de verniz nós também sabemos minha senhora ia se fazendo rubro mas ela batendo-lhe com o leque no braço não seja mal disse com um olhar que o acalmou e olhe que vem a iso lá de dentro são quase onze horas pronto pronto damas o precipitava-se voltando-se logo para Vitor com um sorriso estava eu a dizer-lhe que ela mas minha senhora exclamou Vitor que perdi o seu embaraço achava facilmente as palavras juro-lhe que não há ela desejava bem que houvesse nada mais sublime que mas excitou vinha ali uma frase literária sobre o amor receou por ser pedante acabe quero saber o que acha sublime a sua voz era muito abafada tinha se endireitado no sofá estava muito chegada Vitor que sentia o calor de sua pessoa o aroma de sua pele há muitas coisas que eu acho sublimes e com audácia a beleza a beleza é toda relativa assim é possível que haja muita gente que ache aquela senhora com enfeites escarlates não me lembra agora o nome dela muito mais bonita do que eu impossível exclamou Vitor para si talvez não certo que não e os seus olhos encontraram-se mas naquele momento Carvalhosa atravessava a sala com uma das mãos na algebeira do colete olhando e dirigindo-se a madame de Molinot vossa excelência está de certo muito fatigada da sua viagem mas eu cheguei a mais de mês e meio disse ela rindo ah tem tido tempo de descansar disse metendo os dedos pelos cabelos e aproximou uma cadeira sentou-se traçou a perna e o elástico usado de sua bota apareceu sob a calça arrepanhada e como vai a política em Paris disse bem disse madame de Molinot embaraçada contrariada os republicanos têm sido admiráveis o último discurso de gambeta era bom que eu não me entusiasmo faltam-lhe imagens o belo a eloquência as flores mas enfim começa uma nova aurora perdão interrompeu ela com um sorriso e erguendo-se como um passo muito sutil um lento siciar de sua cauda foi sentar-se ao pé da mulher do alférez que corou arredou a cadeira impedigou-se tossiu devagarinho e fez boquinha carvalhosa limitara-se a segui-la com o olhar e baixo a Vitor é estúpida essa mulher não sabe cavaciar e erguendo o sobrolho arremessando os dedos através dos cabelos foi outra vez através da sala para junto do pianista o homem tarda disse-lhe o iluso de Fonseca que homem perguntou carvalhosa para a surpresa e com um ar desolado arregalando os olhos encolhendo os ombros é segredo ordem superiores mas damas o veio passar o braço pelo de carvalhosa ó carvalhosa por quem és menino vai falar com o pasqual tormenta eu falar com esse suíno gritou o outro orgulhosamente é bom rapaz coitado é uma besta e o senhor reinaldo que desde que madame de molinou se for a sentar junto a pia errava pela sala embaraçado procurando uma simpatia uma conversa não podendo bastar se a si mesmo vivendo sempre dos outros veio logo perguntar quem é a besta quem é a besta carvalhosa carvalhosa ficou fitou reinaldo damas ouviu que não se conheciam fez logo as apresentações muito cerimoniosamente tenho muita honra disse reinaldo cumprimentando tive o prazer de ouvir na câmara e vou muito à câmara ainda ontem lá estive interessou-se pela começou carvalhosa brincando com os berloques do relógio não é que fui acompanhar uma rapariga espanhola que estava com muita curiosidade há de conhecer ela lhe falou ao ouvido a lula ou aliás a magrita assim sim de escarvalhosa e afastaram-se muito unidos cochichando Vitor voltar ao gabinete de cretone azul no sofá isolado estava a pascual tormenta ruia as unhas bambuleava as pernas Vitor não o conhecia mas sentando-se lançando uma baforada de fumo a questão a pouco ia se azedando disse é um asno disse tormenta friamente mas então o poeta lírico entrou acendeu o cigarro sentou-se no outro canto lançava o olhar viperino por trás de umas lunetas azuis ao jornalista com os braços cruzados os pés cruzados e todos os três fumando como chaminés estavam imóveis e calados como que isolados mas a figura de madame de molinot apareceu à porta cuidei que tinham fugido e o seu olhar foi direito a Vitor mas voltando-se para o poeta sabe que chegou a sua vez aquelas senhoras estão ansiosas por ouvir o poeta curvava-se e dobrava o espinhaço mas a um gesto de madame de molinot atirou o cigarro e com um movimento veio oferecer-lhe o braço outro asno murmurou o jornalista mas sentiu-se um prelúdio de piano Vitor entrou na sala o ilustre Fonseca com a cabeça no ar o olhar errante por trás dos seus óculos que reluziam a luz passeava as pontas poupudas dos seus dedos de mercieiro de leve sobre o teclado sonoro uma lenta harmonia velada elevava-se as duas velas do piano com um enorme morrão vermejavam ao lado de pé o poeta lírico passava um pouco trêmulo as mãos pela barba olhou em redor fincou a luneta e tossiu os seus cabelos que a luz feria pareciam um pouco castanhos compridos com pelos caídos sobre a gola a barba atravessada pela claridade da vela parecia mais fraca como uma penugem de algodão e suja e nos movimentos de seu rosto pálido os vidros defumados das lunetas tinham reflexos negros e de repente disse contemplação visão esse é o título do poema tossiu e declamou tudo está lindo e calado há crepes no horizonte a água que cai do monte geme no fundo do vale as aves vão emigrando para os doces calores do sul ébrias de luz e do azul vão fugindo ao vendaval para que fugisse para longe ó doces aves do céu e o poeta apostrofava os passarinhos pedia-lhes o segredo de seu voo o que os fazia fugir era injustiça dos grandes era ver o talento humilhado a poesia tornava-se socialista amarga a voz do poeta tornava-se cava e o ilustre fonseca procurando o pedal com um gesto ansioso bateu os bordões graves do teclado aquilo tornava-se lúgrube mas então de repente o poeta sorriu e como aberta num céu de inverno saiu-lhe da boca uma estrofe alegre a estação mudara a neve tinha derretido flores rebentavam é fim da neve é verdura tudo sorri céu e terra cansados de invernal guerra canta o espesso arvoredo as margaridas do prado as virgens falam de amor e está debruçada a flor dizendo ao lago um segredo muito bonito muito bonito disseram vários mas então o poeta voltou a enlutar-se a voz escureceu o ilustre fonseca procurou o pedal um acompanhamento semelhante ao dobre de finados ecoou na sala os olhos da mulher do alférez alargaram-se com cintilações piedosas e o poeta disse as suas amarguras naquela festa da natureza só ele estava triste desprezava o mundo não via nele senão fel desprezava os potentados os exércitos o bronze dos canhões preferia a tudo a singela violeta mas de repente a poesia encheu-se de alegria uma felicidade transbordava das estrofes como de taças cheias escorria pelas rimas o que o consolava o que? porque muito arde meu peito que era um campo ressequido torna-se prado florido e todos esperavam ansiosos a explicação daquela felicidade mas então a porta abriu-se dois homens entraram damas o fez lhe um chute com o olhar ansioso o dedo sobre o nariz acachapado e os dois homens ficaram imóveis encostados à parede um vestido de baile com o hábito de Cristo era o meirinho que se mexia encostado à parede o outro era um homem alto corpulento de uma polidez de mármore grandes cabelos luzídeos deitava-os para trás compridos o bigode levantado tinha os movimentos de um cantor e as atitudes de um charlatão foi logo muito olhado cochichou-se baixo o poeta percebeu que o silêncio lhe fugia por entre as estrofes como uma pouca de água por entre os dedos e procurava o interesse o que o consolava ela via numa noite doce em que o roxinol cantava e todo o céu se estrelava luminoso pavilhão era cintra sonho lindo o aroma das gestas e a minha voz uma prece de louvor ao ramalhão a poesia tornava-se indiscreta Roma cantava passeios comprometedores apelava para os astros para os balcões não revelem o segredo ó relvas do prado ameno mas a sua voz entristecia o ilustre Fonseca procurou o pedal o Roma voltou as estrofes de Desdém tudo findou sobre a terra erro sombra fugitiva tudo odeio a flor mais viva é para mim a flor do avermo por mais que as fontes murmurem que a aragem baile no ar que haja na terra vendura para mim é tudo inverno bravíssimo poeta disse o homem corpulento e logo João Meirinho adiantou-se com ele pela mão e curvado diante de Madame de Molinot disse logo que era o barítono de São Carlos o Sarotini havia grupos um rumor o criado entrou com os pires da neve Roma ia recolhendo elogios a pia de Tolomeu pedia-lhe uma cópia o senhor Reinaldo achava lindo para pôr no fado estavam de acordo que era melhor que o senhor Vidal e Roma saboreava o seu triunfo quando entrou no fumoá onde o pimentel dizia ao lanceiro é uma série de ninharias com tudo o que faz o Roma esteve para fazer um escândalo mas conteve-se e saiu furiosamente Damas o encontrou no corredor vestindo desesperadamente um gabão do avesso vai-se embora quem é? nada não me quero perder se fica o racho aquele insolente daquele periodigueiro Damas o quis acalmá-lo ó menino ó menino dizia tirou-lhe o gabão e disse-lhe mas olha que aceia com aquela certeza o Roma ficou tornou-o a entrar na sala mas o Sarotini de pé no meio da sala fazia assotes de prestidigitação com a manga da casaca arregaçada pedindo a todo momento um ovo e um limão havia um círculo de admiração Damas o precipitava-se aparecia rindo estava radioso e de vez em quando baixo a Vitor esta é uma bonita sua ré um ferro de não ter trazido casaca depois Sarotini imitou o zumbido de uma mosca fingia-se perseguido por ela angustiado batia palmadas no cachaço seguia pela sala em bicos dos pés com o braço muito estendido queria caçá-la no ar e no silêncio o zumbido monótono aparecia fino e assobiado ou grosso como um ralo volteava zumbia pousava um momento voltava ao seu ruído impetuosamente através da sala houve muitos aplausos Sarotini tornou o centro então foi fazer o de charlatão falando meio italiano meio espanhol com grandes gestos de pantomina e pilheres de palhaçada com grandes gestos de pantomina a comprida aba de sua casaca flutuando um olhar impudente imitou vozes de animais torceu um vintém entre os dedos contou anedotas da campanha da Sicília fez a paródia de personagens célebres e como era garibaldino imitou uma cena entre o papa e Antonelli em que um defendia as mulheres gordas o outro as magras declarou-se republicano em redor estava-se atônito Carvalhosa então disse no silêncio o papado com efeito é a chaga da Itália o papa é a treva Sarotini olhou pediu a tradução e reconhecendo naquela pessoa a alma de um patriota veio abraçá-lo dar-lhe palmadas nas costas declarou-lhe ao ouvido que era carbonário quis então cantar a marceleza e suou Alô aux enfants de la patrie o entusiasmo rumoreava apossava-se do poeta Roma que gritou com voz firme a marceleza a marceleza mas madame de Molinó interveio a marceleza não detestava fez-se um silêncio a marceleza não é uma cantiga que detesto lembra-me o povo outra coisa outra coisa parecia muito assustada como se ouvisse uma fuzilaria em surreta e veio tomar o braço de Vitor como estão animados agora hein e sempre pelo braço de Vitor aproximou-se do velho Couto e com um sorriso muito deferente respeitoso foi por sua consideração também que não quis que cantassem a marceleza nada mais desagradável ao ouvido de um conservador não passou respondeu Couto que entender a dor hoje estou melhor o que tem ainda é um bocado de lumbago ela calou-se um momento então tem estado doente perguntou com uma voz muito alta Vitor muito a minha ciática madame de Molinot inclinando-se para ele de certo e os seus trabalhos literários hein e o suldo fez uma viragem os seus trabalhos literários disse madame de Molinot ah disse o Couto essa tolice já lá vai a que horas é que é o chá madame de Molinot sorriu e afastando-se com Vitor é um grande escritor creio é da academia Vitor ia explicar-lhe o que é academia em Lisboa não é academia em Paris mas ela ia levando para o gabinete o jornalista fumava só e quando os viu ergueu-se pousou o cigarro numa bobeche de cassiçal e saiu com um comprimento de lado sinto que o afugentemos disse madame de Molinot ele resmungou fez-se vermelho repetiu o comprimento de lado eu já pedi ao senhor Damas para me fazer assinar o jornal onde escreve é o povo o povo disse ele cumprimentou outra vez mais vermelho saiu abafava está vendo começou logo madame de Molinot fazer de dona de casa receber fadiga-me aqui não que são meia dúzia de pessoas mas em Paris ah nem imagina e tomando uma atitude melancólica é tão secante a vida da sociedade Vitor parecia-lhe que todavia Paris oh Paris visto de largo deserto mas quando se é obrigado a viver naquele turbilhão e depois de uma pausa estou com vontade de me enterrar aqui em Portugal numa aldeia e olhou para Vitor um pouco de lado e há muitas bonitas disse Vitor tendo-se uma bonita casinha e sendo-se dois disse ela mas João Meirinho apareceu a perna bambuleando todo risonho movendo muito a cabeça em oscilações o nosso homem vai cantar e apresentou o braço para a madame de Molinot Vitor seguiu-os ao pé do piano estava Sarotini com sua alta estatura aprumada e depois que o ilustre Fonseca bateu alguns compassos a sua voz poderosa cheia de barítono encheu a sala dando tudo uma vibração única era a área de Lucrécia Borja tinham disposto instintivamente as cadeiras em plateia e arqueando os braços rolando os olhos o barítono atirava suas notas fortes inclinando um pouco a cabeça que mostrava um pouco do seu pescoço branco cheio forte que as mulheres do Alferes olhava freneticamente e que a do turbante vermelho olhava de revés foi muito aplaudido e recomeçou logo com a área de Dinorá estava em veia tinha tomado agora uma atitude séria romântica o charlatão mudara-se herói e a cada momento de pausa limpava o canto da boca um lencinho de cambraia bordado teve uma ovação ele agradecia como ouvido urvando-se como em São Carlos e pediu logo a madame de Molinot que cantasse ela recusou não, não Sarotini atirou-se de joelhos todos riram e Sarotini arrastando-se no chão com as suas mãos erguidas diante de madame de Molinot que sorria recusava com jeitinhos de cabeça cantava uma velha melopeia napolitana preguiame la madonna João Meirinho reuniu a sua voz aguda e quebrada aquela súplica cantando todos riram e damas o triunfante esfregando as mãos baixo a Vitor isto vai se tornando uma orgia enfim madame de Molinot aproximou-se do piano damas o bateu logo as palmas todos bateram as palmas saltaram aplausos João Meirinho acenava com um lenço numa ovação grotesca bem disse ela fez-se um silêncio eu não sei de cor senão a balada de Ofélia da ópera de Ambrose Thomas Hamlet se lhe serve bravo bravo gritaram carvalhosa curvou-se para Vitor Hamlet que profunda obra to be or not to be recitou arregalando os olhos mas a voz de madame de Molinot elevava-se forte veemente como um cristal justa um pouco frouxa nos tons baixos e cantou Palais et Blond dort son l'onde profonde la vie au regard du feu que diegarde celui qui attarde la nuit en tour de L'Ecblé Vitor nunca ouvira nada mais delicioso aquela música vaga penetrada de ternura poética de legenda melancólica resignada dava-lhe a visão recuada de uma terra legendária devia ser nevoento o país escandinavo de terras baixas cheio de arvoredo ali um lago dorme e na exalação mística do blago balançam as formas indefinidas das ondinas as pedras de um velho castelo escandinavo esbatem-se na névoa em som triste arrasta-se uma nota igual de um canto choroso desejava estar longe dali naqueles países do norte onde as mulheres são altas e tem os olhos azuis devia ser num parque nobre e triste onde os abetos do arvoredo põem uma sombra úmida uma aragem salgada paira no ar o báltico anila-se e no longo terraço paira leve como uma pena calada cismando toda envolvida no ar frio uma princesa da raça dos suevos uma filha de rei uma ofélia mas na pausa antes da segunda estrofe os olhos de madame de molinot passaram-se nele e de repente sem motivo sentiu um orgulho uma felicidade de viver uma plenitude renascer teve quase vontade de chorar mas aplaudia madame de molinot havia tumulto quase ouviam-se apreciações divino maravilhoso tem um futuro na garganta dizia com grandes gritos o meirinho e carvalhosa dizia com autoridade tem o sentimento o alferes afirmava que era uma mulher de fazer endoidecer o alferes afirmava que era uma mulher de fazer endoidecer era no entanto tremendo um pouco como que cansada fora sentasse damas o veio ao pé dela e falando-lhe quase ao ouvido cantaste como um anjo mas naquele momento Vitor olhava devoradoramente já lhe disse que não quero que me trate por tu damas o ficou picado para essa mas parece que que duro consigo na verdade e encolhendo os ombros pois bem não é uma razão o criado veio bradar que a seia estava na mesa fez-se um rumor de cadeiras madame de molinot com grande majestade foi tomar o braço do ilustre coto o velho fabulista dormia tiveram de acordar avisá-lo meio extremunhado não compreendia todos esperavam de pé calados damas o puxava-lhe pelo braço e depois de gemer resmungar tossir cabecear o velho fabulista equilibrou-se sobre as suas botas espalmadas com joanetes decrépitos e foi com o passo arrastado segurar com o braço trêmulo madame de molinot os outros seguiram o jornalista foi o último a sua bilis crescera estava humilhado furioso mas não queria perder a ceia e escarrando no chão foi andando hirto com as mãos atrás das costas as duas horas da manhã a ceia afindava madame de molinot estava esquecida numa grande conversa com vitor tornavam-se expansivos vitor dizia-lhe as suas ocupações as suas simpatias as suas opiniões sou republicano disse ele ela repreendeu brandamente devia ser pelo seu rei pela religião a religião é o primeiro dever de um homem bem educado não era possível ser de sociedade ter chique sem a religião depois ocuparam-se dos outros analisaram certas figuras ridículas o jornalista que comia calado hirto despeitado levando a faca à boca o poeta que devorava com sofreguidão estendendo por cima da mesa partindo o pão com a faca e o senhor Reinaldo que conversando com a mulher do Alferes limpava as unhas com um palito riram cochicharam beberam Meirinho ficara ao pé da mulher do turbante estava furioso cravava em madame de molinot olhos desesperados uma velha grunia não respondia viera com a mulher do Alferes e durante toda a noite tivera apenas umas palavras salientes madame de molinot perguntou-lhe se tinha seado bem estou entupida disse com uma voz de papo o couto comia ainda batido na cadeira o braço estendido em cima da mesa fazendo com que os dedos velhos cartilaginosos que saiam de uma comprida manga de canhão bolinhas de pão que da polpa dos dedos lhe saiam negras e damas o atarefado sempre levantasse falava baixo aos criados indo à cozinha aparecia com garrafas debaixo do braço estabelecia-se claramente que ele era segundo expressava a mulher do Alferes que era ele quem pagava a despesa e entrava com o senhor Reinaldo numa longa suposição de quanto lhe daria por mês mas quem mostrava uma felicidade exuberante era o ilustre Fonseca o Sarotini chamava-lhe maestro todos começaram a chamar-lhe maestro o ilustre Fonseca estava rubro de glória disse alto uma ocasião a Sarotini tu com o teu grande gênio Sarotini respondeu falando-se de gênio quem o tem mais fardo que a lei? o ilustre Fonseca inclinou-se grave e ouviu-se na extremidade da mesa o crítico dizer o meu gênio o teu gênio o nosso gênio houve a ideia de cantar uma canção com acompanhamento dos pratos e logo Sarotini já alinhado surgiu num firme furor garibaldino entremos na Roma Santa montemos ao Capitólio não, não exclamaram não queremos uma canção política desejava-se alguma coisa ligeira além disso gritou Vitor que estava já alegre a canção não tem razão já que os italianos entraram em Roma aquela observação exaltou Sarotini ergueu-se fazendo no movimento cair a cadeira veio a Vitor com o olhar inflamado e deitando-lhe com as suas fortes mãos a cabeça para trás deu-lhe um beijo na testa ouvi um alarido proponho que não se beijem senão as damas gritou Meirinho esse senhor é bastante formoso para se poder beijar todos olharam um momento Vitor com uma cor no rosto o olhar aceso pela proximidade de Madame de Molinot pela Vuvê Clico um sorriso voluptuoso nos lábios estava realmente como disse baixo Reinaldo um rapaz de fazer fulor Madame de Molinot olhou e o seu olhar alargou-se escureceu o peito arfou-lhe como a passagem aguda de um desejo deu um tremor nervoso às pálpebras ficou calada mas o sorrisinho fechado que do lado esquerdo lhe levantava o beiço deixava ver uma claridade de dentinho mas Meirinho não cessava de gritar proponho que não se beijem senão as senhoras tem medo que o ataquem bradou rindo muito Reinaldo que comece pela vizinha dizia a damas o cumprimentando aquelas palavras a do turbante vermelho ergueu-se furiosa saiu da sala damas o precipitou-se Madame de Molinot a mulher do Alferes e em volta dela falavam e explicavam que tonteira é uma brincadeira eu sou uma mulher de bem eu sou uma mulher de bem disse sufocada enfim trouxeram-na de novo sentaram-na estava apoplética os olhos luziam-lhe com laivos sanguíneos mas então damas o ergueu-se foi falar baixo a carvalhosa carvalhosa teve um sorriso aceitou e dali a momentos damas o vinha sentar se batendo com a faca no prato fortemente peço um silêncio meus senhores e com o copo em punho carvalhosa majestoso ergueu-se todos se calaram o deputado estirou os dedos para alinhar os cabelos limpou-os bem com o lenço que arregaçou por cima da mesa mexeu no prato na faca com vivacidade de quem espalha apontamentos num reborbo de tribuna e disse eu não estava preparado para falar mas o meu ilustre amigo senhor damaso veio me pedir para ser o intérprete de todos nessa noite festiva para com a nossa graciosa anfitriã fez uma pausa olhou em redor levou a boca a taça de champanhe uns escutavam com os cotovelos sobre a mesa roendo os palitos outros com os olhos baixos como no sermão essa rotina tinha a fisionomia esgaziada madame de molinor sorria imóvel vossa excelência vem de paris continuou ele na sua apóstrofe de certo não pode encontrar aqui os esplendores do boulevard o luxo do grande hotel a vida suprema do bosque de bolonha madame de molinor ouvindo falar do luxo de grande hotel retomou numa fisionomia apasmada com um violento desface de um riso nós somos pobres mas gloriosos apoiado murmurou fonset se não podemos rivalizar em luxuosas exibições mostramos a europa o espetáculo de uma paz constante e a presença de um trabalho profícuo e cuida vossa excelência que as nossas glórias são pequenas cuida vossa excelência mas madame de molinor tão diretamente interpelada corou mas carvalhosa tinha retomado não brilham como faróis aquecem como chamas muito bem muito bem disse o poeta que riqueza de linguagem carvalhosa escarlate de prazer pela concepção daquela frase repetia brilham como faróis perdão disse vitor aquela senhora está incomodada todos olharam a mulher do turbante vermelho parecia ansiada ofegava os olhos reviravam-se e de repente caiu com a cabeça pendente para os braços de meirinho as senhoras ergueram-se os homens precipitaram-se e carvalhosa lívido o copo de champanhe na mão olhando em redor com o olhar desolado de pé o gesto da mão esquerda suspenso e imobilizado no ar esperando mas a sala estava vazia todos tinham saído para o salão grande já se ouvia o piano o poeta lírico diante de o pudim servia-se brutalmente um pouco bêbado e vendo carvalhosa e tu ilustre orador ficaste reticente carvalhosa furioso atirou-lhe uma obscenidade foi vestir o paletó e saiu o criado que ilumiava observou há o café agora obrigado que o bebam e desceu a escada com uma paixão enraivecida no entanto no quarto de madame de molinot a do turbante vomitava tinham-lhe feito chá verde mas a indigestão rebelde engasgava e rompia pelas goelas em grandes jatos e na sala ouvia-se uma valsa que tocava o ilustre Fonseca sarotini e damas o valsavam madame de molinot tinha conseguido dominar a indigestão da mulher do turbante melanie levara para o quarto de missara para descansar um bocado e despertar e genoveva diante do espelho dava um jeito no cabelo quando vitor apareceu à porta vendo genoveva só retirava-se vim a saber se a senhora estava melhor entre entre disse genoveva faz de medo o meu quarto não é a caverna do grande salteador da calabria vitor entrou devagar como na igreja e logo as cortinas do leito o sachê de setinha azul o faiscar dos frascos um roupão de seda pendente as luzes que se derretiam nas bobes e tudo o prendeu e mobilizou ficou tão perturbado que apenas pôde dizer está muito bem instalada aqui ela riu com seu riso cantado que bem nem diga isso é um carto de aluguel e um quarto banal não sei como posso dormir comprar colchões e penas um sumier de molas senão não podia aqueles detalhes caíram na alma de vitor como a cair perturbante de um vinho generoso e olhou avidamente aos menores detalhes como para surpreender nos móveis no tocador vestígios de uma beleza descoberta de sua estatura em roube de chambre alguma coisa de sua nudez e os seus pensamentos madame de molinou continuou diante do espelho a arranjar-se o cabelo a brincar com as pulseiras o seu peito arfava apressadamente o seu olhar escuro reluzia quer se sentar? sente-se disse ela tem a lei em cigarros pode fumar eu não me importo o fumo ao quarto são os chegados de Paris Versailles forte vitor tomou um cigarrinho e foi acendê-lo à luz do tocador aproximava-se de Genoveva quase lhe roçou o cotovelo não disse nada fora na sala o ruído do piano risadas uma vossa incessante que fazia estalar o suário velho dentro de um vaso estavam punhalhas vitor pôs-se a gabalhas ela calada passou o pente que retomara e sem se voltar para ele escolheu uma vermelha tirou-a do vaso e voltando-se meteu-lhe na casa da casaca os olhos de vitor devoraram por um momento encontrando-se os de Genoveva e os dela ao fixarem-no tremiam e disse com a voz ligeiramente perturbada não a vai perder hein? vitor teve uma audácia e disse com a voz tremendo pesando as palavras como um ardente apaixonado vou guardá-la para sempre ela teve logo um risinho que tolice ah, mas o senhor e poeta esqueceram-me e acabando de lhe pregar um alfinete na casaca afagando a camélia ainda nos seus dedos aí está condecorado é a minha ordem é a ordem da camélia vermelha é o meu cavaleiro voa lá mas então uma labareda de paixão abrazou vitor sentiu a cabeça voltar-lhe estendeu desesperadamente os braços para ela e exclamou oiça ela recuou bateu-lhe de leve com os leques nos dedos e como surpreendida que é isso? ele ficou petrificado vermelho e ela adiantando-se vamos valsar e tomou-lhe o braço a porta abriu-se nesse momento e a voz de damas o exclamou que é isto aqui? uma dama de molireita com o peito alto perguntou-lhe com uma voz singularmente fria e altiva isto o que? esta cavaqueira assim desaparece e embalbuciou ficar a porta pálido diante dela get off of the way disse ela com desprezo acenando com o leque impaciente como para repelir um cão ele afastou-se com os beiços tremendo sabe inglês? foi perguntando Genoveva tranquilamente a Vitor ele teve uma solução suprema só uma frase qual? perguntou encrando na cabeça para o lado I love you madame de molinou voltou à sala abriu o leque abanou-se rapidamente não respondeu e erguendo a voz maestro a valsa de madame Angô e começaram a valsar iam, iam tão rapidamente que parecia Vitor pouco acostumado que a casa girava como um disco sentia o corpo dela vergar-lhe nos braços a sua mão carregava-lhe no ombro e com a cabeça um pouco baixa o leque na mão volteava de um modo doce e ondeante e a longa cauda do seu vestido varria em volta o espaço e quando parava impelida ainda enrodilhava-se nas pernas de Vitor ele ficava a arfar ela sorria vermelha luminosa e via diante o lanceiro os rins saídos volteando, volteando levando nos braços a pia de Ptolomeu então o Sarotini valsava com o senhor Reinaldo riam, pulavam o ilustre Fonseca apressar o compasso e o poeta Roma ao pé do piano avinhado cantava valsa improvisando valsam, valsam no delirante giro e ao fundo da sala o velho fabulista espapassado a um canto roncava no entanto Damas o sentado seguia Vitor e Genoveva com os olhos furiosos porém Genoveva parou o momento junto dele que fúnebre que está tanse extraia-se os desgostos envelhecem ele ergueu-se furioso que graça murmurou e com um olhar de raiva afastou-se idiota murmurou Genoveva Vitor ouvira e concebeu aquelas palavras uma esperança imensa um deleite extraordinário arrastou a valsa mas ele parou e soltando-lhe o braço indo com um passo nervoso a Damas o que estava encostado a um umbral com aspecto feroz disse-lhe rapidamente está a ser excessivamente ridículo percebe se não puder dominar esses ares lúgobres de tragédia agarre o seu paletó e vá-se mas para que tu estavas já lhe disse que não me tratasse por tu bem boas noites disse ele furioso ia sair escute leve-me aquele acadêmico aquele sábio que está a ressonar vão vão Damas o que prometera reconduzir o fabulista foi acordá-lo brutalmente polo de pé extremunhado gaguejando sacudiu agarrou pelo braço levou-o para o patamar ele e o criado vestiram-lhe uma capa de gola de viludo e Damas o arrastando pela escada meteu-o para dentro do cupê e batendo com a porta em fúria para casas desse senhor gritou o cocheiro a Jesus em cima as janelas flamejavam acordes de piano ouviam-se sentiam-se risadas e enterrando-se no fundo do cupê Damas o ruminava sua cólera aquela desavergonhada já de namoro com outro e que modos que tom como se fosse uma senhora uma relés prostituta uma chupista e ele a meter-lhe o dinheiro no bucho bonita festa disse a voz do coto que mascava em seco muito bonita disse Damas o com rancor Vitor da Silva voltou da soaré de Madame de Molinor a pé sentindo-se como levado por alguma coisa profunda e doce que vinha de sua alma e que o enchia como o vento faz a uma vela o nevoeiro dispersava-se estrelas brilhavam um ventosinho frio errava e batendo o passeio com passos nervosos que levantavam o eco nas ruas desertas Vitor procurava lembrar-se de todos os detalhes da soaré e continuava pelo pensamento para sentir renovar as mensagens que ela lidera mas tudo se perdia confusamente afogado no brilho da figura de Genoveva ora toda sua pessoa reaparecia diante dele mandando-lhe a fulgurança total de sua beleza que o fanatizava ora em fragmentos que resplandeciam na noite escura os seus ombros cheios onde o vestido fazia uma prega o seu busto tão elástico cujos movimentos faziam ranger a seda ou a pele maravilhosa do seu antebraço nu ou a curva suave do seu queixo redondo e firme certas tenuras de sua voz estavam-lhe ainda no ouvido como uma prolongação melodiosa e aspirante e ouvia os seus risos sonoros como repercussões argentinas sentia-se feliz cantarolava baixo sentia uma abundância de vida correr no sangue mil energê-lo impedi-lo como se as excelências de sua alma do seu caráter adormecidas dentro dele por falta de um impulso de hesitação tivessem acordado ao ver Genoveva e sob a influência do seu olhar pulsassem ao mesmo tempo reclamando ação em movimento que for a sua existência até ali senão um lento atravessar de um subterrâneo infindável num sonambulismo espesso mas agora de repente via desenrolar-se diante dele toda uma vida luminosa cheia amanciada de doçura que ele atravessaria com Genoveva de um modo contínuo e delicioso num encanto crescente porque não duvidava que ela o amava reuniu todas as próteses a camélia vermelha listava e todas as palavras que ela murmurara as meias intenções os olhares as alusões sentia então um orgulho imenso Genoveva parecia-lhe quase divina embelezada por todas as cidades em que viver todas as ilustrações que conhecera todos os prazeres que gozara uma civilização poderosa rica completa refinada criara aperfeiçoara penetrara enxera de uma maneira requerida e aquela criatura amava-o ela que conhecera tantos homens cativantes pela beleza e dominantes pelo gênio amava-o a ele e sentia-se como num pedestal muito alto em vida como a cidade em redor lhe parecia mesquinha e todos aqueles homens nas casas escuras adormecidas nos braços de mulheres triviais dignos de compaixão e subalternos jurou tornar-se digno dela ter toaletes elegantes ler todos os romances e todos os dramas para se penetrar do espírito da graça amor das e rica saber manejá-la como um florete escreveria versos pediria dinheiro ao tio Timóteo e quando entrou no seu quarto foi-se contemplar ao espelho achou-se formoso arranjou os cabelos em que teria ela reparado na sua fisionomia o que lhe agradava era o seu cabelo preto anelado seus olhos rasgados e quebrados o seu buço tão simpático tão macio a sua pele que tinha o leve tom de um pálido marmório e não se resolvia despir-se ao calçar as suas chinelas como se tirando a sua casaca e os seus sapatos de verniz viesse o encanto de sua pessoa e da sua areia desaparecer teve um acordar de namorado ressentindo logo a recordação dela invadir-lhe na alma com a doçura de um beijo maternal e apertando os braços contra o peito abraçava-se a sua imagem com toda sorte de pensamento externo nunca o dia ele pareceu tão lindo tinha tudo uma luz radiosa e uma sonoridade festiva uma vaga languidez errava no ar almoçou na cama e recostando-se num travesseiro fumando cigarros perdia-se em suposições de episódios de felicidade via-se passeando com ela em Sintra muito unidos sob o arvoredo murmuroso ao frio som de uma água corrente ou no seu quarto ajoelhado a seus pés enrolando e desenrolando nos dedos umas tranças loiras nada de impuro ou de libertino lhe passava no espírito a água desde o desejo quase desaparecia sob a doçura do amor e mesmo era castamente que se via beijando brancuras de sua nudez com beijos pequeninos devotos refletidos e estáticos vestia-se devagar e quis compor um poema mas depois de torturar o cérebro apenas pude produzir dois versos ontem nos giros de uma valsa ardente senti teu corpo vacilar tremer e como amanhã lhe parecia admirável tomou o chapéu e saiu tinha uma vaga esperança de encontrar naturalmente não foi ao escritório tinha horror a rua do arco da bandeira ao doutor Caminha a figura plácida do procurador ah não não lhe faltava mais nada senão enclausurar-se na caverna dos altos não nascerá pra isso era um homem todo de literaturas de romances de poemas ao diabo papel selado e escrever um livro é o que ia fazer dedicar-lhe-o a ela mas depois de ter errado pelo chiado pela porta do Alves pela rua do Alecrim pelo aterro outra vez pela porta do Alves não a viu o dia parecia lhe entristecer-se com o reduzir das cores e um vago encanto ambiente e ao outro dia não se conteve dirigiu-se muito nervoso à rua de São Bento Genoveva tinha lhe dito que estava sempre em casa de uma a três e tremia quando sentiu a campainha retinir no corredor foi Melanie que veio abrir e o alvoroço dela correndo logo dizendo ah é o senhor deu-lhe o sentimento vaidoso que era esperado encontrou Genoveva languidamente deitada no sofá da sala com o livro na mão ergueu-se sobre o cotovelo pediu-lhe desculpa de o receber assim mas estava doente desde a véspera e deixando cair o livro no tapete com um gesto desfalecido indicou-lhe uma cadeira ao pé perguntando então o que há de novo? Vitor ficou muito embaraçado estava vestida com um largo roupão de pano azul amplo que fazia pregas caía solto sobre o seu corpo desenhando os seios a curva cavada da cintura os seus pezinhos cruzados calçados de meias pretas tinham sapatinhos de verniz parecia pálida e com a cabeça repousada sobre um travesseiro de grandes rendas destacavam-se de os olhos cercado de umas olheirazinhas cor de cinza com um destaque negro sobre os tons leves e brancos voltava-se para Vitor de um modo dolorido e curioso que tem? dizia-se fatigada como um vago mal-estar um pouco indisposto do estômago pediu-lhe que chamasse Melanie e quando ela apareceu com as mãos nos bolsos do avental branco engobado pediu-lhe com uma voz expirante um caldo e voltando-se para Vitor não repare que eu não faço a cerimônia não é verdade? é um amigo de damas é como se for de casa ao nome de damas o tão familiarmente retraduzido como uma justificação de intimidade Vitor teve uma contrariedade que o fez corar respondeu vagamente ora essa minha senhora ora essa e sentiu como um arrefecimento geral de tudo em torno dele uma distância imensa gelada desolada interpondo-se repentinamente entre eles e sentindo evaporar-se a simpatia que o aquecera ficaram na sua cadeira constrangido e calado disse mesmo e se soubesse não tinha vindo incomodá-la ela fez um gesto com a mão sorriu como para o tranquilizar e repetiu ajeitando-se no sofá então o que há de novo? nada o dia estava muito bonito um bocadinho frio talvez ela voltou-se no sofá deitou a face sobre a mão voltada para ele numa atitude atenta acariciante e o que fez ontem? o sorriso que abriu mostrava um par luzido de brancos dentes entre os lábios vermelhos e úmidos como uma folha de rosa debaixo d'água Vitor viu como uma exaltação amorosa no seu olhar respondeu baixo pensei em si mas Melanie entrava com o caldo e com o seu passo sutil confidencial pôs uma mesinha ao pé dela deixou a bandejinha de prata ajeitou o travesseirinho saiu com um ligeiro requebro tendo dadejado para Vitor um lado curioso então o que fez? disse Genoveva que se ergueu sobre o cotovelo e remexia devagarinho o caldo Vitor repetiu pensei em si e então como uma abundância de palavras que todas tinham um tom magoado Genoveva deixando-se cair sobre o travesseiro lamentou que ele lhe falasse assim não era verdade que nunca se encontrava sinceridade nem honradez porque havia de ter pensado nela tinham se visto apenas duas vezes tinha se advalsado era uma razão para lhe dizer palavras de amor ou de galanteio mas que mulher julgava ele que ela era não se devia recomeçar a pensar assim nas pessoas contra a vontade delas ele bem via que as suas relações não podiam ser senão de uma boa camaradagem realmente os homens eram bem singulares apertava-se-lhes as mãos dava-lhes uma flor para rir sem má intenção e logo inflamavam e logo faziam uma ideia julgavam-se no direito de exigir mas eu não exijo nada disse Vitor que aquela verbosidade caindo enrajada sobre as suas esperanças dispensava-as dolorosamente mas havia de exigir se eu o escutasse se eu acreditasse não é bonito o que fez sabia que eu tenho tido amantes julga-me fácil diz consigo e gozar e vê-me ver acha-me doente e diz-me logo o que pensou em mim pra quê? com que fim? com que esperança? para eu lhe servir de passar tempo? para ir dizer aos seus amigos? oh minha senhora acredite bom, o senhor Vitor aquela compreensão tão errada dos seus sentimentos ofendia-o mas era fê-lo calar com um gesto ouça eu já não sou nova que idade me supõe? tenho 32 anos sou uma pessoa para quem a vida não tem sido senão uma série de infelicidades doente caprichosa difícil de aturar tenho mais de 10 contos de reais de dívidas já vê que sou uma mulher pouco agradável não sou uma mulher em que se pense disse sublinhando simpatizo consigo venha ver-me jantar às vezes jantar a sempre cavaquear mas mais nada o mais seria ridículo sou boa rapariga falei-lhe com franqueza não me quer mal não e nos seus olhos havia ao dizer essas palavras uma ternura tão suplicante e uma tal sinceridade que ele sentiu o desejo de se ajoelhar de lhe jurar uma submissão respeitosa e pedir-lhe para a consolar apenas para ser o seu confidente o seu irmão desejaria poder pagar as suas dívidas e tocar de leve no pé que por um gesto ela estendera fora do roupão e viu o começo da perna a que a meia preta dava uma beleza picante e romântica não se zangue não é verdade? repetiu ela estava agora meio erguida apoiada sobre os braços a sobrou numa linha quebrada que se erguia sobre as redondezas nervosas dos quadris dando todo o desenho da perna sob a prega do roupão cabelos loiros num fino desavrizado cobriam-lhe as testas de fios e com a cabeça um pouco erguida o seu pescoço branco parecia de um redondo firme e polido posso lá zangar-me consigo? disse ele apaixonadamente vamos ser bons amigos não é verdade? sente-se aqui deu-lhe um lugar no sofá e Vitor sentiu o contato dos seus pés vendo as suas formas estendidas e sentiu um desejo irresistível de cair sobre ela abraçá-la devorá-la de beijos por que não traz o cabelo apartado ao meio? perguntou-lhe ela examinando muito Vitor levou os dedos à risca da cabeça e disse não sei sempre o trouxe assim aconselhou então que abrisse a risca ao centro via-se mais a testa quando se tinha uma testa bonita e disse logo com volubilidade o damas o tem uma testa de estúpido Vitor riu lá ia de certo a cabrunhar o seu amigo de injúrias engraçadas quando ela começou o seu elogio era muito bom rapaz muito serviçal tinha bom coração e não tinha maus dentes e montava bem a cavalo que idade tem? ele? eu? tenho 23 anos 23 anos e atrevi-se então a dizer que pensava nela uma velha uma mulher gasta boa pra vó Vitor exaltado debruçando-se pra ela ia falar-lhe da sua paixão mas ela com muita tranquilidade perguntou que horas eram eram quase três e damas o que não vinha tinham lhe prometido Vitor despeitado julgando que ela o escarnecia ergueu-se e ia tomar o chapéu mas Genoveva apareceu muito surpreendida por quê? onde ia? não sente-se cruzou os braços por trás da cabeça sobre o travesseiro o roupão repuxado desenhava vagamente os contornos das pernas e as formas dos seios cerrou os olhos e o seu seio arfava um pouco aquele silêncio embaraçava Vitor não compreendia e torcendo as pontinhas do bigode devorava com o olhar aquela atitude adormecida que parecia oferecer-se fazia-lhe passar no coração desejos frenéticos e ia de certo falar abraçá-la quase louco quando ela abriu os olhos fixou-o com uma espécie de angústia cerrou-os com um vago suspiro e ficou imóvel como alheia a presença dele Vitor ergueu-se bruscamente deu alguns passos pelo salão sentia as fontes latejar ela tornou a abrir os olhos e murmurou não sente-se ao pé de mim seja bom rapaz sinto-me mal que tinha sofria e Vitor a tremer passou-lhe de leve os dedos no braço veja se tenho febre e estendeu-lhe as mãos que ele tomou prendeu-lhe o pulso com os dedos sentiu seu coração batia bem alto e como um zumbido entontecia-lhe a cabeça não, não tem febre ela riu com o seu risinho cantado estranho que doutor tem graça e numa transição começou a queixar-se a vida era bem triste sentia-se tão só nunca conhecer a felicidade de uma verdadeira afeição todos os que me têm dito que me amavam eram egoístas eu era nova dava-lhes prazer mas reconhecia sempre bem depressa que não havia um amor real dedicado puro cheio de sacrifício nunca ninguém me estimou meu marido Messier de Molinot era muito bom muito bom mas egoísta também ninguém me tem verdade e dedicação mesmo Belani que até se morre por mim se amanhã lhe oferecessem mais soldada deixava-me logo a vida é bem triste tudo é uma ilusão Vitor numa exaltação tomou-lhe a mão e se eu lhe dissesse que a amo que a adoro que quero ser tudo pra si nesse mundo Genoveva ergueira-se com um olhar que devorava e apertando-lhe as mãos com muita força não é verdade não é verdade ouvia na sua voz com uma exaltação aflita juro-te disse Vitor caindo no sofá aos pés dela mas Genoveva erguendo-se de pé com uma voz quase tranquila não meu homem não se exalte os portugueses são terríveis pega-se-lhes fogo com a maior facilidade riu como um riso mordente e seco Vitor teve-lhe ódio mas a porta abriu-se a longa figura de Missara apareceu e ia retirar-se discretamente quando Genoveva gritou entre, entre é um amigo do Damazo e apresentou Vitor disse que sabia falar inglês Missara, vermelha cumprimentou com seus longos braços caindo ao longo do corpo mas Genoveva disse logo ah, são três e meia Vitor tomou o chapéu e venha ver a pobre doente disse Genoveva estendendo-lhe a mão Vitor curvou-se diante de Missara que o olhava com uma fixidez admirada as maçãs do rosto vermelhas e a camélia perguntou Genoveva rindo tenho aguardado saindo Genoveva aproximou-se da janela ergueu a transparente mas recuou vivamente no meio da sala espreguiçando-se torcendo a boca ah, meu Deus Missara então exprimiu gravemente a ideia de que Vitor era formoso é um bonito arranjo para Simis a inglesa fez-se escalate quando Vitor entrou em casa para jantar encontrou uma carta de aninhas de quatro folhas de papel mas a letra tão má que não teve paciência de a ler e depois de a percorrer com os olhos e de distinguir entre o encruzilhamento confuso de ganchos e de hastes as vagas palavras de desgraça da minha vida adoração até a morte forçada pela necessidade arrependimento atiro-a para o lado dizendo com vigor que a leve para o diabo e pôs-se a resumir toda sua manhã com uma dame de molinô e confessou-se a si mesmo que a não compreendia amava-o a ela de certo a julgar por certos olhares por atitudes de seus silêncios pela comoção que parecia sentir junto dele mas as suas palavras tinham às vezes um ar de tranquilidade amiga outras vezes de escárnio frio não poucas vezes de distração que resvalavam transbordável de indiferença mas por isso mesmo amava mais achava caprichosa complexa e indecifrável e o seu amor juntava-se a curiosidade e para falar dela pela necessidade que leva as almas fracas a espalhar derramar sobre os outros alguma coisa dos seus sentimentos foi passar a noite com um íntimo seu um pintor chamado Arthur Serrão viam-se poucas vezes mas estimavam-se profundamente Vitor admirava o talento eloquente e original do pintor e Arthur achava em Vitor um escutador paciente e atento às suas teorias às suas grandes tiradas um depósito passivo de exuberância de seu palavreado estético Serrão morava num quarto andar e tinha convertido em ateliê uma sala baixa com duas janelas para a rua o soalho que nunca se lavava tinha um negrume de todos os tacões e de todas as solas que o passavam um largo divã velho gasto amachucado servia para os repousos da pintura para suas meditações contemplativas como ele dizia era ali que modelava que criava era o seu Olimpo pela toda sorte de gravuras pregadas com alfinetes alguns quadros adquiridos a um ferro velho coraças do século XVII obtidas a 15 tostões no arsenal da marinha umas quantas cabeças de gesso reproduções baratas de obras de museu uma mesa sobrecarregada de papéis desenhos aquarelas começadas tendo em redor quatro velhas cadeiras de coiro dispostas como um capítulo de abates um cavalete junto da janela recebia a luz magra que coavam coaxilhos estreitos caixas de tintas um pequenino estrado ocupava um recanto chinelas amarelas uma saia um roubo de chambre de mulher estavam caídos a um canto e tudo tinha um ar sujo íntimo um aspecto desordenado de uma vida brusca e confusa e de obras começadas com impaciência e abandonadas com desconsolação serrão de chinelas um jaquetão escarlate aberto sobre a camisa amarrotada passeava nervosamente fumando como uma chaminé e divagando como um folhetista era baixo magríssimo um pouco corcovado tinha movimentos desconjuntados de esqueleto pouco firme sua cabeça era enorme sobre a testa saliente convexa plantava-se um um ar duro e negro de cabelos o rosto era seco tinha um nariz torcido a boca reentrante coberta por um bigode que lhe arrebitava um canto e nos côncavos fundos dois olhos expressivos faiscavam de vida os seus dias eram ocupados porque para viver fazia cenografia na rua dos condes no variedades à noite porém em casa fazia arte serrão tinha talento mas inteiramente preocupado de sistemas e de teorias excessivamente falador cheio de ditos de máximas de fragmentos de leituras dissipava-se numa loucoasidade incessante e não produzia nada andava como ele dizia a procura do verdadeiro princípio da arte na certeza que logo que achasse produziria obras consideráveis renovaria a pintura em Portugal faria escola encheria os museus de quadros sublimes e viveria na posteridade para isso lia todos os clássicos todos os modernos e muito impressionável dominado sempre pela última leitura passava de um sistema a outro como um cometa errante iluminando-se de todas as opiniões que atravessava entusiasmara-se ao princípio pela ideia de que a pintura sendo uma arte essencialmente plástica tinha por objeto a representação das belezas físicas por isso só concebia quadros mostrando a imortal divinização dos corpos nus as mulheres alentadas a glória da musculatura os esplendores da carnação venus prodigiosas admirava exposições e gladiadores a ideia segundo ele era nada um quadro não devia ter ideia devia mostrar corpos belos atitudes nobres ser uma escultura que pela cor se aproxima mais de vida isto prendia um vago sistema a transformação do corpo moderno achava deplorável que todos os corpos atuais fossem mais ou menos deformados malfeitos tortos magros feios ridículos atribuía isso a dominação tirânica da ideia e ao abandono do culto plástico queria pois sim criar uma escola de pintores exclusivamente preocupados da beleza plástica dentro em pouco cada casa possuiria na parede um belo quadro onde uma forma divina se destacaria numa luz gloriosa as mulheres as esposas grávidas vendo constantemente essas formas novas impregnando-se delas tendo-as sempre presentes nos nove meses de gestação dariam a luz como sucedia na Grécia corpos perfeitos e dentro em pouco a raça portuguesa seria a mais bela do universo rivalizaria com a Grécia antiga veria passar no chiado costureiras belas como Vênus e dirigir-se às secretarias do terreiro do passo amanuenses nobres como Apolo a criação do belo tornar-se-ia o cuidado da cidade bem depressa essa influência far-se-ia sentir no vestuário e na arquitetura e dentro de cem anos Lisboa seria como Atenas e ver-se-iam corpos esculturais em atitudes harmoniosas com um amplo vestuário artístico moverem-se entre póticos de linhas nobres num azul igual ao do Marte Reno depois apaixonara-se subitamente pelo pitoresco o que a arte exclamava é simplesmente a idealização da vida é o meio de pôr um interesse ideal na existência burguesa a vida atual é chata trivial ocupada de questões de dinheiro de vendas de compra de preocupações mesquinhas de plebeísmo o negociante com seus fados o advogado com seus autos o banqueiro com as suas cotações e fundos o médico com as suas cataplasmas o empregado com suas cópias e ofícios vive uma vida subalterna relés plebeia estúpida uma vida asfixiante é necessário na vida de toda essa gente por um interesse nobre alto ideal alguma coisa que lhes compense de todos os trabalhos estúpidos e que os distraia das suas preocupações mesquinhas aí está para que serve a arte aí está para que se dependuram quadros nas paredes para que se enfileiram as galerias dos museus para que o burguês a alma nobre cansada das tristezas plebeias da vida possa contemplar alguma coisa de mais belo de mais nobre de mais interessante de mais pitoresco que os balcões das lojas os cubículos da boa hora a luz magra dos paisagens doces suaves onde se enleve o homem que é obrigado a viver constantemente na baixa onde se mostrem céus grandiosos de gala aos que apenas veem o movimento trivial dos americanos que rolam ou dos cangalheiros que passam onde aparecem as ricas vestes os veludos as joias a quem só vê sobre casacas do colasso ou usa calças do chafredo a arte deve ser a grande consoladora imaginar então enormes telas deslumbrantes como abandonadas de rubens conceberam um quadro que devia formar uma antítese da vida moderna seria uma larga paisagem tendo o vago ideal das composições de turner árvores de uma beleza paradisíaca deixariam entrever uma luz forte como um nimo de uma glória arquiteturas maravilhosas entre a verdura a palidez do mármore e a transparência do jaspe fontes correriam derramando no quadro uma frescura doce no primeiro plano um couro de mulheres em paisagem terna de cores nobres uma renda pendendo-lhe das mãos numa cadência nobre e ampla em vasos de porcelana frutos acastelados em jarras de prata os vinhos preciosos entre as avenidas pares enlaçados numa intimidade amorosa caminham no silêncio estático da felicidade absoluta velhos de olhar luminoso sábios e serenos falariam de poetas e dos filósofos e moços heróicos fariam jogos atléticos mostrando o orgulho de sua anatomia perfeita esse quadro corresponderia às necessidades da alma contemplando sentir-se-ia a consolação das paisagens suaves a doçura da filosofia e a alegria das terras abundantes e a sensação de amores imortais depois Serrão achou isso simplesmente idiota e concebeu uma festa veneziana ao modo de tintoreto num terraço da renascença damas e cavaleiros formariam grupos de uma nobreza heróica sobre as balaustradas pavões abriam as caudas resplandecentes em jarros de ouro vinhos preciosos circulariam de cofres transbordariam sequins de ouro os olhos falando de amores profundos os punhais a contar vinganças sanguinárias negros vátuas resplandecentes sustentariam galgos atrelados um poeta ao som dos violinos recitaria tercetos e ao fundo representaria uma fluorescência e um arvoredo de uma paisagem artificial e simbólica e aquilo serviria para regalar os olhos do luxo que falta à existência moderna mas Serrão ultimamente desprezava todas essas ideias achava-as imorais a arte segundo ele devia educar pela representação de ações justas e não pelas expressões de luxo corruptoras e nesta reperocupação falando combinando cheio de imagens de fragmentos de quadros ia na absoluta atenção da ideia desprezando o estudo do processo de conta que o seu desenho era incorreto a sua anatomia era falsa a luz dos seus quadros espessa o movimento fantasia e errado e com ideias para encher um museu apenas tinha a execução para produzir uma tabuleta Vitor encontrou desenhando a luz de um candeeiro de petróleo coberto com um abajur verde que fazia cair uma luz creme sobre uma laga fita de papel riscado de grossos traços confusos de carvão todo o resto do quarto estava numa sombra silenciosa onde se destacavam algumas brancuras de gesso ou alvura dos cantos das gravuras e num quarto ao pé ouvia-se ranger um berço Serrão fez-lhe sinal que se calasse e Vitor com receio que seus passos perturbassem a imaginação que na sua retórica comparava um pássaro sutil que pousa o momento e qualquer ruído faz fugir ficou imobilizado sobre o largo divã forrado de chita Serrão desenhava com violência por traços bruscos passando a mão pelos cabelos afastando-se da cadeira precipitando-se de bruxos sobre o cartão soprando grunhindo fungando mexendo-se numa concepção dolorosa então Vitor encontrou debaixo da mesa o braço de uma viola e tomando-a instintivamente fez soar os bordões Serrão deu um pulo toca alguma coisa para um acompanhamento é disso que eu necessitava preciso de um lundum um fado um lundum Vitor guitarrou docemente os sons doces abafados faziam um marasmo doce na sombra velada do quarto enquanto o carvão corria sobre o papel e sem cessar o berço rangia tristemente vem ver gritou Serrão Vitor aproximou-se e pareceu-lhe descobrir vagamente os contornos arredondados de um serro de floresta sobre a qual um disco redondo ao lado parecia levar-se como um ponto em um i por cima da construção aguçada de um campanário é a lua disse ele indicando o traçado Serrão teve um risinho seco recuou a cadeira enrolou um cigarro impondo o dedo sobre o desenho é a hóstia disse e imediatamente explicou o seu quadro desenvolveu as suas últimas reflexões sobre a arte tinha andado até aí por um caminho errado e tinha perdido dez anos na sua vida os melhores os mais vigorosos os mais criativos a servir de rastros um princípio imundo da arte pela arte que idiota hein mas possuía enfim a verdade e como o São Paulo no caminho de Damasco via agora claridade graças ao raio divino que lhe luzia em frente a arte não era senão isso uma força da natureza e como tal devia ser aproveitada em proveito da civilização por outra a arte era como verdadeira essência um foco de civilização a grande tendência humana era transformar em utilidades imediatas os grandes fenômenos naturais e o que era o vento uma grande deslocação de ar errante só por si de que servia de que serve o vento só por si é um idiota um paurador um bruto um indiscreto vejo aqui a suspirar num arbusto como um poeta lírico além a apalpar a perna de uma mulher como um libertino adiante a brincar com um chapéu como um idiota depois a destruir um pobre barco de pesca como um assassino um vadio uma besta que se lhes fez estudou-se delimitou-se explorou-se escravizou-se disse-lhe anda por aqui vadio faz-me girar esse moinho e mói minha farinha enche-me esta vela de navio e traz-me cacau do Brasil e aí temos moleiro e aí temos rebocador que se fez da eletricidade carteiro um empregado do correio que se fez do vapor um cavalo um puxador de trem tudo na natureza está convertido numa utilidade direta tudo tem um fim nada existe por existir não se pode permitir nenhum sentimento nenhuma força nenhum movimento inútil é necessário que tudo atrabale que tudo se empregue que tudo faça civilização o sol é retratista não queremos vadios no universo as estrelas são um mapa celeste de navegação tudo isso são banalidades de resto pois bem o que se faz com as forças da natureza é necessário que se faça com a força do espírito a arte é um grande fenômeno seria necessário transformar uma utilidade direta como trabalhando para a civilização ou para a revolução combatendo o velho mundo o preconceito a tirania a força bruta e ensinando a justiça o equilíbrio o bem a arte deve ser essencialmente revolucionária um quadro deve ser um livro deve ser um panfleto deve ser um artigo de jornal deve atacar o catolicismo a monarquia o que é podre o tirano todo o velho torpe teimoso e persistente a pintura deve ser tribuna filosófica panfletária tudo mais é arte de luxo de decoração de corrupção boa para o prazer dos olhos inútil como a vaidade infame como a prostituição aí está o que eu não tinha percebido idiota tinha estado alheio tapado arrolhado até aqui até que pum a rolha salta e aqui estou zaz mostro-me vou atacar cada trabalho o meu há de valer uma barricada e de tomar a minha conta o velho destruí-la pinceladas aqui está este é o primeiro quadro aqui o tens mostrava o cartão é a missa a missa que assunto aqui tens na igreja a igreja mundana moderna pintada iluminada a gás com órgãos que tocam a granduquesa com tapetes de gardé no altar maior santos vestidos pela aline pela aline tenho provas compadres que são tudo batoteiros chulos compositores de ópera cômica flautistas tudo menos aqui está a multidão o celebrante pálido de noitadas tendo almoçado lomo de porco com o sapato acalcanhado erguendo com os dedos queimados de cigarro a hóstia a branca hóstia a oferta o símbolo aí tens o culto agora vê-me a devoção essas mulheres gordas com o lomo de porco no cachaço a estalar no vestido de domingo mirando examinando as toaletes criticando os chapéus cochichando os homens além examinando as pernas fazendo olhos negaças passando cartinhas apalpando os braços das raparigas e o resto esta velha que vem as raparigas novas que poderia o convitar esse sabujo que vem à missa para agradar o seu diretor-geral aqueles que dormem esses que bocejam aqueles sujeitos que vêm para ouvir a música vê-los erguerem-se persignarem-se abaixarem-se e ajoelharem-se nota-lhes as expressões um pensa na amante o outro na indigestão que lhe deram os figos ao almoço outro no ágio que há de levar este no empenho que o há de nomear a mal-noense aquele pensa no namoro o outro como há de escorregar a carta amante há um sentimento de constrangimento uma pressa de sair puxam as escondidas relógios examinam os vizinhos se um cão ladra há emoção todo mundo se volta cochicha funga satisfeito do incidente que quebra a monotonia divina e quando idiota lá em cima abre os braços e diz ita missa este que vago suspiro de alívio sai de todos os peitos acabou amassada vê-los a cumprimentarem-se apertarem as mãos e felicitando-se na alegria do encargo findo e aqui está a religião que quatro dá cá um cigarro deixando-se cair estenuado no divã enfim achei tenho aqui bateu na testa quadros para uma revolução depois da missa e de fazer o enterro depois e de fazer a câmara dos deputados depois e de fazer a agiotagem depois as eleições uma execução geral vitor ia dizer alguma coisa serrão interrompeu é tudo isso meu amigo num processo de pintura novo nada de acabado nada de alindado de amaneirado de trabalhado de pintura de luxo de decoração não a pintura não é nada a ideia é tudo traços largos sombras indicadas tons nobres para dar a impressão exata da realidade paf paf e dava grandes pinceladas não acho a expressão a expressão é tudo com três traços pinto um agiota queres um agiota tons verdes numa face cavada um empastamento de ocre na testa tons metálicos de branco de prata nos olhos negros de chumbo nos traços do pescoço e aí eu tens cavado frio contido infame é a grande arte falava numa exaltação deitando os cabelos para trás por movimentos balanceados gestos largos doidos torcendo-se sobre o divã num desconjuntamento inspirado tomou a guitarra correu-lhe vivamente as cordas atirou-a e agarrando o joelho com as duas mãos cruzadas ficou imóvel como entorpecido os olhos vagamente fixos que reluziam sobre as concavidades cavadas mas Vitor então passeando no ateliê começou a dizer que a ideia era sublime mas quem lhe compraria esses quadros porque enfim não estando no gosto universal chocando mesmo os preconceitos sendo a execução pouco brilhante não era fácil encontrar colecionadores Serrão ergueu-se com um ferido por uma apunhalada aquela reflexão entrava como um machado gelado na maravilhosa ramificação do seu sonho que há de comprar disse passeando pelo ateliê com a cabeça baixa gestos bruscos e ombros quem há de comprar ninguém e deixando-se cair com desalento no divã exalou com amargura tinha vontade de fazer salsicheiro pintaria ele mesmo uma tabuleta seria uma tabuleta extraordinária onde os produtos essenciais e mercearia teriam expressão humana a brancura do tolcinho com a face balofa de um conservador os queijos da serra teriam a palpada dos betrudos burgueses no vermelho dos salpicões flamejaria toda a prosperidade da agiotagem triunfante todas as velas do sebo teriam como coluna do rócio aspecto de monumentos constitucionais as barricas de manteiga afetariam o bojudismo infartado e rançoso de um enorme ventre burguesa e por baixo em letras escarlates de um escarlate radical escaldante Camilo Serrão merceiro da casa real e esfregava as mãos entusiasmado com a sua tabuleta pensando com frêmito e júbilo no que se dirá no escândalo era a única coisa era fazer-se merceiro de resto dizia arte é impossível na democracia se tu dizermos é verdade acabadas as casas históricas acabam-se as ricas coleções o burgueso parlamentar o constitucional republicano liberal querem a gravura a litografia a paisagem os carneiros a virgem que desfolha mal me quer esconder os que parecem lembrar manteiga rançosa ah quando voltam os tempos do Rafael do Ticiano do Veronese da pintura humana quando o artista tinha uma realeza era a mais alta instituição do estado tinha um lugar eminente nos salões comandava a defesa da cidade dava a imortalidade e do alto do seu estado dizia leia ao papa tudo acabara o mundo estava acabado e voltava a sua ideia fazer-se merceneiro mas a gente rica teria todas as ideias as mais pícaras as mais bestas antes de ter essa ideia simples necessária encomendar uma obra de arte que qualquer desses idiotas tenha amanhã um milhão tudo lhe lembraria ser barão por causa a uma dançarina comprar uma aparelha ter um barco para regatas dar um baile mascarado a coisa mais insensata mas nunca lhe vem essa ideia simples útil conciliadora nobre moral de dizer Camilo aos pincéis e atire-se para uma obra de arte sublime nenhum nenhuma besta e voltando-se para Vitor presuroso tu tu és rico tem tios rico tem uma figueira tem uma cadeia de relógio já me encomendaste um quadro sorriu por que não me encomendas um quadro porque és um ácido e então de repente uma ideia tinha atravessado o espírito de Vitor o retrato de madame de Molinot via o chá maravilhado num caixilho no seu quarto ele poria por baixo flores e seria como o tabernáculo de um altar pois vou te encomendar um quadro disse ele queres a missa? disse logo Camilo aproximando-se com a sua voz cavada os olhos brilhantes quero um retrato Camilo fez uma careta e girando sobre os calcanhares ora sebo e abrindo os braços aí estás queres talvez o teu retrato de casaca gravata branca com a tua idiota face de janota destacando-se sobre o escarlate caixilho de Margotot e a admiração das primas evitando-o és indigno de saber ler o que pode dar a tua cara que expressão que ideia foi tirar a bandeira do candeeiro e examinou vorazmente murmurando nada de saliente de acentuado de realçado tons fundidos sem relevo num amanciamento de brancura anêmica que queres tu que faça do seu focinho um retrato de certo pode ser uma obra de arte mas é necessário um modelo pinta-se quem tem uma alma uma ideia uma ação grandeza mas pintar um banal um burguês fotografa-te fotografa-te Vitor disse então não, não não é o meu retrato é o retrato de uma senhora de uma estrangeira de uma mulher admirável e citou o seu espírito a sua beleza loira a superioridade de sua figura Camilo encruzado no sofá ruia vivamente as unhas queria saber a cor dos olhos dos cabelos a altura e passeando pelo ateliê planeava já uma obra admirável que faria sua glória pintar a laia de corpo inteiro vestida de veludo azul com uma alta renda espanhola desendo as largas escadas de um terraço e no fundo a decoração a ticiano de um jardim da renascença monta ela a cavalo perguntou de repente perfeitamente então por que não pintamos com uma longa amazona de pano preto luvas de anta de cauda e o chapéu a Gainsbourg ou melhor com o chapéu de fronda e tendo no braço um manto de seda forrado de peles o seu amor do pitoresco voltava com tentações persuasivas mas não comiu demônios toda obra de arte deve civilizar e exclamou logo pode fazer-me um retrato que seja uma condenação severa do luxo e da futilidade e com grandes gestos que pareciam desenhar numa tela as grandes linhas do desenho uma porta uma trepadeira que por gradações de luz conduzisse ao essencial do quadro a cabeça a cabeça nua destacando-se no negro do corredor uma cabeça suave caridosa com um olhar sério e justo uma aquilinidade reta de feições uma serenidade que mostra o equilíbrio da alma uma voz de criança começou a soltar altos gritos Camilo foi bruscamente à porta abriu e gritou faz escalar esse demônio e voltando-se para Vitor aqui está não é possível trabalhar pensar sentir com fedelhos aberrar pela mama não é possível abafa-se nessa vida estreita burguesa um artista deve viver em palácio civilizado cercado de todos os luxos da arte só com a sua ideia é o teu pequerruxo é, disse ele secamente esqueceu-me deitá-la à roda nem disso me lembrei que dizia eu há um rosto que seja simbiosa da justiça e da razão toda vestida de preto de um modo castro sóbrio manga justas de preguinhas no vestido que revelem a beleza de um seio maternal de uma fonte de vida estendendo nas mãos delicadas tratadas fatias de pão a quem? a quem? a duas medonhas crianças choronas ranchosas cobertas de pústulas tirintando de frio e de fome cheias de opróbrio o povo o eterno oprimido não é uma ideia como não é uma ideia é simplesmente grande é o retrato tratado filosoficamente é o retrato socialista é o retrato panfleto e fitava os olhos em Vitor como assombrado da altura do seu projeto que revolução na arte e erguendo os punhos ao ar o que nós podemos o que nós podemos queres um chá? perguntou uma voz de mulher da porta entreaberta traze e no fervor de sua ideia pediu logo informações sobre o modelo a sensibilidade de suas ideias as suas origens políticas e sociais porque tudo tudo é importante e Vitor aproveitando avidamente a ocasião desabafou descreveu Madame de Molinot contou a sua paixão ouvindo as ideias e Camilo mudaram bruscamente ó era uma impura uma cocote uma dama das camélias e então entreviu uma outra interpretação os quadros de cortesãs do Ticiano estendia-se sobre um divã um manto de veludo carmesim sobre ele o modelo estava meio nu uma cortina meio corrida mostrava um fundo de jardim e ao pé no primeiro plano estava por terra um bandolim para simbolizar a harmonia as festas um punhal que lembrasse a vingança do ciúme e colares de pérolas transbordando de uma taça de prata como os presentes da luxúria ou porque não fazer um quadro moderno um fortune uma sala forrada de sete em branco um fogão com uma alta chaminé renascença e ela estendida numa cacuzi por trás um guarda-fogo chinês onde mandarins azuis se surpreendiam num fundo dourado e então estás apaixonado perguntou ele enrolando o cigarro loucamente é triste é estúpido Vitor rompeu em declarações líricas que havia de melhor que os extremos mentes do amor os sonhos os corpos enlaçados e os beijos Camilo encolheu os ombros e expôs a sua teoria sobre o amor rapidamente com uma voz seca falando como sempre de si a paixão era a maior desgraça para o homem inteligente um artista que se apaixona está perdido o amor introduz-se-lhe na vida de uma tal quantidade de cuidados de preocupações renúncias que todo trabalho todo pensamento se torna impossível vem o ciúme a exaltação fitícia a renovação incessante do desejo a preguiça a languidez a subscriatura o caráter efemina-se o cérebro é moleste a concepção retrai-se e o que era ontem uma força na sociedade é hoje um chulo de bordel o artista deve eximir-se ao amor como a mais humilhante tirania é por todas as suas forças da vida ao serviço de um órgão é como um glutão como um glutão não pensa não vive não trabalha não se move senão para o estômago o amante não existe senão para servir obedecer o coração para lhe dar um nome decente eu dei aos artistas no meu tempo uma grande lição suprimir o amor desta porta para dentro nunca entrou uma mulher uma mulher isto é um conjunto de caprichos fantasias de nervos sensibilidades de tiranias de altercações e de volubilidades mas como a natureza é exigente o cérebro precisa estar desembaraçado tomei uma fêmea aquela palavra folia feita com uma estátua porque me podia servir de modelo nesse tempo eu tinha sobre a pintura as ideias mais idiotas acreditava no nu acreditava em Vênus imaginava que em arte plástica devia só ocupar-se de proporções atitudes cor, musculatura burro tinha esquecido essa pequena coisa a ideia por isso tomei a fêmea tomei a bela costume a descobrir porque é o que a maior parte das mulheres são medonhas porque há de notar que não há um meio termo entre o horror e a beleza na mulher tudo o que conta na mulher isto é os seios os cabelos e os quadris quando a não divinidade a degrada como são acrescidos falsos o verdadeiro tipo humano que é o homem logo não se salvem pela beleza finura e o ideal são apenas descrescências objetos doentes que os seios caiam que os quadris se agucem que o cabelo seja curto e ralo e a mulher é um monstro mais feia que o hipopótamo e que o macaco mas a porta abriu-se e Vitor viu entrar como um tabuleiro uma criatura esplêndida branca com os olhos pretos grandes e ardentes uma massa preta de cabelo magnífico a sua cabeça pequena pousada nobremente sobre um corpo de estátua sentia-se debaixo do vestido de chita amarelada uma firmeza singulares pousou o tabuleiro com as suas mãos grossas enxovalhadas e saiu com um passo sereno é esta disse simplesmente Camilo sentando-se à mesa e partindo logo uma grande fatia de pão é de Lisboa perguntou Vitor não Lisboa não poderia produzir desses corpos o tipo está viciado é de ao pé de ovar do campo e provém de uma combinação particular em que entra a raça árabe e a raça céltica é uma bela produção animal e passeando com a fatia de pão na mão como fêmea de artista é completa é estúpida e é passiva come e obedece e despe-se é um corpo às ordens não me importuna não me interrompe não me dirige a palavra está ali quando necessito fêmea chama a fêmea e casaste casei não havia outro meio de atirar da casa da mãe comprei-a mas em lugar de dar a velha um dobrão de ouro atirei-lhe o sacramento paguei-lhe em moeda espiritual boa bilhéria e aqui a tenho todo artista deve fazer o mesmo os nossos amores são as nossas criações e o amor a que damos a nossa alma ao nosso sangue a nossa vida tudo o que há de bom em nós a fêmea é para os momentos em que o espírito repousa e a besta reclama de modo que as feliz profundamente desgraçado disse Camilo e sentando-se no divã ao pé de Vitor por que imaginas tu tudo tão inteligentemente combinado só me esqueceu de uma coisa uma só os filhos não lembraram os filhos desprevenido a fim de nove meses zaz um marmanjo um montezinho de carne que grita berra ruge faz-me da terno é a família a morte do artista tenho todos os tédios ouviste um pouco aquele ranger do berço é a minha música ordinária pela manhã gritos de atroar à noite berros de fugir que ecoam pela casa e a mulher ocupada a necessidade de tomar uma criada um inferno um inferno corrigi a minha máxima e é que digo o artista necessita a fé mistério chama-se Joana é coisa extraordinária a gravidez o parto não lhe alteraram uma linha do corpo nenhuma prega nenhuma ruga nenhum afrouxamento na firmeza dos contornos perfeita 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 um soberbo modelo para as bestas que acreditam na linha e na forma Joana a mulher entrou o seu olhar que da primeira vez se conservava abaixo ergueu-se agora alargou-se como admirado um clarão passou-lhe nas pupilas e tomando a bandeja do chá saiu com seu andar sereno e aí tens como compreendo o amor resumiu Camilo batendo-lhe no ombro Vitor tinha tomado o chapéu e o retrato Vitor havia de falar a madame de Molinot Camilo refletiu com um dedo no queixo nada positivamente pinto-a revolucionariamente que quatro espera que te alumiem eu não vou que não quero apanhar frio e gritou Joana alumia esse senhor se fazes favor Vitor desceu Joana atrás com o candeeiro o petróleo mas aqueles passos serenos o roçar do vestido nos degraus davam uma vaga perturbação a Vitor a porta acendeu um cigarro e chupando a chama do candeeiro os seus olhos encontraram-se com os de Joana foi um momento mas Vitor sentiu um desejo furioso alvoroçar-lhe o coração tirou o chapéu agradeceu muito boas noites minha senhora ela corou e respondeu muito boas noites meu senhor Vitor no dia seguinte foi saber notícias de madame de Molinot tinha ainda o presente na ideia como a vira na véspera estirada com gestos doentes palavras cansadas ficou muito contrariado vendo a porta o cupê de damas como o cocheiro o conhecia resistiu a tentação de se retirar discretamente entrou mas no último lance de escadas deu com damas o que descia ficaram um pouco embaraçados saiu disse logo damas o secamente eu sabia que tinha estado doente doente fez damas o surpreendido está ótima saiu estive toda noite com ela era mentira mas queria mostrar a Vitor a sua felicidade e humilhado o pobre rapaz fez-se pálido e desceram calados e então o que é feito? perguntou damas o a porta calçando as luvas por aqui disse vagamente Vitor damas o entrou no cupê e depois de uma ordem seca a quem quis dar uma intenção triunfante com dois dedos bateu com força a portinhola com um ar satisfeito e a furioso madame de Molinot tinha saído depois de ter prometido esperá-lo Vitor desceu a rua devagar aquela secura brutal de palavras separava o do amigo melhor pensou Vitor Asno e imediatamente foi percorrer todos os sítios onde a podia encontrar estava desesperado com ela queria encontrá-la para cumprimentar com indiferença com distração deu uma volta ao aterro subiu e desceu o criado meteu a cabeça em todas as lojas comeu bolos no Baltresk mas não a viu ao jantar estava tão sombrio que o tio Timóteo impaciente com silêncio disse todo a renegado com mil diabos disse alguma coisa estou aqui a arrebentar vou falar Vitor desculpou-se estava secado adoentado e depois algumas palavras vagas com a sua língua lhe fosse pesado como chumbo ficou na mesma taciturnidade achava nada poder fazer sair do seu cérebro as palavras passei a noite com ela cantavam lhe dentro com uma espécie de eco irônico e via despir-se lançar os braços ao pescoço de Damaso suspirar de amor sentiu por ela um ódio agudo um desprezo imenso consolava-se pensando-se numa superioridade sobre Damaso e desprezando-o invejava-o e como vai o teu amigo Damaso perguntou o tio Timóteo Vitor animou-se logo não sabia não o tinha visto nem saudades no fundo era uma besta e derramou-se em considerações sobre a sua figura tola a sua fatuidade idiota a sua estupidez craça encarniçou-se sobre ele contou dele tolices que lhe ouvira ridicularizando as suas toaletes e partia rancorosamente a sua vitela assada como se trucidasse a carne odiada de Damaso que te fez a mim nada digo a verdade se me fizesse alguma coisa rachava-lhe a cara rachava-lhe tão certo como dois e dois serem quatro não lhe deixava osso sobre osso espizinhava-o falava numa cólera crescente com uma cor de paixão na sua pele pálida o tio Timóteo olhava-o de lado finamente e sorriu por dentro é um pobre diabo murmurou nessa noite Vitor percorreu todos os teatros ao anoitecer começara a cair uma chuva miudinha e dentro da tipóia da rua dos condes para a trindade da trindade para São Carlos ia resolvendo a atitude que tomaria se visse num camarote nem a iria visitar falei-lhe um cumprimento seco namoraria outras riria das pilhérias dos atores falaria a dama ou sejando com tédio e se ele o fitasse ou tivesse um movimento atrevido cortava-lhe a cara a bengaladas mas não viu uma dama de molinô e todos os teatros lhe pareciam de uma cor lúgubre todas as mulheres medonhas todas as faces inexpressivas e a cidade com a sua névoa úmida e chuva morrinhosa triste como uma prisão solitária como um subterrâneo já perto de Dona Maria encontrou o palma gordo com as mãos nos bolsos arregaçando o jaquetão que lhe descobria as formas atocinhadas de suas ancas gordas o damas o perguntou lhe Vitor o palma com um cigarro entre os dedos de cabeça poupudas e suadas disse com a voz aguardentada há de estar com a e disse uma obscenidade Vitor hesitou se o espancaria mas voltou-lhe as costas veio subindo para casa furioso é uma pega uma mulher fácil mas desavergonhada os diabos me levem se eu torno a pensar nela entrou em casa para perguntar se não havia uma carta para ele nada aquilo fez crescer o seu ódio que cama feio pensou e seguindo a tradição romântica de que as contrariedades dos amores ideais se devem esquecer com os amores foi sear ao Malta com uma espanhola uma Mercedes bela mulher de Málaga que se dizia filha de um general afetava modos aristocráticos mas comendo tudo com a mão e lambendo os dedos depois Vitor bebeu uma garrafa de colares dois copos de cunhaque jogando-se interessante na sua dor e pensando em Alfred de Mousset que ele também se embebedava com álcool para esquecer a desilusão do amor humano mas ao outro dia ao acordar com um raio de sol que alumia subitamente um quarto escuro essa simples reflexão encheu-o de luz e alegria é perfeitamente ridículo enfurecer-me porque ela saía e passeava e as duas horas batia a porta de Madame de Molinot esperou um momento na sala e viu entrar alegre fresca com um grande roupão de seda um sorriso as mãos estendidas muito amável e ao simples aspecto de sua pessoa todos os seus despeitos se fundiram como a neve ao fogo sabia que ele tinha vindo na véspera mas ela tinha saído o dia estava tão lindo fora Belém no vapor e tinha pena que ele não tivesse vindo o Tejo estava adorável e então com uma necessidade de expansão Vitor contou-lhe que a procurara de manhã nas ruas e à noite nos teatros mas para que para que murmurava ela mas todo o seu rosto resplandecia de satisfação daquela solicitude e declarou-se muito alegre Vitor que uma curiosidade mordente torturava perguntou corando por Damaso não sei viu antes de ontem de tarde no dia em que estive doente voltou à noite mas não recebi veio ontem de manhã e à noite também mas não recebi Vitor sentiu uma doçura de leite correr-lhe nas veias e para tornar a conversação íntima para mostrar o que pensara nela disse-lhe a ideia do retrato exaltou o gênio de Camilo Serrão o único artista de Portugal desconhecido ignorado pobre mas um gênio mas os projetores de Camilo fizeram dar gargalhadas de horror à Genoveva o que? ver-me representada a dar pão aos pobres? credo? por quem me toma esse homem? quer talvez por baixo o título original de ricos e pobres ou caridade? está doido mas não se recusava a tirar o retrato se o sujeito tinha talento queria porém com um vestido de seda clara azulado numa cadeira de espaldar gótico degotada com os braços nus o leque meio aberto na mão ao pé de um vaso de mármore cheio de rosas citou outras atitudes célebres os retratos de Bonat de Coralus Durand de Melini Ablema falava com volubilidade num movimento rápido de gestos e uma mobilidade na fisionomia que lhe dava muitas expressões diferentes todas de alegria de felicidade e Vitor que a vir havia dois dias mórbida lângida prostrada no sofá achava-o com outra frescura com outro encanto e depois de tê-la amado tanto naquele enfraquecimento de doença adorava na vivacidade da saúde quer beber alguma coisa? ela sentia-se com sede tomou o curuçal com soda estava hoje nesses dias felizes tudo lhe parecia cor de rosa não tem esses dias? tinha disse ele e entraram numa longa conversação de simpatias de afinidades parecemos-nos em muita coisa não é verdade? disse ela e olhavam muito como encantada mas de repente ergueu-se foi abrir o piano queria que ele fizesse música ele lamentou não saber às vezes um piano fazia tanta companhia havia certos estados de alma que só a música exprimia ao anoitecer por exemplo às vezes desejava pôr as melodias em quantidade de coisas vagas que lhe passavam na alma poeta disse ela rindo parecia escutá-la com avidez recebendo-o com alvoroço cada confidência que ele fazia dos seus sentimentos das suas ideias dos seus hábitos provocando-as queria saber a que horas ele se levantava o que costumava ler quais eram as óperas de que gostava abrindo uma fresta das portas fechadas de sua alma como se quisesse examinar uma casa e os seus olhos percorriam-no estudavam-no e missara perguntou ele ela bateu as mãos rindo muito não sabe? está apaixonada por si ora, palavra? não fez-se não falar em si diga que o acha formoso, interessante romântico e não é verdade? olhos abertos num tom radioso presos nos dele eu não acho ergueu-se veio firmar-lhe as pontas dos dedos nos ombros examinou não acho repetiu é simpático mas mais nada Vitor quase corava ela parecia-lhe ser o homem o provocador ele parecia a mulher recebendo-o como uma feminilidade passiva aquelas provocações de simpatia Genoveva então arrancou-lhe o cabelo com a ponta dos dedos compôs a gravata mas não lhe deixou tomar as mãos fugiu com a cinta dizendo é o nosso tratado sempre amigos nada mais fez estalar a unha dos dentinhos recuando fazendo uma mesura antiga e os seus olhos atiravam como um desafio um olhar radiante foi sentar-se ao piano e começou a sua canção favorita Atirava as notas de um modo petulante pondo em certas palavras aquele abaixamento de voz gracioso e canalha que nos cantores do teatro do boulevard tinha uma intenção provocante e lasciva e soltando o estribilho E atirava-lhes olhares que o faziam estremecer de desejo Voyer se vêem garçom lá e o seu olhar parecia designá-lo render-se Se la manda 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 Mas subitamente calou-se e ficou sentada sobre o mocho do piano tomando uma fisionomia séria e disse-lhe com um sorriso um certo desdém na voz E como vai a ninhas, hein? Vitor ficou petrificado Não há de que se envergonhar disse que é bonita foi cozinheira creio eu e entretida a 15 mil reais por mês numa lojista da Baixa no Quiado aprende o francês já conjuga os verbos Vê que estou bem informada Vai bem essa interessante Madalena? É mentira disse Vitor Não é E Genovéver disse-me o Damos O Damos o conhece? Vitor jurou mentalmente espancar o Damos e logo começou para se justificar e explicar aquela relação Era certo tinha estado com ela era uma pobre criatura sem educação muito tola mas tinha como se podia ter uma amizade e seu coração não tomara parte Pois pode crer que com os meus gostos os meus sentimentos eu não me iria prender uma mulher que mal sabe ler e de resto há mais de um mês que não a vejo aborrecia-me tanto que a deixei antes ainda de ontem me escreveu nem lia a carta Palavra? disse ela Juro-lhe De resto ninguém tem direito sobre si e passeava pelo quarto com um rumor de seda arrastada e olhando para ele eu também já sabia que estavam de mal Ela encontrou o Damos o Iquechou-se Coitada faço as pazes não desole aquele pobre coração Está a escarnecer disse Vitor magoado Não um conselho de boa amiga que ela naturalmente consolava-se com algum covado de Casimira que lhe mandasse o amante ou com algum caixeiro suplementar e com o riso cantado a Aninhas fazia-lhe versos Bem adeus disse ele despeitado Ela tirou-lhe o chapéu da mão Perdão se não falei com respeito de sua bem amada e vendo o rosto dele contrariado estou a brincar e acariciando a seda do chapéu e a mim faz-lhe versos De certo? Quero que me faças um soneto todos os dias É muito chique estendendo-lhe o chapéu e agora meu querido amigo adeus São três horas Manda-me embora é necessário Está à espera de Damas disse ele com um sorriso de rancor Ela pôs o dedo sobre a boca Chute obedeça adeus Vitor teve uma raiva de ciúme e desespero Bem adeus não volto Não volte disse ela encolhendo os ombros Fixaram-se um momento Porque me faz sofrer disse ele muito desconsolado Ela teve um sorriso contrafeito Sofrer? Mas que homem extraordinário Venho me fazer duas visitas conhece-me apenas e acha que eu faço sofrer porque tenho de estar só às três horas Realmente é injusto É porque adoro disse ele Ela pôs-lhe rapidamente a mão na boca Nada dessas palavras grandes parece mal E com uma cortesia sorrindo Se me quer venha pedir a minha mão a mamã Riu muito e correndo entrou no quarto voltou com um raminho de violetas Vá seja bom rapaz disse ela metendo-lhe na casa da sobrecasaca e disse rindo Cuido dele como de um vaso e ainda se queixa Les voilà as violetas bonapartistas Ele olhava com uma suplicação infinita estendia o rosto seus lábios pediam humildemente um beijo O rosto de Genoveva perturbou-se baixando a cabeça recebeu o beijo de Vitor sobre o cabelo Ele ficou tão comovido que teve um suspiro soluçado e ficava no meio da sala como idiota olhando-a a tremer sem sair Adieu disse ela com uma voz séria Ele saiu sentindo o chão oscilar-lhe sobre os passos Apenas o sentiu fechar a cancela Genoveva chamou Melanie Logo que veio outro o damas o mandou entrar preciso falar estou sem dinheiro Deu um suspiro e deixando-se cair no sofá disse apertando as mãos por trás da cabeça Melanie isso vai mal E é com uma cara tão desconsolada o pobre rapaz disse Melanie Pobre querido Oh Melanie que paixão é esta tão absurda tão repentina o que é isto Por que veio isto quem me diria Isso passa minha senhora Ela oscilou a cabeça tristemente ao olhar o chão Não é para sempre Não sei o que me diz o coração mas adivinha a desgraça Vitor não se esquecera do pedido de Genoveva Quero que me faça todos os dias um soneto Lembrava-se de um herói que todas as tardes depois de seu jantar fumando tranquilamente o seu charuto no terraço do seu castelo na orla de um bosque fazia um soneto a bem amada do dia Os cavaleiros italianos da renascença que Tiziano tinha retratado e que tinham ceado com César Borges faziam o mesmo E achou muito elegante produzir cada manhã um soneto que lhe mandaria com um ramo depois publicaria a coleção chamar-se-ia Carícias Teria uma notoriedade famosa e dar-lhe-ia a celebridade porque mal se lhe abria uma perspectiva a sua imaginação lançava-se por ela com o golpe em uso de um cavalo de raça e depois de alguns saltos ficava a arquejar estendido sobre os flancos como um sendeiro lazarento E na manhã seguinte depois do almoço fechou-se no quarto em chinelas com um maço de cigarro sobre a mesa um copo d'água para aclarar as ideias preparou-se para produzir Durante horas os seus passos torturaram o sualho e até o jantar tindo as duas primeiras quadras Quando Clorinda o veio chamar para jantar apareceu à mesa com os olhos desgaziados a face animada de um homem que emerge do ideal Tens estado a dormir? Perguntou-lhe o tio Timóteo Tenho estado a escrever disse com a reserva de um iniciado que fala a um profano Depois do jantar tornou a encerrar-se às nove horas da noite tinha enfim terminado os dois terceiros finais e saiu para tomar ar Estava numa noite áspera um pouco lúgure com grossas nuvens errantes entre as quais às vezes aparecia a levidez da lua As rajadas o ivando deram-lhe então um arrepio na alma e as casas estavam fechadas as lanternas de gás tinham oscilações aterradas e errou com uma sensação de desgraças fatais e de mistérios homicidas Foi passear para o aterro O mar batia tristemente contra o cais e na extensão saturada de água tremulavam luzes acanhadas de barcos que às vezes no súbito clarão de um luar gelado desenhavam mastriações espectrais Mas aquela decoração não condizia com o estado luminoso da alma e veio para apiar cuidadosamente o seu soneto com uma deleitação paternal Deitou-se como um volume de Alfred Mousset achando a vida boa tinha enfim aquela paixão ideal nobre pitoresca que ele vira nos livros e nos poemas e que o encantava tanto E por um favor da fortuna vinha-lhe acompanhada de todos os requintes do luxo todas as faíscas da fantasia todas as seduções do espírito onde havia uma em Lisboa uma mulher que se pudesse comparar a madame de Molinot Qual tinha as suas toaletes os seus admiráveis caprichos a sua ciência amorosa tantas experiências de viagem e da sociedade De certo tinha tido amantes mas o conhecimento dos homens tornava o seu amor mais apreciado É tão fácil agradar a uma pobre burguesa que não vê senão as chinelas do marido e a rabugice dos filhos É tão fácil seduzir uma rapariga de 18 anos ainda que as imaginações do colégio e as ambições de maternidade que lhe deu a boneca Mas uma mulher que conhece os homens tão profundamente a quem as desilusões repetidas deram sexismos a quem o atrito das sensações trouxe a inércia da saciedade uma mulher assim que glória interessá-la É o mesmo prazer áspero que se deve sentir em tornar católico um ateu E possuindo ainda não iria possuir um corpo belo mas um ser complexo Cada um dos seus amantes de suas relações formou-a deixando no seu espírito nos seus modos alguma de sua personalidade Possuí-la era possuir o refinamento dos elegantes o espírito dos dramaturgos a polidez dos diplomatas todas as civilizações de que eles são a flor a essência o resumo artificial e delicioso Que diferença na sua vida, hein? Ainda ao mês a sua existência era estúpida e banal como um macadame na rua Ir do tédio do escritório do doutor Caminha para os relés prazeres da alcova de Aninhas Era um sem saborão um banalão E agora o amor de Genoveva idealizava-o enobrecia forrava sua alma por dentro de doçura cobria-a por fora de resplendores E acirava-se na cama com orgulho sentindo fora o vento gemer roçando-se pelos muros das casas Como ela admiraria o seu soneto como se sentiria contente de ser obedecida Era impossível que não lhe desse um beijo E aquela esperança sua alma tinha fraquezas espirantes de languidez Ao outro dia com seu soneto na carteira dirigiu-se à rua de São Bento Melanie que veio abrir disse-lhe logo Não está foi essa manhã para que luz com o senhor Damas umas está inglesa faz favor de entrar E abriu a porta chamou-me Sara Vitor sentiu-se como um homem que caiu de uma altura entristecido com um sorriso vago o coração frio entrou na sala Um rugido de seda forte roçou o tapete Viu ao pé de si Missara corada direita que lhe disse logo que madame e mister Damas tinham partido para que luz muito cedo E sentando-se abrindo e fechando um livro que tinha nas mãos os seus olhos azulados com uma esclerótica raiada de amarelo e brilhosa fixava-os em Vitor com admiração Vitor com o chapéu nos joelhos ficara tão embaraçado que não encontrava uma réplica A inglesa notou que o dia estava bonito Vitor tomou um ar profundo e concedeu depois de reflexão que sim Então a inglesa disse que os dois tinham ido de carruagem descoberta tinham levado um lanche pareciam muito felizes e acrescentou algumas palavras de louvor sobre Mr. Damas era encantador um perfeito gentleman Vitor acabrunhado murmurou De certo De certo E quando voltam perguntou Missara disse que talvez passem a noite em Queluz que não tinham ouvido fazerem projetos mas que era mais que natural Quis saber se Queluz era bonito Oh yes disse Vitor erguendo-se Mas Missara não o queria perder tão cedo Pôs-se a falar de Portugal dos portugueses achavam os encantadores era o paraíso e tão delicados com as mulheres Os ingleses deviam vir aprender E falando tinha gestos requebrados O seu pescoço candeava Abria para Vitor sorrisos elásticos Ora abaixando os olhos como deslumbrada Ora erguendo-se como fascinada Revelava todas as suas ânsias de solteirona diante de um rapaz formoso Mas Vitor de pé batia impacientemente com o chapéu na perna Missara então declarou que o não queria aprender Ela não tinha disser dos encantos de Madame de Molinot Vitor embaraçado protestou mas tinha tanto que fazer Missara suspirou Uma paixão alguma senhora que ia ver Ah, conhecia os homens todos levianos entusiasmando-se pelas aparências Aquela voz com um acento duro e cantante o largo olhar baço da inglesa davam a Vitor como um entorpecimento enfim rompendo por esforço a sua inércia saudou Missara e saiu Ela fez um cumprimento grave pôs no último olhar todas as declarações do seu desejo Vitor ao achar-se na rua exalou toda a sua fúria contra Genoveva num pensamento É uma relés prostituta Acabou-se É como uma vela que uma rajada de vento apaga Puf O seu amor desapareceu E apertando convulsivamente a bengala foi-se assentando os pés nervosos com tédio dela da casa da vida O seu ódio como um gás que se dilata estendera-se todas as pessoas a todos os objetos desejavam a querela dar bengaladas escrever nos jornais coisas odiosas contra as mulheres vê-la a ela pobre e perdido esmola E não nutria ódio contra a damas o mal pensava nele achavam o digno dela o estúpido a besta e num sarcasmo que tenha muitos filhos e que os leve o diabo Tudo lhe parecia embatido numa neva triste apesar do esplendor do dia assoalhado as vozes os risos chegavam-lhe com um zumbido importuno Em casa atirou o chapéu ao chão e veio-lhe de repente uma sensação de abandono de solidão de vazio Como se a cidade os amigos a casa as relações tudo estivesse recuado deixando a ele só ser matrizado e solitário num vaso espaço vazio e lúgubre sentia-se fraco infeliz incompatível com a vida e sentou-se na cama rompeu a chorar Para não sofrer as perguntas a conversação do tio Timóteo foi jantar só num gabinete ao Silva e quando o criado lhe perguntou o que desejava oferecendo-lhe a lista respondeu com um ar desolado e profundamente abatido O que queria? Veneno-se-á? Aquela pilhéria consolou consentiu mesmo em ler o jornal da noite que o criado lhe trouxe e não se esqueceu de tomar atitudes tristes sempre que o moço entrava que nada consola os temperamentos efeminados como dar publicidade a sua dor desceu o queado devagar com o abandono fatigado de um convalescente sentia uma calma no olhar aquela lacidão magoada que deixou as lágrimas e todavia não lhe desagradava estar triste por um desgosto de amor porque dá consolação à verdadeira tristeza uma origem nobre sobre as nossas aflições Entrou no teatro de Dona Maria comprou um camarote a um vendedor para dar ao seu desgosto uma atitude elegante e com os cotovelos no rebordo do marroquim esgaçado olhos distraídos da sala escutou distraídamente a peça fazendo por hábito por distração olhos a uma mulherça bem feita que de uma frisa lhe atirava olhadelas agudas mas sofria realmente às vezes a lembrança de Genoveva dava-lhe uma emoção grande e vendo que eram dez e meia e que talvez eles se estivessem a deitar em que luz veio-lhe o desespero uma raiva tão intensa que abriu a porta do camarote saiu e foi andando pelas ruas sem destino os seus passos levaram-no às janelas verdes e ia numa agitação de pensamentos tentando ganhar no cansaço do corpo as calmas mas um relógio deu uma hora e voltou para casa ao chegar à porta tirava tranquilamente a chave de algebeira quando da parede escura de uma porta ao pé se destacou um vulto de mulher que correu a ele agarrou-lhe exclamando surdamente Vitor era aninhas que queres tu? escuta-me pelo amor de Deus vem ouve-me diz-me uma palavra por quem és estou como doida se não me escutas vou-me atirar ao rio Vitor juro-te a sua voz afogada em lágrimas exaltada elevava-se e para evitar escândalo como saía ainda gente do grêmio foi andando com ela até o largo da academia escuro aquela hora de fronte da arcada do museu de belas artes aninhas agarrava-lhe o braço prendendo-se a ele com uma força ansiosa soluçava baixo murmurou tenho estado como doida não me importa queria morrer é o que eu queria mas então o que é? que queres tu? aninhas então num só fluxo de palavras andando parando com grandes gestos pôs-se logo a explicar o caso do outro dia não era o policarpo que estava com ela era verdade era outro homem mas não era um amante era um velho um diabo um animal um lopes da travessa da palha fora a necessidade que a impelira o policarpo era um forreta mas mal lhe chegava para sustentar a casa tinha duas pulseiras no prego a medalha com o brilhante não sabia onde havia de dar com a cabeça aquele demônio daquele velho andava a persegui-la tinha de desempenhá-las a força pobre dela na aflição aceitara mas amaldiçoava-o agora sentia-lhe o ódio juro que é verdade juro-te pela vida de minha mãe ainda eu morra e se isso não é verdade pergunta a Rosa escrevi-te a explicar-te tudo e se não te encontrasse hoje dava cabo de mim tomava-lhe as mãos apertava-as com uma força nervosa na escuridão do largo ele via apenas os seus olhos pretos reluzirem sobre o vago rosto pálido cheio de sombra da renda preta que tinha na cabeça sentia uma sensação doce amolecê-lo a expressão tão imensa daquela paixão era como uma compensação ao desdém de Genoveva e uma vaidade consolada enchia-o de uma condescendência perdoadora e foi com uma voz branda que disse ele se estava em apuros porque não disseste eu podia te dar o dinheiro ela acudiu ah não tem nem cinco réis de ti quero só o teu amor quero-te a ti de outros tudo dinheiro o que puder caçar mas de ti não vem não tenho dormido tenho estado doente pergunta a rosa hoje não pude vim esperar-te vem diz que sim mas os despeitos do seu amor por Genoveva deram a Vitor desejos de vingar-se sobre a ninhas manteve-se duro repeliu-a não 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 disse já não é a primeira vez que me o fazes estou farto adeus e acrescentou pondo a comover muita melancolia no acento de sua voz ser feliz a ninhas a rapariga chorava baixo mas Vitor não se afastava sentiu-se fraco irritado com sua fraqueza derramou-se numa verbosidade irritada chamou-lhe uma leviana não estava para aturar os seus caprichos que não lhe faltavam mulheres e para fazer chorar mais acrescentava que a amava de certo que sempre a amara mas que tendo refletido estava tudo acabado adeus vai-te disse ela com uma voz seca reprimindo as lágrimas adeus adeus Vitor aquela aceitação tão pronta de sua separação enfureceu Vitor não sei se foi e continuou passeando dizendo-lhe coisas desagradáveis com as mãos nos bolsos repetindo as suas queixas fastidiosas destilando das suas palavras um tédio rancoroso e misântropo desesperado mas não te zangues Vitor dizia ela com resignação lacrimosa eu não te quero forçar fiz o que pude vim te pedir perdão adeus então Vitor insultou atirando-lhe os nomes de todos os seus amantes o Guerra o Meira Vesgo o João Patriota Aninhas irritou-se por que me atiras todos esses homens a cara é verdade estiveram comigo mas não te enganavam enganava-os a eles por ti pedite alguma coisa diz pedite jamais cinco réis diz ergueu a voz erguendo-se na ponta dos pés fala baixo olha a sentinela disse Vitor furioso ela encolheu os ombros impaciente era melhor acabarem disse e falando como há sóis vá uma mulher pobre fazer sacrifícios por um homem que sacrifícios exclama Vitor orgulhosamente pois por sua causa estive para perder o policarpo umas poucas vezes e que havia de ser de mim a casa é alugada em nome dele os móveis estão em nome dele é homem para me pôr na rua com um chale e uma camisa e que eu havia eu de fazer atirar-me a uma vida desgraçada e dar o nome à polícia e por tua causa ó se a minha pobre mãe me visse e as lágrimas redobravam Vitor estava profundamente humilhado aquela discussão rebaixava a função infamante de chulo e todavia reconhecia a verdade das acusações e instintivamente sentia nele uma vaidade de animal porque focava um amor desinteressado passeavam calados então a sua vida com aninhas reapareceu-lhe noites voluptuosas em que amava ria e brincava se ando na cama e vieram tentá-lo comparava aquela rapariga amorosa a madame de Molinot tão escarnecedor e birrenta lembrava a perfeição graciosa e nervosa de seu corpo os seus suspiros voluptuosos a firmeza de sua pele sentia-se perturbado além disso era um dever não ser ingrato porque é tal a força que na consciência tem o dever que a acusação mais cerrada procura abrigar-se sobre aquela justificação sublime enfim parando perguntou-lhe mas que queres tu enfim sentindo na voz um acento de condescendência ela exclamou com uma ternura ingente que venhas que venhas vitor teve um gesto resignado e perguntou e o policarpo está para a almada que me importa vá diz-me o que vens oh anda lá oh que felizes que vamos ser prendia-se a ele e agarrava-o com uma paixão furiosa está quieta pode passar gente que me importa tomar que passasse o mundo inteiro meu vitorzinho vem não me enganas outra vez disse ele já cedendo nunca se te enganasse matava-me eu deixo escrito que me matei não vais a boa hora dizia-o sinceramente tinha lido aquela jura de amor no rei da montanha estava resolvida praticá-la e vitor foi aninhas apossara-se sofregamente do seu braço e corria quase chegaram a casa esfalfados enquanto vitor acendiu o fósforo ela com as saias apanhadas galgava as escadas ria com um risinho nervoso impaciente tocou a campainha com uma força que a criada assustada veio correndo vem aí vem aí rosa trouxe-o cá está e arrastou vitor pelo corredor depois para a sala atirou a capa e lançando-se sobre ele cobriu de beijos bateu as mãos e sua exaltação redobrava o encanto da carinha bonita pondo nos seus lindos olhos faíscas de paixão ia e vinha pela casa e dizia pergunta a rosa não é verdade rosa o que eu chorei estava de todo estava de todo dizia a criada melancolicamente vez e queria que a rosa preparasse a ceia logo ceariam na cama abraçava-o fizeram-o cair no sofá e sobre ele devorava-o com beijos examinava-o com os olhos dilatados e vorazes como se nunca o tivesse visto a sua testa branca o buço delgado o cabelo encaracolado toda aquela beleza efeminada que a endoidecia beijava-o mordia-o atirou-se-lhe aos pés e no ímpeto de sensibilidade rompeu a chorar como ouvido por tanta paixão vitor jurou a si mesmo que a amaria sempre que esqueceria a outra desavergonhada ergueu-a montou-a sobre os joelhos beijou-lhe as lágrimas e disse-lhe juro-te que te adoro aninhas mas não me enganes não ela ergueu-se com os olhos secos reluzentes a mão estendida ainda que eu morresse de fome não, nunca só para ti só para ti uma voluptuosidade imensa atirou-a meia desmaiada para os braços dele e os seus lábios beijavam-lhe o pescoço por uma adesão úmida chupante e ébria ao outro dia vitor só saiu do quarto de aninhas a uma hora e chegava justamente a porta da rua quando o cupê de damas o passava damas o apenas ouviu fez parar chamou vitor que veio com uma contrariedade atroz fizesse as pazes disse-lhe logo damas o ladino eu encontrei a pobre rapariga ai do que me queixou fizesse bem homem fizesse bem vitor quis negar tinha vindo apenas porque soubera que ela estava doente ora histórias disse damas o sorrindo e com esse ar extremunhado e o colarinho amarrotado pai paulino tem olho diverte-te nós estivemos em que luz chegas agora perguntou vitor pálido não chegamos ontem a noite passeio delicioso parecia cheio de um júbilo ruidoso esfregava as mãos mexia-se no assento do cupê com uma abundância de felicidade que o agitava e gritando ao cocheiro que andasse diverte-te e aparece vitor veio para casa furioso ia dizer de certo a madame de molinot que o tinha visto sair de casa de aninhas que contrariedade mas de resto que lhe importaria madame de molinot tinha escarnecido dele era uma vingança mostrava-lhe que não morria de paixão acabou-se melhor no fim a aninhas era mais nova mais amorosa mais fresca e se a outra tivesse ciúmes melhor que estoirasse e não voltou a casa de genoveva o policarpo demorava-se em tomar a vitor e vivia quase sempre com aninhas era uma lua de mim levantaram-se as duas da tarde tinham ido várias vezes jantar ao silva e numa noite foram ver as variedades uma mágica aninhas que era a primeira vez que ia ao teatro com vitor tinha passado desde as quatro horas da tarde a vestir-se vitor dera-lhe ultimamente certos conselhos de toalete procurando fazer-lhe uma certa elegância de madame de molinot aninhas penteava o cabelo sem grandes postiços já não rissava em frisado de canuz usava também a poponax no lenço e luvas griperle de oito botões e nessa noite com um vestido de seda cor de vinho muito colado mas simples de renda e a sua carinha bonita tinha um ar gracioso simples e natural que fazia a vitor alguma vaidade ao sentar-se no camarote com ela ficou pálido com a cera em frente damazo de casaca e gravata branca próspero deleitado balofo triunfante falava com madame de molinot via retirar-se rapidamente para o fundo do camarote quando as cenas muito amigos de damazo o imobilizaram na sua cadeira e imediatamente madame de molinot também baixou a cabeça estava esplêndida com um vestido de seda preto onde se desenrolava um bordado espesso de veludo tinha o cabelo a inglesa num penteado simples que mostrava sua cabeça pequena e adorável duas pérolas negras destacavam sobre as orelhinhas e pendente por uma fita de cor de pérola da cor das luvas tinha no peito um medalhão feito de uma turquesa e como uma onda que quebra os diques e alastra o amor antigo encheu o peito de Vitor sufocando-a ao princípio ficou como o idiota e o palco as luzes escassas a cor agréstia do papel dos camarotes tudo lhe parecia confundir-se mas as maneiras de madame de molinot que ria com damazo davam-lhe uma grande cólera e começou a inclinar-se para ninhas a dizer-lhe ninharias rindo alto arrastando a cadeira a ninhas não tirava os olhos de madame de molinot queria saber quem ela era examinava com o binóculo tomava atitudes escolhidas imitando instintivamente as de madame de molinot Vitor continuava a afetar com ela numa intimidade expansiva mas madame de molinot muito séria não tornou a voltar a olhar para ele Vitor estava desesperado aquela indiferença amargurável começou a responder secamente a ninhas não ouvia as tiradas pilhéricas dos atores e no fundo do camarote não tirava os olhos de madame de molinot aninhas mesmo notou fez-se pálida para que estava ele a olhar para aquela mulher eu? que me importa a minha mulher? não sou livre de olhar para quem quero? aninhas deitou-lhe um olhar faiscante odiava já a madame de molinot mas genoveva nem uma só vez tornara a voltar os olhos damazo esse não se infartava de mostrar a Vitor a sua intimidade a sua felicidade tomava atitudes triunfantes torcia altivamente o bigode tinha movimentos de ombros furiosos e certas expressões porcas dos atores ao fim do segundo ato Vitor viu Genoveva erguer-se e damazo pôr-lhe a capa era a mesma capa de peles que ele vira no trindade uma abundância de recordações aniquilou teria vontade de lhe atirar aos pés pedir-lhe uma palavra um olhar e quando a viu sair do camarote hesitou o momento agarrou o chapéu precipitou-se pelo corredor mas chegou apenas à porta para ver madame de Molinot entrar para o cupê com um movimento que levantou brancuras de saias e damazo batendo a portinhola triunfalmente fazia-lhe um aceno compassivo Vitor voltou para o camarote com uma raiva no coração desejava que o teatro ardesse que o mundo caísse em pedaços e sentado ao pé de aninhas não atirava os olhos do camarote em frente vazio onde ela se sentara que devia ter ainda o seu aroma e as lágrimas que não soltava acumuladas afogavam-lhe o coração Vitor não voltou à casa de madame de Molinot e retomou os seus antigos hábitos frequentou mais o escritório ia muito à casa de aninhas recomeçava os seus passeios pelo queado e as suas estações melancólicas à porta da casa avanesa mas todos os seus atos as suas palavras mesmo o seu andar tinham uma indiferença batida e triste de um movimento maquinal a imagem de madame de Molinot incrustrara-se no seu cérebro e nenhum atrito da vida a podia apagar apenas acordava ou levantava os olhos do livro que lia ou terminava uma conversação imediatamente aquela ideia se lhe erguia do espírito eram então supostos monólogos suposições do que lhe diria se encontrasse diálogos magoados frases todo um trabalho cerebral com um só fim possuí-la às vezes vinha-lhe um desejo repentino de ir a ver de correr a casa dela mas retinha um orgulho uma timidez o receio da indiferença e todavia a vida parecia-lhe inaceitável sem aquelas demonstrações de simpatia que ela lhe dera que eram a maior doçura que tinha conhecido na existência e como afirmação visível do seu valor chegava a desesperar se consigo de não poder tirar das circunvoluções do seu cérebro aquela ideia que como uma parasita se instalara na dobra mais profunda mais inacessível de onde dirigia toda a sua alma todo o seu corpo a indiferença dela parecia-lhe uma infâmia nem um recado nem um convite nada era como se ele tivesse morrido e não a tornara a ver nem na rua nem no teatro duas vezes passara pela casa dela as janelas estavam abertas havia um ar habitado que faria em que se entretinha em que pensava uma manhã vestia-se para ir ao escritório quando a porta do seu quarto se abriu bruscamente e Camilo Serrão entrou atirou o chapéu desabado por uma cadeira e sentou-se na cama de Vitor começou sem transição a falar no retrato de Madame de Molinô tornaste-se a pensar nisso? disse-lhe Vitor como se pensei nisso? não tenho pensado noutra coisa e imediatamente com grandes passadas pelo quarto expôs uma teoria não havia árvore mais útil mais profunda que o retrato ia abandonar a cenografia que repugnava o seu temperamento a paisagem que achava um entretenimento poeril e dedicar-se todo ao retrato não há na arte moderna que se lhe compare porque enfim quais são os dois grandes ramos da pintura os dois ramos nobres elevados necessários a pintura histórica e o retrato mas não há nada mais absurdo que a pintura histórica a maior ou o maior artista não pode fazer dela mais que uma exposição de vestuário de arma a pintar um homem um herói um filósofo por na sua fisionomia toda a alma seria necessário conhecê-lo suponhamos que eu quero pintar Carlos Magno que sei eu de Carlos Magno de suas ideias de suas tristezas de seus nervos se os tinha das suas paixões dos seus terrores de tudo enfim que constitui sei alguns dos fatos históricos que se passaram no seu tempo que tinha barbas brancas que jogava o xadrez com o arcebispo Turpin e que achava um encanto enfeitiçado em olhar horas e horas para o lago de Aux-la-Chapelle é tudo com esses elementos posso pintar Carlos Magno não teria de pintar um velho por grande exatidão técnica no arnês nas armas é um manequim uma figura de cavaleiro mas não é Carlos Magno por consequência a pintura histórica é absurda não pode passar de uma exposição arqueológica de vestuário armas e decorações a alma da personagem com quem não convivemos com quem não temos nada em comum de que nos separam séculos escapa-nos problemas conjecturas agora por outro lado vê o retrato que pintamos homens como nós vivendo as nossas ideias tendo as mesmas sensações alimentando-se com as nossas comidas pertencentes a nossa raça basta interrogarmos-nos para os explicar sabemos-lhe a vida as obras as tendências de família os vícios tudo está diante de nós a revelar-nos o que sentem os olhos o sorriso o gesto das mãos a cor da pele agora nota a importância desse trabalho na história pelo retrato a artista alega aos historiadores do futuro os seus contemporâneos com a sua fisionomia e portanto com o tráter retratar é escrever história a mais útil a mais segura o que é que os grandes homens legam ao futuro os seus livros os seus discursos os seus trabalhos mas nas suas obras nas palavras o homem não se revela todo inteiro põe sempre alguma afetação alguma convenção alguma reserva muita reticência pelos seus trabalhos o homem nunca se revela inteiramente portanto cá estamos nós que chegamos com os nossos pincéis tomamos a fisionomia de homem ilustre pousamos lá na tela e esse quadro que contém as pinceladas o seu temperamento o seu caráter os seus defeitos comenta e explica para os historiadores do futuro o homem depois conta as pessoas importantes que não deixaram livros nem discursos e que todavia fazem a história íntima ou social de um século os reis os banqueiros as prostitutas ilustres os criminosos e os revolucionários essa gente seria incompreensível sem os seus retratos e portanto incompreensível a seu tempo os retratos formam assim uma galeria contemporânea onde os historiadores do futuro vêm compreender na fisionomia dos homens a explicação dos seus atos vê tu Michelet por que é grande por que é que a sua história tem alguma coisa de vivo de animado de sentido de ressuscitado que fala os outros e que explica os homens sobre os retratos estuda-os surpreende-lhes uma fisionomia a alma as intenções as sensações é quase impossível compreender o século XVI a renascença italiana sem os retratos dos papas pagãos de Rafael dos altivos personagens de Tiziano sem as cabeças voluntariosas e sensuais de Tintoretto quem compreenderia a gorda Flandres sensata trabalhadora se não fossem os retratos dos burgomestres pançudos dos bons burgueses de Antuérpia Velázquez é o melhor historiador da Espanha e da corte altiva mística triste na etiqueta o que explica o século XVIII gracioso fútil impertinente filosófico melhor que os retratos de Watteau e o nosso tempo o que há de explicar no futuro se os retratos os retratos dos nossos contemporâneos de fisionomias atormentadas torturadas com o amor da criação e da dúvida o resto todo cheio da vaga inquietação nervosa desta época de renovação portanto eu estou decidido vou fazer a história de Portugal no século XIX quando tiver deixado 50 telas de homens ou de mulheres com as suas fisionomias vazias e balofas o olhar pasmado e turvo o ar abandalhado e frouxo terei explicado melhor que as memórias e as crônicas o que foi o constitucionalismo em Portugal e a sua esterilidade enquanto Camilo falava Vitor tinha apenas uma ideia que o retrato de Genoveva era um meio de se aproximar dela e apenas ele parou ofegante então achas que o retrato de Madame de Molinot exijo preciso dela quero começar a minha galeria é uma cocote é uma aventureira é uma sentimental é uma voluptuosa pois bem é uma personalidade vou personificar nela este grande período de prostituição universal de luxúria de prazeres vendidos e comprados do jogo de bolsa do sentimento vou pintar nela este grande fato moderno a prostituição a minha ideia do outro dia era absurda perfeitamente ridícula e expressou logo a sua maneira como trataria Madame de Molinot pulaia deitado no sofá num brocado com todos os requintes do luxo e da futilidade em resumo de tudo o que cria alimenta provoca esse grande espírito da sensualidade moderna sobre o piano estaria aberta uma partitura de Offenbach volumes de Dumas Filho de Baudelaire ficariam no chão sobre uma taça de jaspe transbordariam notas do Berra vem-se sobre uma cadeira em números da Gazeta dos Tribunais com as transcrições dos debates judiciários e sentada numa que o chanche larga como um leito ela aparece numa luz crua e sincera tendo no olhar a exaltação da bacante e nos lábios o egoísmo do agiota será a minha primeira obra tenho a daqui batia na testa é o triunfo a glória o meu destino é necessário começar e já quando é que ela quer começar Vitor diz que seria necessário falar lhe combinar em as horas o local no meu ateliê a luz não é famosa como tu sabes mas não se trata de luz ao contrário o que me serve é uma luz falsa civilizada cuidada moderna uma luz pobre e de aglomeração de homens esclarece esse fenômeno moderno dá o tom que lhe convém é a luz do século no meu ateliê e tomou o chapéu espera onde vais andar mover-me agitar essa ideia resolvê-la e quando lhe vais falar realmente hoje que diabo trata-se de uma grande ideia de uma renovação de arte em Portugal não temos tempos a perder Vitor hesitou estava encantado mas precisava de ouvir mais razões de ir para a casa de madame de Molinot eu precisava de ir ao escritório qual escritório deixa lá o escritório os advogados quando eu começar com os advogados que retratos advogado palavreado desordenado o verdadeiro terror desse século verboso e astuto e tipos amarelados sagazes ambiciosos vazios feitos de palavras de convenções o verdadeiro elemento do constitucionalismo não hoje manda ao escritório vai ter com a mulher ia sair e vendo ao pé da cama de Vitor a gravura do beijo de Judas por Ari Schaeffer parou e com um desprezo imenso se não é mesmo risível o beijo de Judas o Cristo convencional sempre barba bem penteada o cabelo bem apartado se não se diria que o Redentor vem de Godrefroy e de um dia pintaram um Cristo mas absolutamente tal como era miserável com a cabeça embrulhada num turbante sírio amarelecido com uma pele de camelo a barba irsuta o olhar doido de tanta visão inflamado das areias do deserto com a face escavada curtida enegrecida requeimada medonho tal como era e depois de um silêncio mostrando o punho na gravura não tem ideia nem é simbólico suponhamos que o Cristo católico é exato como deve ser representado então diz lá mas cheio de ideal de graça não gritou Camilo se ele tinha tomado sobre si todos os males dos homens e as deformações da vida o seu aspecto devia ser medonho e repugnante e de pintar um Cristo é necessário negar a legenda plástica do cristianismo vai ter com a mulher e saiu Vitor ficou numa grande excitação o pretexto para voltar a casa de Genovelo estava ali plausível justo exigente mas o seu orgulho a sua timidez talvez retinham-no ainda mas então começou a considerar que aquele quadro podia ser a glória de Camilo a sua fortuna lembrou a sua miséria obrigado a fazer cenografia para viver podia recusar-se a concorrer para sua riqueza para sua celebridade e como homem inteligente tinha direito de retardar um tão grande plano de arte não devia se convencer Genoveva a que se deixasse retratar e dizendo alto que se significava por Camilo estava baixo consigo mesmo radioso daquele pretexto que ele lhe dava vestiu-se com cuidado floriu-se na casa avanesa e uma hora batia a porta de uma dama de Molinó sentiu tocar piano e ficou todo contrariado vendo damas o instalado maritalmente num fontenil fumando Genoveva cantava-lhe uma cantiga de café concerto Missara tocava e aquilo tinha um aspecto de família feliz e de ociosidade conjugal Genoveva não se ergueu logo continuou mesmo sem se voltar ao seu estribilho et voilà et voilà non petit anion depois o teclado calou-se e veio então apertar a mão a Vitor que damas-o com maneiras largas de dono de casa fizera sentar no sofá pensávamos que tinha morrido dizíamos mesmo que teria sido delicado mandar-nos um convite para o enterro ter-nos feito muita falta e aquele plural em que associava damas-o conjugalmente era lançado com uma voz alegre fácil natural que torturou Vitor balbuciou balbuciou alguma desculpa sobre seus afazeres espero disse Genoveva que não seja aquela senhora e voltando-se para damas-o como se chama meu caro aninhas tendeira disse o damas-o com um sorriso madame de molinor teve um risinho que sufocou com dois dedos a aninhas tendeira que lhe toma sim todas as horas espero que lhe deixe ao menos alguma hora do dia livre uma amorosidade assim pode ser prejudicial vejo muito pálido esses excessos de amor prejudicam-no damas-o bamboleava a perna com superioridade sentia um gozo prodigioso em mostrar o espírito da sua amante ao amante da aninhas tendeira madame de molinor disse então recostando-se e bocejando vagamente ó muito bonita aninhas mas meu amigo por quem é diga-lhe que não use aquele penteado em forma de melão damas-o cascalhou de riso e sobretudo aquela capa com que entrou escarlate uma capa de teatro escarlate e depois mexe-se muito parece que tem pulgas damas-o torcia-se vitor sentiu um calor congestionado as suas mãos tremiam disse com uma voz mordente coitada é uma pobre rapariga que nunca saiu de lisboa nem toda a gente pode ter corrido de aventura em aventuras pelas quatro partes do mundo genoveva tem estado sempre colada ao seu rochedo em lugar de lhe chamarem aninhas tender era melhor talvez chamarem lhe aninhas ostra antes ostra que ave de arribação damas-o tomavam a sério ofendido e voltando-se para genoveva disse-lhe com um sorriso espesso e lorpa vem hoje com muita chalaça o nosso amigo e vitor sorrindo disse então o fim de sua visita falou no retrato mas damas-o apenas soube que o artista era o Camilo Serrão declarou logo com autoridade que não podia fazer nada que prestasse vitor exaltou-se falou no gênio de Camilo contou os seus grandes planos os seus estudos todo mundo em Lisboa tinha as maiores esperanças nele era necessário andar autenticamente alheio as coisas do espírito e da inteligência para ignorar o lugar que ele ocupava na arte nacional era um grande crítico um grande coração um borrador de tabuletas um borrador de tabuletas balbuciou damas humilhado que entendes tudo isso disse com grande desprezo vitor e voltando-se para a madame de Molinor é um gênio tem um temperamento de grande artista e um pouco de exaltação de Delacroix o quadro da missa um quadro que ele concebeu é uma obra sublime é uma crítica profunda do catolicismo filosofava citava os admiradores de Camilo palavras elogiosas do senhor Dom Fernando inventava disseram os nomes de Constable Ari Schiffer de Campos Monsonnier Corollos Duran esmagando damas com um palavreado literário que o fazia escalate e para embaraçar para o humilhar que tens tu a dizer do quadro dele? a taverna que tens tu a dizer? todo mundo concordou que era uma revelação era uma terra que Camilo expusera que alguns amigos tinham celebrado em folhetins mas damas o que não conhecia a taverna disse apenas com mau humor eu cá não gostei não gostei acabou-se mas por que? e a ideia? a obra é cheia de observação de finura de filosofia é o desenho de uma firmeza de mestre é a luz uma luz admirável transparente em que o personagem vivem é o colorido um colorido nítido punjante firme e lançou ao acaso um colorido a flamenga o colorido dos mestres damas o calava humilhado madame de Molinot tinha seguido as palavras de Vitor com avidez fazia constantemente os mesmos movimentos de cabeça tinha os mesmos olhares como se aquelas palavras caindo na sua alma agitassem das impressões que traziam disse enfim se é um artista dessa ordem é uma honra para mim que ele queira fazer o meu retrato Vitor apressou-se logo a dizer o plano de Camilo colando os detalhes críticos falando apenas em brocado de seda no cussense na túnica nos ombros decotados perfeitamente perfeitamente dizia madame de Molinot damas o interveio minha senhora se quer o seu retrato deixe-me trazer o espanhol que tem tirado o retrato de todas as pessoas conhecidas tira-os em duas semanas e muitíssimo parecidos Vitor então ergueu-se e madame de Molinot encolhendo os ombros e abrindo os braços à vista de uma tal opinião não tenho mais nada a dizer mande vir o espanhol madame de Molinot ergueu-se e terminante mas não mas não a ideia do espanhol é tola damas o ia falar por quem me toma disse-lhe genoveva com grande altivez por alguém que deixa fazer o seu retrato por algum pintor ambulante tem muita habilidade protestou damas o e é muito barateiro Vitor disse com um ar triunfante ah se é uma questão de dinheiro escusa-o de se afligir o Camilo não fala em dinheiro pretende fazer uma obra de arte não encontrou um modelo em Lisboa digno viu madame de Molinot e desejava retratá-la pela sua beleza pela sua figura espera fazer alguma coisa de notável mas não fala em dinheiro de modo nenhum o peito de genoveva arfava traga-me uma manhã para conhecer-me mas disse damas o escandalizado madame de Molinot fitou nele dois olhos agudos como floretes mas que que tem com isso Vitor triunfava tinha lhe vindo o sangue frio a segurança a facilidade da palavra disse com ironia lamento muito vir perturbar-lhes a felicidade com a minha ideia mas pelo amor de Deus não se fale mais nisso não se fale mais nisso e genoveva agitada trêmula disse fale fale-se nisso amanhã às duas horas venha com o homem e baixou a cabeça Vitor saiu dizendo a damas o até à vista o outro fez-lhe com os dedos um adeus seco e ficou a passear pela sala com as mãos nos bolsos soprando e apenas sentiu a porta fechar-se voltando-se para madame de Molinot então que querem esses modos genoveva ela disse-lhe muito friamente não me excite que estou nervosa aquela secura o seu rosto pálido assustaram damas mas que lhe fizeu ela ergueu-se violentamente ouve aquele homem chamar-me uma ave de arrebação e não tem nada a respostar-lhe deixam na minha presença tratá-lo de imbecil não disse hoje senão as neiras tolas e de um ridículo sabe bem o que tenho suportado na minha vida aturar um homem velho um malvado um brutal um bêbado um cínico um monstro não posso aturar um tolo damas-o ficou petrificado imóvel lívido batia com as pálpebras como um homem mal acordado sentia um zumbido nos ouvidos e não lhe acudiu uma ideia uma palavra uma interjeição bem adeus disse ela impaciente daquela figura imóvel manda-me embora genoveva 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 teve um gesto de impaciência frenética mando 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 estou farto de sua cara de sua figura de sua fala lorpa de si adeus bateu com a mão uma na outra que grande tolo eu tenho sido ele agarrou o chapéu saiu soprando apoplético furioso durante duas horas genoveva passeou pelo quarto numa excitação extraordinária missara veio à porta da sala mas vendo-a naquela excitação e conhecendo os seus repentes retirou-se prudentemente cerrando a porta genoveva cólera frenética irracional contra tudo e contra todos odiava a damas o vitor assim juntas Lisboa é a vida e naquela confusão de ideias entrechocadas uma sobretudo a indiferença de vitor a sua serenidade a sua réplica o seu ar de superioridade de indiferença odiava sobretudo a ele vinham-lhe ideias de partir de Lisboa indo para Paris mas como estava cheia de dívidas lá não tinha dinheiro e além disso num repente de cólera ofender a damas mas também não podia suportá-lo com aquele arbalofo aquele modo próspero os ademanes as pernas gorduchas e era no fim contra ele que sentia todas as suas vagas irritações havia dias que vivia numa excitação permanente a sua situação era cheia de dificuldades de embaraços adorava vitor uma paixão frenética serviu fanática apoderar-se dela tinha 39 anos e via-se a amar loucamente um rapaz de 23 anos aquela paixão não se assemelhava a nada do que sentira até aí reconhecia agora não tivera-se não caprichos toquades manias ilusões desejos fogachos do temperamento e de repente quase velha um amor completo irresistível fanático apossava-se dela amava-o com todos os entusiasmos da alma e todas as fibras do corpo sentia-se capaz de o servir de joelhos com a devoção de uma irmã de caridade e abnegação de uma mãe e desejava devorá-lo de carícias com toda a sensualidade de uma bacante e as torpesas de uma prostituta conhecido homens mais formosos uns mais inteligentes outros e todavia nenhuma beleza a fizera tremer tanto e nunca palavras humanas a tinham elevado tanto ele vivia no seu cérebro de um modo absorvente e tirânico como um vírus aquela paixão penetrar a sua carne na profundidade do seu temperamento nas circunvoluções do seu cérebro de modo que não havia ideia dentro de si que não fosse para ele desejo no seu sangue que não fosse para ele e o que havia de fazer? o seu desejo era viver com ele porque nem por sonho suportava a ideia de pertencer a outro homem logo que se tivesse dado a ele tinha como todas as cortesãs a distinção muito exata entre o homem e o amante o homem que paga os luxos a casa e quem se dá um amor mercenário e uma afeição bem educada o amante aquele que não paga recebe mesmo presentes e a quem se dão todas as sublimações do coração e todos os ardores de sensualidade mas nem por minutos podia suportar a ideia que Vitor pudesse ser o seu amante se ia dar-se a ele nunca se daria a outro quereria viver com ele só absolutamente e para ele ser o seu amigo nem ela nem ele tinham dinheiro poderiam vender as suas joias alugar uma pequena casa desfazer-se dos seus luxos e viver com ele numa estreiteza medíocre ele aceitaria talvez mas quanto tempo? ela tinha 39 anos podia ser ainda bela 10 anos mas depois depois ele aborrecer-se-ia dela gostaria de outra poderia casar e o que seria dela então? achar-se-ia abandonada pobre muito velha para recomeçar a vida muito infeliz para suportar sequer lembrava-lhe as vezes de aceitar essa situação e um dia quando visse nele os primeiros arrefecimentos de saciedade entrar num convento ou matar-se teria tido ao menos anos de uma felicidade infinita e depois acabou-se daria o resto a Deus o último amante tão condescendente que aceita todos os inválidos do sentimento ou ao diabo mas tudo isso como ela refletia era romance conhecia-se bem não era mulher para se resignar às grades de um recolhimento e aos caldos de um refeitório e enquanto a matar-se olha quem ela que se tinha uma dor de cabeça chorava de medo ela tão amiga de sua carne que se idolatrava que tinha o culto narcísico de si mesma destruir-se? nunca sabia bem qual o seu futuro se o ligasse com ele apenas o visse frio ou menos amante começaria uma vida de luta de ciúmes de cólera acabaria por dar-se ao álcool ao gin acabaria em algum hospício velha miserável inválida aquela paixão não vieram no momento mais delicado de sua vida tinha apenas 10 anos para fazer fortuna enquanto fosse bela com a sua ciência de amar a sua habilidade de intrigante poderia ainda achar um homem que lhe organizasse uma independência para a velhice ou que se casasse com ela ou por um e outro sem libras aqui sem libras além ir fazendo de economia em economia a reserva para o tempo dos reumatismos mas para isso teria que esquecer Vitor voltar para Paris ter o espírito sereno habilidade aguçada tento na bola e as mãos seguras a manobra e poderia fazê-lo separar-se dele não, isso não murmurava torcendo os braços de amor e de desejo aceitaria tudo as dificuldades as misérias as amarguras mas não se separaria dele até ali vivera uma espécie de incerteza adorando já mas não se sentindo ainda pronta ao sacrifício extremo ia se apressando em encardar damaso e nos últimos tempos fazendo-lhe todos os dias a representação ruidosa de um amor exaltado tinha-lhe subtraído somas consideráveis começara a compreender que era uma mina aquele imbecil e explorava com entusiasmo e sagacidade mas quando Vitor estivera uma semana sem voltar depois do passeio aqueluz a sua paixão exaltara-se julgara hábil não lhe escrever irritando-o pela representação de uma indiferença completa mas cada dia a presença de damas o agaçava mais tinha dias em que só o toque de campainha lindo-lhe fazia mal aos nervos vejo-lhe logo a mão gordinha puxar o cordão da campainha disse ela a Melanie depois no dia em que viu Vitor com a ninhas no teatro das variedades reconheceu que estava estupidamente apaixonada ao vê-lo com a outra tudo se lhe confundia diante dos olhos como uma vertigem mas com o hábito das dissimulações teve a força de lhe sorrir de fitar o palco de olhar os atores de sorrir a damas de lhe fazer observações só quando entrou em casa depois de dizer a damas o que não entrasse que estava doente explodiu de cólera só no seu quarto com Melanie rasgou literalmente o vestido chorou espedaçou dois frascos de cristal queria sair ir à casa dele queria matar a criatura toda sorte de dez loucas absurdas lhe ferviu na cabeça bebeu meia garrafa de gin e depois de uma cólera delirante que lhe deu o álcool em que Melanie teve todo o trabalho em aconter adormeceu bêbada ao outro dia tinha um aspecto envelhecido estava envergonhada de si mesma mas o ciúme subsistia e a paixão crescera esperava todos os dias que Vitor voltasse fazia planos que abandonava estas que rasgava chorava e todas essas exaltações eram ocultas porque comprometido o interesse do seu coração queria ao menos assegurar os interesses de sua algebeira e aparecia damas o risonho agradável com um ar sereno muito pálida e ardendo em ódio Vitor saiu da casa de Genoveva com a alegria de um general que deixa depois de uma vitória ao anoitecer o campo de batalha muitos sentimentos vinham dar-lhe a doce sensação consoladora tivera graça a facilidade de palavras mostrar a Genoveva que os seus desdéns eram retribuídos com desprezos maiores humilhar a damas achatara-o confundira-o e tinha conseguido retrato e um pretexto para visitas futuras vingara-se mostrar a sua força alcançava uma vantagem estratégica sou um bismar que pensava vergastando o ar com a badine nunca a vida lhe parecera tão boa e sentia-se com inteligência força para combinar outras intrigas triunfar nas salas reinar pela habilidade sentia-se vagamente um político vinham-lhe bafoação no fim de tudo por que se havia de fazer desgraçado prender-se a um semelhante pega devia trabalhar seguir a sua carreira seria deputado ministro e via-se passando chiado com o correio ou pisando os tapetes do terreiro do passo com uma pasta de estadista sobre o braço coberto de uma manga bordada a oiro caminhava tão depressa que ao pé do correio esbarrou com o sujeito atabafado num paletó ó senhor João Meirinho Silva e chegando-se para a porta do correio conversaram logo de madame de Molinot Meirinho não voltara lá desde a sua aré estava realmente envergonhado mas não tiveram um momento de seu e imediatamente fez o seu elogio com a sua vozinha fina cantada era uma pessoa muito distinta não era virtuosa não que diabo também se todo mundo fosse virtuoso o mundo era muito aborrecido e riu de sua própria malícia não é verdade amigo Silva não é verdade continuava mas aqui em Lisboa estava deslocada era necessário ver em Paris tem espírito tem finura e recebe muito bem e veste-se e entende de carruagens ele mesmo ouviu a dizer a coratira aquela boa cora a marechala do deboche eu chamava-lhe a marechala do deboche pus-lhe o nome uma ocasião até o disse o príncipe de Orange sua alteza riu dignou-se a rir e ele mesmo cascalhava erguendo o pé todo nervoso mas acalmou-se arregalou um olhar quase aflito tinha se esquecido inteiramente de que estava a dizer tinha as vezes daquelas falhas de memória a respeito da cora ah e quase deu um berro a cora a cora disse dela ele é très forte c'est petit portugais eu conhecia muito e miste de Molinot um velho divertido que seias ah já lá vai tudo Paris sem um império não vale nada e oscilava a cabeça com melancolia como se visse estendidas no passeio as ruínas da França mas Vitor tomando de uma ideia súbita disse-lhe familiarmente oh Meirinho quer você vir jantar comigo ao central pois sim meu caro pois sim jantamos num gabinete a um muton hot shield delicioso delicioso e barato a 15 tostões a garrafa as seis hein as seis na casa vanesa o revoir e sem razão Meirinho riu puxando toda a face e afastou-se com as abas do paletó ao vento Vitor achava a ideia excelente Meirinho bem alimentado e bem bebido devia dizer o que sabia sobre Madame de Molinot Vitor esclareceria assim certos pontos obscuros teria enfim ideia de quem era aquela aventureira queria conhecer o seu passado os seus amantes a vida de Paris os seus delírios bater nas recordações do Meirinho como quem bate um mato até fazer sair a lebre e dirigiu-se logo ao quarto andar de Camilo Serrão para o prevenir que Madame de Molinot os esperava no dia seguinte as duas foi a bela mulher a fêmea do Camilo que veio abrir a porta ficou um pouco corada ao vê-lo e disse que o Camilo não estava desejava então deixar escrito um pequeno bilhete Joana filo entrar no ateliê enquanto procurava pena e tinteiro Vitor observava apesar de ser inverno ou por hábito ou por pobreza ou por desdém dos agasalhos trajava um roupão de chita amarelado enxovalhado que poisado de certo apenas sobre a camisa deixava em toda a liberdade de movimentos o seu corpo esplêndido sentia-se que não tinha colete e a elevação dos seios relevava contornos de uma firmeza escultural a vida encerrada naquele quarto andar fizera-lhe perder as cores vivas da aldeia e muito branca apenas as mãos conservavam a dureza avermelhada e calosa do trabalho plebeu e os ombros as ancas os braços tinham a beleza de uma grande estátua pressentindo-se a circulação de um sangue quente sob uma pele láctea macia mas o que perturbava Vitor era aquele roupão amarelado colado ao corpo revelando nos movimentos formas quase nuas como o teto era baixo aparecia mais alta e com o seu perfil aquilino a testa curta de mulher romana o queixo redondo e firme os seus olhos negros cerrados aveludados pasmados parecia no meio daquela desordem artística de esboço de pinturas e de gestos estatuetas uma escultura viva vestida de cozinheiro não se incomode disse então Vitor eu escrevo com o lápis ela afastou-se para o pé da janela e Vitor voltando a cabeça viu que ela fixava sobre ele os seus soberbos olhos pretos o coração bateu-lhe sentiu como uma baforada de sensualidade pagã perturbá-lo o silêncio do ateliê o largo divã amarfanhado dava-lhe ideias de um desejo bruto e a mão escrevendo tremia convulsivamente bem disse terminando aqui deixo o bilhete para quando ele vier ela abaixou a cabeça e todavia Vitor não saia calçava devagar as luvas um pouco pálido embaraçado perturbado procurando uma palavra muito bonito dia achou por fim está muito bonito tinha uma voz cantada cálida Vitor pôs-se a olhar pelas paredes como para ver os esboços parou de fronte do cavalete onde o esboço empastado de uma paisagem de acaso mostrava um tronco caído ao pé de uma cabana muito bonito isso disse ele voltando-se para ela indicando a tela ela ficara a janela onde os seios hirtos magníficos destacavam na luz um pouco baça e degradada tinha os braços caídos as mãos enlaçadas Vitor concentrava-se para não lhe tocar não lhe pôr as mãos tanta era a atração magnética que saía daquelas formas soberbas então não se esquece de lhe dar o bilhetinho hein não senhor Vitor então procurou a Abadine tinha atirado para cima do divã mas não a achava olhava em redor ela procurava também e ambos ao mesmo tempo viram na caída entre o divã e a parede e no movimento de apanhar o peito de Vitor roçou pelo ombro dela pareceu-lhe que um calor animal muito bom lhe passara sobre a pele com a impressão de uma carícia forte e quando Joana endireitou o busto estava escarlate tinha uma expressão tímida carregada e o olhar parecia mais sombrio Vitor estendeu-lhe a mão dizendo muito boa hora adeus a sua mão apertou a de Vitor ficou na dele mole e morta com a sua pele dura de lavradeira Vitor na rua respirou parecia-lhe que saía de um forno onde circulava um ar pouco e uma sensualidade pesada aquela mulher perturbava-o com certas atmosferas quentes de eletricidade jurou nunca mais se demorar com ela só porque enfim que diabo é necessário ser o homem de bem mas não pode perder a lembrança daquelas belezas fortes robustas pagãs e sobretudo o que o excitava era que tocar naquele corpo dava-lhe a sensação de um calor morno dormente delicioso ao contacto estonteador terrível criatura safa mas a seis horas tinha esquecido descendo alegremente a rua do alecrim com Meirinho para o hotel central Meirinho apenas chegou chamou o meta teve um conciliábulo com ele discreto refletido e veio dizer a Vitor que na sala de leitura folheava um velho volume da obra de Gavarne tem um jantarinho de apetite mas é necessário meia hora e vendo o volume o Gavarne ah o Gavarne muito pândido muito pândido e para passarem a meia hora propôs que fossem acima ver o seu especial amigo o barão de Markstein um diplomata que estava adoentado e para dissipar a excitação de Vitor eu apresento excelente pessoa cliente fino um cavaleiro Vitor foi por indolência deixou-se arrastar até a sala de raps azul do diplomata e imediatamente o barão apareceu com um passo miudinho e dançado conchegando com o braço esquerdo ao corpo um roubo de chambre de ramagens e com a mão direita pondo e tirando em cortesias um fez turco tinha o queixo amarrado num lenço de cera preta e sua fisionomia fina e aloirada tinha uma expressão difusa de uma melancólica estupidez apertou a mão de Meirinho com um afeto profundo fez sentar Vitor ofereceu com uma voz desfalecida charutos e desculpou-se logo contando que no último domingo em casa do marquês a saída tinha apanhado um frio vira-se obrigado a tirar um dente Meirinho lamentou-se com palavras isoladas o barão encolheu os ombros com uma resignação triste e de um para o outro sorriam diziam-se doçuras e Meirinho então começou a falar na retirada próxima de que se falava do embaixador da Espanha o barão exaltou-se levantando-se declarou que não havia nada decidido não havia nada decidido que todavia era possível que houvesse alguma coisa mas estava simplesmente em projeto de positivo nada era arriscado afirmar era possível mas deveria abster-se de toda opinião particular firmemente expressa era um assunto excessivamente delicado e todavia pedia que não tirassem das suas palavras nenhumas ilações não ele era como qualquer outro dizia só era possível mas isso não queria dizer que soubera ou lhe o tivessem dito não de modo nenhum naquelas coisas era muito cauteloso muito cauteloso e levou a mão ao queixo com uma carantonha que desagou no sorriso quis então mostrar ao Meirinho o último retrato que tirara e com seu passinho miúdo e dançado desapareceu na alcova Meirinho voltou-se para Vitor arregalou os olhos e teve um gesto que expressava um grande homem muito profundo o barão aproximou-se com suas coleções e retratos tinha-os vestido de manhã fardado vestido de baile encostado a uma coluna truncada vestido para a caça e o último encostado a mão numa atitude filosófica examinando o mapa e de pé com os dedos no queixo esperava a opinião de Meirinho admirável disse Meirinho o barão então contou que oferecera um a sua majestade e ao rei tinha excitado era um assunto muito delicado tinha meditado muito mas como sua majestade ele tinha um dia rindo pedindo o seu retrato julgar a poder mas não se ignorava a benevolência de sua majestade aceitaram-o dignara-se aceitá-lo e até lhe dera um de sua majestade mesmo era um grande homem não teria apreciado mais se lhe tivessem dado uma gran cruz que não supusessem que ele a ambicionasse ou que aquilo era uma maneira de indicar de lembrar que a ambicionava às vezes uma palavra mal interpretada mas realmente a cordialidade de sua majestade fora adorável não se imaginava um monarca tão benévolo tão simples tão afável ele participara logo ao seu governo aquela honra não recebera a resposta mas estava certo que faria muito boa impressão muito boa impressão e voltando-se para Vitor diz que estava encantado com Portugal o clima era divino a sociedade perfeita e uma benevolência uma benevolência ofereceu então como el rei um retrato ameirinho meteu-lhe num subscrito que colou lambendo com o esforço do queixo doente e uma correção burocrática entregou-lhe com uma cortesia e quando eles se retiraram veio acompanhá-los dizendo ainda que não supusessem que ele sabia nada sobre a retirada do embaixador de Espanha exprimiram uma opinião como particular era um assunto muito delicado que saber onde Vitor morava jurou-lhe que raras vezes encontrava um mancebo de tanta ilustração perguntou se não o encontraria na quinta-feira em casa do presidente do conselho resvalou algumas palavras sobre a grande fama europeia do presidente do conselho e ficou a porta curvada de uma atitude de F murmurando comprimentos que se perdiam na dobra do bolso homem muito profundo veio dizendo o meirinho que trazia o retrato na mão com cautela como um santo sacramento o jantar dos dois foi longo, delicado, copioso o montor Rothschild era excelente falaram naturalmente de Genoveva mas o meirinho que parecia ter adquirido o receio contagioso do diplomata manteve-se em generalidades vagas falou sobretudo de Mochie de Molinot descreveu as suas opiniões políticas o lindo palacete que tinha na rua de Lord Byron a sua voracidade à mesa a sua repugnante velhice e os seus vícios enfim ela ao tempo tinha alguns amantes disse Vitor não se podia contentar com o velho o velho, o velho o meirinho cascalhou tinha muito experiência e muitas habilidades querendo dar a entender que no velho a ciência da libertinagem substituía a sedução da mocidade mas quando o criado entrou com um podô o show quase se interneceu verificou que se tinham junto um bocadinho de roquefort em que ele insistira e quando reconheceu que sim que lá estava o seu olhar úmido expressou em redor para o criado para Vitor um reconhecimento internecido serviu-se com abundância encheu o copo viu que não lhe faltava nem o talher nem o pão que a janela estava bem fechada o gás funcionava feito com a sua felicidade atacou o perdiz dizendo a Vitor eu não quero dizer mal o meu amigo sabe que eu não sou um homem de mexericos vejo o esse calo é a minha filosofia teve na cadeira gestos contraídos como se lhe fizessem cócegas e repetiu é a minha filosofia mas a verdade é que no tempo do pobre molinou ia lá muito um rapaz mas um lado bonito rapaz não que eu visse não que eu visse mas sob influência da perdiz e do motorhotshield concordou que vira ele não queria dizer mal mas era ali entre eles não é verdade? pois vira vira um dia era uma soaré em casa do pobre molinou ao pé da sala de jantar havia uma estufa estavam todos no salão a jogar e ele por acaso entraram na estufa que estava mal iluminado e ele não queria dizer mal e chegando-se muito para Vitor mas estava deitado nos braços dele a desmanchar-lhe o cabelo isso vieu Vitor repeliu o corpo com um gesto tão brusco que entornou o vinho Meirinho precipitou-se pondo dois dedos na toalha ensopada e passava-os pela testa dizendo é para boa sorte é para boa sorte o que é feito desse rapaz? morreu morreu e a voz de Meirinho tomou tons lúgubes morreu na guerra na guerra Vitor sentiu uma satisfação um vago reconhecimento pelas vitórias alemãs e Madame de Molinou teve um grande desgosto Meirinho encolheu descuidadamente os ombros mas vendo o criado entrar com uma garrafa de champanhe não se conteve disse qual? mulher sem coração aqui para nós eu não gosto de fazer intriga mas a falar a verdade aqui entre nós é uma aventura acrescentou da pior espécie da pior espécie provou o champanhe achou excelente e recostando-se na cadeira exprimiu grande suspeita sobre Madame de Molinou como? como? ali há mistério e Meirinho tomou um aspecto solene disse mesmo com um tom cavo ali há tragédia a curiosidade de Vitor estava excitada com os cotovelos na mesa devorava Meirinho com os olhos mas o excelente homem falaços muito ocupado agora com seu rosbife comendo com método fazendo estalar a língua concentrando-se para saborear e foi só quando o criado trouxe um charlotte russe que Meirinho depois de ter passado a mão pela testa como para clarificar e dispor as suas recordações largou tudo aqui está como eu vim a desconfiar eu sabia que ela era portuguesa de resto era fácil ver tem um acento no francês do diabo agora nem tanto mas tinha abria cada E e cada O desagradável desagradável ora naturalmente eu não sou metediço o amigo conhece-me mas tive curiosidade de saber não é verdade? tive curiosidade de saber de onde era se de Lisboa se da província disse-me que era da madeira que família? Gomes Gomes? disse eu comigo não me cheirava a ilha da madeira não me cheirava eu tenho faro e imitava o farejando por cima da mesa disse comigo nem tu és da madeira nem Gomes mas enfim que diabo jantava-se muito bem em casa dela era muito amável que me importava a mim quem ela fosse dos portugueses em Paris ninguém a conhecia de resto ela não é nova tem 39 ou 40 anos mas muito bem conservada ainda não a viu decotada? oh, de Meirinho ergueu os braços ao ar é um colo é um seio é um caso de perder a cabeça e os seus olhos dilataram-se extraordinariamente pois senhores um dia aparece em casa de Molinon um sujeito um brasileiro chamado Colseiro apresentado por enfim não me lembro esta memória esta memória homem ordinário com um aspecto procurou a palavra excitou mas com uma resolução brusca que diabo nós estamos aqui entre amigos com um aspecto fascínua e era-o e juntou-o num tom soturno não se sabia bem a sua história mas falava-lhe de um assassinato o caso é que ele tinha casado com uma viúva de um homem em casa de quem era caixeiro já rico e depois fez uma fortuna brutal vivia em Paris com um luxo um luxo enfim falado mal gosto muito mal gosto mas a grande madame de Molinon sabia perfeitamente o que se dizia do brasileiro mas recebia-o que lhe importava a ela não é verdade? era milionário jogava e perdia que tivesse assassinado ou que não tivesse assassinado essas coisas em Paris não influem tinha dinheiro? pois bem vem cá meu ai Jesus um dia num jantar o colseiro pôs-se a dizer em português a madame de Molinon a senhora nunca esteve na guarda? pois menino eu estava a olhar para ela e via positivamente a porta abriu-se e o criado entrou dizendo que o senhor barão de Markstein perguntara se não seria indiscreto vir tomar com eles o seu café não certamente disse Vitor contrariado olhando para o meirinho que sim certamente é muito amável é muito amável disse logo o meirinho radioso mas continue meirinho e a dizer que viu que viu o que? a madame de Molinon quando o brasileiro lhe disse mas a porta tornou a abrir-se e o barão entrou tirintando e pois o seu fez pediu logo que lhe jurassem que não era importuno mas sentia-se em casa tão só e conhecendo a cordialidade dos portugueses de que tinha tantas provas julgara mas realmente não era importuno não vinha interromper nenhuma conversação e só depois de muitas afirmações que não resolveu sentar-se com muitos gestos muitos cumprimentos de sua face amarrada no lenço pedindo que se não incomodassem que fizessem de conta que ele não estava ali e remexendo o café pediu como um favor como uma esmola notícias da sociedade estava havia dias em casa e não sabia nada do que ia não sabia nada quem tinha estado em casa do ministro do Brasil se a recepção do rei tinha estado concorrida se tinha estado este e aquele como estava sua majestade o que ia na ópera ele não sabia nada não sabia nada estava inteiramente envergonhado mas Meirinho sabia tudo informou humildamente e Vitor pifaca casquinhas e tangerina furioso daquela interrupção escutava aquela conversação sobre pessoas que não conhecia um pouco humilhado receando que interrogado pelo Barão tivesse de revelar a falta de relações aristocráticas e mesmo lançou algumas frases sobre a questão do oriente teríamos a guerra o Barão afundou a visionomia nas dobras do lenço olhando os ombros era difícil dizer não era possível avançar uma opinião tudo parecia extremamente complicado era grave muito grave no entanto que ele exprimia apenas uma opinião individual de modo algum considerassem as suas palavras como partindo de um homem público não era grave era muito grave era tudo o que se podia dizer haverá guerra não haverá guerra eis a questão era excessivamente grave e com os olhos postos na chávera as sobrancelhas erguidas absorto remexia devagar o seu café Vitor falava no chanceler do império o príncipe Gortchakov muito profundo observou logo o Barão Vitor lançou o nome de Bismarck excessivamente preocupado disse o Barão e acrescentou que era grave muito grave e convidou a passarem a noite com ele viria o secretário de França o adido de Itália e faria um uiste Meirinho aceitou logo com grande júbilo contanto que fosse um estizinho barato por valer a pena não é verdade entre amigos para passar a noite agradavelmente por em si com preços o Barão aprovou de certo de certo e sentiu muito que Vitor não quisesse ficar não, não posso tenho uma visita o Barão curvou-se e lembrou que o melhor seria irem para o seu quarto tinha um excelente cunhaque charutos mas Vitor que não podia falar particularmente a Meirinho e tirar-lhe o resto da história de Madame de Molinot despediu-se dele no corredor dizendo eu por lá apareço Meirinho apareça meu bom amigo apareça excelente o seu jantar ótimo fizemos um jantarinho delicioso e foi seguindo muito contente o Barão que ainda da escada saudando Vitor punha tirava o seu fez Vitor saiu muito contrariado tinha agora um desejo profundo de saber o resto da história do brasileiro decidiu-se a ir no outro dia ao Hotel Universal procurar Meirinho e ainda ao acaso achou-se involuntariamente descendo a rua do Correio para São Beto não resistiu a passar por causa de Madame de Molinot a porta estava o cupê de Damaso havia luz na sala no quarto dela aquilo contrariou mais e lamentando até o pobre tolo do Damaso por estar metido com semelhante aventureira pisava a rua com um passo irritado exibindo uma turbulência de temperamento uma irrascibilidade e vontade de chicotear Madame de Molinot e de lhe morder aquele colo maravilhoso de que falara Meirinho e que lhe punha no sangue uma paiscação vibrante Genoveva com efeito ao anoitecer tinha mandado o Damaso esse bilhete meu querido perdoa eu estou nervosa não sabia o que dizia hoje peço-te que venhas não tenho feito se não chorar e Damaso exaltado chegar a galope Genoveva acalmada a sua exaltação da manhã tinha refletido na inconveniência de uma cena com Damaso no fim aquele imbecil é que tinha o dinheiro fossem quais fossem os seus sentimentos ou as suas resoluções era necessário não o escandalizar se a sua paixão o seu interesse o reclamassem poderia depois expulsá-lo mas até lá convinha seduzi-lo estonteá-lo vergá-lo e nota a nota espremer-lhe os últimos sucos de generosidade fez uma toalete um pouco provocante e armada como ela dizia esperou o bicho apenas ele entrou esbaforido estendeu-lhe as duas mãos por um gesto cheio de humildade amorosa dizendo perdoa estava nervosa hoje mas ficou surpreendida vendo que Damaso não desenrugava a testa quando teve a sua cólera murmurou pondo-lhe as mãos nos ombros mas que posso fazer eu mais toda mulher tem os seus nervos foi um momento de arrebatamento Damaso com um aspecto carrancudo resmungava foi demais foi demais puseste-me fora eu caçou pão, pão, queijo, queijo dessas cenas não gosto não gosto acabou-se ela afastou-se fez de uma cortesia bem disse muito friamente damos um apeto de mão e acabou-se as nossas relações findaram seremos apenas dois bons amigos e afetando uma voz nervosa comovida está frio não? Damaso isso devorava com o olho sensual e rompendo tu não tens paixão por mim Genoveva ela sorriu tristemente erguendo os olhos como para invocar o testemunho do céu seu confidente não tenho paixão por ele irritada por quem me toma que mulher pensa que sou se não tenho paixão por si mentiria bem, bem, meu amigo não falemos mais nisso acabou-se que vai hoje em São Carlos? tinha-se sentado numa atitude que dava às suas formas um relevo delicioso ele veio cair no sofá junto dela quase sobre os seus pés que me magoa disse ela muito doloridamente foi sem querer e pôs-se mais à beira do sofá tomou-lhe a mão entre as suas gorduchas mas dizem que tens paixão por mim ela endireitou-se e prendendo-lhe o pescoço com uma voz cálida de que ele sentia o hálito amoroso e por que estou em Lisboa? por quem? imaginas que não tenho em Paris relações, amigos que davam tudo tudo dinheiro, bens, vida para estarem comigo sobre um sofá nessa posição? estou eu em Lisboa e pondo na voz um acento intensamente amoroso por ti disse-lhe baixo e beijou-lhe então a orelha damas-o e encolheu-se num arrepio de gozo abraçou-a balbuciava juras, juras? juro, meu bichano e atraía-o enlouquecia-o beijando com garícias que o abrazavam e palavras que o infatuavam gosto tanto de ti desse bichinho gordo faz-me tão doida ah, maroto tu bens o sabe diz-lhe diz-lhe que gosta de tua genovevazinha diz-lhe mas diz-lhe bem diz-lhe ao ouvido diz-lhe na boca e damas-o arfava soprava sentia fogo no sangue Melanie gritou genoveva com sua voz seca e vibrante Melanie teve um sorriso ao ver damas-o o cumprimentando exprimindo como alegria geral da casa a ver de novo a ele o amado o amos trazem-nos qualquer coisa para beber e para damas-o que queres tu amor faz-lhe alguma coisa de melhor Melanie quer café feito a turca com todo o pó damas-o excitava com seu rosto espesso vermelho e genoveva com um impulso agarrando-lhe a cabeça oh querida carantonha mas que fizeste tu porque te amo eu tu não és muito bonito nem muito brilhante mas então é uma mania faze o café a turca sim Melanie e genoveva correu ao piano disse alegre leve vês estou outra em tu aparecendo estou outra e cantou interrompeu-se e veio para ele tu és a minha toquad a minha marrote o meu dadá mas damas-o com o resto de desconfiança burguesa murmurou mas para que fizeste olho aquele idiota do Vitor olho fez genoveva pulou em risadas e repetia olho se se pode dizer aquele bonifrate por que é bonito e com um gesto de ombros ai meu rico tenho visto muito homem bonito que importa o Vitor deixa lá o Vitor mas damas-o disse-lhe então pois sim mas então faz-me uma coisa vamos passar 15 dias a Sintra aquela proposta brusca desconcertou genoveva deu uma volta abaixando a cabeça com o movimento habitual de quando queria disfarçar uma sensação e respondeu para Sintra por que para estar 15 dias é uma pândega o tempo está lindo vamos para minha casa se quiseres se não íamos para a Lourense mas realmente não sei disse genoveva há vezes exclamou damas não queres sair de Lisboa é o que é tu pensas que eu não percebo pai paulino tem olho madame de molinou deixou fugir das pálpebras um olhar como foi com clarão de luz odiava damas naquele momento ferozmente mas abrindo os braços com um gesto triste aí está estava tão contente e aí vens tu com cenas com desconfianças com ridículos não é demais acabou-se é melhor acabar e pela sala arrastando o sussurro da seda mordi o lenço damas o foi passar o braço pela Sintra e falando-lhe sobre o pescoço mas que repugnância é essa de vir a Sintra é uma coisa que te peço estávamos 15 dias lá na grande paródia levava-se a um caleste comia-se e bebia-se e enquanto ele falava madame de molinou tinha visto toda a vantagem daquele isolamento em que ela o poderia atacar e cardá-lo cruelmente voltou o rosto e com um olhar que abrazava mas vamos meu querido se queres estou bem onde estiveres bem há fogões em tua casa? não mas vais para a Laurence queres ir amanhã? preparei tudo a grande está lindo em Sintra é uma lua de mel boa em sua velhaca sei ou não da coisa és um monstro eu adoro-te foi nessa noite que combinaram definitivamente mudar da rua São Bento damas o alugava um andar mobilado na rua das flores completar-se-ia com alguns móveis do gardé comprar-lhe-ia uma vitória e instalar-ia definitivamente oficialmente como a do damas no outro dia Vitor muito impaciente esperava Camilo Serrão para ir em a casa de Genoveva o rendezvous era para as duas horas mas era uma hora e três quartos e Camilo não aparecera esperavam na sala nervoso descalçando as luvas passeando indo-se a todo momento debruçar da janela às duas horas mandou um galego a casa do Serrão o senhor não estava às duas e meia furioso foi ele mesmo um rapazinho esguerelhado que abriu a porta disse que o senhor não aparecera desde pela manhã Vitor desceu as escadas amaldiçoando Camilo voltou a casa a saber se ele teria vindo mandado algum bilhete nada foi ao teatro de bailado aos variedades onde Camilo pintava depois de subir procurar indagar não estava eram três horas a entrevista estava perdida achava Serrão um canário indigno de interesse falia perder o retrato ele ficaria obscuro e morreria na miséria aquele alarme dizia ele subindo o chiado com desespero foi escrever um bilhete a Genoveva e depois de rasgar umas poucas folhas de papel decidiu-se por uma redação espirituosa ligeira o grande artista como uma natural distração de homem de gênio esqueceu a honra que vossa excelência faria de o receber os artistas são como as crianças a quem é necessário perdoar muito porque sentem muito mas logo que o alcance conduzi-lo aí amarrado de pés e mãos a obter o seu perdão e contemplar o seu modelo a satisfação que lhe deu a invenção desta prosa dissipou-lhe um pouco a irritação da entrevista estragada e para se distrair foi ver a Aninhas a Rosa disse-lhe logo aí a senhora está numa aflição encontrou-a estendida na cama lavada em lágrimas e após o ver com gestos aterrados os olhos vermelhos disse-lhe que pelo amor de Deus não se demorasse que estava perdida o Policarpo tinha recebido uma carta anônima em que lhe contavam os amores dela com Vitor o que estava furioso queria deixá-la tirar-lhe as mesadas uma desgraça uma desgraça e o que disseste tu? perguntou Vitor assustado eu? ora, neguei neguei a pé juntos mas o bruto animal não quis acreditar disse que ia consultar um amigo e saiu estou à espera dele ai ai e rolava no leito com gritos de lacerantes Vitor estava sucumbido a honra exigia que abandonada pelo Policarpo fosse protegida por ele e viu logo o embaraço a despesa a prisão a seca mas as lágrimas dela afligiam-no ia quase consolá-la dizer-lhe que se encarregava de fazê-la feliz mas receava comprometer-se tão positivamente e disse-lhe logo bem, então safo-me que não venha ele Aninhas atirou-se-lhe ao pescoço que idade a minha já acendi uma vela a Nossa Senhora da Alegria mas quem sabe disse que vinha às quatro horas o bruto o animal ó diz-se-se-a-tua Aninhas ficar na miséria que fazes diz-se amor ó filha que pergunta tudo se havia de arranjar vai, anda eu te mandarei dizer bateram a campainha Aninhas fitou o petrificado é ele ai Nossa Senhora me valha ai Vitor estou perdido tremia pálida agarrada com força ao braço de Vitor que olhava ansiosamente procurando um esconderijo um buraco uma saída mas Aninhas respirou reconhecer a voz da mulher da fruta e levando as mãos ao coração ah que susto isto mata o que eu sofro por ti meu amor o que eu sofro Vitor enterneceu-se beijou-a muito ela foi acompanhá-la até a porta gritando a Rosa que não se esquecesse de renovar o azeite a lamparina de Nossa Senhora da Alegria Vitor no outro dia procurou por toda a parte Camilo Serrão sem encontrar nas variedades de blusa azul que passeava sobre uma floresta de pano do fundo estendalho fumando um cigarro disse-lhe que o serrão quando a obra não apertava desaparecia dois e três dias tinha telha a serrão mas que o melhor era ir procurar ao botelho com taverna na rua dos retroceiros foi um frigir de peixe uma vaga fumarada de um cheiro sebento enchia a taverna o chão negro mas parecia de terra calcada um bico de gás derramava uma luz crua e dura e de um cubículo forrado de tabiques e coberto por cortinas de chita saia a voz dura dos fregueses num dos recantos ao anoitecer serrão com os cotovelos sobre uma toalha cheia de nóduas comia o prato célebre do estabelecimento frango com ervilhas com um rapazola amarelo cheio de espinhas carnais carita miúda e triste que tinha um caixanê azul o serrão apresentou como o amigo Tadeu o Tadeu e apenas ouviu as queixas de Vitor que lhe exprobrava ter faltado a entrevista ter lhe causado um desapontamento trovejou contra a exatidão se imaginas que um artista deve ser pontual como um tabelião puf na verdade amigo Tadeu Tadeu tossiu cuspiu aconchegou o caixanê bebeu um trago de vinho e disse puf tu não conhecias o amigo Tadeu Vitor não tinha essa honra mostra lá Tadeu disse logo o serrão Tadeu tomou ao pé de si num banco um rolo de papel e abrindo-o sobre a mesa expôs um desenho era uma composição confusa tratada a esfuminho em qual mal se distinguiam debaixo de umas ramagens numa atitude sacudida e violenta algumas figuras vestidas de altas botas e chapéus a mosqueteiro bebendo a porta de uma taverna pareciam ser soldados ou cavaleiros e todos eles de constituição obesa apoplética transbordando de uma força hercúlea e exibindo uma jovialidade bestial os punhos poderiam ter mortos toiros como uma simples pancada e a arca do peito tinha uma dilatação de força que parecia que as respirações deviam ser fortes como vendavais e as palavras atruantes como morteiros um tinha sobre os joelhos uma moça de formas colossais transbordantes com as faces cheias os peitos enormes os braços grossos como colunas outra das mesmas proporções ria de uma gargalhada estridente mostrando goldos amplos lombos ancas músculos disformemente bestiais e aquilo intitulava-se a raça forte e a produção opulenta contrastava comicamente com o pintor esguio vitor interrogado achou magnífico magnífico a força em a poder exclamava serrão e a poesia brutal e fulgurante da carne todas essas figuras comem monstruosamente tem uma jovialidade retumbante tem a colossal musculatura o esplendor da carnação a expressão da forte matéria animal é copioso rico opulento forte gordo brutal e são é a poesia da carne o Tadeu é um rumens é gigantesco é uma boa lição a raça moderna magra pálida anêmica clorótica raça mal alimentada respirando o ar viciado dos cubículos nutrindo-se nas pastelarias bebendo orchata não há nada com a força Tadeu tomou o desenho desoladamente e disse passando os dedinhos magros sobre o chupado amarelado do rosto a força é tudo é preciso pintar a força Serrão então lamentou a civilização moderna sobretudo o que ele chamava a depressão nacional a pintura é impossível em presença da raça portuguesa não há homens e mulheres há figurinhas biscuit criaturinhas dessoradas cheias de humores linfáticos de um mundo de figuras de miçangas de uma amarelidão de hospital nem andam nem riem nem se movem resvalam tem um sorriso desfalecido os rins quebrados os braços moles como os de gelatina e uma raça caquética mirrada espremida laça cor de pele de galinha e lamentava os tempos heróicos em que os homens eram colossais as mulheres estátuas vivas em que a distração era a guerra e a gala eram as matanças bebiam-se odres de vinho comia-se um javali sobre um prato de ouro o sangue que corria era escarlate duro e espesso que sangue que sangue murmurou debilmente o amor era de pura força animal o homem levava a mulher para o tagúrio e durante o rio o rugido de uma sensualidade fraca e heróica numa noite exclamou ele que o cavaleiro hernalton de espanha entrou na casa do conde de fox notou que o fogo da chaminé era escasso pudera ardia só um tronco de árvore e imediatamente descendo ao pátio onde tinham chegado da floresta burros com grades de lenha tomou um burro com a carga e atirou costas subiu com ele os 24 degraus de pedra que levavam a galeria e atirou para chamas a lenha a carga o burro e tudo que homem que homem disse arregalando os olhos Tadeu pinta-me esta cena pinta-me esta cena tu que compreendes a força não a vez daí estou a vê-la diz Tadeu com a boca cheia de frango a alta sala de muros de pedra com a chaminé onde cabem os despojos de uma floresta as espadas e os montantes os gigantescos homens bárbaros e primitivos com cabelo sobre o peito cor de ferro os olhos sanguíneos conversando de batalhas de saques menestrais tocando na harpa as façanhas do feiticeiro virgílio braços viris que podem matar um toiro narinas sensuais por onde sai uma lufada quente corpos enlaçados numa orgia lúbrica depois de beber em hidromel onde se lançou especiarias que vêm da trabopana que tela a horta deu compreendes se compreendo a força a idade bárbara e arranjava o cachene vitor tinha um vago embaraço parecia-lhe doidos e não podia tirar os olhos de tadeu lívido com um aspecto de doente dos intestinos melado cheio de tosse um amarelado oleoso na pele e comendo uma a uma as ervilhas com a ponta do garfo disse então timidamente ó serrão então quando amanhã amanhã as duas mas antes de vitor sair e fazer beber colares e comer amêndoa torrada fez-lhe as honras da taverna e para lhe mostrar uma curiosidade chamou o fabião o fabião veio era um galego de cara longa com as mangas das camisas arregaçadas serrão pediu-lhe logo que recitasse a lista o fabião se pôs a mão na cinta cerrou os olhos e sente-se interromper de um jato canja sopa de ervas arroz de marisco bacalhau de cebolada pescada frita frango com ervilha salsichas com couve chispe mãozinhas de carneiro vitela estufada vitela assada lombo de porco cabeça de vitela com feijão pato com azeitonas orelheira rim carne para bifes tudo pronto preço único vinho do lavrador arricamendo a torrada salta que é uma ocasião sem esquecer o fabião os dois pintores torciam-se mostra mostra o bíceps o galego arregaçou a camisa até o ombro e exibiu um braço de músculo saliente resistente disforme fizeram-no beber ele de um trago esvaziou o copo e passando devagar as costas da mão pela boca então não lhes dá querer mais nada traz-lhe umas belas ninfas nuas de formas clássicas diz o serrão rindo muito e o Tadeu riu também traz-lhe uma mulher bárbara coberta de pedras preciosas que saibes ganar uma serpente entre os dedos mas num cubículo ao lado ergueu-se uma altercação vozes roucas com punhadas na mesa injuriavam-se o Fabião foi tranquilamente ver a festa Tadeu aterrado procurava o chapéu mas a altercação acabou houve risadas vozes que pediam tinto para a reconciliação Vitor infastiado ergueu-se depois de obter de serrão a promessa de ser pontual saiu deixando os dois de novo mergulhados num louvor comum da força e da animalidade mas só dali a dois dias pôde obter que serrão acompanhasse a casa de madame de Molinot ficou extremamente contrariado quando viu aparecer com o seu paletó de alvadio e o seu chapéu muito desabado que ideia faria madame de Molinot daquele artista tão desleixado de grande cabelo ruíço feio com as botas por engraxar mas por timidez não lhe fez nenhuma observação e partiram numa tipoia justamente quando entravam na rua de São Bento viu Missara seguida pelo seu fiel nepe grave vestida de preto seca caminhando com os cotovelos unidos ao corpo a passo certo olhar direito Vitor apiou-se correu a perguntar-lhe se estava em casa de madame de Molinot Missara corou ao vê-lo sorriu com seus longos dentes carnívoros e pareceu muito surpreendida que ele não soubesse em que estavam havia três dias em Sintra Vitor ficou sucumbido sim tinham ido para Sintra os dois pombinhos e ela ficaram com Melanie para fazerem a mudança que mudança? iam mudar de casa explicou Missara iam mudar para uma esplêndida casa e firmemente plantada nos dois largos pés direita devorava Vitor com o olhar quis lhe ainda falar do tempo prendê-lo num momento de conversa mas Vitor despediu-se atarantado correu ao cupê e saltando para dentro foi-se disse dando uma punhada no peito e imediatamente rompeu em acusações amargas ao serrão tinha sido a culpa dele tinha se fatado de esperar tinha partido e agora naturalmente nem queria o retrato nem pensava nisso tinha perdido uma ocasião havia de ser sempre assim com seus desleixos nunca havia de fazer carreira havia de morrer obscuro pobre, cheio de filhos uma ruína, um trapo suspende, suspende exclamou serrão querendo suster aquela eloquência irritada suspende amigo é tua culpa é tua culpa meia culpa meia máxima culpa disse serrão rindo mas Vitor estava desesperado exalava sobre serrão a cólera que o afogava se é decente fazer esperar uma senhora se são maneiras serrão respondia já exaltado os artistas são reis não estão as ordens dos burgueses o papa júlio humilhava-se diante de rafael francisco primeiro apanhava os pincéis de tiziano vá para o diabo exclamou Vitor saltando da carruagem pagando ao cocheiro serrão desceu atrás citando rubens implorando de joelhos por princesas para que ele se dignasse fazer-lhe o retrato caros primeiro de inglaterra erguendo-se quando entrava vandique a arte é uma realeza Vitor atirou-lhe uma obscenidade e afastou-se e aqui me deixas exclamou serrão nesta rua entregue às feras sem modelo sem tipóia como náufrago no bairro das cortes para o inferno atirou-lhe já de longe Vitor e deixando serrão atônito na rua com os braços abertos olhando melancolicamente a tipóia que se afastava Vitor correu à casa de madame de Molinot queria falar a Melanie interrogá-la saber o que era aquilo sim, a mudança achou a porta aberta bateu as palmas entrou em casa levantou o reposteiro da sala e viu diante de si Melanie e pelo lado do quarto de Genoveva desapareceram as largas costas do caquetão mas Melanie sem se perturbar pediu-lhe que entrasse festejou perguntou por que não tinha aparecido com modo familiar de dona de casa e intenções de convidente na sala estavam duas grandes malas abertas que Melanie arrumava pelas cadeiras havia vestidos embrulhos diversas caixas e chapéus no chão estavam pilhas de roupa branca de onde escorregavam os sachês viam-se rendas fitas de camisinha de noite toda uma revelação de intimidade feminina que dava Vitor a vaga a perturbação de nudezas entrevistas então para onde se mudam? para a rua das flores para o terceiro andar da esquina uma casa linda e arranjada de novo e gabava a casa e os elogios irritavam Vitor e onde estão em Sintra? na Laurence só vou amanhã pois fiquei para arranjar as malas demoram em Sintra quinze dias sim senhor sim senhor disse Vitor começando a enrolar no cigarro Melanie correu a buscar um fósforo e Vitor deu alguns passos pela sala estava definitivamente estabelecida com a besta do damaso e Vitor não sentia nem ciúme nem tristeza tinha-lhe ódio achava-as estúpida ou que a desprezava santo Deus dizia consigo podia ver de joelho aos meus pés aquela tola que não lhe pegaria nem com tenazes mas o seu pé tendo encontrado um chapelinho deu-lhe um pontapé que o fez estourar contra a parede e todos aqueles lenços saias o aroma que saía daquele desarranjo irritável eram aquelas rendas que damaso amarrotava era naqueles lençóis bordados que o animal se refastelava não realmente era demais o damaso só o que queria ter ali só queria que ele lhe dissesse uma laracha e riu-se consigo ah que coça como lhe quebrava com prazer costela por costela não por ciúme mas porque sempre embirrara com ele era um burguês um estabelecido um janota odiava-o e como Melanie entrava com a caixa de fósforos então lua de mel em cintra hein Melanie tinha o de cabeça um sorrisinho encolheu os ombros e dobrando arrumando as malas com os gestos ligeiros dizendo quando se não tem aquilo de que se gosta é necessário gostar-se daquilo que se tem como na grão-duquesa disse Vitor estendendo-se numa Voltaire familiarmente gosto de a ver tão forte nos clássicos Melanie Melanie teve um risinho repetiu com o olhar para ele quando se não tem aquilo de que se gosta Vitor ergueu-se bruscamente enxergando-se a Melanie que quer dizer isso Melanie diga lá a sua voz era seca os olhos brilhavam-lhe e bastaram-lhe aquelas palavras de Melanie para que seu desprezo por Genoveva desaparecesse e lhe viesse uma esperança imensa insistia com ela que é diga Melanie recuava com meduzinhos passando as mãos diante do rosto como para evitar um beijo ah eu não sei nada eu ando no meu serviço a mim ninguém me diz nada dize Melanie ser boa rapariga dize ela tem te falado de mim tinha lhe tomado as mãos como eram secas e finas de grandes dedos e Melanie enculia-se queria desprender-se não sabia nada não sabia nada e os seus olhos atiravam piscadelas a Vitor com uma vivacidade fina e uma atenção concupiscente mas soltou-se das mãos dele e correndo acima de uma jardineira tomou uma caixa oblonga de marfim com um monograma de madame de molinot em prata e afirmando sempre que madame nunca falava em nada era muito calada limpava a caixa acariciava abria e fechava vitor 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 com uma desconfiança disse deixe ver a caixa Melanie ela apertou contra o peito correu para a outra extremidade da sala fingindo-se assustada como querendo esconder uma revelação com muitos trejeitos rindo muito cantadamente vitor perseguiu-a queria apanhá-la ela tinha risinhos histéricos de cócegas na alma pulava e o seu corpo magro tinha ligeirezas finos de corça e movimentos quentes de pantera Melanie dou-te duas libras se me deixas ver a caixa era tudo o que tinha na algebeira mas uma curiosidade esperançosa dava-lhe uma prodigalidade atrevida duas libras Melanie felas saltar na mão Melanie com a caixa atrás das costas com o busto estendido veio examinar as duas libras com um olhar guloso e não diz nada madame juro-te e o que me dá mais que diabo não tenho mais nada duas libras e um beijo palavra de cavaleiro Melanie então com solenidade abriu-lhe a caixa ao pé do rosto havia um ramo de violetas murchas e duas luvas amarrotadas vitor ficou furioso tu roubaste Melanie mas Melanie muito séria mostrou o ramo seco não se lembrava era um que ele um dia tinha trazido quando a veio ver e ela estava doente e não se lembrava de ter perdido uma luva ali estava era uma luva dele e cada um dos dedos estava apertado num nó e um dos dedos de uma luva de genoveva uma cor rubra de prazer subiu ao rosto de vitor Melanie estendeu a mão e a face escuta Melanie disse ele perturbado achas que ela gosta de mim madame e ergueu os braços ao céu e então rapidamente baixo com um tom seco eu não o devia dizer e se ela o souber mata-me mas eu não posso ver sofrer a madame e chorar e arrepelar-se e aquele animal do damaso enguiça-me madame está doida por si é uma loucura é a suprema paixão o coração o coração de vitor bateu com pancadas precipitadas quando achou essa luva sabe o que fez não digo digo atirou-se aos beijos a ela e agarrou-me numa luva dela e prendeu assim os dedos como vai ver disse que era sua que estava unida consigo tolices hein digo-lhe as vezes ai bem a senhora é tola em se ralar com esse homem homens não faltam mas ela não para ela não há outro é verdade Melanie disse vitor com um olhar profundamente perturbado então que há de ser senão verdade e ria estendi a mão vitor deu-lhe as duas libras com alegria desejava dar-lhe mãos cheias de notas toda a casa lhe parecia transfigurada as malas abriam-se com vagas alvuras de roupas num côncavo de leito cálido e amoroso as rendas das camisinhas interneciam-no os perfumes pareciam-lhe o hálito de Genoveva um amor imenso profundo enchia batia-lhe o peito com as ondas crescentes de uma inundação uma ideia súbita louca tinha lhe atravessado o espírito marcando-o de um vago rosto doce luminoso com um meteoro ir vê-la ir ter com ela então na Laurence e o beijo vitor riu agarrou-a pela cinta e no movimento que fez o rosto dela beijou-a na boca Melanie fez um pouco pálida e seus olhos embaciaram-se parece-me que a senhora tem razão disse ela vitor tinha tomado o chapéu e apontando o quarto por onde desaparecer o homem do jaquetão diverti-te puxe fez ela encolhendo os ombros vitor ao descer a rua tinha o seu plano feito ir a cintra não conta se ela gostaria daquela perseguição se damas o se enfureceria de ciúme queria vê-la parecia-lhe a vida impossível quinze dias sem ela e julgava agora que se sabia amado que ela levará consigo o ar respeitável a luz necessária de resto iria por Cascais de modo que parecia um encontro casual demais as palavras de Melanie tinham-lhe devolvido a esperança mas não lhe davam uma certeza e aquela certeza queria a cogitação as dúvidas a tortura em que passara toda aquela última semana pareciam-lhe agora insuportáveis e como um homem que se resigna diante de uma porta fechada mas que se arremessa se a porta se entreabre agora que Melanie lhe deixara entrever um relance de amor de Genoveva queria vê-lo inteiro completo diante de si e se não fosse verdade que lhe o dissesse que o desesperançasse que lhe voltasse as costas ao menos seria uma decisão o fim esquecê-la ia consolar-se-ia e agora atribuía-se a si mesmo todas as indiferenças de Genoveva ele não se mostrava nem bastante amante nem pertinasse o amor é sobretudo a paciência pedir a-lhe paixão a pressa de repente logo ao segundo dia como um credor e como ela se acordara tivera as hesitações naturais de mulher o retraimento instintivo do corpo desejado ele como um brutal irritara-se e afastara-se o que queria ele então que ela como uma mulher no erro alto mal ele afitasse se dirigisse logo para Alcova que estúpido que fora e a sua ida sintra era como uma reparação delicada desta impaciência grosseira mostrava a persistência a humildade a simpatia tenaz do cão que segue mostrava-se ser dependente dela uma coisa sua um satélite positivamente devia ir a sintra mas não tinha dinheiro e aquela dificuldadezinha mesquinha vindo a atravancar-se diante da fulgurante marcha do seu desejo irritou que diabo ia ter com o tio Timóteo Timóteo dava-lhe uma mesada Vitor nunca fizera pedidos excepcionais fora daquelas quantias regulares estava por isso um pouco nervoso desejaria saber se ele estava de bom humor chegou-se a porta do escritório para ver se o sentia sob ar o que era indício de uma disposição amável havia um profundo silêncio mas o seu desejo deu-lhe a decisão entrou e viu o tio adormecido na sua larga poltrona a um movimento que fez Dick o tio Timóteo abriu os olhos com a cabeça de lado como um pássaro e murmurou vagamente que ferro estava de um humor de cão de fila Vitor percebeu também pôs-se a acariciar Dick a brincar com ele a dar-lhe beijos no focinho ó meu famoso Dick que queres tu resmungou o tio Timóteo eu nada tio Timóteo foi a janela a subir um vidro e plantando-se diante dele a dormir a sua soneca hein o tio Timóteo bocejou como um leão enfastiado endireitando-se na sua cadeira encontrei o doutor Caminha disse que tu ultimamente não põe os pés no escritório Vitor jurou mentalmente espancar o doutor Caminha eu que tolice tenho ido não tenho ido muito não o tio Timóteo inteiramente despertado acrescentou logo com violência e por que? para andar a palmilhar o quiado e o pote das almas como um basbaque o prazer de vadiar em Lisboa que se vadi na Índia em Calcutá enfim compreende-se mas em Lisboa admirar o que? a boneca do Godefroy? as figurinhas da baixa? a aparelha do anão? bonito divertimento Vitor disse então não tenho estado adoentado e tossiu tristemente até estou com ideias de estar dois ou três dias em Sintra não me sinto bem e passou a mão pela cabeça e cheio de coragem até desejava que o tio Timóteo me desse algum dinheiro o tio Timóteo pulou da cadeira a Sintra? para quê? Sintra era justamente um dos seus ódios não suportava os elogios clássicos de sua paisagem parecia-lhe ser a admiração mesquinha e ignorante de quem nunca viu a maravilha dos bosques as montanhas da Índia Vitor lembrou a vantagem de mudar de ar muda de vida o ar é bom a vida é que é má deita-te a horas come com regularidade não faça versos vai higienicamente ao escritório e verás que a saúde melhora Sintra é uma ideia de tendeiro não realmente preciso insistiu Vitor com um ar dolente aí anda a saia disse Timóteo o ameaçador e Vitor conhecendo o fraco dele pelas aventuras libertinas confessou com um sorriso fato que havia saia quem é? disse simplesmente o tio Timóteo tirando uma grande pitada de um pote de rapé Vitor hesitou viera-lhe a ideia de contar tudo tinha tanta necessidade de falar dela demais o tio Timóteo concorreria com o dinheiro para proteger um caso galante e não era ele o seu bom amigo o velho e simpático tio abriu os braços numa intenção de confissão pois bem digo-lhe tio Timóteo é a do Damaso a do Damaso da titrela entendemos-nos quanto queres tu? bradou com um júbilo imenso o tio Timóteo e sentando-se no fontenil abriu rapidamente uma gaveta da escrivaninha a do Damaso homem nunca as mãos te doam palavra de honra que me remorça isso a besta é que paga e tu ótimo anda meu rapaz queres ir a Sintra? três dias? é necessário levar dinheiro e pôs-lhe sobre a mesa um castelinho de quinze libras ergueu-se o zia-lhe e é uma paixão é ótimo gosto disso homem a besta do Damaso e quanto vais? depois do jantar Clorinda gritou Timóteo apressa o jantar estava radioso esfregando as mãos há de me contar depois contas tudo tudo e fitava Vitor com amor com orgulho dele e às seis horas Vitor com a sua pequena maleta os pés rolava pela estrada de Benfica no cupê do Toirão um batedor e é muito nervoso a encontraria o que estaria a fazer que lhe diria imaginava já os diálogos naturalmente estavam no fim do jantar via-se bem à mesa da Laurence com seus dois candeeiros de azeite as duas janelas para o terreirozinho fingir-se-ia muito admirado exclamaria que surpresa e que história inventaria diria que vinha por causa de uma demanda ver umas terras palavras vagas e obscurecidas pela nomenclatura forense passariam a noite no salão jogariam talvez e se a noite estivesse serena iriam tranquilamente passear sob a escuridão das árvores teria o alhar poderia resvalar-lhe nas mãos de um bilhete referir-se-ia as duas luvas de dedos entrelaçados redigira mesmo chupando seu cigarro um bilhete lacônico profundo e poético faça a minha alma o que fez a minha luva enlace-a com a sua pareceu-lhe medíocre achou preferível por em francês que lhe dê gansoe le símbolo de nos existentes mas decidiu-se com receio de damaso e com respeito pelo chique a escrever em inglês I saw the gloves might our souls be joined together so closely tinha a vaga desconfiança que era mau inglês mas achava o laconismo impressionador na porcalhota enquanto os cavalos descansavam e o toirão bebia um cálice de aguardente foi andando a pé escurecia já e no ar frio duas estrelinhas luziam havia um silêncio e só a distância o ladrar lento de um cão a estrada ia entre muros baixa de pedra solta e para além os campos negros estendiam-se e perdiam-se numa obscuridade difusa com algumas árvores que faziam a sombra mais carregada com a sua ramagem e Vitor andando devagar pensava nela sentia agora um amor enchê-lo que condizendo com o lugar tomava alguma coisa do vago da noite e da solenidade do silêncio pensou como seria doce viver com ela no campo na alguma aldeia afastada nas noites de inverno estariam ao canto do fogão olhando falando baixo o vento fora faria um rugido frio os cães da quinta ladravam e quem passasse na estrada voltava-se olhava furioso para o ar feliz da casa deles e cismando em família em amor em intimidades continuaria o seu caminho na noite desolada porque por certos temperamentos a inveja que provoca a felicidade é que lhes dá todo o seu sabor as duas lanternas do cupê corriam na estrada Vitor parou e saltando para dentro larga Toirão porque o mais pequenino incidente lhe dava uma felicidade contendo o picante do romance da aventura e só no canto da tipóia sentia um orgulho vago dilatá-lo ao saber se levado a galope por uma estrada solitária para um capítulo de amor às vezes descia o vidro olhava a charneca monótona e escura perdia-se dos dois lados na escuridão um vento frio rolava com uma ondulação lenta por cima do terreno liso e as mesmas estrelinhas no ar pareciam tremer de frio vinham-lhe ao cérebro formas de romance pedaços de áreas mas a melopeia do fado exprimia melhor o vago sentimentalismo dolente do seu espírito e pôs-se a cantá-lo com os olhos cerrados sentindo uma saudade infinita uma ternura transbordante mas a estrada entrava entre dois altos muros paralelos donde sobressaíam ramagens murmurosas era o ramalhão o ar parecia mais fresco como o refrescado da abundância de águas sentia-se uma vaga serenidade de parques e de arvoredo alguma coisa de suave e de elegante circulava havia o silêncio do respirar delicado e da existência ociosa era o ramalhão na praça algumas lojas punham a claridade mortiça da noite da província não havia ruído e bem depressa o cupê parava a porta da Laurence o criado de jaqueta que correu a portinhola fez-o subir pela escadinha do terraço para a sala de jantar a toalha não fora levantada havia pratos garrafas de vinho e dois talheres apenas os deles de certo e pareceu-lhe que havia na sala alguma coisa do perfume dos seus vestidos o senhor damos o estacar não? está lá embaixo no salão disse o criado Vitor foi ao seu quarto pentear-se lavou as mãos através da vidraça via noite com o vago rumor das árvores por todo o vale a beleza adormecida da serra e sem escutar o criado que lhe perguntava se não queria tomar nada desceu embaixo a porta do salão estava entreaberta aproximou-se ela estava só sentada ao fogão a luz das brasas penetrava sua pele de uma cor rosada estava vestida de preto preguiçosamente recostada com os olhos fitos no lume vestidos roupas arrastavam sobre a cadeira na jardineira entre duas velas havia um magnífico ramo de camélias quando vitor abriu de todo a porta ela ergueu lentamente os seus belos olhos e soltou um gritinho não pude estar mais tempo sem a ver e aqui venho um suspiro soluçado de paixão ergueu-a os seus braços afastaram-se vitor enlaçando-a apertavam-se num longo beijo ó querido amor murmurou ela deixando pender a cabeça triste de felicidade sobre o ombro de vitor o sualho do corredor rangeu e damas o ficou a porta petrificado mas quando vitor lhe explicou o seu caso complicado de nomenclatura forense respirou fortemente e batendo-lhe no ombro fizesse bem homem vamos amanhã a peninha pediu logo o conhaque propôs uma partida de cartas e não parecia afetado pela presença de vitor ou porque acreditara num acaso ou porque não duvidava da paixão de genoveva e mexendo-se falando alto importante gordinho parecia odioso e sentia uma profunda felicidade em enganar aquele imbecil genoveva conservava-se sentada ao lume como fascinada pelas brasas disser algumas palavras vagas um ar de lacidão dava ao seu corpo uma atitude triste tem estado assim desde que está em sintra observou damas faz-me triste esta sintra e indicava com um gesto vago o vale a serra em redor a melancolia que exala aquela natureza verde-negra vagamente matagal cheia da melancolia do artifício se estivesse aqui no verão tu virias piqueniques cavalgadas acascais representações é uma pândega ainda bem que é inverno murmurou genoveva ergueu-se saindo que a noite estava agradável queria ir dar uma volta foram genoveva tomara o braço e iam calado sob as árvores até setais a noite estava escura mas serena uma vaga umidade fria penetrava o ar e a grande maré de verdura o vale embaixo a solitária taciturnidade das quintas das casas apagadas dava uma tristeza uma melancolia caía das árvores e para além tudo se afundava numa vaga treva parda picada aqui e além de uma luz de habitação pálida e doce vitor e genoveva muito chegados apertando os braços numa pressão ardente e estática não falavam na mudez enliada que dá a suprema abundância de ternura o vestido longo de genoveva arroçava o chão puxando às vezes uma palha seca um galinho seco damas ao lado assobiava abaixo a marcha do fausto assim passaram um quarto de hora até que damas o disse vamos como tumbas e está frio diabo começava a espirrar vá para casa não se constipe não te constipes lembrou vitor vá para casa disse-lhe genoveva damas o disse meio a rir meio despeitado homem a cena do barbeiro de sevilha boa nascera boa nascera não vou para casa não quero genoveva riu vitor também para o lisonjear e contente com a sua piléria damas o confessou que detestava sintra no inverno que diabo isto é bom quando está quente quando há cavaqueira no verão vitor era de outra opinião gostava da desolação de sintra no inverno havia em tudo as árvores no ar na luz tons de muita melancolia fez algumas frases literárias o que havia de pior em sintra era o burguês o banqueiro o janota do hotel vitor as caleches cheias espanholas os ingleses de lunetas escuras e as toaletes por entre a folhagem a serra tornava-se um suplemento de fiado não havia como a solidão lembrou os monges da peninha invejou a tranquilidade dos conventos citou o lord byron e damas o impacientado rompeu eu cá não sou poeta genoveva suspirou e damas o tocando-lhe no braço também te dá para a poesia genoveva parou e com um tom resignado e doce não meu amigo realmente não posso acostumar-me a esse terrível tu damas o interdito não respondeu vitor receando alguma cena apreensivo disse não é verdade que essas árvores silenciosas e escuridão fazem pensar em legendas em aparições fazem disse genoveva e falando os seus ombros colavam seus de vitor como no desfalecimento amoroso acreditem bruxas disse vitor rindo não não acreditava mas em pequena tinha ouvido casos bem singulares tinha uma velha ama de trás os montes que lhe contava e vieram-lhe as recordações era uma velha que sabia toda sorte de contos de romances em verso ainda me lembro alguns espérico e cantou passou o conde almirante na sua galé do mar tantos remos há por baixo que não se podem contar é bonito não é verdade depois havia uma princesa que o via que se enamorava não me lembro mas a mais linda era outra que às vezes eu recito a mim mesma acho que tem um chique especial quem me quer a mim servir quem quer o meu pão ganhar há de levar esta carta a dom clarim de aleimar é uma princesa que está numa torre uma coisa assim às vezes a gente fica com essas recordações de pequena que nunca esquecem não é verdade assim eu me lembro perfeitamente do que me contava a minha ama é uma música muito arrastada muito triste e cantando dorme dorme meu menino que a tua mãe já foi a fonte é triste não é verdade Genoveva não respondeu Vitor sentir o seu braço ter um vago movimento estremecido e um vago suspiro passar-lhe nos lábios continuavam calados a terra que a neblina amolecera imudecia o ritmo dos passos e Genoveva disse então é uma cantiga que usam muito as amas sua mãe morreu há muito não é verdade Vitor respondeu tinha eu um ano ou dois nunca lhe vi mesmo o retrato não deixou o retrato nem sequer um daguerreótipo que se usava no tempo mas creio que era muito linda e seu pai? o papá morreu na África damas o que aquela conversação irritava e assobiando o quarteto do rigoleto estavam então junto da penha verde um ligeiro vento erguera-se e brandamente as árvores decréptas ramalhavam melancolicamente quantas coisas se passam na vida murmurou Genoveva como pensando alto como a sombra ali era quase tenebrosa Vitor tomou-lhe a mão apertou-lhe-a com uma ternura estática nunca a amara tanto a melancolia taciturna e escura da noite a vaga sombra difusa o silêncio do arvoredo algum vago murmurar gotejante de água dava uma disposição sentimental quase mística e nunca lhe parecera tão adorável achava na sua voz um tom internecido que ignorava e nas suas palavras todo um espírito delicado sentimental acessível à poesia da legenda e à influência da natureza parecia descobrir-lhe uma alma poética e se a desejava tanto pelo esplendor de sua beleza luxuriosa amava-o agora pelo refinamento do seu espírito sentimental isto sempre vale mais do que o búlevar disse ela damaso interrompendo-a subiu aproximou-se e protestou não isso não gostava de cintra no verão quando havia gente boa camaradagem no hotel vitor mas lá o búlevar isso não trocava por nada ali pelas nove ou dez horas com todas aquelas mulheres a passearem ligeiras e genotas e os cafés cheios hein disse ele para genoveva quem me dera lá um búlevarzinho hein respondeu com o mesmo ar doce e resignado assim se fala aos idiotas mansos sim meu amigo sim mas eu não costumo no búlevar damaso ia falar e outra coisa disse ela sinto perfeitamente que após dizer uma frase vai continuar a subiar o rigoleto pois bem por quem é não voltemos sim vieram calados quando voltaram as vivas chamas dos carvões alegres saltavam pondo no quarto as escuras reflexos errantes e visões damaso acendeu as luzes e sentando-se cansado bocejou escancaradamente genoveva ergueu um pouco o vestido estendeu ao lume o seu pezinho calçado de verniz com meia de seda as listas pretas e amarelas vitor folheava um livro que estava sobre a mesa e ouvindo damaso repetir com um ruído um bocejo disse são horas genoveva voltou-se e deu-lhe um olhar profundo negro que tinha carícia de um beijo e a solenidade de um juramento good night night vitor entrou no seu quarto tonto de alegria e pondo a vela no castiçal ergueu os braços ao céu e cerrando os olhos disse sorrindo ó meu amor deixou-se cair numa cadeira ficou ali esquecido com os olhos fitos no chão a felicidade entorpecia como se fosse o acabrunhamento de um sol de agosto no campo não tinha alma imóvel como num banho de leite e diante de si luziam aqueles olhos negros e destacava alguma nitidez de uma moeda de ouro sobre um pano preto a finura daquele corpo mas a porta abriu-se e Damos apareceu com um castiçal e logo atrás figura estremuchada e friorenta do criado como havia outro leito no quarto vinha dormir ali ao pé de Vitor e para que o criado não percebesse disse-lhe num francês libado e de vogais escancaradas que madame tinha um incômodo mas estava contrariado e fumava um enorme charuto com uma expressão lúgubre estava mais arrependido de ter vindo para Sintra disse mas mal criado sonolento murmurou as boas noites e exalou logo as suas queixas madame de Molinot desde que tinha vindo para Sintra estava de um mordicão não se lhe arrancava uma palavra à mesa eles boa é pândega canta mas ali e depois nervos caprichos ainda não saíram naqueles três dias de ao pé do fogo e ele então era uma coisa em que embirrava era uma mulher metida ao pé do fogão hoje foi a primeira vez que saímos portuvires e receando de certo ter revelado seus vagos ciúmes acrescentou que lá gostar de mim gosta ela está doida e lá mulheres para a cama é lá isso sim e deu detalhes contou os juramentos que ela lhe fizera os nomes doces que lhe dava lá isto está pelo beijo mas é caprichosa é caprichoso como o diabo e despindo se falava da casa que lhe ia pôr da vitória que lhe ia comprar fumava sempre o seu enorme charuto e citava sua beleza e suas formas que era uma coisa de endoidecer Vitor escutava com uma indiferença afetada o coração em palpitações e damas-o com a imprudência de quem mostra os seus teres numa estalagem e revelando todas as atrações de Genoveva Vitor não sentia ciúme e sem saber porquê comparava-o o vagamento ao policarpo e antes de apagar a luz voltou-lhe às costas e Vitor viu que ele estava fazendo o sinal da cruz que manigâncias são essas disse Vitor na sua cama damas-o acudiu logo mentiroso envergonhado de sua devoção hábito hábito de criança que eu não acredito em tolices é hábito e deitou-se exprimindo algumas opiniões obscenas ao outro dia amanheceu nublado um nevoeiro opaco sobre a serra todo o vale mesmo quando se encontraram ao almoço uma chuvazinha miúda caía toldava o ar e as primeiras árvores que se avistavam tinha o ar encolhido e friorento ao sentarem-se à mesa Genoveva disse de repente a damas-o com muito carinho caro mio esqueça-me um lenço vai sim e estendeu-lhe um ar um olhar termo faz-me uma falta Melani damas-o desceu e imediatamente Genoveva estendeu os braços para Vitor ele aproximou-se e ela tomando-lhe o pescoço premiu-lhe os lábios num beijo longo ávido que o fez estremecer com uma faísca elétrica e dando-lhe uma carta parta esta manhã vá para Lisboa leia isso tornou-o atraí-lo a si e com um soluçar beijou outra vez e murmurava ó meu amor meu amor as passadas de damas-o galgavam a escada e quando ele entrou Genoveva que desdobrava o seu guardanapo tranquilamente disse obrigado meu cavaleiro damas-o sentou-se ruidosamente e gritou salte o belo bifizinho de vitela esta noite sonhei com bruxas disse Genoveva foi da nossa conversação de ontem certo também eu disse damas-o sonhei toda noite fui do lombo do porco ontem trabalhou-me no estômago uma série trabalhada o que eu trouxe o peixinho da torre o taborda depois estava a arder o castelo da pena o diabo ingrato disse Genoveva e não sonhou comigo também me parece que sim eu disse Vitor sonhei com meu pai cena bem esquisita que estava à beira de um rio e de repente vejo um barco a descer a descer vinham duas figuras de pé um homem e uma mulher de branco conhecia logo e disse voltando-se para Genoveva e só conheci meu pai num gesto que ele fez que se debruçou eu atirei minha água comecei a nadar mas meu pai agarrava numa vara e quis repelir-me do barco eu agarrava-me a borda queria saltar para dentro qual a vara repelia-me fazia-me dar reviravoltas na água por fim o barco começou a afastar-se e eu perguntou Genoveva interessada meu pai tinha a agarrado pela cintura parecia desesperado desejando afastá-la da borda do barco mas eu via estendendo-me os braços nus e com uma voz muito fina muito cantada ouvia dizer quem me quer a mim servir quem quer o meu pão ganhar há de levar esta carta a Dom Clarim de Aleimar todos riram era extravagante fora a conversa da noite e um bocado de indigestão resumiu Damaso recostando-se Vitor logo depois do almoço mandou arranjar uma carruagem Damaso que estava jovial insistiu para que ele ficasse Genoveva também disse algumas palavras vagas pedia-lhe para fazer companhia para irem à pena mas Vitor protestava os seus afazeres e a conferência com o advogado seu colega disse a Damaso levaria a tipóia e de lá seguia para Lisboa ao entrar no cupê Genoveva e Damaso olhavam da janela da sala de jantar mesmo Damaso acenou por troça com o lenço branco apenas a carruagem partiu Vitor abriu a carta mas poucas de violetas caíram do subscrito oas beijoas guardou-as no bolso do colete e leu na letra fina de Genoveva meu querido amor tive de impor aquele idiota sob um pretexto decente e mensal e apenas ele voltou costas sento-me a escrever-te dizer-te que te amo que te adoro que te desejo tu sabe-lo bem ou antes não o sabes os homens nunca sabem essas coisas porque o amor deles é todo de uma só peça amam e aí está riem de Blu mas o nosso amor de nós outras pobre gênero feminino é conjunto de tantas coisas de tantas pequeninas coisas de tantas pequeninas coisinhas dizer-te que te amo é dizer-te apenas o sentimento por grosso e atacado mas se tu soubesses o que nele há é admiração por ti pelo teu adorado olhar pelos teus olhos divinos que me alumiam que eu adoro aqui eu queria rezar se eu soubesse rezar é desejo do teu amor dos teus beijos dos teus braços de ter-te contra mim como se fosses uma criança pequena e há muito desse sentimento provém isto de certo de termos idades tão diferentes tu com os teus 23 e eu pobre velha feia murcha criatura com os meus 32 sou por isso uma pessoa experiente uma mamã se tu soubesses o que eu pensei quando tu me dissestes que a tua mamã tinha morrido sabes o que? ser eu a sua mamã mas acredita meu adorado Vitor alguma coisa desse sentimento em mim sabes o que eu faria se fosse rica? levar-te comigo para Paris fazer de ti o mais elegante o mais formoso o mais cativante jeune homme de tout temps queria que jogasses as armas conduzisse os cavalos eu mesmo te aconselharia te dirigiria faria a tua educação meu adorado e que orgulho que eu teria em ti seria a tua mamã mas uma mamã que amaria com delírio seu bebê que o devoraria de beijos que passaria com ele as noites mais delirantes de amor de delírio de êxtase ao escrever-te tenho a cabeça em fogo por que te vi eu? por que vim eu a Portugal? e depois há momentos em que me parece que te não amo que o que tenho por ti é uma admiração de amiga mas não estou a dizer tolices não creias tudo o que o amor tem de mais louco de mais veemente de mais absurdo tudo isso sinto por ti que poderia eu fazer por ti? inventa alguma coisa uma exigência um sacrifício mas inventa juro-te que o executo já sem discutir que felizes são os homens quando amam uma mulher podem arruinar-se por ela cobrir-la de flores orná-la como um ídolo deve ser um delicioso prazer não é verdade? atirar para uma mulher tudo o que é luxo a arte a fantasia dar-lhe todo o seu dinheiro a sua saúde a sua honra pois bem eu amo-te assim não te posso dar pulseiras nem rivier de diamantes mas a minha saúde a minha vida o meu sangue a minha alma são teus e tu há no teu coração um bocadinho dinho-dinho de amor por esta pobre velha que está aqui sentada a uma da noite com seu fogo quase apagado a pensar no seu adorado bebê diz, amas-me se tu soubesses o que eu senti quando te vi naquele teatro com aquela serigaita como podes tu aparecer com semelhante criatura em público mas é uma mulher indecente ó, semelhantes mulheres deviam ser açoitadas publicamente é feia é estúpida mas está tudo acabado não é verdade? e a propósito lembras-te que me chamaste ave de arribação mas meu pobre querido bem percebi que estavas ferido comigo e que o teu despeito era ainda o teu amor e então também estava implicativa I was so agravant darling meu amor estou aqui a apaurrar sem falar do essencial o essencial é isso eu demoro-me aqui em Sintra apenas o necessário para concluir certo negócio que negócio tem em Sintra? grande, grande e o senhor doutor Vitor meu amante meu escravo excusa de saber mas estando tu aqui não posso tratar dos meus negócios mas dentro em três ou quatro dias estarei em Lisboa mas quero que me escrevas hoje mesmo enxergando e que vas dar a carta a Melanie dizendo-lhe que me remeta a Melanie dos onze homens sabe tudo e quando eu chegar a Lisboa então hablaremos espaço adeus adorado é tarde o fogão está apagado e estou cansada sabes o que eu queria? entrar pé antepé no teu quarto não te despertar por um beijo de leve meio de leve na tua boca adorada e descer sem te acordar só um beijo mas teria eu valor para tanto? poderia eu resistir e dizer-te ao ouvido sou eu a tua genoveva a tua escrava toma-me seu meu senhor meu adorado quanto te adoro às vezes até me parece que me fazes melhor és purificante sinto com mais nobreza penso com mais serenidade como o amor nos muda adeus meu adorado queria ficar e escrever-te toda a vida mas a minha pobre mãozinha pura e petite menote está tão fatigada se eu tivesse aqui o teu ombro para me encostar oh que bonito passeio debaixo das árvores não foi? sentiste o calor do meu braço? foi-te a ele ao coração? meu anjo adorado vou rezar nunca rezo nem quase sei como é mas quero pedir a deus que te faça feliz que te faça muito apaixonado por mim que te dê tudo o que glorifica os homens e encanta as mulheres não que eu precise bem enfeitiçada estou eu mas dize positivamente aquela sirigaia que está posta de lado? porque te quero dizer uma coisa é que esta carta é falsa não representa o que eu sinto o que eu penso não é com este tom ligeiro que te amo é profundamente mas não tu quero deixar ver muito quero guardar sempre um recanto do meu coração misterioso para ti ele sente que o queres adivinhar que te interessas e que todos os dias pouco a pouco vai te tomando posse de uma alma que desde o primeiro dia te pertencia amo-te, Vitor juro-te nunca amei nunca senti podia dizer nunca sofri a minha vida começa agora para trás não há nada sensações uma vida de animal ou de árvore agora vivo pois te amo adeus um beijo mas profundo até a alma douto de joelhos adorando-te dizendo-te amado meu bebê meu bebê adeus ponho aqui nesses meus lábios adeus tu esqueceste aqui o teu paletó vou pô-lo debaixo do travesseiro ou dormir com a face sobre ele adeus tua G quando Vitor chegou a Lisboa o tio Timóteo perguntou-lhe logo já então falhou? Vitor sorriu e tinha um aspecto tão radioso tão próspero tão internecido que o tio Timóteo disse bem, bem estás com um papinho cheio e como Vitor negava bem, bem resumiu o tio Timóteo a descrição é uma virtude não está no catecismo mas é uma virtude Vitor respondeu nessa mesma tarde a madame de Molinot uma longa carta preparada onde através da prosa literária aqui e além aparecia como vegetações naturais no jardim cultivado algumas explosões sinceras de paixão instintiva pôs no fim da carta uma infinidade de beijos metendo-lhe no sobrescrito violeta secas juntou um pequeno um sonho e era tal a sua vontade de exprimir a sua paixão que se soubesse música teria de certo juntado uma melodia ou uma meditação depois começou a esperar a sua resposta não tardou em vir ardente e longa cheia de graciosas pieguices e de interjeições apaixonadas escreveu de novo remeteu mais versos e passava sua vida no desejo de carta dela e na esperança de sua volta tinha inteiramente abandonado o escritório como incompatível com as suas disposições sentimentais ia ver as ver ninhas todavia porque as exaltações ideais de sua correspondência criavam a necessidade física do amor achava-se um infame mas tinha muita vaidade naquela infâmia desculpava-se dizendo a si mesmo que não podia romper com a pobre rapariga depois do sacrifício que ela fizera mas sentia-se cada vez mais desprendido dela Aninhas tinha maneiras vulgares embirrava com as velhas que encontrava lá detestava aquele constante movimento de coisas empenhadas compradas revendidas não suportava o seu prosaísmo e não se sentia compreendido por ela porque desejava uma alma que se elevasse a compreensões mais refinadas de idealismo que compreendesse os poetas amasse os silêncios da noite se interessasse pelos personagens do romance chorasse com a comoção da música e conhecesse as elegâncias da vida achava todas essas excelências em Genoveva e desde aquela conversa triste e poética nas sombras escuras da penha verde atribuíra-lhe delicadezas excepcionais de coração e comparava a certas mulheres de romance a Madame de Chamvalon de Madame de Camus a doce heroína de O Lírio do Vale a outras mulheres de Balzac achando-lhe as sensibilidades vibrantes e incoerentes da Dama das Camelhas passava então uma vida que ele achava distinta em harmonia com a sua sensibilidade e a São Carlos escutar em sentido a melancolia as óperas mais amorosas não frequentava Zerrão porque as suas teorias estéticas pareciam-lhe muito científicas ia todas as tardes à casa de um amigo o Serafim Galvão que era músico e estendido numa poltrona com um cigarro na boca pedia-lhe melodias de Chopin e canções de Schubert onde achava elances místicos de um Mendelssohn que lhe punha um vago devaneio de um sonho delicado Mozart que o afogava em ternuras vagas Gunot que lhe dava requintes elegantes e paixão moderna de resto passeava pelas ruas com um certo desprezo dos seus amigos dos seus conhecidos que supunha embaraçados nos cuidados da vida trivial enquanto ele vivia no esplêndido mundo da paixão partilhada Genoveva todavia não voltava nas suas cartas duas apenas referindo-se a Sintra aqui continua a tratar os meus negócios Sintra é o meu escritório Sequeja é fé de fevas e aquilo prolongava-se já havia três semanas Melani tinha feito a mudança para a rua das flores e partida para a Sintra a Missara também às vezes Vitor tinha horas de impaciência de ciúme vendo que madame de Molinot estava longe com Damaso que no fim era o seu amante mas acostumara-se com aninhas a esta forma subalterna de amante de coração tinha mesmo nela uma certa vaidade sentida o outro era o caixa o pagador a bolsa ele era o bem amado desprezava tão profundamente Damaso que não tinha ciúmes dele Genoveva não o podia amar suportava-o como ele se não tivesse dinheiro teria de suportar uma profissão antipática e burguesa dava-lhe o seu corpo mas que era isso a alma os seus desejos a sua devoção era para ele Vitor além disso fazia uma distinção singular mas exata tão vulgar nos que vivem com as mulheres libertinas a distinção entre a voluptosidade fingida e a voluptosidade sentida Genoveva com Damaso de certo fingia com ele sentiria assim era a ninhas com o policarpo achava pontos de contato entre si e o trivial e baixo personagem de Armand de Adão mas não se jogava inóbil e considerava-se poético por uma ocasião uma noite Vitor subindo a rua do Alecrim encontrou e reconheceu a luz de um candeeiro o Palma gordo o Palma que brandia uma bengala chapéu deitado para trás descobrindo toda a face mais larga e mais balofa perguntou com um bamboleamento sarcástico da cinta então o Damaso ainda está para a cintra e disse uma palavra obscena Vitor fez-se pálido replicou com os lábios trementes eu sou relação dessa senhora e não admito essa palavra o Palma teve um risinho fadista ora vá dar lições a quem lhes pedir Vitor assentou-lhe na face bochechuda uma bofetada sonora o Palma furioso ergueu a bengala Vitor a quem a cólera dava uma força nervosa e convulsiva arrancou-lhe ameaçou-o com os dentes cerrados balbuciando seu canalha seu canalha larga a bengala larga a bengala roncava o Palma larga a bengala ou chama a polícia um sujeito que passava no outro lado correu separou com tranquilidade então que tolice é essa num lugar público uma pendência de honra que larga a bengala que larga a bengala rugiu o Palma Vitor atirou-lhe a contédio dizendo aí tem seu covarde é muito nervoso afastou-se com o outro sujeito que era o deputado Carvalhosa e foi-lhe contando a questão o Carvalhosa exprimiu a sua opinião tinha feito bem em se desafrontar com a mão o duelo era uma tradição bárbaros um bom soco numa bochecha gorda era uma consolação e uma desforra decente a brutalidade da injúria a brutalidade dos punhos resumiu com eloquência para onde vai o amigo? sem destino pois vou ver o Meirinho que está doente coitado doente com o que? e lembrando-lhe logo a história interrompida no jantar no hotel central exprimiu o desejo urgente de ir ver o pobre Meirinho coitado encontraram no seu quarto no hotel universal na cama com um barrete de dormir a mesa de cabeceira coberta de garrafas e medicinas as janelas calafetadas abafado na roupa o quarto cheirava a cânfora e havia nele uma ordem meticulosa desde as botas muito engraxadas alinhadas como um batalhão até a roupa dobrada sobre a cadeira sem uma prega nenhum papel arrastava nenhuma ponta de charuto caíra sentia-se o cuidado extremo de uma prudência sagaz apertou silenciosamente a mão os dois com um sorriso triste indicou uma apresentação tácita e curta um sujeito com um magnífico paletó debruado de pele calças cor de flor de alecrim mas tinha o reconhecido logo era o Sarotini o ilustre cantor ergueu-se deu um check hands solenes e melancólicos e estendendo os braços como para soltar uma nota alta murmurou mostrando Meirinho il poveretto e tornou-se a sentar pitando-o com piedade mas então o que é isso? exclamou Carvalhosa sentando-se pesadamente no leito Meirinho indicou a garganta fazia com os olhos com os lábios a designação grave doença azeita de garganta beladona beladona ladona e mobili murmurou o Sarotini com uma recordação do rigoleto e teve uma risada calada de Hans com a boca muito aberta para explicar aquela pilhéria disse baixo a Vitor num português medonho per a distraire il povero e cruzando os braços sobre o peito saliente retomou uma atitude solene então Carvalhosa erguendo-se enterrando as mãos nos bolsos declarou que como orador interessavam-lhe muito as doenças de garganta e voltando-se para Sarotini com curiosidade condescendente o que bebem ordinariamente os senhores para clarear a voz Sarotini explicou na sua linguagem eriçada de francês e diluída de espanhol que ele tomava um caldo de galinha com um ovo batido a parte por exemplo essa era um cálice de Jerez num copo de soda eu é simplesmente água com açúcar como José Estevão nós outros os oradores usamos sobretudo os emolientes assim tears tomava horchata garré bebia sangria muito doce precisamos ter o cérebro límpido para a dedução e para Sarotini alteando o corpo porque os senhores soltam notas e não ideias e água com açúcar é extremamente favorável de resto acrescentou a chava excessivamente ridículo as antigas exigências clássicas de compêndios de retórica que o orador devia ser a figura imponente e soberba o peito saliente a voz retumbante tolices garré era uma figurinha de janota tears é anão e tem uma voz delgada e áspera a questão são as imagens a poesia a inspiração a questão é esta é o gênio e com um gesto rápido dos dedos feriu a testa il gênio aprovou Sarotini e ergueu-se foi debruçar-se sobre o meirinho e chamando-lhe nomes ternos carino filho mio amato meirino aconselhou-se sossego paciência e silêncio no parlare no parlare e debruçando-se mais beijou na testa foi tomar o seu chapéu de largas abas retorcidas e depois apertou a mão de Vitor com uma expressão quase amorosa e expansiva curvou-se diante de Carvalhosa salute avoi e gredi oratore salute cantore disse Carvalhosa satisfeito e apenas o Sarotini saiu parece-me um pobre diabo disse com complacência meirinho arregalou os olhos exprimindo uma admiração funda mas Carvalhosa tinha de ir a uma reunião da maioria e batendo no ombro de meirinho despediu-se com essas palavras triunfa da fraqueza da natureza pela energia da vontade e beladona beladona e saiu dizendo a Vitor adeus heróico Silva mas quase imediatamente um sujeito de roubo de chambra entrou esse sal na mão era um vizinho de quarto brasileiro prudêncio deslizava sutilmente sobre o tapete com as chinelas bordadas e ao andar mexia os quadris tinha um colar de barba grisalha e numa face larga trigueira dois olhos vivos penetrantos quis logo saber se tinha vindo doutor se tinha tomado o remédio e os gestos lentos com que Meirinho respondia o prudêncio acrescentava tal qual tal qual e a essas palavras levantava sempre as mãos ao rosto e franzia os olhinhos com um movimento desfalecer que tirou cautelosamente debaixo da roupa Meirinho apresentou Vitor e o prudêncio imediatamente disse com uma vozinha singular a doença é uma grande tristeza e certo disse Vitor tal qual concordou prudêncio e explicou que padecia do fígado Vitor aconselhou-lhe tal qual diz prudêncio ele já tinha ido inutilmente bem inutilmente e ficou calado com os olhos fixos no tapete coçando devagar a barba dura o senhor faz o comércio perguntou bruscamente a Vitor não senhor empregado do estado não senhor advogado tal qual e retomou a contemplação do tapete mas o rosto fez-lhe risonho e pousando em Vitor os seus olhinhos penetrantes defesa dos órfãos e das viúvas Vitor concordou baixando cortesmente a cabeça tal qual e lamentou que Meirinho não tivesse jantado à mesa um jantar delicioso delicioso e uma conversa muito filosófica muito filosófica tornou a dirigir-se a Vitor eu gosto de uma conversa filosófica é interessante tal qual pareceu procurar uma palavra as ideias pelo tapete mas não achando de certo foi retirando o cassiçal e disse a Meirinho faço votos pelo seu restabelecimento vizinho apertou a mão de Vitor quando queira o prudêncio terá muito gosto em que venha jantar é o quarto número 20 tal qual senhor doutor e saiu deslizando sutilmente nas solas ligeiras das chinelas apenas ficara com Meirinho Vitor sentando-se na cama perguntou-lhe oh Meirinho mas você não me acabou de contar a história do outro dia estava quando o brasileiro perguntara a madame de Molinot se era da guarda mas o Meirinho mostrou a garganta levou o dedo aos lábios com um gesto vivamente negativo e exprimiu numa pantomina cômica que nada o obrigaria a soltar um som e ficou imóvel com os olhos muito abertos corado mudo atabafado aterrador lúgubre bem adeus Meirinho estima as melhoras no corredor encontrou-se a rotine que entrava e que lhe parecia mais jovem passeto tendo perdido o aspecto lúgubre do quarto do Meirinho e la senhora la senhora de Noveva bem obrigado la ultranote il baile precioso caramba avenifato na buona serata noce divertida be cup e ria fazia cócegas a vitos passou-se bem passou-se bem adio arrivedete carino e correndo atrás dele com ar confidente e creia a mi amistade no le olvidado lo que leime ha detto que era republicano anche io sono republicano tutto per la libertà tutto e sa rotine no alto da escada erguendo a mão disse ainda sonoramente tutto per la libertà Vitor nessa noite escrevendo a madame de Molinot contou-lhe que se vira obrigado a dar bengaladas num amigo de damas o que falara dela pouco respeitosamente e dali a dias a genoveva respondendo que importa o que os outros dizem de mim se tu me amas de certo é bem próprio de amigos de dom serem como ele perfeitos imbecis meu amor agora a grande novidade possa ela fazer-te feliz chego aí amanhã à noite vem ver-me quarta-feira pela manhã Victor na quarta-feira acordou na maior exaltação era um dia definitivo na sua vida porque não duvidava de certo que naquela mesma manhã a sua felicidade seria perfeita ela amava-o estava enfim em Lisboa livre a besa do damas não contava e de certo desde o primeiro beijo ela abandonar-se-ia e o seu coração batia com pancadas fortes sob o delírio daquela esperança vestiu-se quase com devoção foi-se florir e fumando um charuto caro dirigiu-se à rua das flores por um refinamento de voluptuosidade não se apressava e ia gozando tudo devagar o ar o sol as fachadas alegres porque a tudo o seu amor transbordante lançava como um reflexo amável Genoveva morava no terceiro andar a casa fora restaurada pintada e madame de Molinot tinha dado aquele andar burguês alguns toques e elegância havia dois arbustos no patamar e uma campainha elétrica quando ele entrou Genoveva estava no quarto e Vitor esperava na sala muito nervoso não estaria mais agitado se ela tivesse chegado da Índia a sala tinha uma mobília de estofo original e um gosto oriental vivamente colorido havia dois quadros de flores que ele vira em casa de damas e o polido da madeira a frescura do tapete tinha um ar novo pouco habitado dois vasos imitando a velha majólica italiana guarneciam uma consola de mármore sob um espelho oval com um caixilho trabalhado a maneira do século XVIII era uma instalação apressada superficial e barata onde se sentia a economia burguesa e um provisório de aventureiro faça o favor de entrar veio dizer-lhe Melani e entrava num pequeno boudoir quando Genoveva atirando o reposteiro de seu quarto correu para ele com um roubo de chambre solto e deitando-lhe os abraços ao pescoço ficaram unidos num beijo hábito e abraçada nele foi o levando para o seu quarto fez-lo sentar-se numa poltrona ajoelhando-se aos pés e mergulhando seus olhos no dele como se quisessem penetrá-lo até a profundidade da alma fez-lhe toda sorte de perguntas se amava se tinha pensado nela o que tinha feito se tinha visto outras mulheres onde tinha estado as noites cortando as suas palavras com beijos prendendo-lhe as mãos num frêmito convulsivo e frenético e perscutando-lhes o rosto com o olhar de uma insistência apaixonada e luminosa como para tomar posse do seu cabelo da sua cor da pele dos seus lábios para que tinha ela estado tanto tempo em Sintra por que se demorara tanto e a voz de Vitor era cheia de repreensão amorosa Genoveva ergueu-se logo indo ao mexeu num pente nos frascos meu querido negócios eu disse tu nas minhas cartas não as leste não foi possível vir mais cedo e vim para te ver porque já não podia estar mais tempo quem sabe se a minha pressa não me prejudicou Vitor veio laçar-lhe a cintura e com a voz desfalecida mas agora estás aqui e amas-me não é verdade diz que sim que linda que estás eu adoro-te tanto os olhos de Genoveva cerravam-se e palidecia um beijo devagarinho na orelha um soluço de ternura e voluptuosidade levantou o peito de Genoveva faz-me adormecer disse quase com uma lamentação na voz e julgando-a inteiramente abandonada arrastou-a para o pé do leito com um movimento muito claro mas ficou atônito sentindo Genoveva desprender-se bruscamente dos seus braços recuar dizer quase com cólera Vitor e falando-lhe baixo com fúria não, não, não por que? disse ele ansiosamente enquanto estiver aqui outro homem não e tomando-lhe as mãos nas suas murmurou-lhe com uma ternura suplicante quero ser só tua desembarassa-se desse idiota exclamou Vitor na impaciência do desejo revoltado Genoveva franziu a testa e voltando a cabeça não pode ser por hora mas por que? por que? por que sim? houve um silêncio Vitor sentiu uma desconsolação dolorosa arrefecer-lhe o sangue e ela apertando outra vez as mãos dele escuta não pode ser tu não sabes não te quero dizer não me faça as perguntas é para o teu bem tenho um plano sofrerei quinze vinte dias mas depois e os seus olhos brilhavam prometes obedecer-me? mas não disse prometes? e amava o tanto que condescendeu humilhado e infeliz pois bem disse ela tu vens ver-me todos os dias as horas que eu te disser quando eu não puder encontrar os vemos augures mas deixa-me a minha liberdade não faça perguntas obedece-me em tudo dize juras mas ela ergueu-se impaciente ah não queres aí está o teu amor as tuas promessas juro juro acudiu ele logo abandonando-lhe toda a sua vontade a direção de sua vida o emprego de seu tempo fazendo-se carrasco de si mesmo escravizando-se bem e quando eu disser que sou tua e para sempre unindo a face dele a dela murmurou com gravidade de um juramento sagrado nunca mais com ninguém Vitor tornou-se então o privado da rua das flores ia ordinariamente ver genoveva ao meio dia ao princípio às vezes encontrava ainda deitada mas tão fresca com o cabelo tão bem arranjado que parecia ter feito já toalete e passado a noite num sono casto e solitário no entanto o desarranjo do quarto o amassado da roupa os braços nus de genoveva perturbavam-no tanto que não sentia força para falar olhava beijava-lhe as mãos estava assim entorpecido por um desejo quase doloroso sentia vertigens enfim um dia genoveva disse-lhe meu querido não não te tornaria a receber aqui no quarto e aparecia-lhe sempre vestida espatilhada como se fosse sair parecia recear todas as facilidades mesmo a largura muito solta de suas roupas ordinariamente Victor falava do seu amor mas genoveva parecia querer dar a conversação um tom mais genérico mais indiferente fazia música cantava-lhe alguma melodia que ele gostasse e às vezes mesmo fazia chamar missara a inglesa entrava logo a conversa naturalmente embaraçada pela presença dela arrastava-se dificilmente Victor falava mal o inglês a preocupação que lhe dava a presença de genoveva entravava-o mais faltava-lhe os termos e asgodia responder a missara com ou um sorriso meio idiota a inglesa no entanto procurava sempre dirigir-se a ele vestia-se com muito cuidado carregava-se de pó de arroz tomava na presença dele atitudes sentimentais tinha olhares que o embaraçavam e zangava-se mesmo no dia em que genoveva lhe dissera a pobre missara está terrivelmente apaixonada por ti e genoveva parecia gozar aquela paixão desesperada ou pelo acréscimo de humilhação que ela dava à inglesa ou por ser mais um efeito da perfeição de Victor outras vezes encontrava genoveva abordando e não abandonava o seu trabalho com a cabeça baixa levantando apenas os espaços o olhar para ele e encontrando sempre os seus olhos fitos nela com uma adoração devoradora não te ponhas assim o olhar para mim sabes que não pode ser era um suplício aquela recriminador voltava todos os dias genoveva nervosa um dia disse com uma cólera na voz sei que pensas no quarto num leijo de rosas mas dê a mim mesmo a minha palavra de honra não quando estiver livre sou tua escrava a tua serva podes matar-me se quiseres agora não no entanto tinha manhãs tranquilas muito doces não haviam alusões a sua paixão genoveva encantava-o falando-lhe de Paris e de Londres era inteligente contava bem sabia pintar com pitoresco uma fisionomia um tipo da sua frequência com os homens de espírito com os artistas tomar alguma de sua linguagem colorida e forte sabia anedotas sobre os homens ilustres repetia os ditos que lhes ouvira as apreciações originais Vitor não se fartava de ouvir era como uma crônica íntima uma memória contemporânea onde ele encontrava os pormenores mais humanos mais detalhados sobre as personagens da arte ou da história que até ali só conhecera na atitude solene e convencional da glória com o que prazer escutava as anedotas da vida sentimental do príncipe de Gales havia naquelas historietas do príncipe voluptuoso como uma porta entreaberta sobre as alcovas de duquesas e adultérios da corte mas era sobretudo Paris os seus políticos os seus artistas que o interessavam como saboreava os rios pormenores sobre Dumas Filho sobre Gustavo Doré sobre os bailes de máscaras d'Arsene era como mundos novos em que penetrava as anedotas sobre Napoleão III encantavam-no o imperador encerrando-se horas e horas com um empregado da polícia secreta por gosto da intriga e amor mórbido da mexeriquice o imperador fechando-se até a noite no seu gabinete e enquanto se pensava que ele meditava sobre os destinos da França o Augusto personagem recortava com habilidade figurinhas coloridas e colava-as com um pincel sobre um papel formando grupos de fantasias ou as noites em que se encerrava com três, quatro mulheres e se deixava ir aos excessos que o deixavam embrutecido, idiota e taciturno dias e semanas ora desejando a excitação de uma guerra ora a paz de um convento o mundo o mundo das cortesãs do jockey club dos estroinos históricos não o encantava menos Genoveva pintava a excêntrica personalidade de Cora Pure a sua ceia que custara milhares de francos a petulância de seus ditos o delírio de suas apostas depois as extravagâncias de damas ilustres uma com um nome histórico cuja criada de quarto tinha lista e os retratos dos homens mais lindos de Paris que sucessivamente introduziram na alcova de sua cama outra que num momento de alucinação deixava o palácio e corria a um pequeno rei de Chousset na rua de Champs-Elysées propor ao seu amante fugirem e abandonar por ele o trono iam assim iniciando Vitor num mundo de elegância refinada de amores dramáticos de mistérios deliciosos e todas aquelas recordações que lhes adornavam o espírito seduziam mais Vitor do que as joias e as toaletes que lhe via ao mesmo tempo educava-o dava-lhe conselhos de toalete aconselhava-lhe a cor das gravatas e das meias de seda iniciava no estilo sóbrio do dandismo inglês queria que ele aprendesse a jogar as armas ensinara-lhe o whist e a bulhote indicava-lhe livros que ele devia ler ornando-o de qualidades que ela julgava iminentes com a sagacidade de uma amante e uma solicitude de uma mãe quando ele tinha passado assim a manhã tranquilo escutando-a recompensava aquela submissão amorosa com um beijo uma palavra ardente um olhar sentimental e doce Vitor vinha às vezes jantar mas como encontrava sempre Damaso era para ele uma hora desagradável Damaso era insuportável com a sua importância ruidosa as suas expansões amorosas com Genoveva e seu ar protetor insolentemente feliz tinha um modo de se repoutrear na cadeira com o charuto na boca que dava a Vitor tentações homicidas e afetava um tom fidalgo estroína de alta elegância o Damaso achava a cozinheira de Genoveva atroz lia o menino de jantar se libando medonhamente o francês e inculia os ombros não estamos no café inglês resmungava e todavia Vitor lembrava-se de o ter visto saborear com gula e gabar com exaltação os bifes de vitela do hotel pelicano mas Damaso transformava-se ganhava chique trazia plastrons azuis tendo por alfinete uma bota de montar de prata com uma enorme espora de ouro tornava-se sportman dizia às vezes com um ar profundo e concentrado quem ganhará o derby em Londres este ano e afetava preocupações sobre a grande corrida de Paris depois do jantar invariavelmente exigia a Genoveva cantigas de café concerto de Paris estasiava-se era sua opinião que a França era o primeiro país do mundo para abregerir-se e já sabia cantar Cheque Femme a Souto Quad Samarot e Sondada atruava a sala berrando aquele refrain e aparecia sempre à noite de casaca e gravata branca achava o país relés e falava de se estabelecer definitivamente em Paris naquela grande pândega Vitor saia sempre com os nervos tão irritados que pediram a Genoveva para não vir jantar começava agora a ter ciúme de damaso as semanas passavam e continuava a vê-lo instalado possuindo Genoveva fazendo arranjos na casa como uma ligação permanente e retardando a sua felicidade Genoveva quando ele se queixava sorria acalmava-o meu amor está por pouco mas Vitor tornava-se sombrio diante dela resignava-se como se os seus desejos encontrassem na contemplação de Genoveva uma satisfação calmante a certeza do seu amor deleitável sentia-se tão feliz vendo-a falar bordar sorrir-lhe que quase esquecia as esperanças impacientes de uma felicidade mais absoluta mas longe dela toda ação lhe causava uma fadiga esmagadora abandonar o escritório seus amigos não ia ao teatro ficava a noite fora no quarto relendo as cartas dela reconstruindo pelas recordações as menores palavras que era lhe dissera de manhã a mesa fazia esforços para falar disfarçar diante do tio Timóteo a sua melancolia mas falava com a lassitude de quem levanta pesos e o que o afligia era que o tio Timóteo não aludia ao seu amor e mesmo tinha também silêncios largos em que as suas sobrancelhas se franziam terrivelmente o tio Timóteo com efeito sabia que Vitor ia ver todos os dias madame de Molinot que abandonaram o escritório todas as ocupações todos os hábitos antigos era de certo seu desejo como o velho libertino e antigo espadachim que Vitor tivesse uma pequena mas absorver-se assim numa paixão viver agarrado a sair perder a alegria e o apetite fazer-se um vadio não era demais depois informava-se de madame de Molinot chegar ali aos ouvidos que era uma aventureira feita de frieza e de rapacidade que estava arruinando o damas e o tio Timóteo julgava indecente que Vitor perdesse a sua carreira o seu futuro os seus bons sentimentos talvez a sua dignidade na intimidade inóbio de uma barregã descarada além disso tinha desconfiança natural dos parentes velhos dos amores ilegítimos Genoveva era para ele a sereia a mulher fatal que a ruina e impele as letras de câmbio e o casamento vil e que é medo pavoroso de mães assustadas e de avós devotas que diabo pensava lá que se divirta vá é da lei é da decência mas que deixa a sua carreira a sua saúde a sua liberdade a sua honra no saiote de uma desaforada caramba racha-lhe os ossos a um e a outro mas com a amizade apaixonada que tinha pelo seu Vitor não se atrevia a falar-lhe com severidade Vitor era para ele a família a única pessoa que tinha no mundo nunca o contrariara nunca o repreendera e agora que chegar a ocasião de lhe impor uma grande contrariedade de pôr obstáculo a sua paixão aquele homem de palavra brusca e de paulada pronta sentia a timidez coibitiva de uma mãe fraca mas como ele dizia perdi o sono afligia o Vitor estava mais concentrado ou com menos apetite sentia-o passear horas e horas no quarto fazia toda sorte de conjecturas para imaginar a razão daquela melancolia pensava que Genoveva sabendo que ele tinha uns rendimentos que Vitor herdaria o trazia corda para o arrastar ao casamento mas raciocinava se ela quisesse um marido rico tinha a besta do damaso teria ela tido um capricho por ele e farta dele o havia despedido deixando o apaixonado desgraçado talvez uma viagem o distraísse um dia mesmo tinha lhe dito bruscamente queres tu ir a Paris um homem deve viver o mundo mas Vitor recusou-se tão decididamente declarou-se tão bem em Lisboa que o tio Timóteo atribuiu a sua tonteria ao embrutecimento da paixão feliz e consolou-se com esta reflexão tem o coração do asno do pai e o temperamento da bêbada da mãe é um desgraçado e furioso não tratou a fazer perguntas intencionais a Vitor somente às vezes olhava-o de lado com um olhar faiscante desesperado quando o não olhava as escondidas com a vista umedecida e a melancolia de Vitor crescia às vezes tinha vontade de não ir vê-la mas chegando a essa hora uma força irresistível levava-o para a rua das flores encontrava agora Genoveva nervosa e irritável tinha silêncios longos depois olhares que o devoravam mas que vivemos nós nesse martírio disse-lhe um dia Vitor ela não respondeu e ele julgando ver naquele silêncio o assentimento de uma resistência expirante apertou-a loucamente nos braços ela cobriu de beijos que quase o magoavam e em que havia como uma cólera de paixão mas erguendo-se bruscamente não o que disse está dito mas houve em duas semanas soltou-a Vitor achava extraordinária fantástica às vezes passavam-lhe como calafrios suspeitas de que ela estava mangando com ele matá-la ia porque agora ao seu amor começava a misturar-se um vago ódio quase desejava saber que ela o aludia o escarnecia porque faria um escândalo um crime pensava e achava na satisfação da vingança um apaziguamento de sua paixão às vezes quando Genoveva o tinha excitado mais por um vestido mais colado ao corpo ou por uma pressão de mão mais intensa a sua exaltação era tão vibrante que para a acalmar para a dissipar para a gastar ia ver aninhas mas detestava os seus modos triviais a sua linguagem de gíria o cheiro de refogado que havia no corredor tinham lhe dado um tédio enfadado que diferença com Genoveva e todavia gostava de ir lá porque ali era o senhor mandava falava alto despunha e desforrava-se torturando aninhas das abstinências que lhe impunha Genoveva tinha sempre alguma coisa porque a censurar ou estava mal vestida ou mal penteada ou mal calçada ou o quarto estava desarrumado ou as toalhas não estavam limpas nunca te vi tão impertinente dizia aninhas que tens tu não estás aqui bem aquela doçura exasperável as suas carícias humilhavam-no aquela que era uma relé rapariga que ele desprezava prodigalizava-lhe com amor exuberante e a outra que ele adorava com um fanatismo frenético escassamente lhe abandonava as suas mãos às vezes repilia aninhas não me masses deixa-me a pobre rapariga torturava o seu pequenino cérebro mole para achar o meio de o prender de o cativar mas por uma fatalidade os seus esforços para o seduzir eram tão desajeitados que faziam desesperar Vitor se ela para o seduzir tomava uma atitude sentimental Vitor não podia eximir-se a achá-la ridícula se para o atrair com conversas literárias lhe falava dos livros que lia era sempre citando o rei bandido a vingança da calábria os casacas negras e outros horrores se se queria encontrar alegre libertina Vitor achava nos seus abandonos o desconchavo da libertinagem do bairro alto e a pobre aninhas só conseguia com seus esforços torná-lo mais sombrio mas às vezes a sinceridade de sua paixão arrastava Vitor era então que ele por um processo vulgar de imaginação lhe dizia a ela as palavras lhe dava os beijos que queria dar a Genoveva aninhas não compreendia aquele capricho de Vitor de querer estar no quarto com a luz apagada mas era inteiramente feliz vendo-o então exaltado e louco Vitor evocava a imagem de Genoveva e eram as palavras mais exaltadas de amor as carícias mais devoradoras e a cada momento o renascimento delirante do desejo insaciável e daqueles excessos Vitor saia mais desprendido dela e a pobre tonta mais louca por ele a sensibilidade de Vitor irritada por aquela paixão tinha agora susceptibilidades femininas uma mudança de tempo um céu enevoado um vento agreste davam-lhe perturbações como se fosse histérico certas áreas ou motivos da música traziam-lhe as lágrimas aos olhos vinham-lhe desejo de devoções dia na igreja dos mártires rezava-se um ofício cantado e as vozes agudas o som do órgão deram-lhe uma perturbação mística então ajoelhou e formou o plano de se refugiar na paz de um convento foi num desses estados que lhe disse a Genoveva escuta tenho esperado quase dois meses ou isto é sério ou não volto aqui pois não volte disse-lhe ela que estava também excessivamente nervosa Vitor teve um choque e sob um excesso de tristeza rompeu a chorar Genoveva caiu-lhe aos pés deu-lhe as carícias mais loucas beijou-lhe as mãos torceu os braços e entre soluços disse-lhe mas tu dissesse ter compreendido eu amo-te como nunca nunca amei ninguém mas quero viver só para ti por isso te retenho quando for tua não quero ser de mais ninguém e com voz dilacerante mas não sou rica meu amor tenho dívidas preciso pagá-las deixa-me tirar daquele estúpido o que eu puder e depois e deixando-se cair sobre os calcanhares abrindo os braços com um sorriso triste deixa-me ganhar o meu dote aquele sacrifício tão sinceramente exprimido pareceu sublime a Vitor pediu-lhe perdão jurou resignar-se e saindo com a obsessão do desejo que não lhe deixava compreender a agnominia da intriga ia pensando o seu dote coitadinha que anjo Genoveva falava a verdade andava a ver se apanhava o dote porque idolatrava a Vitor sob a sua resistência aparente tinha mais que ele todas as ânsias o desejo e todas as torturas da impaciência havia dias em que apenas ele saía rolava beijando o encosto do sofá onde ele apoiara a cabeça o rebordo da mesa onde ele encostara o braço ela a esta paixão física juntava um sentimento ideal não suportava a ideia de ter de partilhar o seu leito com outro quando lhe pertencesse a ele queria que o seu amor fosse absoluto completo perfeito sem interrupções sem embaraços sem reticências sem intervalos sem suspeitas sem astúcias não se queria esconder de ninguém nem sofrer as interrupções de ninguém mas não queria diminuir o seu prestígio queria ter as mesmas toaletes as mesmas joias uma carruagem uma casa bonita e como não podia contar há muito tempo com a sedução de sua beleza queria aumentá-la pela decoração de sua pessoa e para isso era necessário dinheiro ele não o tinha pobre querido ela também não tinha dívidas em Paris é o que tinha precisava pagar as suas dívidas ter um pequeno capital para os primeiros tempos e depois seria somente amante de Vitor viveria sem cuidados sem estreiteza sem credores ao princípio Damas o ainda com os hábitos pingões de português tinha se retraído às exigências de dinheiro ela não contara com ele como um cofre não excitara em lhe mostrar a sua simpatia por Vitor pronta a negar-lhe a porta e despedi-lo mas depois Damas o ferozmente apaixonado dominado baboso começara a ser mais generoso a revelar todos os seus meios de fortuna e ela ganhou por ele o respeito da prostituta pelo ricaço era um homem por quem se devia ter consideração representava então com ele a comédia refinada do amor físico declarou-lhe que o amava não com o coração talvez mas com os sentidos sabendo que nada prende os imbecis como essa certeza dos prazeres que inspiram e em Sintra fingindo-se louca por ele caindo-lhe aos pés com os olhos em alvo representara habilmente delírios radiosos prendera-o bem sutilmente escravizar-o como de uma caixa aberta começou a tirar-lhe de dentro rolos de dinheiro e um dia mesmo Damas o pagar-lhe as suas dívidas que eram apenas de dez contos de réis dera-lhe depois três contos de inscrições isso animou-a de combinação com um agiota de Paris por intervenção de uma amiga fizeram uma letra fictícia aceite por ela de cinco contos de réis declarou a Damas o que se ele não pudesse pagar devia ir a Paris vender as suas mobílias os seus dois cavalos que não tinha chorou por ter de o abandonar a ele seu amor seu Damas o mostrou a carta em que um certo o souvier que ela dizia um rapaz muito rico de Paris agente dos Oppenheimer e que o amava e fazia propostas solenes se ela quisesse ir com ele para Frankfurt e Damas o comovido pelas lágrimas receoso de a perder contente de humilhar um agente dos Oppenheimer pagou a letra tanta imbecilidade animou-a tinha agora um pequeno capital de oito contos com eles iria para Paris com Vitor e depois veria mas como Damas o continuasse a largar queria o despedir o mais tarde possível quanto mais ganhasse mais tranquilidade assegurava a sua vida com Vitor venderia tudo em Paris iria viver com ele em Outril em Neoli e como ele tinha o tio Timóteo uma pequena mesada e uma fortuna a herdar a combinação parecia-lhe excelente cheia de felicidades futuras e toda radiosa de amor no entanto ultimamente a paixão era mais forte que a prudência e teria despedido Damas o se não se aproximassem os seus anos esperava dele um bonito presente ele falar ao princípio em adereço mas ela mostrando um bom senso burguês que agradava Damas o disse-lhe que as joias não tinham sido tantas que ajudasse a constituir um pequeno capital quando ela o tivesse não permitiria que ele lhe pagasse as despesas da casa porque te amo tanto que realmente vexa-me receber dinheiro de ti quero que me dês presentes isso sim mas dinheiro não estou ansiosa por ter um pequenino rendimento em Lisboa com 30 libras já se vive perfeitamente dá-me dinheiro para isso e nada de joias as joias chegam quero que o nosso amor seja desinteressado Damas o estático jurou fazer de uma linda surpresa nesse gênero e Genoveva contava que lhe daria três ou quatro contos de réis e no dia seguinte fechaleia para sempre a porta da casa estava-se então no dia 10 de março e os anos dela eram no primeiro de abril Vitor continuava às vezes a ir jantar à casa de Genoveva e raras vezes porque a presença de Damas o embestava como ele dizia mas por esse tempo uma ocasião chegando às oito horas ficou surpreendido vendo Missara abrir a porta fê-lo logo entrar na sala diz que Madame saída com o Damas de tarde tinha o jantar ido a um teatro e que Melanie desaparecera tinha de certo ido divertir-se fora falava de uma maneira demasiadamente excitada os olhos brilhavam-se ria-se sem razão e Vitor compreendeu vendo na sala uma garrafa de gin que a inglesa estava picada achou a graça e aceitou um pouco de gin acendeu um cigarro e preparou-se para desfrutar Missara estava com o efeito louquase e imediatamente começou a queixar-se de Madame de Molinot era segundo ela uma pessoa de muito mau gênio não admirava pois não tivera educação era bem triste que ela, Sara bem educada e pertencendo a uma respeitável família vivesse na dependência de semelhante criatura suspirou consolou-se com mais gin de resto Madame não tinha princípios nunca vira frequentar as igrejas ela de certo não aprovava as práticas as horríveis práticas desses detestáveis católicos mas enfim quando se tinha uma religião e se era uma senhora devia-se por dignidade ir à igreja e aproveitar com o sermão viu-se de mais gin apanho uma piteira famosa pensava Vitor muito divertido Missara então veio sentar-se ao pé dele no sofá e começou a dissuadir-lo de dar tanta atenção a Madame de Molinot a mulher estava doida pelo damas fazia mesmo indecência sempre a beijá-lo a paparicá-lo até se fechavam no quarto de dia com todo o descaro it is something shocking it is something disgusting Vitor subitamente interessado e desesperado pediu mais detalhes Missara, Deus no último domingo não se levantaram senão às três da tarde ela ficara tão enojada que saíra para não respirar na casa aquele ar de corrupção e de iniquidade e falando bebia chegava-se para Vitor estava a um canto do sofá e Vitor via o seu rosto vermelho manchado inflamado de palavras e de gin aproximasse do seu queixou-se então de sua própria existência via-se numa terra estrangeira sem amigos sem relações sem ninguém que se interessasse por ela nesse vasto mundo ninguém deixava cair as mãos no regaço fitando Vitor mas este então lembrou-lhe Madame de Molinot o que não lhe falasse dela detestava-o I hate her era realmente justo que Madame de Molinot uma mulher sem princípios sem religião sem moralidade tivesse todos os regalos da vida toaletes uma casa confortável pessoas que estimavam e ela uma mulher bem educada uma mulher moral se visse obrigada a estar na dependência e na necessidade Madame de Molinot não era uma senhora e altiando no peito soltando as palavras com aceno duro no she is not e pousando a mão sobre o braço de Vitor pernamente porque é que gostava tanto daquela criatura que o não podia fazer feliz que não amava que só gostava de dinheiro Vitor um pouco embaraçado mas vagamente divertido pela loquacidade de alcoólica da inglesa diz que não amava mas que Madame de Molinot o divertia simplesmente era verdade? verdade? perguntou animadamente a inglesa certamente que era verdade disse ele repoutreando-se no sofá mas por que tinha ela tanto empenho em saber? Missara que não cessara de se servir de gin lançou bruscamente os braços ao pescoço de Vitor e declarou-lhe que o amava Vitor ergueu-se como um pulo como um contato de um esqueleto e na sua perturbação falando português exclamou oh não isso não então faz favor a senhora faz favor mas a inglesa aprendia-o e chamava-lhe nomes doces Darling Pat dizia que não podia viver sem ele que era superior às suas forças que estava doida Vitor sentia suas mãos magras secas e macias correrem-lhe pelos ombros pelo pescoço o seu rosto avermelhado estava tremendo de desejo soluços entrecortavam-lhe as palavras Vitor estava furioso sentia-se ridículo e ao mesmo tempo a excitação sensual daquela mulher magra e longa exaltada pelo álcool dava-lhe um certo desejo brutal e extravagante havia alguma coisa de instante naquela devota puritana ardendo nos furores da carne mas se cedesse como o desembarassasse dela depois aquela ideia atravessou-lhe o cérebro no relâmpago repeliu-a secamente arremessando-lhe as palavras Shaking e disse-lhe no seu inglês quebrado que se acalmasse que fosse decente que se fosse deitar a inglesa ainda tentou a força de carícias novas mas ele tinha tomado o chapéu e recuando disse-lhe não, escusa de se cansar não, é indecente é indecente a inglesa humilhada fitou-o com rancor e atirou-lhe how you blackguard how canalha e Vitor ao sair ouvia dizer que se havia de vingar entrou em casa vivamente contrariado aquela súbita explosão de paixão numa inglesa devota não deixava de lisonjear sentia-se todavia seguramente ridículo e receava mesmo que a inglesa amasse uma intriga não disse nada no outro dia a madame de Molinor Genoveva despediria a inglesa e seria a traseira ruína a pobre criatura só num país estrangeiro mas daí a dois dias ficou perturbado recebendo um bilhete de madame de Molinor que lhe dizia meu querido é preciso que pelo menos nesses cinco ou seis dias nem venhas nem me escrevas nem me procures até que recebas uma carta minha não darás sinal de ti grande parte da nossa felicidade depende de sua descrição é horroroso isto mas é necessário é a intriga da inglesa pensou logo Vitor que teria dito que teria feito naturalmente era fácil conjecturar fizeram revelações a damas e teria dito invenções calúnias a incerteza desesperava Vitor e não podia ir nem escrever procurou encontrá-la na rua no aterro num teatro não a viu à noite passava por casa dela via janelas com luz daria tudo para saber o que se passava que fazia com quem estaria que toalete teria às vezes viu o cupê do damas ou a porta e aquilo exasperável dava-lhe toda a cólera do ciúme procuram então relembrar nomear todas as provas de amor que ela lhe dera as cartas que lhe escreveram seus beijos as suas perturbações para ganhar a coragem de esperar e de viver às vezes voltavam-lhe as palavras dela estou arranjando o meu dote e vendo as janelas do quarto dela alumiadas representava sentado nos joelhos de damas o abraçando vendendo-se para o cardar vinha ali então um tédio daquela paixão como se visse de repente todas as nódoas que a cobriam sujavam e para quem era aquele dote para ele também não era aquilo viu indigno não era ele verdadeiramente um canalha por se de acordo com uma mulher para cardar em um simplório e partilharem os resultados da especulação e para isso enquanto o simplório estava na alcova ele rondava esperava ali com o coração angustiado ralado de um amor ignóbio os olhos postos naquele terceiro andar alumiado não era isso que os chulos vinham ali então resoluções de a deixar de esquecer mas podia lá pertencia pertencia aquela mulher todo corpo sangue consciência juízo jurava então nunca viver com ela maritalmente afirmar uma inteira separação de interesses de modo que só ela aproveitava com o dote sacado uma noite chovia e Vitor desgraçado cheio de ciúmes passou pela porta de Genoveva e viu uma tipóia de praça parada os dois cavalos com a cabeça baixa recebiam tranquilamente a chuva e dentro do cupê luziam o cigarro do cocheiro abrigado havia luz no quarto de Genoveva veio-lhe uma desconfiança de que não era o damas o quem lá estava e imediatamente toda sorte de suspeitas lhe inundaram o coração seria outro? ela tão bela tão elegante devia ser desejada para completar o seu dote teria aceitado outro amante? seria por isso que lhe proibia visitá-la para que ele não se encontrasse com outro além do damas dirigiu-se ao cocheiro como para tomar a carruagem tenho freguês disse cocheiro é o senhor damas ou não é? não conheço pode ser que seja o senhor damas ou não conheço um sujeito baixote e gordo não conheço disse com o mau modo cocheiro vitor parou e resolveu esperar a chuva caia e envergonhado do cocheiro tinha se refugiado a esquina na calçada do pimenta não tirava o olhar da janela mas nenhuma mulher passava sobre a vidraça e a luz um pouco fraca parecia ser de vela sobre o tocador jurava a si mesmo que se descobrisse que havia outro homem romperia com ela meditava já a carta violenta fria desdenhosa que lhe escreveria e se não fosse um homem para concorrer para o dote seria um amante um capricho uma fantasia e se ela tivesse querido desembaraçar dele a chuva caia tinha os pés frios os joelhos molhados a rua estava deserta o lajeado reluzia molhado debaixo do candeeiro de gás algumas biqueiras cantavam e a luz do quarto não desaparecia e na neva chuvosa as duas lanternas da tipoia pareciam dois olhos baços de cor avermelhada de repente uma voz ao pé dele disse com um som ressequido áspero o senhor dá minha palavra diante dele estava uma figura magra e alta com um chapéu desabado um fraquezinho roto preguiado sob a gola umas calças maltrapilhas e a luz do gás via-se sob a sombra do chapéu um rosto macerado com a barba um pouco crescida e os olhos reluzentes ó silva ainda bem disse a figura mas o vitor não o reconhecia olhava espantado aquele homem moço que tinha todos os andrajos da miséria e todo o abandono do vício o homem levantou a aba do chapéu e murmurou já não se conhecem os amigos vitor ficou petrificado era o seu antigo condiscípulo que desde o segundo ano abandonaram a universidade e pertenceu a uma família conhecida e a batota o vinho o deboche tinham gradualmente de janota a vadio de vadio a pulha de pulha a canalha de canalha a mendigo transformado aquele bonito rapaz naquele macilento desgraçado que de noite se abrigava pelas portas e patacos a conhecidos o homem tinha lhe estendido a mão mas vitor sentia um certo nojo em lidar pode tocar sarna ainda não tenho disse o outro com um tom soturno vitor envergonhou-se deu-lhe a mão e disse vagamente que faz isto por aqui estou ali abrigado e quero dois tostões vitor apressou-se a dar-lhe uma placa outro meteu-a no bolso dizendo com ar jovial os tempos vão maus as propriedades rendem pouco está tudo caro o que faz isto por aqui estou aqui à espera fêmea e bem cheinho esse ventre aposto que tivesse o teu cozido assado e sobremesa rio rosnou ora a porca da vida dá cá outros dois tostões tinha um modo meio ameaçador meio patusco e bamboletava o corpo com um gingado de bêbado e um quebrado de fadista e como vão os amigos como vai o titi ora a porca da vida tem uns um cigarro vitor deu-lhe um charuto caramba fuma charuto viva é bom paletó mostrou os seus andragos e disse o alfaiate faltou-me esta semana e então não se cai mais com outra placa ouve lá disse vitor tu viste que saiu daquela tipóia estava à espera do gajo não vi para pedir dez tostões emprestados raios o partam quer saber quem é queria e com uma ideia súbita homem se tu me fizesse uma coisa tu ficas aqui a ver quem sai e vais me dizer algures repara bem no tipo tu conheces o damaso vê se é o damaso o outro coçava-se como se tivesse bichos e quem pagas tu pelo servicinho uma loira dou-te uma loira e o outro tirou o chapéu até o chão criado de vossa excelência ora porca da vida vais me esperar para o café da rua do norte espera até que eu chegue queres que quebre a cara ao gajo vê lá é um picado se queres eu caço ou assim para os amigos vitor olhou ainda para a janela e dirigiu-se para o café da rua do norte estava quase vazio as paredes amarelas muito sujas defumadas comiam a luz do gás uma fumarada de cigarro enchia ainda a saleta e numa vidraça ao fundo reluziam as cores amarelas e vermelhas de dormentes garrafas de licor intactas desde anos um dormia com a cabeça enterrada entre os braços cruzados sobre a mesa o outro com o cachimbo ao canto da boca o olhar errante e baço estava tão bêbado que já não sustentava a cabeça e na sua boca aparecia uma vaga espuma de baba e o outro um rapazola macilento de gravata vermelha e chapéu para nuca o cotovelo sobre a mesa falava baixo com a mulher bebendo a espaços café por um copo vitor sentou-se a um canto pediu café e esperou o rapazola tinha ali deitado um olhar de revés e a mulher compôs logo o lenço da cabeça se bateu nas saias tomando uma posição requebrada fora agora a chuva caia torrencialmente um ou outro rodar de carruagem passava ao longe e por trás do compartimento envidraçado uma chaleira de água fervia vitor sentiu um tédio uma tristeza invadi-lo e o seu pensamento perdia-se imaginações da existência calma que poderia ter porque havia de amar aquela mulher inóbil que o traia que o evitava que o levava de certa ociosidade e as ações desonestas e ele estava às duas horas da manhã num café de fadistas esperando a informação de um canalha sobre o comportamento de uma prostituta porque não duvidava que o homem que lá estava não era damaso damaso não sairia por aquela noite de chuva ou teria o seu cupê com o cavalo branco de montada de inverno era outro de certo enganável que diferença se ele fosse casado com uma rapariga honesta estaria aquela hora em sua casa junto de um bom fogo fechando um livro interessante sentindo a voz doce de uma mulher dizer-lhe é tarde vitor vem e aquela amaloía por que sua vida era assim tão irregular sempre cheia de torturas e dúvidas era talvez de família o tio timóteo tivera toda sorte de aventuras errantes seu pai morrerá novo em áfrica sua mãe longe no estrangeiro que diria ela a sua alma se houvesse um céu se houvesse almas e o visse ali naquele momento tão inóvel de sua existência sentimental como seria sua mãe por que não deixar um retrato a porta abriu-se bruscamente e a escorrer água cansado de ter corrido o outro entrou sentou-se logo ao pé de vitor exalava um cheiro de umidade de cavalariça e de deboche vitor via agora as suas mãos enegrecidas de longas unhas e o seu fraco e remendado sem cor nem botões pregado no pescoço com um afaiate um trapo de camisa que aparecia na abertura junto às calças inóveis via o gajo é um tipo de barba homem novo salta a loira não era o damaso qual damaso? tinha barba salta a loira vinha só meteu-se na tipoia o cocheiro bateu e eu larguei barba forte preta chapéu alto paletó comprido ó João um café gritou ruidoso vitor deu-lhe a libra e ao erguer-se o outro agarrou pelo braço que diabo toma um café tens vergonha? ora não sejas asno senta-te não queres? vai para o inferno e recados ao titi de cá outro charuto o diabo te leve da cá outro charuto homem e quando quiseres algum servicinho cá estou a mesma hora e toda espécie de serviço toda que eu cá não sou fidalgo e que não trabalha não come e eu quero comer raios me patam se não quero comer até mesmo é a única coisa que quero é bom comer não é? se é homem adeus vai para o diabo e obrigado vitor desceu chiado quase correndo não duvidava agora era outro um de barba repassava todas as pessoas de barba preta que conhecia seria fulano seria cicrano mas uns pareciam-lhe muito pobres para que ela os explorasse outros muito feios para que ela os amasse tinha um-lhe ódio desejava vingar-se estava resolvido a romper com ela e o que sentia sobretudo mais forte que seu próprio ciúme era o desejo de a tornar ciumenta a ela ou de a fazer arrepender de o ter enganado desejava agora a fortuna para se mostrar em Lisboa num luxo num esplendor de trem de casa que o fizesse torcer a orelha por tê-lo desprezado ou ter uma amante condessa ou marquesa que fosse a demonstração ruidosa de sua superioridade sentimental e como esses triunfos eram mais difíceis preparou outro escreveria um grande eleia célebre o seu nome chegaria com toda a sedução da celebridade e todo o esplendor da popularidade seria um livro de versos a ela através das páginas ardentes e sublimes veria que grande e que alto o coração teria desprezado passou parte da noite escrevendo-lhe mas rasgava os rascunhos não desejava uma carta ardente com todas as exclamações de cólera e as apóstrofes do desprezo era um bilhete seco frio e correto alguma coisa como a lâmina lustrosa de um bisturi que lhe cortasse o coração depois decidiu-se por um silêncio desprezador como se ela não existisse ou fosse tão vil que não valesse sequer desdém às vezes passeando no quarto em chinelas vinham-lhe como a alegria de ter findado aquela paixão satisfeita enchia-lhe a alma como se todos os elementos de sua vida reencontrassem um equilíbrio súbito onde o levaria semelhante paixão? ela era uma prostituta uma velha calculista perderam numa existência atribulada toda a santa frescura do coração a ingenuidade da paixão que lhe reservava aquela ligação uma vida de ciúmes humilhantes de tédios despeitados abandonava sua carreira perdia o fervor de trabalhar viveria obscuro o amante da do damaso for uma felicidade abrir os olhos a tempo ainda bem que se lembraram naquela noite em ir rondar a casa que pena não saber quem era o homem de barba preta procuraram-lhe ir e dí-lhe ir apertando-lhe a mão meu amigo disponha de mim porque me fez um serviço colossal mas de repente via a ela genoveva sentada nos joelhos do homem da barba ou abraçando-o com aquelas doces ondulações do corpo que o encantavam ou abandonando-se no desfalecimento do desejo e via ali uma cólera um desejo de vingança de morte de sangue e impotente sentindo-se fraco para tantas dificuldades da vida atirava-se de bruxo sobre a cama arrepelava-se e chorava um resto de orgulho fez-lhe serenar disse alto que a leve ao diabo que é uma bêbada deitou-se e adormeceu profundamente e ao outro dia para recomeçar uma vida digna foi ao escritório havia um mês que lá não tinha ido e encontrou como sempre doutor Caminha repou triado agarrando com uma das mãos um pé e outra catando um a um os longos pelos do bigode loiro vivo o vadio disse ele a Vitor Vitor desculpou-se logo com a sua saúde a fazeres particulares isto aqui não é obrigatório é gratuito mas não é obrigatório riu com a sua pilhéria e enterrando-se na poltrona concentrou-se sobre os pelos do bigode mas dali a pouco um sujeito com um passinho miúdo entrou e tendo pousado sobre uma cadeira com cuidado um chapéu de onde transbordava um lenço de seda da Índia começou a explicar um caso com uma voz pousada e gestos lentos armando um ó com o polegar e com o indicador tratava-se de uma ação de restituição de pensões o sujeito falava docemente dizia ao advogado o amigo Caminha folheava maços de papéis de vez em quando ia buscar o lenço assoava-se e tornava colocá-lo no forro do chapéu parecia gozar com a consulta dizendo com voluptuosidade os termos jurídicos Vitor folheando melancolicamente uns altos ouvia aquela voz doce com um zumbido continuar mas pode o esbulhado tentar ação contra o embrulhador? contra o esbulhador mas se o esbulhador morreu? o esbulhado tem ação contra os herdeiros representantes somente ou contra terceiros a quem o esbulhador a haja transferido a casa por qualquer título é o artigo 504 do código civil o fato do esbulho é recente amigo Caminha disse com um sorriso prescreveria passado um ano mas se o esbulho foi clandestino quando teve o esbulhado notícia? há seis meses amigo Caminha tem seis meses amigo conselheiro o parágrafo único do artigo 504 é explícito e leu desde o fato do esbulho ou de ter notícia dele o interessado no caso de ter sido praticado clandestinamente de modo que temos o esbulhador na mão se o esbulhado quiser mas o procurador Gorjão entrou apesar de ser inverno por um hábito apenas tirou o chapéu fez menção de secar as repas grisárias da testa com o lenço sentou-se discretamente esperando de repente acavalou umas lunetas no nariz cruzou os pés debaixo da cadeira e fazendo o ventre proeminente pôs-se a ler passando os seus dedinhos gordos pelo queixo bem babeado e vindo sentar-se sutilmente ao pé de Vitor disse-lhe observando por cima das lunetas com brandura se uma inscrição de hipoteca procedente do mesmo título tiver sido tomada em diversos cartórios a ação deve intentar-se no julgado onde estiver situada a maior parte dos bens onerados onde esses bens pagaram mais contribuições diretas ou no julgado do domicílio do registro hein? Vitor olhou com terror não tinha percebido absolutamente nada da ideia do Gorjão fez-se repetir o caso torceu o bigode com os olhos esgaziados vossa senhoria não se recorda e consultando uma nota código capítulo décimo sessão quarta subsessão sétima divisão quarta deve ser por aí vossa senhoria não se recorda não tem agora presente eu estou que pode ser em ambas as partes se na denúncia do registrante resistirem bens mencionados hein? e chegando-lhe ao ouvido é a questão do Taveira mas o amigo conselheiro tinha se erguido saindo com seu passinho dançado e o Gorjão foi cochichar com o doutor Caminha na saleta ficou uma voz monótona pousada que indicava satisfação dizia o escrevente era uma equazinha pequena mas que fazia o seu dever pois ali pelas alturas da Calegã pode tanto num como num outro lugar disse o doutor Caminha voltando-se para Vitor perdão disse Vitor pode intentar ação tanto no domicílio do registrante como no julgado onde houver maior número de bens mencionados ah fez Vitor e a voz na saleta eu não faço uma nem duas apeio-me da égua prendo-a a um galho de sobreiro mas a voz interrompeu-se um homem de paletó comprido tinha entrado e logo a voz do escrevente grossa e roncada faz favor de falar ao senhor doutor faz favor de falar ao senhor doutor o homem do paletó entrou a sua cara amarelada com a barba mal feita tinha um ar oleoso e macilento trazia calças que o uso fazia luzir sebaciamente e com um saco preto na mão explicou-se que o senhor Abuquerque da segunda vara queria os autos imediatamente ele tinha dito que não se fosse sem eles o doutor caminha ergueu-se com uma punhada na mesa diga ao senhor que quem quer que os negros manda-os vir ao Brasil diga-lhe que vá sentou-se molhou violentamente uma pena repeliu-a acho graça a exigência não estão prontos não estão prontos não estão prontos caramba outra punhada sobre a mesa pensa que vou agora matar-me por fazer a vontade do senhor Abuquerque com a faca aos peitos não trabalho não trabalho bem acabou-se diga ao senhor Abuquerque que histórias é o poderoso orador forense sentar-se furioso o homem de paletó saiu curvado e por trás viam-se as suas orelhas tão desapegadas do crânio que pareciam ser duas asas de um vaso houve um silêncio Vitor sentia uma melancolia tão intensa que lhe viam suspiros fora o sol caía abundante carroças rolavam às vezes um pregão cantava um tédio morno e triste parecia encher como um escritório o aspecto do papel selado dava-lhe náusea e os livros nas estantes exalavam uma tristeza calma e lúgubre e a voz do narrador continuava quando cheguei a colegã não foi uma nem duas e o doutor Caminha ainda na consulta com o procurador dizia com sua voz monótona os encargos com o registro anterior ao da hipoteca o que resulta a expropriação Vitor não se conteve e ergueu-se tomou o chapéu diz que voltava já ou a transmissão mencionada no artigo antecedente continuava o doutor Caminha ao passar pela saleta Vitor ouvia o narrador que era um homem corpulento cor de tijolo com esporas em botas pretas de prateleira dizer satisfeito ou o homem há de passar ao cor por fora da vala ou onde saber quem é Pedro de Colegar Vitor saiu bateu com a porta na saleta desceu a escada na rua respirou amplamente estava resolvido a não voltar ao escritório aquele tédio era superior às suas forças só a entrá-lo todas as suas faculdades se entorpeciam não compreendia as palavras a linguagem jurídica era como uma língua estranha e bárbara que lhe causava melancolia aquelas figuras do procurador e do feitor as preocupações das demandas as explicações massadoras das partes faziam como uma atmosfera espessa onde mal respirava e se sentia entorpecer que lhe restava agora perder a genoveva a sua vida estava odiava a sua profissão fora enganado no seu amor e socialmente e sentimentalmente parecia-lhe que tudo findara para ele odiava Lisboa e de repente lembrou-lhe a proposta do tio Timóteo de ir a Paris veio-lhe um entusiasmo súbito os planos as esperanças precipitaram-se no seu espírito iria por terra viria a Madrid via-se já no boulevard jantando nos cafés históricos aplaudindo as peças ilustres vendo passar na rua os gênios talvez alguma mulher o amasse por que não? não lhe disseram a genoveva que o seu tipo agradaria em Londres? Londres veria as corridas iria visitar descoberto o túmulo de Shakespeare ou passearia nos parques onde brilha a plumagem dos pavões e gravemente passam os viados e logo ao jantar explicou acentuou a sua tristeza falou pouco suspirou mostrou-se tão desolado do que o tio Timóteo disse-lhe homem eu se fosse a ti dava-me um tiro no ouvido por que? pois aos 23 anos essa melancolia suspiros ai cara de frade místico que diabo mata-te homem queres a minha pistola mas não te fales é ridículo e desfigura e Vitor perguntou-lhe então se ele ainda estava na ideia de o deixar viajar ah queres ir? disse o tio Timóteo tirando o cachimbo da boca e vitando-o e sacudiu a cabeça bem o que está dito está dito eu já estou um bocado velho para ficar aqui só como um cão mas vai, vai três ou quatro meses lembrou Vitor o que está dito está dito quando quiseres fala Vitor falou em partir nessa semana logo o que está dito está dito rosnou tio Timóteo quad script script como dizia o amigo Pilatos tossiu fez estalar a língua e ficou calado com um aspecto furioso Vitor à noite no seu quarto saboreava já toda a alegria de partir parecia lhe ter esquecido Genoveva achava-se agora bem tolo em ter dissipado naquela paixão uns poucos meses de sua vida mas enfim se ela lhe trazia uma viagem a Paris e o que o encantava e lhe dava um regalo alegre de vingança era o ir despedir-se de Genoveva entrar, sentar-se e dizer com o chapéu na mão venho receber as suas ordens para Paris Pate por um ano ou dois aborrecia-me tanto em Lisboa e esperava que ela sofresse e tivesse ciúmes talvez quisesse vir aquilo todo o seu sangue se alvoroçava ir com ela na mesma carruagem visitar em ambos os museus jantar em um restaurante passar em noites deliciosas em quartos de hotel no imprevisto da aventura e na exaltação da paixão mas qual se ela quisesse recusava desprezava-se agora o homem da barba preta que a aguentasse está fermo prostituta viu a Clorinda abriu a porta do quarto e disse está ali um cocheiro que diz que há uma pessoa embaixo que ele quer falar que pessoa? não disse diz que está a espera embaixo Vitor desceu agitado um cupê de praça estava parado à porta abriu a porta e a voz de Genoveva disse Vitor entra e a traiu pelo braço achou-se sentado ao pé dela o cocheiro imediatamente partiu querido disse Genoveva abafadamente e lançando-lhe os braços ao pescoço cobriu de beijos ansiosos com um murmúrio sufocado de palavras ardentes não pude estar mais tempo sem te ver estou como louca foi necessário se tu soubesses escreveram ao Damaso diz que pensasse em mim diz amas-me? fala Vitor sentia-se tão subitamente nos braços dela estava tão surpreendido que apenas instintivamente respondia aos seus beijos o cupê descia a trote-lago a roda-lecrim ela via a grande roda de sua saia enrodilhasse aos pés tinha um casaco de seda onde havia peles na cabeça uma renda negra e da sua pessoa saia um frufru de sedas e um perfume penetrante viu mesmo como estava em casa tinha de escapar um minuto mas estamos livres em três dias estaremos livres que tens tu? Vitor afastou-se para o canto da carruagem e disse meu perdão perdão realmente não pode haver nada entre nós quem era o homem de barba que esteve em tua casa até as duas da noite? Genoveva não respondeu logo e por fim que homem quando? ontem saiu de sua casa às duas horas da madrugada havia de ser algum amigo do damazo excitou e pareceu lembrar-se searam estiveram a jogar até tarde havia dois sujeitos o Visconde de Tovar e outro que não me lembro o nome e acrescentou de barba loira não, não era um homem de barba preta saiu só mas que sei eu disso? eu sei lá talvez não fosse de minha casa há mais andares na casa podia ser do primeiro ou do segundo ou do quarto andar que pergunta ridícula podia ser de outro andar como não lhe tinha lembrado logo ficara convencido que devia ser outro amante mas o que o persuadia era a voz dela o calor de suas carícias o perfume que saía de suas saias tinha vontade de a devorar de beijos mas por um resto de resistência orgulhosa não havia luz nos outros andares que queres tu dizer? e irritadamente batendo nos vidros pare, pare que é? quero que saias quero que te vas e a voz de Genoveva tinha toda a vibração da cólera e do despeito eu venho te ver com sacrifício louca de amor e tu recebe-me com insolência pare o cocheiro parara Genoveva com fúria abriu a portinhola acamou as saias e disse-lhe secamente adeus pode ir Genoveva pois tu pensas que eu recebo homens de barba ou sem barba às duas horas da manhã tu tomas-me pela tua ninhas sai vai continue cocheiro gritou fechando violentamente a porta não quero fez ela mas ele braços devorou-a de beijos e disse-lhe perdoa mas tive tantos ciúmes ia passar perto de casa vi uma tipóia parada havia luz no teu quarto Genoveva jura-me não era ninguém não não juro nada disse ela com força que direito te dei para me insultais perdoa conhece-me há dois meses faço tudo por ti sacrifico-me por ti sabes bem a que repugnante serviço me dou e porque a um sujeito que sai do meu prédio dizes-me que recebo homens eu não disse disseste juro-te se havemos de começar com desconfianças questões ridículas ciúmes bem acabemos por uma vez não nunca nunca mas dize que me perdoas estava doido queria ir para Paris queria ir amanhã despedir-me de ti dizer-te muito secamente se querias alguma coisa tu disse ela pondo-lhe a mão no ombro ires para Paris deixar-me não e chegando o rosto ao pé dele matava-te apertou contra o seio beijava-lhe os olhos os lábios a testa e suas mãos errantes como que tomavam posse dele meu adorado Vitor meu amor dize-me quem és tu a minha vida o meu amante o meu homem ó querido esteve um momento abraçado a ele como desfalecida de repente ergueu-se não me posso demorar devo estar em casa às dez horas diz-lhe que vá para casa tua peia-te no começo da rua mas Vitor interrompeu-a logo mas explica-me agora o que se passa tido essa separação ah não imaginas escrever uma carta anônima ao damas o que eu te recebia que eu era tua amante que tu me ias ver quando ele não estava e eu que preciso dele agora quis afastar toda a suspeita esses dias de separação valeram-me um par de contos foi a inglesa disse Vitor e contou-lhe a cena com Missara era a inglesa que se vingava Genoveva ficou petrificada ponho-a na rua além de amanhã mas não digas nada ah a infame se não devia chicotear semelhante mulher e tu resististe como José do Egito riram ela beijou mais quem te não há de adorar meu amor com esses olhos escuta o animal do damas o há de ir procurar-te e convidar-te para vir e jantar amanhã vai lá meu amor disse-lhe o ouvido é o nosso jantar de noivado amanhã estou livre a carruagem parou no começo da rua do alecrim Vitor saltou ela tinha-lhe ainda a mão pela potinhola beijolha aquela carícia deu um entendecimento tão profundo a Vitor que lhe vieram as lágrimas dos olhos viu a carruagem afastar-se com o olhar devoto com que seguiria no céu o rastro luminoso da aparição de um anjo olhou em roda de si queria falar a alguém abraçar alguém proteger alguém uma pobre aproximou-se coberta com um véu Vitor deu-lhe tudo o que tinha quinze tostões amanhã amanhã repetia subindo a rua do alecrim parecia levado no ar suspenso pela dilatação de sua alma ligeira sublimada e no ímpeto de alegria rompeu pela rua cima cantando a macereza quando Vitor às sete horas da tarde do primeiro de abril entrou em casa de Genoveva ficou surpreendido não conhecia ninguém com efeito Genoveva tinha dito a Damaso para jantar aqui tudo menos aquela gente da sua aré nada de acadêmicos caturras nem de poetas polêmicos nem de velhas de turbante quero gente lavada com toalete com graça e Damaso depois de combinações complicadas tinha submetido a Genoveva uma lista ela conhecia algumas pessoas outras pareceram-lhe aceitáveis pelo sonoro do nome e por excentricidades biográficas e Damaso radioso reuniu enfim como disse depois uma sociedade do primeiro chique a sala estava fortemente iluminada pelo lustre de gás sobre a mesa serpentinas doiradas punham o clarão elegante de muitas velas de stearina ramos de camélias e de violetas nos vasos o piano estava aberto as cores dos vestidos as gravatas brancas dos homens destacando na decoração um pouco escura dos estofos da sala davam um aspecto rico que completava o murmúrio discreto das conversações e o palpitar surdo dos leques genoveva adiantou-se logo para vitor estava maravilhosamente bela tinha um vestido de fé cor de milho com as magníficas rendas o decote quadrado mais baixo mostrava o esplendor dos ombros a delicada carnação do peito a manga descia apenas até o cotovelo envolvendo o braço num fofo de rendas e os seus cabelos loiros penteados simplesmente a inglesa ligeiramente ondeados tinham apenas por enfeite barbela de milho e aquela combinação de tom pálido e da cor do milho tornava sua beleza imponentemente elegante e aristocrática não tinha joias e no corpete uma soberba rosa magenta punha na decoração delicada de uma curva um ponto de cor vigorosa e atrevida e a pressão apaixonada de sua mão deu a vitor uma sensação deliciosa de orgulho de amores maravilhosos por uma inspiração vitor curvou-se e beijou-lhe a mão madame de Molinot foi logo apresentá-lo a senhora que ele devia conduzir a mesa madame Livalle era uma segunda dama de São Carlos alta, forte com um nariz borbônico o cabelo de Azevich uns dêntidos tinha feito a sua carreira italiana nos teatros excêntricos da América do Sul conhecia o México Peru, Chile um pouco o Brasil foi há muito tempo dama em Convent Garden falava com pureza todas as línguas mesmo um pouco português e das suas viagens das suas aventuras ganhar uma vivacidade original de conversação uma acumulação pitoresca de anedotas e um atrevimento masculinos tinha uma toalete um pouco violenta onde se ressentia o gosto aparatoso de Havana ou de Valparaíso e as suas maneiras tinham o desenvolto de bastidor combinado com um cerimonial veneziano depois Damas o apresentou a dois homens Victor conhecia-os da rua um era o conde de Valmoral com servé imóvel numa correção palaciana já vieram uma vez a casa de Genoveva e ela dizia que sendo insuportável a estupidez era indispensável pela figura era com efeito um desses personagens mudos e impassíveis muito apreciados em Londres e Paris e cuja figura bela e decorativa estava na sala como um vaso raro ou um quadro moderno sendo loiro era todavia útil porque as guarnições e os estofos tinham um tom escuro em Paris dissera Madame de Molinot esse imbecil poderia viver alugando-se por 20 libras para jantares de cerimônia era alto bem proporcionado tinha uma visionomia de raça com certas linhas patrícias uma bela barba loira uma correção pura de toalete educado no estrangeiro as suas maneiras a sua gravata de pontas quadradas as suas meias de ceda preta tinha um estilo exato passava pela pessoa mais fina de Lisboa era casado e sempre de pé em atitudes convencionais e figuralistas com o peitilho resplandecente e rijo exprimia-se com a imbecilidade de um figurino e a majestade de uma liturgia era grande jogador de uiste e casado com uma senhora do minho que tinha um amante no comércio seria inteiramente feliz se não sofresse dos calos tu conheces o Dom João da Maia? perguntou Damazo a Vitor de vista e Damazo apresentou Dom João da Maia era filho de uma das mais velhas casas de Portugal uma velha tia dele senhora temível era de perguntar acerca das pessoas é pião é vilão dizia ordinariamente o meu avô Egas Muniz mas Dom João da Maia era republicano era o pelo menos secretamente porque tendo a convicção enraizada de que os republicanos não se lavavam excitava em publicar a sua simpatia revolucionária ligava-se porém facilmente com gente do povo gostava de comidas ordinárias caldo verde bacalhau etc era fácil encontrá-lo nas tavernas e apreciava a conversação dos fadistas tinha porém as maneiras muito delicadas os hábitos mais finos e predileção literária pertencendo a uma família devota era ateu não acreditava em Deus e detestava os padres a música de igreja comovia-o e tinha uma certa religião refinada elegante e romanesca pelo Cristo poético com túnica de linho branco perfumada por Madalena loiro e dizendo parábolas com jovens a beira dos lagos doces da Galileia exaltava-se pela arte adorava Alfredo de Musset e o seu normal era procurar o divertimento fugiu da seca falava com graça tinha de repente ditos que faziam abrir os olhos e dava o encanto de uma linda luz doce era alto bonito com o cabelo muito anelado com ar lânguido arrastava-se meio deitado pelos sofás tinha com as mulheres um ar carinhoso e íntimo aqui o seu sorriso dava muito encanto era de uma generosidade de nababo sendo pobre como jovem os credores todavia não o torturavam tinham com eles denguices sedutoras fora educado em Inglaterra tinha entrada num dos clubes de palmol mas preferia dançar no argile ou jogar o boxe nas docas de Londres dizia-se dele é um estroína não lhe o diziam todavia alto porque tinha uma facilidade extrema em dar bofetadas ou quebrar uma cabeça é verdade que depois era o próprio a levar o ferido a pôr-lhe pontos na primeira botica e meter-o num trem e torná-la família estava sempre em dificuldades de dinheiro ou de mulheres mas os seus amigos contavam rindo os seus casos e achavam sempre uma bolsa dedicada ou uma atividade experiente vivia pelos hotéis gastando muito com o relógio muitas vezes no prego fazia esmolas e quando não tinha dinheiro metia-se na cama com um romance um livro de ciências e uma garrafa de champanhe em toda parte estava à vontade tinha um ar de príncipe bom rapaz Genoveva admiravam muito dizia é impossível ter uma paixão por ele mas é difícil não ter um capricho era uma das personalidades mais simpáticas e destacada vivamente no fundo banal da Lisboa burguesa por isso chamavam-lhe doido mas uma das pessoas que mais impressionavam Vitor era uma senhora que no sofá conversava com Genoveva ouvira-lhe chamar Dona Joana Coutinho era extremamente alta magríssima vaporosa débil aérea tinha um vestido azul com foles tules gases flutuando em certos de cores leves os seus olhos pretos tinham um olhar meigo e terno os gestos dos seus braços tinham a impaciente volubilidade de asas estava meio deitada e meio pousada no sofá e com as suas formas transparentes os seus tules as suas gases parecia prestes a voar e desaparecer quem é perguntou ele a Don João de Maia uma alma respondeu o descendente de Egas Muniz e a outra indicava uma mulher bem feita com um vestido escarlate e justo de um loiro cor de manteiga e com os beiços tão finos que a sua boca era uma fenda e o nariz um pouco arrebitado Madalena Gordon nada a que ver com o duque de Rashmond Gordon não é uma dançarina está com o barão de Mens o velho do Chimó não está aqui a donzela veio só é bom conhecimento das ceias não se seca a gente mas muito virtuosa estupidamente virtuosa com um grande horror aos homens e um grande fraco pelas mulheres mas davam sete horas no relógio da sala e imediatamente Genoveva foi tomar o braço do conde de Valmoral damas o gordinho e jubiloso precipitou-se a agarrar o seu par dona Joana Coutinho e desfilaram com solenidade de préstito e o frufru das caudas de seda pelo corredor tapateado esta casa tem um estilo chique observou madame de Vale a Vitor a mesa brilhava da luz viva de um lúcido gás as facas novas reluziam ao pé dos pratos de ostras em torno de dois vasos de flores estavam dispostas a sobremesas os vidros delgados e picados de luz dos copos tinham uma doçura atraente e errava um vago aroma brando do cheiro de limão e sobre um alto aparador um alto globo carcel punha pontos vivos de luz na curva dos pratos e no bordo das travessas dois criados do Damas os serviam com outro do hotel central como a mesa era quadrada cada um dos pares ocupavam dos lados Genoveva que tinha a sua esquerda o conde de Valmoral pôs logo seu pezinho sobre o pé de Vitor com uma pressão apaixonada e cada um dos convidados ao desdobrar o guardanapo achou na prega um raminho de violetas vence bem as opiniões bonapartistas da casa observou Dom João de Maia sua vizinha a alemã Gordon e a vaporosa Coutinho é a minha flor predileta respondeu contente nenhuma flor tão poética e punha a cabeça de lado como uma expressão desfalecida João bem depressa se voltou para Madalena pedindo-lhe notícias daquele excelente barão ainda tinha a mesma sorte ao bacará tinha o delapidado em oito libras na última vez que se ar em casa dele fazia verdadeiramente injusto o provérbio que a felicidade ao jogo traz desventura aos amores a alemã respondia por monossílabos e os seus olhos frios e azuis de pestanas brancas não cessavam de admirar Genoveva é adorável não é verdade? perguntou-lhe João seguindo a direção do seu olharzinho de uma lubricidade seca é perfeita disse a alemã João então quis saber o que ela considerava mulher perfeita e como ela excitava retraindo-se e franzindo os seus beijos secos João erguendo a voz pediu a várias opiniões como se estivessem no concílio Dom João Coutinho achava perfeita mulher com alma com uma alma nobre entenda-se Damas o estendeu o pescoço no colarinho e com um olhar guloso para Genoveva disse com autoridade a mulher perfeita a mulher perfeita é cá uma pessoa que eu conheço não vale não vale fala-se em geral disseram e Vitor interrongado respondeu a que se ama e o seu pé indicou a Genoveva em que ele pensava mas quiseram então conhecer a opinião do conde direito ornando a mesa pela bela solenidade do seu aspecto conservara-se calados cotovelos cerrados ao corpo pegando no garfo e na faca com delicadeza escrupulosa e areviscados dos dedos que faziam reluzir os seus anéis sorriu refletiu respondeu com voz espessa por exemplo sua majestade não vale não vale exclamou logo João de Maia fala-se em geral e além disso é ferir sem razão os meus sentimentos republicanos e os meus acudiu-se Vitor é amargurar-nos a sopa respondeu João o conde assustado disse pondo a mão sobre o peito eu peço perdão se tranquilizaram ou não afirmaram que era uma brincadeira o meu respeito pela opinião boboceava o conde mas não não disseram são ares que se dão são lá republicanos e João da Maia então para divertir as senhoras contou uma conspiração de que tinha feito parte para proclamar a república o local era um quarto andar da rua dos capelistas o santo e senha era sit-itur-adeastra o que segundo João era excessivamente apropriado quando se tinha de subir ao quarto andar nota do rodapé assim se caminha para os astros era divertidíssimo dizia e o plano era simples era reunir seis mil operários compravam armas atacavam o castelo de São Jorge e depois de lá diziam para a baixa da cidade agora ou a república ou a metralha todos os lojistas todos os proprietários que tem os seus armazéns ou seus prédios na baixa votavam naturalmente pela república depois instituía-se o tribunal revolucionário tínhamos já a lista das vítimas na frente a família real depois lá estava tudo Amazon eram duas ou três mil cabeças cada um levaria todas as noites uma lista das pessoas que deviam ser sacrificadas o padre milho bom tipo tinha dado os nomes de todos os bispos eu dei o nome de todos os meus credores já se vê e a coisa agorou porque faltou o dinheiro para as armas nunca reunimos mais de sete mil e duzentos réis dos quais eu dei uma libra por fim o padre milho desapareceu com o cofre e a ordem prevaleceu sim cháblis disse ao criado que por trás se inclinava com a garrafa na mão e damas o logo chamou a atenção do conde para o cháblis que lhe parecia que lhe parecia o conde provou refletiu concentrando-se cerrando os olhos e disse com um tom profundo cháblis sim mas que tal insistiu damas com a afetação de dono da casa deitava olhares para os criados sorria repotreava-se contemplava genoveva que tal que tal o conde que não cessara de refletir bom cháblis dona joana cotinho dizia a joão da maia eu o meu vinho é o lágrima criste uma gota de lágrima criste de resto achava muito ridículo beber vinho e comer não se devia comer em público ficava sempre mal a uma senhora a minha ideia tem sempre sido que as pessoas verdadeiramente delicadas deviam reunir-se para comer morangos e beber leite e depois na alcova a portas fechadas disse joão devorar as boas porças de carne que horror fez ela enjoada mas comia apenas com as pontas dos dedos demicavam demicavam migalhinhos de pão os seus movimentos sobre a cadeira pareciam uma ave assustada e constantemente em volta dela havia uma gaze uma renda ou uma tule que punham sobre a sua pessoa transparências vaporosas e a ideia e a ideia de asas mas joão da maia tinha perguntado através da mesa vitor pois não é a sua opinião e como quiseram saber a questão joão disse dizia eu a esta senhora que achava horrível afetar horror pela comida sólida e necessária não falo pela senhora dona joana mas por exemplo é o mesmo que com o amor platônico há mulheres que não falam senão da alma que dizem ao seu admirador ah meu amigo os desejos carnais que horror que nojo etc e parece que vivem num estado de pureza ideal pois bem ordinariamente são pessoas que tem maridos robustos que lhes fornecem um dona joana protestou horrorizada que conversação genoveva mesmo tomou uma expressão séria alemã franzia os beiços numa desaprovação desdenhosa e damaso debruçando-se para joão repreensivamente quase aflito ó menino joão calou-se sorriu e disse baixo a dançarina no mau alemão de colégio é um convento isto? é uma sala respondeu pretenciosamente a concubina do barão súcia de desavergonhados pensou joão mas a excelente livale tinha retomado a questão com o vítore e dizia eu nunca acreditei no amor platônico nos homens já se entende o que é e ria com muita malícia com o guardanapo sobre o rosto nas mulheres é desejo que se empregue a força claro disse genoveva franzindo a testa ah bem se se pode rir um bocado deixe-nos conversar não há nada melhor do que falar de pecados a não ser cometê-los joão que ouvia saudou-a de longe com o cálice de Bordeus confraternizando no amor de conversas libertinas mas algumas palavras altas de dona joana coutinho fizeram recair a conversação sobre as peregrinações de nossa senhora de lourdes e sobre a graça milagrosa as senhoras estasiavam-se sobre a virtude sublime daquela fonte tem? perguntou dona joana a genoveva infelizmente não tinha em paris sim que lhe dera o abade buval de madeleine eu tenho disse a alemã e gerou-se uma simpatia entre as três devota e satisfeita dona joana disse chegando o cálice aos lábios bebendo um golo é um bálsamo celeste damas o que jogava que ela exaltava o Bordeus acudiu oh excelente é chateau leonville prefiro o mesmo ao margot impiedades não impiedades não diz desolada dona joana é do mais detestável gosto disse imperiosamente genoveva minha rica acudiu damas o aterrado eu supunha genoveva cortou secamente basta damas o fez escarlate ouve-se um silêncio e joão da maia perguntou com seriedade bebe-se com vinho a água de nossa senhora de lourdes e vendo as expressões escandalizadas oh perdão eu sei perfeitamente o que digo é uma opinião que ouvi exprimir a altas autoridades eclesiásticas o ano passado em Roma em casa da princesa de Barbatini e tomando um tom pomposo de cerimonial estava o cardeal Casablanca Monsenhor Basorque dois prelados da câmara sua graça de Norfolk estava e procurou recordar-se de outras ilustrações devotas as mulheres escutavam no agora atentas atraídas havia nas cabeças curvadas no silêncio simpático uma reverência elegante por aquela enumeração católica estava enfim tudo o melhor de Roma e eu ouvi dizer ao abade de La Cermare um santo que em caso de doença se podia tomar a água de nossa senhora de lourdes com o dedo de vinho de Espanha nunca ouvi disse dona Joana admirada cito opiniões romanas minha senhora houve um silêncio discreto pareciam saborear aquela revelação de uma verdade santa e João da Maia pensava baixo que grandes pândegas que patusca espécie de mulheres mas damas ou então a quem o jantar dava sempre uma alegria loucoás um desenvolvimento deixou cair sobre nossa senhora de lourdes a sua opinião caro lisses dona Joana Coutinho pareceu muito chocada e Genoveva declarou excessivamente burguesas e de mau tom as afirmações de ateísmo quanto mais acrescentou Vitor que queria enterrar a besta do damas quanto mais que essas crenças são as consolações de muitos infelizes de entrevados de doentes que não tem outra esperança aquilo pareceu muito bem dito porque muito elegante aristocrata o conde mesmo aprovou com a cabeça e Genoveva disse fala com o coração e o seu olhar beijou a cheia de reconhecimento no entanto o conde torturava o intelecto para dizer alguma coisa a Genoveva enfim depois de grandes preparativos internos perguntou-lhe se ela tensionava ir às corridas a Belém Genoveva não lhe parecia tinha ouvido dizer que era uma sensaborial mortal damas o protestou falou na grandeza do hipódromo nos cavalos de raça em joques ingleses que deviam vir e Vitor interrompendo madame de Molinot tem razão as corridas fazem dormir falta tudo que constitui a animação da corrida as mulheres elegantes os drags a quatro o champanhe bebido no alto dos bricks a hesitação das apostas e irritou tanto damas o amesquinhando as pilecas que o obrigou a exclamar vermelho ora que sabes tu isso e tu disse Vitor madame de Molinot declarou logo que Vitor tinha razão o verdadeiro divertimento nacional eram os toiros para as corridas nem havia público nem cavalos nem jockeys nem dinheiro João da Maia acrescentou é uma caricatura são como saltos do campo grande uns sujeitos em cavalos de aluguel a tropeçar numa sede artificial de raminhos de árvores sustentados por dois galegos é grotesco mas disse Damazu basta meu amigo disse Genoveva como sportsman não tenho fé em si Damazu rubro humilhado não achou uma palavra e bebeu de um trago com um grande copo de vinho mas dona Joana Coutinho achava todos esses divertimentos brutais e próprios de gente grosseira toiros corridas esportes luta atlética croquet o que significa tudo isso? um emprego estúpido da força pouca delicadeza de alma um homem devia ocupar-se de outras coisas de quem? perguntou João de coisas nobres de sentimentos elevados grandes ações mas uma pessoa não pode estar todo dia a fazer grandes ações mas deve ler os poetas cultivar-se pelos grandes homens e voltando-se para Damazu qual é o seu poeta favorito? Damazu tornou a corar balbuciou assim de repente não me lembro ou acudiu Genoveva não lhe pergunte isso tem ódio a letra redonda? perdão interrompeu ele um ódio irreconciliável a letra redonda é a água fria acrescentou com um risinho recostando-se na cadeira todos riram Damazu estava furioso porque eram aqueles ataques? deram-lhe nessa manhã três contos de réis de inscrições e aquela hostilidade revoltava-o como uma ingratidão assustava-o como um rompimento e desesperado de não achar uma réplica vingadora refugiou-se no Baudel e nos salmes e perdiz mas dona Joana Coutinho que se ocupava de literatura único emprego de uma alma nobre e que admirava Vítor pela sua beleza e pela sua devoção a nossa senhora de Lourdes disse-lhe com um sorriso muito afetuoso sei que faz versos felicitaram-no pediram-lhe logo para recitar depois do jantar Vítor com modéstia disse que era apenas um curioso não era poeta lírico de profissão achava mesmo a profissão ridícula mas havia certas sensações certos entusiasmos certas confissões que se deveriam fazer em verso e em música assim exemplificava como se há de contar a uma mulher que se sonhou com ela sem ser em verso como se há de exprimir tantos sentimentos delicados que o seu amor faz nascer a prosa não dá as mulheres disse havia-se de falar de joelhos ou em verso todos aplaudiram vindo de um rapaz tão bonito aquela sentimentalidade parecia deliciosa dona Jona Coutinho tomava posições e atitudes de uma melancolia estática mesmo a Livale apesar de sua vivacidade irônica achava aquilo muito artístico e Vítor animado dilatado em simpatia quente que o envolvia um pouco surpreendido de achar em si um desembaraço tão fácil de palavras literárias disse a Damazon e é o que tu fazes penso é impossível como um elegante que não mandes todas as manhãs a pessoa que amas um ramo de flores e um soneto é o estilo qual foi o seu soneto de hoje Damazon estava tão desesperado que respondeu brutalmente ora mete-me e contou a vida oh perdoa perdoa Genoveva fizeram-se pálida mordeu nervosamente os beiços e todos pareciam surpreendidos daquela grosseria brusca e João da Maia que se divertia disse não realmente o amigo Damazon tem razão não se deve pedir a um amante a confissão de suas expansões são sempre daquele gênero as suas expansões disse Genoveva secamente começava a nascer um certo embaraço todos compreendiam que Genoveva queria humilhar Damazon por que? não me parece que esses dois estejam na lua de mel disse João baixo alemã eu acho desagradável disse alemã olhando o Damazon é um imbecil mas tem bom vinho e erguendo a voz mas o senhor Silva para poeta não me parece muito pacífico viu no outro dia dar umas bengaladas na rua do Alecrim com um desembaraço respeitável todos olharam com uma certa admiração ah disse Genoveva foi num amigo do Damazon os meus amigos não levam assim bengaladas não acudiu Vitor apenas erguiu a bengala gritou logo pela polícia desde esse momento como disse João da Maia a alemã o jantar estava estragado realmente era absurdo convidasse pessoas desprevenidas para assistirem as cenas de família não é verdade? no ânimo de todos estava estabelecida a certeza de que Vitor era amante de Genoveva e que havia ali uma pequena comédia de ciúmes irritados um embaraço crescente tornava a conversação espessa pesada Damas o comia calado e soturno o conde que achava tudo aquilo pulha mantinha um silêncio digno a alemã admirava Genoveva Dona Joana admirava Vitor e os outros continuavam diálogos preguiçosos João da Maia e Vitor falavam de duelos Genoveva e Lavalie de Paris de amigos comuns não acha que o senhor Silva se parece com Genoveva? perguntou a alemã a João Baixo não me parece muito com efeito há o que quer que seja se ela não pintasse o cabelo realmente haveria uma semelhança tinha se servido o champanhe e quando no fim da sobremesa madame de Molinot calçou devagar as suas luvas e se ergueu houve em todos um alívio porque como se expressou João da Maia o jantar tinha estado secante Damas o que ficaram um pouco atrás disse a Vitor com um risinho amargo esse veste muito engraçado e tu muito mono meu amigo Damas o não achou réplica e entrou na sala mordendo o charuto com rancor o conde tinha se sentado ao piano preludiava a madame Livare estava de pé ao lado trauteava baixo batendo de leve o compasso com o leque sobre o piano e atirando com o calcanhar a sua longa cauda colocou-se por trás o conde e os seus lábios entreabriram-se e a sua voz de contralto elevou-se num ritmo grave e solene era uma canção de campanha por vezes a melodia balançava languidamente numa ondulação larga e voluptuosa e elevando-se num crescendo amoroso multiplicava as notas altas e apaixonadas que tinham a insistência ardente de uma suplicação amorosa e a Alivale inclinava a cabeça para trás mostrando uma bela garganta branca de italiana nutrida depois algumas pessoas chegaram o senhor Elisiano Macedo que trouxe o seu violancelo Sarotini jovial palavroso com o espetáculo ruidoso de sua pessoa Meirinho todo cheio de sorrisos discretos e shake hands íntimos Genoveva recebeu-os todos com uma graça cerimoniosa com palavras simpáticas mostrando num sorriso igual os dentinhos esmaltados parecia ter perdido a irritação nervosa do jantar e a sua pessoa a sua toalete a nudez do seu colo o seu pescoço branco de movimento doce a beleza da figura davam a Vitor uma exaltação tão profunda que era quase dolorosa o vinho de Borgonha além disso punha-lhe no sangue um vigor amoroso e errava pela sala procurando um momento de dizer baixo toda a admiração de sua alma e vendo enfim no sofá um lugar ao pé dela apoderou-se dele sofregamente e baixo Genoveva estás admirável queria te ver só pelo amor de Deus não me mandes hoje embora ela abriu devagar o leque e recostando-se no sofá disse devagar escuta às 11 horas sai põe o seu paletó e fica embaixo no patamar à espera a Melanie há de te ir buscar e meter-te no quarto dela e não me fales muito durante a noite nem te mostres muito alegre e inclinou-se para a sarotina que se curvava diante dela perguntando-se não teria a honra de escutar a sua voz divina Vitor afastou-se tão perturbado que nem pôde responder a Elisiano que lhe perguntava por serrão sentiu o coração bater no peito com palpitações aflitas um orgulho imenso dilatavam a luz as toaletes das mulheres as gravatas brancas dos homens a música eram outras tantas hesitações para o seu amor e como combustíveis numa fornalha e a certeza de que ia possuir aquela mulher e o encanto do mistério davam-lhe um delírio indominável foi para o fumar ao lado deixou-se cair num sofá afastou os braços um suspiro profundo exalou-se do seu peito e ficou com os olhos cerrados imóvel como num espasmo de felicidade um ranger de bota no tapete meirinho estava ao pé dele no sofá e imediatamente encertou o elogio de madame de molinô nunca a vida tão linda positivamente andava na vida como os caranguejos para trás ninguém lhe daria mais de 25 anos que mulher o maroto do damas o hein estava a se arruinar mas que diabo ilena van por som la ja deu uma risadinha e ia continuar quando os sons de violancelo se elevaram plangentemente era o elisiano que tocava uma composição sobre a ave maria de gounod aproximaram-se devagarinho da porta com o seu cabelo loiro um pouco desmanchado elisiano amparando o violancelo nos braços com o corpo curvado passava-lhe o arco sobre as cordas com a lenta languidez de carícias suaves aquilo parecia divino a vitor os sons levavam a alma a regiões sentimentais e vastas onde se sentia desfalecer num amor místico e elegante todos estavam imóveis calados as casacas e as gravatas brancas punham na sala um tom de vida aristocrática a que dava relevo faustoso o ramo de camélias a luz das serpentinas aqui e além palpitava um leque e a toalete cor de milho de genoveva o seu cabelo loiro destacando-se na tonalidade escura da sala pareciam de uma nobreza luminosa e de uma substância mais fina às vezes vitor encontrava os seus olhos e como levantada nas delicadezas do violancelo a sua alma lançava-se para ela por impulsos tão fortes e movimentos tão ávidos que o esforço que fazia para não se afastar do umbral da porta fazia-lhe tremer as mãos como folhas ao vento mas soaram os últimos acordes houve bravos e elisiano que limpava o suor devagar ergueu-se um murmúrio de conversas enche a sala de uma sussurração intensa de repente vitor lembrou-se da história do meirinho que ele nunca acabara e ia perguntar o final mas viu o muito absorvido numa conversação com madame de Lavaline e foi a sarotine que lhe veio tomar o braço o excelente homem aborrecia-se um pouco a primeira sua ré que ali tinha passado e que fora boa não é verdade tinha sido uma pândega mas hoje estava-se muito sério havia ares não gostava daquilo para ele queria franqueza boa rapaziada e risadas livres ela madame de Molinot estava realmente deslumbrante uma belta fulgurante outros lhe disseram o mesmo mas olhou o relógio e empalideceu vendo que eram onze horas veio logo apertar a mão de madame de Molinot e vestia no corredor o seu paletó quando Damaso veio dizer-lhe então já estou incomodando e tu desculpa aquelas coisas à mesa oh menino está uma bonita festa hein disse Damaso parecia agora inteiramente satisfeito ajudou a vestir o paletó chamou a Melanie para o alumiar ainda do alto da escada ele disse e aparece homem aparece e entrou na sala radioso Genoveva chamou com um gesto quem saiu o Vitor oh escute sente-se aqui e começou falando devagar a queixar-se de que ele tivesse estado de tão mau humor à mesa para que estivesse tu a implicar comigo parecia estares a mostrar a essa gente toda que me não podes ver e porque disse em piedade sabes que detesto o gracejo sobre religião mas tu menina às vezes bem quando estamos sós no quarto e mesmo assim mas no mundo numa sala religião é uma questão de boa educação ele ergueu-se sente-se parece que lhe custa estar ao pé de mim e além disso eu desejo que o meu amante converse tenha espírito brilhe fez um papel peludo não sou literato disse ele com desdém mesmo sem ser literato se conversa e se entretém estou com dores de cabeça acrescentou sabe hoje não sei se lhe poderei dar hospitalidade mas damas o indignou-se hoje nos anos dela hoje que estava tão linda que ele a amava tanto mas pelo menos quero que saia quando os outros saírem mas volto depois genoveva não respondeu volto depois à meia noite ou a uma hora genoveva abria e fechava o leque como distraída volto hein ela teve um pequeno sorrisinho de agitação e erguendo-se sim pode ser deu uma volta pela sala com uma palavra aqui um sorriso além e foi rapidamente ao seu quarto tocou a campainha duas velas ardiu no tocador um forte cheiro de apoponax errava os lençóis estavam entreabertos olhou-se ao espelho suspirou fortemente está jogada a carta disse falando alto Melanie tinha entrado pronto sim minha senhora está no meu quarto fechada a chave disse Melanie rindo pobre querido leva-lhe uma garrafa de champanhe um bolo qualquer coisa estás bem certa do resto não logo que essa gente saia vai à campainha da porta embrulha-lhe o badalo em algodão ou corta o cordão e depois quer batam quer gritem não se ouvirá aqui em casa Melanie disse então era melhor que não houvesse barulho aquele animal diz que quer vir a uma hora que venha às vezes o melhor é uma desfeita brusca evitam-se as explicações ajeitou o cabelo revirou-se diante do espelho deu um olhar ao quarto e entrou na sala essas senhoras veio logo dizer a jonda maia lembra uma valsa perfeitamente disse ela com um sorriso feliz sarrotini e elisiano arrumaram a jardineira falava-se alto ria-se e o conde sentando-se gravemente ao piano bateu os compassos do danúbio azul pela uma hora damaso muito abafado no seu paletó descia pelo largo do barão de quintela a noite fizera-se muito cerrada gotas de chuva tinham caído abriu a porta da rua com sua gasua e acendendo fósforo subiu a escada no segundo andar um clarão súbito alumiou a escada de uma luz lívida e logo um trovão roncou rolou estridentemente ao chegar ao patamar de genoveva puxou rapidamente o cordão da campainha não sentiu nenhum som esperou sacudiu a corda violentamente nada te lintou caiu-lhe o badalo pensou furioso agachou-se colou o ouvido a porta ouviu um silêncio escuro e adormecido e esta doeu em puxar desesperado o cordão nada bateu com os nós dos dedos impaciente sentia no silêncio bater-lhe um coração relâmpagos iluminavam de repente a escada trovões estalavam com um estampido despedaçante por cima do telhado desesperou-se e com o punho fechado esmurrou a cancela sacudiu-a a lingueta tremia na fechadura aos sacões frenéticos dentro um silêncio impassível pensou que a trovoada impedia que ouvisse e no intervalo em que sentia gotas de chuva baterem a clarabóia atirou a ponta do sapato contra a porta a violência do ruído assustou e a sua covardia acanhou-se diante do escândalo chamou pela criada Melanie Melanie um trovão medonho ribombou fazendo toda a casa sonora damaso estava frio tinha um vago susto um desespero uma desconfiança aqui a maroteira e numa raiva abalou a porta com pancadas formidáveis dos tacões nada ah grande bêbada pensou e agarrando a cancela dava-lhe puxões frenéticos escocinhava sentiam suor a raiz dos cabelos e os relâmpagos sucessivos faziam fechar os olhos enquanto logo o estalo do trovão lhe dava um choque ao corpo então perdeu o domínio de si e atirou-se a casa com pancadas dos tacões de repente no segundo andar uma porta abriu-se e uma pessoa berrou que pouca vergonha é essa em cima damas o aterrado respondeu de um momento sou eu estou a bater a porta mas que quero senhor bradou a voz rouca aí mora uma senhora só que escândalo é este de estar a deitar a porta abaixo a esta hora da noite num prédio respeitável a raiva deu a damas um ímpeto de coragem e que tem você com isso o que tenho rugiu a voz eu já lhe digo o que tenho eu já lhe digo como a bengala e a pessoa entrou em casa berrando damas o teve um terror agudo do escândalo da desordem e agarrado ao corrimão desceu correndo as escadas perseguido apenas pelos clarões vivos dos relápagos na rua foi logo olhar as janelas dos dois lados a casa estava cerrada apagada muda uma chuva torrencial caía damas o não tinha guarda chuva os seus sapatos de verniz chapinhavam as poças teve um desejo feroz de quebrar as janelas com pedras mas receou a patrulha o alvoroço a bengala do outro a grande bêbada rosnou andando desenfriado aflito as escuras a volta da casa às vezes um relâmpago vinha e na sua claridade límpida ardente ele via com uma nitidez toda a casa as nódoas da fachada os caixilhos das janelas a grade de ferro da varanda até a cor branca das portadas por fora das vidraças com seus transparentes meio descidos depois uma luz amarela uma vaga de fusão de cor vermelha depois houve um resplendor tão intenso que tudo parecia de luz de um fogo branco e logo a obscuridade espessa acerrava-se através da qual rolava surdamente o trovão ah bêbada bêbada pôs-se a correr sob as cordas de água que caíam até o lago de Camões não encontrou nenhuma carruagem furioso meio alucinado de raiva veio a rua de São Francisco o Grêmio estava fechado tudo se conjura contra mim rosnou numa raiva colérica desceu o rócio nem uma tipóia e a chuva caía em torrentes grossas as enxurradas sussurravam em as luzes dos candeeiros viam-se através de uma névoa espessa e com feitiços riscados de fios luminosos de água tinha quase as lágrimas nos olhos foi para casa tinha as meias de seda molhadas as abas do claque de cetim deformadas pela chuva entornavam-lhe água no pescoço arfava cansado suando sob a frialdade enterrando-se em poças sentia as canelas trespassadas do molhado com as lágrimas na garganta amaldiçoando Genoveva chamando-lhes os nomes mais obscenos imaginando vinganças num frenesim aflito esteve ainda a dar argoladas na porta meia hora e quando o criado extremunhado veio abrir a porta rompeu pela escada grunhindo injúrias de obscenidades ao outro dia às onze horas Damas foi à casa de Genoveva a campainha tinha recuperado o som mas Melani através da cancela disse-lhe que a senhora estava ainda recolhida por que diabo não abriram ontem à noite estive a bater mais de uma hora Melani encolheu os ombros abriu grandes olhos não tinha ouvido senão a trovoada que trovoada abre a cancela a senhora não recebe antes das três e fechou a porta Damas o conteve-se desceu a escada furioso pensando aqui a maroteira voltou às três horas vinha profundamente perturbado parecia-lhe entrever em tudo aquilo vagamente uma traição estava profundamente apaixonado por Genoveva além disso o dinheiro que lhe dera as despesas que fizera com a sua instalação tornavam-lhe preciosa a sua vaidade tremia de a perder ser suplantado e aquele sentimento dava-lhe uma emoção a mais forte que sentiram na sua vida burguesa e que lhe causava quase terror foi ainda Melani que veio abrir e disse-lhe logo madame saiu e deixou esse bilhete para si mesmo no corredor abriu e ficou petrificado lendo ontem não pude recebê-lo pela simples razão de que não estava só compreende que as nossas relações desde esta confissão estão cortadas agradeço-lhe todos os cuidados que teve comigo e acredite na minha amizade remeterei sem demora um palitoque aqui está seu e alguns lenços espero da sua delicadeza que não insistirá em me ver seria provocar um conflito desagradável damaso maquinalmente entrou na sala com o papel na mão não achava uma palavra uma ideia uma resolução Melani de pé com os olhos no chão a mão no bolso do avental branco esperava damaso muito pálido deu alguns passos pela sala tornou a ler o bilhete passou a mão convulsivamente pelos cabelos e deixando-se cair no sofá isto some murmurou e voltando-se bruscamente para Melani quem é que estava e quem é o desavergonhado Melani colheu os ombros não sabia de nada ela estava no seu serviço não tinha visto ninguém damaso olhou-a com rancor parecia-lhe odiosa com seu rostinho vicioso e murcho a cinta fina o pé lançado para adiante calçado num sapatinho de laço tão boa és tu como ela súcia de bêbadas mas Melani declarou que não podia ouvir chamar nomes a senhora ele não estava em sua casa não podia consentir e quando eu te dava as libras então não havia sabugice rugiu damaso lívido e quando eu lhe dava a ela uns cento de mil réis aquela ladra grande asno que eu fui minha vontade era por tudo isso em pedaços rugiu olhando em redor os espelhos os continados Melani teve um risinho tinha de o pagar outra vez damaso fitoa com ódio mas o olhar imperturbável e atrevido de Melani o seu sorrisinho desdenhoso assustaram-no se não tivesse medo da polícia do escândalo tinha lhe dado bengaladas agarrou no chapéu isto não há de ficar assim isto não há de ficar assim eu voltarei a senhora não recebe vai para o inferno e essa ladra da tua ama mas a porta detendo-se desvairado de curiosidade ouve lá Melani dou-te duas libras diz-me quem aqui esteve e tirou da algeveira as duas libras toma ela estendeu a mão logo fê-las resvalar no bolso do avental bateu-lhes em cima para tilintarem e baixando a voz aí não é segredo era o senhor Vitor grande pulha e desceu as escadas trêmulo de raiva às cinco horas voltou Melani disse que a senhora estava mas não a recebia e fechou a porta damaso frenético repicou a campainha com desespero Melani veio dizer com ar irritado que a senhora dizia que se ele continuasse a fazer barulho mandava chamar a polícia ladra berrou o damaso quando Melani fechou violentamente a porta expulso ameaçado com a polícia e tinha gasto com ela mais de doze contos de réis e na véspera tinha-lhe ainda dado uma inscrição de três contos e mobiliara-lhe a casa ah que ladra arfava em suores pelo lago do quintela fora e o seu cerebrozinho estava numa ebulição frenética planeava difamá-la pelos jornais arranjaria quem desse uma sova de pau em vidro sentia por ambos um ódio feroz vil complexo em que entravam as desesperações da paixão traída a cólera do amor preterido humilhado a raiva do capitalista espoliado a ladra e não haveria leis era impossível que não houvesse leis passou o dia parte da noite passeando no seu quarto rogando pragas expelindo obscenidades dando punhadas nas mesas quis escrever de uma carta mas não achou uma palavra não ousava contar a sua derrota receava os sorrisos irônicos as consolações humilhadas que vergonha foi enganado ludibriado escarnecido tinha feito dele um saco de dinheiro tirada a soma tinham atirado o saco para a roupa suja ele damasou um sono profundo sucedeu aquele desespero grotesco e no dia seguinte correu a casa do seu advogado Torres o velho rábola escutou o caso e sorvendo a pitada não há nada a fazer para que se mete um amigo com francesas é chuchar o dedo lamento lamento a mim aconteceu uma pior muito pior e contou longamente o caso dos seus amores com uma amazona do antigo circo do Salitre uma fera lamento lamento damas o subiu o queado a tremer de raiva o que seria quando se soubesse e doze pontos perdidos estragados só a mim só a mim isto a sua vaidade então sugeriu-lhe uma explicação talvez fossem ciúmes talvez alguém o tivesse intrigado contando a Genoveva que ele tinha outra amante foi logo escrever-lhe uma carta em que dizia que não podia explicar aquele rompimento se não por alguma intriga que jurava que ele fora fiel que nunca nunca e acrescentava uma acumulação de provas de fidelidade citando as horas a que se viam falando na sua honra desdobrando numa letra convulsa uma prolongação de inépcias o galego tinha a ordem de esperar pela resposta e ficou num banco da casa avanesa fumando severamente um charuto o carvalhosa que entrou aproximou-se dele então como vai a tua mulher bem disse damas do fazendo-se vermelho continua a lua de mel pudera e tomou um ar satisfeito o galego entrou curvado com seus sacos aos ombros uma carta na mão damaso damas do svaeroa era sua a que ele escreveu e tinha nas costas a lápis a sua epístola fez-me rir a ponto de ficar doente não meu caro senhor ninguém se deu o trabalho de o intrigar mas eu que fiz o firme propósito de não me secar com a sua pessoa e peço que não me perturbe com as suas cartas nem com as tuas missivas é a tua bem amada que te reclama disse carvalhosa que comprava charutos ao balcão é para ir lá logo balbuciou damaso resfatela-te Romeu soltou o outro saindo com um ar pomposo damaso veio para a porta respirar via tudo como uma névoa e o ruído da rua chegava-lhe como um zumbido distante procurava avidamente com a ideia uma vingança não importava se fosse vil lembrava-lhe de lhe mandar pegar fogo a casa de a ir matricular na polícia vinham-lhe recordações de vinganças feitas outrora em tempos mais violentos por amantes desfeitiados armar uma emboscada metê-la numa carruagem com uma mordaça e fazê-la violentar por lacaios ou por fadistas mas no fim de toda essa combinação vinha-lhe o receio da polícia de algum perigo pessoal de bengaladas possíveis e como covarde recuava diante da vingança de repente estremeceu Vitor acabava de entrar na casa vanesa ao ver damas o hesitou fez-se pálido mas com uma resolução repentina fez o movimento disse-lhe familiarmente olá não fala canalhas bradou damas-o com uma voz aflita agitando a cabeça pondo-se em bicos de pés não fala canalhas Vitor ergueu a bengala damas-o agachou-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe e o homem corpulento Obrigado, obrigado, disse Damaso E vindo-lhe a reação Eu não tenho medo Pilhome de surpresa, o canalha Um amigo, aí estão os que são os amigos Que eu tantas vezes lhe emprestei dinheiro Mas hei de lhe rachar os ossos Ouvindo aquela voz excitada Pessoas que passavam, paravam a olhar Havia uma costureira com uns embrulhos Um sargento aspirante E vendo aqueles rostos desconhecidos, pasmados Damaso envergonhado Chamou um trem e o cocheiro bateu A gente dispersou-se rindo Questão de mulheres, disse o sujeito robusto O que colava a estampilha Disse com uma vozinha fina e com os olhos Acesos de desejo Temos duelo, hein? E o sujeito robusto encolheu desdenhosamente Os ombros Duelo em Lisboa, comédia, tudo comédia Graças à civilização, graças à civilização Disse o outro, abrindo a boca E passando a língua noutra estampilha Pondo-se em bicos os pés Com os olhos arregalados O sujeito robusto fez outra civilização Uma observação obscena E afastou-se fazendo girar a bengala A primeira preocupação de Vitor Foi procurar padrinhos Agradava-lhe a ideia do duelo com Damaso Era como uma desforra das humilhações miúdas E mesquinhas que tinha sofrido Ganhava uma auréola de bravura Que seduziria Genoveva Se houvesse alguma coisa de menos delicado Em ter suplantado Damaso E aproveitado as vantagens que ele tinha feito A Genoveva tudo isso se limpava E saindo do duelo como uma nódoa Sob o forte resplendor de um foco de luz E depois Era uma lição aquela besta Mas quem podiam ser os seus padrinhos? Serrão não era sério Carvalhosa era muito teatral Tentou o meirinho Encontrou-o no quarto de cama Em roubo de chambre Arranjando as unhas As primeiras palavras de Vitor Recusou, fez-se pálido E exclamou Mas eu sou um velho amigo de Damaso Sou um íntimo amigo do Damaso Vitor fitou com olhos espantados E indo fechar rapidamente a porta do quarto Não seria possível arranjar-se esse negócio E como Vitor abanasse a cabeça Vejamos, vejamos Que diabo? É necessário prudência Sem escândalo É um desgosto para o seu tio Pobre Damaso Quero meu amigo Que eu me encarregue de arranjar tudo Acredite, tenho experiência Mas Vitor Parecia inabalável Mas Vitor O amigo não quer o sangue do pobre Damaso Quero uma satisfação Dois amigos que lá vão E uma carta dele a pedir perdão Ou batemo-nos Tanta ferocidade Espantava meirinho Olhava Vitor quase com terror Safa, safa Disse esfregando as mãos E aconchegando-se no roubo de chambre E quando Vitor ia sair O amigo, desculpe Eu não posso, não posso Sou amigo íntimo de damas Há anos Conhecia-lhe a mãe Santa senhora Pessoa de muita devoção Que desgraça Um duelo Vitor à porta do hotel Lembrou-se de João da Maia Caramba, esse que era um homem Foi logo ao hotel central Eram quatro horas E encontrou na cama Fumando Um romance caído no chão Conversando com o rapaz De forma hercúlea Com o cabelo rapado Escovinha Uma fisionomia bondosa E meio ingênua Apresentou a Vitor Como o primo Gonçalo Cabral Vivia ordinariamente na província Era morgado Formado em direito Vinha passar alguns meses De inverno A capital Que achava corrupta Como uma Babilônia E atraente Como um paraíso Tinha porém Uma timidez Imperdível Porque achava Os desboetas Muito finos Supunha os desfrutadores E na rua Nos teatros Ou nas salas Tinha um modo desconfiado E reservado Preparando-se sempre Para esmagar Com seus grossos punhos De aldeão Quem se atrevesse A fazer de uma partida Muitos mulher Muito honrado Tinha dentro de um peito De gigante E um coração de rapariga E tinha um fraco O desejo ambicioso De ser conhecido em Lisboa E o apetite secreto De levar para a província Uma espanhola Que ele julgava A mais alta expressão Do luxo libertino E da beleza humana Vitor Excitava ao princípio Em contar o seu caso Mas João da Maia Disse-lhe O Gonçalo É como se fosse eu mesmo Assim que Vitor fez O seu pedido João atirou Com o cigarro Tocou violentamente A campainha Sentou-se na cama Exclamando Pronto amigo Pronto E preparando-se Para se vestir Declarou-se encantado Aquilo caíra do céu Não tinha nada Que fazer E estava mortalmente Secado E quem é outro padrinho? Era justamente O que Vitor não tinha O Gonçalo Exclamou João da Maia Vai vestir Uma sobrecasaca Preta Gonçalo Marcha E o excelente gigante Partiu como uma bala Encantado da ideia Que o seu nome Apareceria nos jornais Sob uma ata De desafio Vitor e João da Maia Combinaram O que se devia Arrancar ao Damazo Uma satisfação escrita Que o achatasse Se não Pedir-lhe a escolha De dois padrinhos E bater-se a espada Na cruz quebrada Às oito horas da manhã Ao primeiro sangue E Vitor Viria seis horas Ao hotel Para saber a resposta Da besta do Damazo O amigo joga a espada Perguntou João da Maia Quando Vitor Ia sair Alguma coisa Pouco É o que basta Pode-se dizer a Damazo Que a joga como o Petite Adió Vitor saiu E pôs-se a caminhar Devagar Ao comprido do aterro Ia se bater Aquilo dava ali Como um impulso De virilidade E dilatação do orgulho Depois Batia-se por ela E aquela ideia Jogou-se muito nobre Quase heróico Mesmo já saboreava A emoção que lhe daria Aparecendo-lhe com o braço Ao peito pálido Muito interessante Mas lembraram-lhe então Coisas que lera Que assim Num duelo Pessoas que nunca jogaram A espada Ou dissiparam Uma pistola Eram mortas Por um acaso fatal E via-se estendido Sobre a erva E fios de sangue Correndo Aquilo fez-lhe bater O coração Veio-lhe Como uma certeza súbita De que a vida Era um bem delicioso Olhou o céu Que lhe parecia O encantador E a cidade A que a luz Dava a alegria Suave dos tons De inverno Uma nuvem Que se avermelhava Para os lados do mar Fez-lhe de novo Pensar no sangue Em lábios roxos Teria por acaso Teria por acaso medo E aquela ideia Sentiu o sangue Fugir-lhe do coração Mas para se reconfortar Entrou na taverna inglesa E bebeu Dois cálices De heres O calor do vinho Reanimou E saiu Desejando encontrar-se Já no campo Em mangas e camisa Brandindo a espada Com uma fúria de leão E depois Os jornais Falariam Vir-lhe-ia Uma celebridade De valente As mulheres Olharam-iam Os homens Temeram-iam E agora Quase tinha receio Que o damas Não aceitasse E todavia Invejava vagamente As pessoas tranquilas Que passavam Que não iam De certo Bater-se em duelo Às oito horas Da madrugada Aquela hora João da Maia E Gonçalo Cabral Chegavam Numa carruagem Da companhia À porta do damas João julgara A carruagem Da companhia Necessária Para o efeito moral Introduzidos Numa sala De rips verde Sentaram-se Com solenidade Damas Vermelhos O ar espantado Mas apenas João da Maia Com uma voz Um pouco pomposa Tinha explicado O fim daquela Desagradável visita Damas Ergueu-se Com os beiços Muito brancos Então Vitor Manda-me desafiar Ora essa Então os senhores Pensam que eu quero Que eu me vou bater Que grande pouca vergonha João da Maia Conservando-se sentado Observou friamente Meu caro senhor Essas palavras Constituem uma ofensa Para o meu amigo E uma ofensa para nós Ó João João E a voz de Damas O tinha uma profunda Lamentação Eu não o quero Ofender homem Nem a esse senhor Livre de mim Desculpe Vossa excelentíssima Desculpe também Mas é que é um abuso Pois os senhores Não sabem Eu fui que o apresentei Em casa Daquela desavergonhada Fui sempre para ele Um amigo Convidava-o a jantar Trazia-o no meu cupê E era o Vitor Isso Vitor Aquilo Tudo o que ele quisesse E prega-me uma destas A mim Uma pessoa conhecida Na sociedade Que todo o mundo estima Tira-me a mulher E manda-me desafiar Andava com gestos Desordenados O olhar lacrimoso Um fluxo labial Inesgotável Mas perdão Disse João da Maia Não nos afastemos Da questão O senhor Damas O chamou Ou não Canalha O nosso amigo E chamo Bradou o outro furioso É um canalha Uma mulher Que me custou Os olhos da cara E a ele Quantas vezes E emprestei dinheiro Quantas vezes E cruzou os braços No meio da sala Pondo-se em bicos Os pés Perdão Acudiu João da Maia Desabridamente Mas Isso é uma nova fase Da questão Existem entre os senhores Questões de dinheiro Deve-lhe ele dinheiro Damas o excitou Corou Murmurou Não Pagou sempre Bem Então é uma insinuação injuriosa E advirto Que é para nós Uma ofensa Damas o gritou Aflito Ó rapazes Dou a minha palavra de honra Ó rapazes Juro-vos Punha ansiosamente A mão no peito Você não tem melhor amigo Que eu João E esse senhor Respeito Mas que diabo Ponham-se no meu lugar João da Maia Passou a devagar O seu lenço Sobre a testa E deixando cair Sentenciosamente As palavras Está o senhor Damas o resolvido A dar uma explicação Categórica Mas de que? Que fiz eu? Que diabo fiz eu? Ele não levantou A bengala para mim? Até o sujeito do bigode Que estava na casa A Vanessa o segurou Mas então bata-se Disse violentamente Gonçalo Que aquela verbosidade Grotesca Enfaseava Damas o abriu os olhos Aterrado E com uma resolução violenta Não me bato Não me bato Não me faltava mais nada Para quê? Para me dar ao desfrute E duelo então Em Lisboa Que é logo uma chacota Mas eu não quero perder As minhas relações E tenho família Que havia de dizer A minha tia Não me faltava mais nada Eu não tenho medo Estou pronto Que venha para cá Os dois amigos Ergueram-se Bem Recusando-se a dar explicações E a bater-se Teremos de fazer Uma necessária declaração O meu amigo Fará o que julgar Conveniente E João da Maia Tomando outra voz Mas amigo Damas o Previndo de que Vitor está resolvido A desfeitiá-lo publicamente A desfeitiar-me? E muito pálido Damas o olhava-os Com um aspecto imbecil Isto só a mim Isto só a mim E levava a mão à cabeça Ei Jesus Mas que hei de eu fazer Os senhores são meus amigos Você é meu amigo João Que hei de fazer Mas estamos a dizer-lhe Escrever uma explicação categórica Escrevo tudo Se se trata de escrever Bem Redija-se E nós veremos Mas se quer consultar Alguns amigos Não acudiu Damas o E eu não quero É que isto fique entre nós Eu o quero É evitar o escândalo Isto só a mim Isto só a mim Foi ele mesmo Buscar papel Tinta Enganou-se na porta Voltou atrás Olhou com os olhos esgaziados E sentando-se a suar Com a pena que lhe tremia na mão Fitava o papel Com o ar petrificado Eu não tenho cabeça Ó amigo João da Maia Escreva você João confiou o bigode Deu alguns passos Pela casa Refletiu E apoiando-se a mesa Com uma voz doce Amigo Damas o caso é difícil Porque enfim Se chamou canalha Vitor Tem de lhe pedir claramente perdão Damas o coçou Desoladamente a cabeça Pedir-lhe perdão E com uma voz melancólica Não lhe parece Que é mostrar medo João teve um sorriso ambíguo Pode também dar uma explicação Mas qual? Sim qual Damas o olhava um ao outro Alternadamente com ânsia A mim lembra-me Disse João dizer Que está embriagado Que te parece Gonçalo? Sim Que estava embriagado Damas o disse Pois sim Posso dizer Que estava embriagado Mas isto não se publica Ah perdão Em todos os jornais Damas o deu um pulo Mas então os senhores Querem que o mundo Se ria de mim? Então esse malvado Quer me desacreditar? Resta lhe bater-se Disse João Encolhendo os ombros Como os ofendidos Escolhem as armas A espada Os seus padrinhos Marcarão Mas Damas o ergueu-se De braços no ar E exclamou O que isso tudo É uma grande canalice João da Maia zangou-se Tomou o chapéu E com severidade Bem Esperamos os seus padrinhos Devo dizer-lhe que Essas palavras Contem uma ofensa Para nós E que depois Do duelo com Vitor Teremos a honra De lhe pedir explicações E iam a sair Mas Damas o agarrou Lhe os braços Tinha lágrimas nos olhos Ó rapazes Ó rapazes Por que são? Eu não queria ofender Peço perdão E Jesus Ó meu Deus Pelas cinco chagas E Cristo Você conhece-me João sabe que eu sou incapaz Estou por tudo Escreva e eu assino Deixou-se cair no sofá E chorou João escreveu tranquilamente Consultou o baixo Com Gonçalo Acrescentou algumas palavras E leu o papel a Damas Convém-lhe Que lhe e eu fazer Para evitar os falatórios Sentou-se e assinou E ao acompanhá-los à porta Disse-lhes com a voz Em que havia lágrimas ainda E chamei eu aquele homem Meu amigo íntimo Obrigado rapazes Obrigado No dia seguinte Vitor e Genoveva Almoçavam ao meio-dia Vestida com um largo roupão De seda azul escuro O cabelo ainda um pouco seco Do calor do travesseiro E desmanchado Das voluptosidades da noite Estava mais sensual do que nunca O seu pescoço branco e firme Movia-se serenamente Havia alguma coisa de sublime E doce Espalhada em toda a sua pessoa Uma vaga lacidão Abandonada Dava aos seus movimentos Uma graça lângida E a paixão feliz Punha no seu olhar Um internecimento úmido E dava ao esplendor De sua acarnação Alguma coisa de suave De fresco Do seu corpo saía Um aroma doce E Vitor Olhava com êxtase humilde Falava um pouco Às vezes Por cima da mesa Apertavam-se as mãos As mangas do seu roupão largo Deixavam ver os braços Nusque e Vitor Conversando Cobria de beijos Com os olhos Banhados Num fluxo voluptuoso Sentes-te bem? Estás feliz? Disse ele Ela suspirou Inclinando um pouco a cabeça Tanto que tenho medo Melanie entrou E trazia o jornal Que Vitor mandara comprar E ele Desdobrando-o logo Percorreu rapidamente Com os olhos E com uma sensação de orgulho A genoveva Ouça isso É a declaração de Damazu Excelentíssimo e excelentíssimo Sr. Vitor da Silva Encarregados por Vossa Excelência De pedir ao Sr. Damas Um avião A explicação de uma palavra Que Vossa Excelência Julgou ofensiva Dirigimos-nos a casa Do Sr. Que imediatamente E espontaneamente Num sentimento de conciliação Nos deu a seguinte declaração Excelentíssimo e excelentíssimo Sr. Vitor da Silva Tendo-se Vossa Excelência Julgado ofendido Com uma palavra Descortês Que dirigia Vossa Excelência Na casa da Vanessa Tenho o maior prazer De declarar Que ela não tinha Intenções insultantes E que não tive Consciência do termo Que empreguei Porque nessa ocasião Me achava inteiramente Embriagado Renovo a Vossa Excelência O protesto De minha mais alta Consideração E espero-me Continue a amizade Com que até agora Me tenho sempre honrado Damas Um avião Em vista de tão Categórica explicação Julgamos terminada Nossa missão E somos de Vossa Excelência D. João da Maia Gonçalo Cabral Genoveva Atirou para o lado Jornal Com nojo E há de haver ainda Quem aperte a mão A este homem Disse ela com orgulho O damasul Disse Vitor Estimadíssimo na sociedade Um dos seus ornamentos O nosso damasul Genoveva Veio sentar-se Nos joelhos de Vitor E queria se bater E se fosse ferido Se me ferisse Em esta linda cabeça Ele teve um movimento De orgulho valoroso Pum Se me batesse Cortava-lhe uma orelha E estava tudo acabado Ela deixara-se escorregar Até o chão Ficou de joelhos Diante dele Tomou-lhe as mãos Beijou-lhas Meu Vitor Meu amor Sou tão feliz Que desejo morrer E com os olhos Afogados Numa ternura exalante Estendeu devagarinho Os braços para ele Com a mansidão Laciva De uma escrava namorada Vamos ver as obras Disse ela Dali a momentos Ah, vamos ver as obras As obras Eram agora Uma das distrações Genoveva Queria transformar Uma das janelas Da sala Em dois balcões Envidraçados Há dias Que trabalhavam carpinteiros Tinham tirado As grades Das varandas Entraram na sala Juntos de braço dado Então o senhor Tomás Isso caminha? Perguntou Vitor O velho carpinteiro Tirou o chapéu E disse Saiba Vossa senhoria Que em menos De duas semanas Está pronto Vitor Aproximou-se Debruçou-se Mesmo Sobre a pedra Da varanda Para a rua Embaixo Mas Genoveva Reteve o seu braço Querido Agora sem a varanda Da vertigens Tenha cuidado É um soltonzinho bonito Disse o velho carpinteiro Rindo Daí a dias Vitor Era do constitucionalismo Estrangeira Vitor Declarou que ia estudar o retrato Tinha uma ideia Pintá-la vestida de preto Sobre um fundo brilhante De uma cortina de damasco amarelo Que efeito Porque enfim Que diabo Trata-se de Chamar a atenção dos burgueses Como? Por meio da estardalhada Das cores berrantes Ao amarelo Pois Genoveva Com efeito Consentia com alegria O retrato seria para Vitor Que o poria no seu quarto Tendo por baixo Constantemente flores Como decoração Votiva de um altar Mas não poderia o artista Fazer o retrato Ali mesmo Na sala dela Era tão secante Ir a um ateliê Todas as semanas E era num quarto andar Mas Camilo A esta proposta Fez um terjeito amigo E a luz? A questão era a luz Sem contar que Os artistas recebiam Não procuravam A arte era como a religião Esperava os fiéis Não vinha ter com eles O ateliê é o templo Citou mais uma vez Francisco I Apanhando os pincéis De Tiziano E declarou que não Que só trabalhava No seu ateliê E para estudar a luz Conhecer Genoveva E combinarem a toalete Vitor levou-o numa manhã A rua das flores Como vai tua mulher? Perguntou-lhe Ele a subir a escada Camilo encolheu os ombros Deu-lhe para estar Melancólica e suspirar Permite-se suspirar Creio que tem saudades Da broa da aldeia E da cavaqueira da fonte Com efeito A criatura esmorece No quarto andar Falta-lhe a verdura O campo O gado Está como uma vaca Fechada numa sala Como todos os animais Que vivem desterrados De finha longe Do seu meio Vitor não respondeu Pensava nas admiráveis Formas do animal E no seu vestido De chita amarela Camilo pareceu Admirar muito Genoveva Teve mesmo um momento Acanhado E com seu chapéu Desabado Nas mãos Os pés Cruzados Debaixo da cadeira Tinha uma atitude Constrangida De plebeu deslumbrado Mas Genoveva Com muita bondade Falou-lhe do seu gênio Da sua obra Cetou alguns pintores Ilustres Que conhecera Carlos Duran Bonat Renaud Falou das exposições Teve mesmo uma palavra Sobre o claro escuro E Camilo Como um peixe Que se sente De novo na água Recuperava a direção Dos movimentos E a facilidade Do discurso E daí a pouco De pé Com as abas Do paletó Deitadas Para trás Os cabelos Em confusão Falava com a sua Abundância pitoresca Começou por censurar A cor dos estofos E das guarnições Da sala Aquele fundo Cor de chocolate Amarelo Não convinha A beleza dela Uma loira alta E de perfil aquilino Uma majestade Nas formas Devia estar cercada De uma decoração severa Uma combinação Sóbria E rica De carvalho escuro E de veludo Cor de cereja Ou um dos dois quadros De mestres espanhóis Enegrecidos do tempo Onde destaca No fundo denebroso Um lampejo De face lívida E mística De um santo E grandes divãs Genoveva Aprovava muito Achava talvez Melhor aquela ideia Para um quarto De cama Devia dar ao amor Um caráter religioso E mais profundo A um laivo De misticismo E voluptuosidade Serrão olhou-a Com espanto Tinha perfeitamente razão Era uma ideia digna De uma bela italiana Do século XVI Positivamente Como o Vou pintar É a vestida De veludo preto Estendida num divã Ao modo veneziano Com o estilo De Ticiano Combinaram então A toalete Serrão quis ver Alguns dos seus vestidos Foram transportando Pouco a pouco O guarda-roupa Para a sala Estendiam os vestidos Sobre as cadeiras Serrão Dava um feitio artístico Às pregas E aquela exposição De sedas E de veludos De feiles Punha na sala Um ar de rico Armazém de modista Estendiam nas cadeiras Com as mangas Caindo Como braços mortos Os corpetes Chatos e flácidos Mostrando os enxumaçados E os espartilhados Alargava sobre o tapete A riqueza de caudas E pregas fortes Os folhos claros Mostravam a rica frescura Das sedas alegres Os veludos Desdobravam-se Com o peso Cerimonioso De pregas Doces e ricas As rendas Pousavam A sua suave Filigrana Sobre cores sombrias E serrão Concentrado Com a mão no queixo Os beiços Estendidos Passeava entre os vestidos Amarrotando aqui Uma seda Ordenando além A queda de um veludo Estudando os tons As espiras de luz No rebordo das pregas As sombras alinhadas Nas dobras profundas O faiscar Dos planos lisos Um vestido de veludo Azul escuro Sobretudo Atraiu Ora plantando-se Diante dele Com o ar profundo Ora demorando Em genoveva Um olhar estudioso Combinava com as meditações De um filósofo E o cerimonial De um sacerdote Como o diabo Havia de atirar Para a tela Positivamente de azul Sobre um veludo Mageta Escuro E a sua carnação Os seus cabelos loiros Destacando-se Neste tom severo Comendo a luz Monopolizando o olhar E recebendo Das tonalidades graves Do fundo E os gestos Tinham a largueza De quem brocha Uma tela Como um velamento Um adoçamento geral Que vem internecer Certas securas Fortes Dos planos lisos Percebeste Percebeste Disse Vitor Sorrindo a genoveva Há de ser Um soberbo trabalho Resumiu Camilo E no seu entusiasmo Queria que se começasse No dia seguinte Mas genoveva Devia fazer Uma visita prometida A alemã do barão Quando então Combinariam Depois do dia exato E eu Entretanto Dispunho as coisas No ateliê All right Daí a três dias Com efeito Vitor subia a escada De Camilo Serrão Para o avisar Que daí a dois dias Quarta-feira Genoveva Iria dar a primeira pose Ao entrar no ateliê Viu logo Que Camilo Tinha feito preparativos O chão estava lavado Os painéis E os gessos Espanejados Sobre um pequeno estrado Coberto de um tapete verde Estava uma cadeira de coiro Com pregos amarelados E por trás Suspenso Como num gabinete De fotógrafo Um reposteiro De velho veludo Cor de magenta escura No cavalete Havia uma tela nova E sobre a mesa Um ramo de flores Um prato de maçãs E uma espécie De jarro de vidro Cheio de colares Vitor riu alegremente Na disposição Daqueles acessórios Reconhecer o desejo De Camilo Em imitar No seu ateliê A decoração conhecida Do ateliê de Rubens Popularizada pela gravura Onde se vêem frutos Acastelados em taças De prata Cristais da boêmia Vasos transbordantes De flores E a riqueza Das altas existências aristocráticas Mas a porta abriu-se E a formosa Joana entrou Apenas avistou Vitor Uma onda de sangue Cobriu a sua face pálida Cumprimentou E disse que Camilo Tinha saído Que só voltava à noite Aquela certeza De que Camilo Não voltava Vitor sem saber porquê Sentiu uma perturbação Uma vaga satisfação Joana tinha o seu Terrível vestido De chita amarela Mas Vitor Observou que tinha os cabelos Mais bem arranjados Uns punhos de renda Eu vinha dizer-lhe Que viremos além de De manhã A uma hora Não esquece não Além de amanhã A uma hora Repetiu ela Conservava-se de pé Com as pontas dos dedos Apoiadas à mesa Vitor via Um pouco de perfil E o seu olhar Não se podia desprender Da beleza dos ombros Da maravilhosa linha Do seio Do pescoço Forte como mármore E branco como leite Mas o que o perturbava Era aquele vestido de chita Que parecia colado ao corpo Que revelava todas as curvas Todas as reentrâncias Que era mais irritante Que a nudez E tinha com a sua cor amarela Um ar estranho e picante Procurava uma palavra E disse por fim Olhando em redor Aquele mandrião Não tem feito nada de novo Ela encolheu os ombros Era simplesmente ignorância Mas Vitor jogou ver Um desprezo inteligente Pelas fantasias contraditórias De Camilo E como vai o seu pecorruxo? Bem, muito obrigado Respondeu Não se arredava De ir ao pé da mesa Mas os seus olhos Fixavam-se em Vitor Como a franqueza De um animal espontâneo Aquilo perturbava O sentia alguma coisa De langaroso Que o amoleceu Levantou-se Pois os olhos Numa cabeça De mendigo Pintura suja e medíocre Que tinha um rótulo Por baixo Com esse Dístico pretensioso Fatalidade social É bonita essa cabeça Ela aproximou-se Olhou e disse Ah, o Camilo Nunca fez o seu retrato? Não, senhor E sentou-se no divã O vestido colava-lhe ao corpo De modo que parecia Que não tinha camisa Havia nas suas pregas coladas Toda a revelação De uma nudez maravilhosa Vitor disse É pena Mas ela ergueu-se E aproximou-se da janela Voltou E estavam agora no sofá Um junto do outro Vitor parecia sentir Como vindo dela Um calor tépido Como de uma fogueira distante Via-lhe o seio arfar A redondeza magnífica Dos braços Nas mangas apertadas Dava-lhe um desejo Atrevido de lhes tocar Como para lhe sentir A elasticidade Repetiu É pena Acha Disse ela A sua voz era tão cálida Que Vitor voltou-se Como um ligeiro estremeção Os olhos de Joana Estavam como Afogados no fluido E todo seu corpo Se adiantava Numa atitude De oferta E de passividade Fez um movimento Instintivo Pôs-lhe a mão no ombro Ela cerrou os olhos Inclinando a cabeça Para trás Soltou um gemidozinho suave Vitor descia daí A meia hora As escadas Perfeitamente contrariado Que tolice Fora evidentemente Uma canalice Porque enfim Camilo era seu amigo Depois não tinha Por aquela bela lavradeira Nem amor Nem capricho Fora o vestido De chita amarelo Fora a explosão bestial De um movimento sanguíneo Além disso As últimas palavras dela Quero viver consigo Eram inteiramente Suportáveis Viver com ela Um animal belo Mas estúpido Passivo Uma fêmea Estava agora vendo Como faria Para se não encontrar Com ela Quando acompanhasse Genoveva Felizmente Ela nunca vinha ao ateliê Quando Camilo Trabalhava E além disso Mesmo que visse Genoveva Mesmo que tivesse ciúmes Era tão passiva Tão nula Que não havia de recear Nem recriminações Nem cenas Não era também Impossível Que Genoveva soubesse O mal não era grande Ele foi estúpido E sentiu-se descontente Apesar de não poder pensar Sem um estremecimento Na magnífica beleza De Joana E na sua maneira calada Mas profunda De sentir o amor E Camilo Camilo desprezava A conciliaria Genoveva A lhe dar Em lugar de 40 A 60 libras E parecendo-lhe Que essas 20 libras Sanavam a traição Contente de si E da vida Correu a ver Genoveva Positivamente Dava no goto As mulheres Camilo foi pontual Daí a dois dias O prato de maçãs Estava ainda sobre a mesa Com um jarro De colares E com um casaco De veludo Cheio de nóduas Uma espécie De gorro escarlante Camilo Muito animado Disse a Genoveva Vamos fazer Uma grande obra de arte E digo vamos Porque o modelo É o colaborador Do artista E imediatamente Fei-la sentar Na cadeira do estrado Estava um dia frio Escuro Com uma sensação De chuva próxima Genoveva Camilo Camilo teve a ideia De pintar assim De chapéu Sobre o fundo amarelo Meditou Esboçou alguns sinais Na tela Mas de repente Com mil diabos Não Vá vestir o vestido azul Com algumas pérolas No cabelo Essas toaletes De passeio São indignas De uma obra de arte Nesse momento Joana entrou no ateliê Mal viu Vitor Ao pé de Genoveva Abriu os seus grandes olhos negros Pôs-se vermelha E imediatamente pálida E ficará de pé imóvel Com um vago tremor Nas mãos Quando Camilo Reparando nela Que é que tens? Estou a trabalhar Adeus Ela baixou um pouco A cabeça E desapareceu Quando soube Que era a sua Bem-amada Genoveva Deu-lhe os parabéns Era uma magnífica beleza E olhava de lado Para Vitor Que fora encostar-se A janela E esconder A vermelhidão Nas faces Nesse primeiro dia Camilo definiu As massas E trabalhando Dissertou muito Sobre a arte Estava ultimamente Com vontade De se dedicar A pintura religiosa Porque enfim De onde provinha A decadência Da sociedade moderna Da falta De espiritualismo E o que havia De mais próprio Para levantar As almas Do seu abaixamento E distraí-las Do seu prosaísmo Que a pintura Dos grandes tipos E dos grandes caracteres Dos santos E dos mártires Mas sentia Que lhe faltava fé Para pintar São Sebastião É acreditar nele Ora acredito Eu em São Sebastião Para fazer pintura Santa Era necessário Ser um santo E invejava Então disse A existência recolhida Dos velhos pintores As setas Da raça De Fra Bartolomeu E de Fra Angélico Que na passera Fica dos claustros Possuídos Do amor divino Tinham a visão Nítida Do céu E sabiam Pintar uma alma Como hoje Se sabe pintar Uma árvore Mas recuando Examinou a sua tela Enfureceu-se Não havia nada Mais ridículo Nem mais prejudicial Do que Estar a pintar O moderno Preocupado Do antigo Assim Instintivamente Começar a pôr No traço A secura Da pintura Assética Que diabo Falemos da renascença Dos borjas Dos prelados Lacivos Das galas católicas Dos feitos artísticos E falou muito tempo Dos artistas da renascença Até que Genoveva Se declarou cansada Filhos Por que são tantas perguntas Disse ele rindo Hum, não gosto Dessas relações Tens agora Ciúmes daquela fêmea Há homens Que gostam de fêmeas Mas eu Com os meus gostos De artista A minha delicadeza De sentimentos Genoveva Teve um sorrisinho Que estranho Vestido de chita amarela Disse ela Ela é bem feita Hum, disse Vitor Hum o que? Não acho muito Genoveva calou-se Olhando de lado Com um olhar Faiscante É bem secante Ter de subir Aquele quarto andar Disse ela Damas ao princípio Tinha tido Uma ideia vaga De que aquela Explicação impressa Não era talvez Muito honrosa Para ele Fora sobretudo Ao vê-la impressa Em letra redonda Que se sentira vexado Nesse mesmo dia Veio vê-lo Um parente dele O senhor Casimiro Valadares Era um sujeito sério De sobrancelhas erradas De quem se dizia O Valadares Não é para graças Tinha tido Havia quinze anos Um desafio Com um emigrado espanhol Em que fora ferido Num dedo ligeiramente Desde então Considerava-se E era considerado Entendido Em questões De ponto de honra E um mestraço Nessa história toda De pendências Entre cavaleiros E logo Ao entrar no quarto De Damas Atirou o diário popular Por cima da mesa E disse Isto é a vergonha Das vergonhas Damas o fez escarlate E abandonado Um fluxo labial Desordenado Declarou que queria Evitar um escândalo Que realmente a verdade É que estava tocado Que o Vitor Era o seu amigo íntimo Que era indecente Bater-se por causa De uma prostituta Que não era medo Que estava pronto A bater-se a tudo A faca Peito a peito Se fosse necessário Palavreado Palavreado Dizia o outro O que é isto E o que os padrinhos Do Silva Obrigaram-te Simplesmente É uma vergonha E a minha opinião É que tu deves Te bater com o João da Maia E com o tal Senhor Gonçalo Cabral Devia já mandar-lhe Os teus padrinhos Se te tivesse dirigido A mim As coisas corriam De outro modo Era o Vitor Que havia de dar a satisfação Assim É indecente É a minha opinião Damas o protestou Que eles Se tinham mostrado Seus amigos Que o tinham tirado De uma olhada Que além disso Contava quebrar a cara O Vitor Que de homem para homem E abria-se Uma verbosidade Transbordante Quando Valadares O deteve Com essas palavras secas Eu se fosse a ti Por decência Ia passar uns meses Ao estrangeiro Damas o ficou aterrado Por que? Aquilo desacreditavam? Declaraste simplesmente Covarde e bêbado? É a minha opinião Damas o então Prodigalizou as queixas Contra o João da Maia Ele não tinha experiência Fizera o que o João da Maia Lhe dissera Fiaram-se nele Além disso Juraram-lhe Que não se publicava Desafio João É a minha opinião Queres que eu lavar? Mas Damas o recusou Com violência Para camisa de onze varas Já bastava Estava farto de complicações Havia duas noites Que não dormia E o Valadares saiu Dizendo-lhe com tédio Homem Devias trazer uma roca cinta É a minha opinião Damas o começou a pensar Se realmente lhe faria Uma cara na sociedade Durante alguns dias Saiu um pouco retirado No fundo do cupê Não foi ao teatro Depois Arriscou-se uma noite Ao Grêmio Passando rapidamente Pelas salas Recebeu dois Olá Seu Damas o muito amigáveis Animado Mostrou-se pela tarde Na casa avanesa Recolheu como sempre Os apetos de mão Que mereciam Os seus contos de réis E renda Foi a São Carlos Na visita que fez Aos camarotes Todas as senhoras Tiveram sem indiferença Os mesmos sorrisinhos A mesma amabilidade Ou ninguém tinha lido Ou achavam natural Foi a sua reflexão Achou o Valadares Caturra e Espadachim E uma noite no Grêmio Atreveu-se a falar Violentamente De Madame de Molinó E de Vitor Enquanto a ele O desavergonhado Do Silva Estava vivendo Simplesmente A custa Da bêbada De resto Estava farto Dela Declarou Ele mesmo Lhe tinha dito Dias antes Que procurasse outro Ele tinha melhor De resto A criatura Lhe custara Nenhum vintém E depois Tudo era postiço Tudo era chumaço Despida Não valia nada E a bença do Vitor Ainda acaba Por casar com ela O que ela Quer apanhar É os oitenta contos Do Timóteo Foi também A opinião geral Cada homem Acreditando Na sua vaidade Que todos os outros Eram amados Por interesse Por esse tempo Publicava-se em Lisboa Um pequeno jornal Intitulado A Corneta do Diabo O seu redator E o jornal Pareciam-se fisicamente Havia na fisionomia Do homem E no papel Da gazeta O mesmo tom Ordinar e baixo O estilo dos parágrafos Tinha a irregularidade Miserável Dos hábitos Do escritor E o tipo de impressão Como o caráter Do homem Eram ambos Safados O fim do jornal Era simplesmente A aquisição Para o seu redator De alguns mil réis Que lhe pagassem Os litros De colares Alguma parada Nos valetes E nas damas E a tarifa Das prostitutas Para tudo mais O dinheiro Era lhe desnecessário Tinha o calote O meio De obter Esse rendimento Era simples Era extorquir Uma soma Pela ameaça De uma publicação Infamante Ou receber o dinheiro Do covarde Pela impressão De alguma calúnia O difamador Trazia a calúnia E a espórtula O redator Virgulava a calúnia E guardava a espórtula Quando lhe davam Bengaladas Sacudia-se como um cão Molhado E em lugar de um litro Para se restaurar Bebia dois Quando lhe o perdoavam O desprezavam Alteava o peito Batia os dedos Pela grenha E exclamava Na batota Ou no bordel Teve medo Que viesse para cá Esta profissão Era exercida Num terceiro andar De uma travessa Do bairro alto Mobiliado De uma cama E de uma banca Na cama imunda O redator Cozinha o vinho Ou suava os suores De uma tísica No segundo grau Em cima Na banca Com punha E havia artigos Depois Expectorava E havia escarros E vivia triste Entre todas aquelas nóduas Tremendo de medo Da polícia Uma manhã Vitor recebeu Pelo correio O número De A corneta do diabo Onde na sessão Denominada Cornetadas Um parágrafo Estava marcado Com um traço De tinta Vitor furioso Leu Ora viva Sr. Vitor Então deixou-se O escritório Do ilustre Doutor C Já se não necessita De explorar A viúva E o órfão Essa pergunta Era feita Noqueado A um certo Vitor Ao Vitor Bonito E um pai Paulino Que passava Nessa ocasião E que tem o olho Ouviu a seguinte Cornetada É que só o Vitor Achou o emprego Mais bem remunerado E em lugar De explorar A viúva Explora a estrangeira E o que fará A certa Dulcinea De um certo Mercador De panos Pois Só o Vitor Se assim é Dizemos nós Cautelinha Que o diabo Cá tem a sua Corneta preparada Para cornetear Por esse mundo A fama Conhecido Muitas diriam Que infâmia Mas outras diriam Tocou-lhe na ferida Porque as calúnias São como as nódoas De certos olhos Quando se limpa A mancha Fica a marca Felizmente Genoveva Não teria lido Ou sim Mas o tio Timóteo Tremia Que lhe tivessem Mandado o jornal Foi com o coração Acanhado Que desceu Para a sala De jantar Dobrado em cima Do abrador Estava a corneta Do diabo O tio Timóteo Sentado na sua Poltrona Esperava o jantar Com o times Caído sobre o joelho Vitor Num relance Compreendeu Que devia ser O primeiro a falar E por uma indiferença Procurar Atenuar a importância Ah, também lhe mandaram Esta infamiazinha O tio Timóteo Fez um gesto afirmativo Aquele silêncio Desarranjava um pouco A atitude de Vitor E disse Afetando a rir-se É o damas O furioso O tio Timóteo Dobrou cuidadosamente O times E Vitor Já embaraçado Passeando em roda da mesa Começou a dizer Eu, bem me importa Quem se importa Com o que diz A corneta do diabo Felizmente Todos me conhecem O tio Timóteo Ergueu-se Fitou Vitor Tinha o ar Preocupado Bateu as pálpebras Como embaraçado Catarrou com a garganta E disse Diz-lhe a clorinda Que traga o jantar Sentou-se Desdobrou o seu guardanapo E falou das probabilidades Da guerra no oriente O times Trazia um artigo teso Mas a Inglaterra Ultimamente tinha Uma política egoísta De capuchinho Covarde Covarde Dizia-o a todo mundo Dizia-o na cara De Lorde Binscomfield E a rainha Covarde Vitor Encantado em ver Que as preocupações Do tio Timóteo Estavam tão longe No Danúbio E nos Dardanelos Animou-o e levou Ainda mais pra longe Para a América Para a Índia Deitando De vez em quando Na conversa Algumas palavras vagas Como hastas De uma fogueira Para não a deixar apagar Mostrava-se irritado Contra os turcos Dizia Tenho pensado Muito nisto Como para se mostrar Interessado Pelas ideias gerais E positivamente A Turquia É um cadáver Mas o que é a Rússia? E o tio Timóteo Atacava a Rússia O Czar A divisão da Polônia O exílio da Sibéria E a escravidão Dos trabalhadores Traduziu mesmo Um artigo do Times A Vitor Deu algumas punhadas Na mesa E falou largamente Sobre a ideia Ou não leu A corneta Ou o fiz esquecer Pensava Vitor E depois do café Ia levantar-se Quando o tio Timóteo Enchendo o cachimbo Disse com uma voz Vagarosa Grave Pois Eu lia A infamiazinha Vitor Tornara-se a sentar Corado Li Continuou o tio Timóteo Consternado É uma infâmia Porque não creio Que uma pessoa de minha família Viva à custa de uma mulher Ó tio Timóteo Acudiu Vitor Com um largo gesto De uma consciência escandalizada Não creio Está claro Mas não me faz muito feliz Ver que te estás A arruinar por ela A arruinar Disse impetuosamente Vitor Senta-te Falo tranquilamente Escuta-me tranquilamente A arruinar Não dê dinheiro Está claro Que o não tens E acendendo o cachimbo Puxava a baforada Tranquilamente Conchegando o tabaco Com o dedo Vitor nervoso Devorava com os olhos Não o tens Mas um homem Não é só feito De dinheiro Há certas coisas Que só podem arruinar Arruina-se A saúde A reputação A inteligência O caráter A profissão Mas então Acudiu Vitor Chiu E o tio Timóteo Cerrando as pálpebras Estendeu a mão Meu amigo Eu chamo a arruinar A um homem Abandonar as suas relações A sua carreira Os seus deveres O seu escritório As suas ambições Os seus planos Para viver Entre as saias De uma mulher Ótimo Timóteo Mas deixe-me Tem paciência Eu sou da opinião E disse-o muitas vezes Que um homem Deve ser E deve ter uma amante Quem aos 20 anos Não é casado Nem tem um amante Nem tem falta De temperamento Tinha falado tranquilamente Mas de repente Animando-se Deu uma punhada Na mesa Mas com um milhão De diabos Uma coisa É ter uma amante E ir vê-la De vez em quando Ou todos os dias Umas horas Ou todas as noites Se o pede O amor Outra coisa É mandar tudo Ao diabo Parentes Casa Profissão Carreira E de dia De noite E todas as horas Estar colada A criatura Como um carrapato É indecente Mas eu Mas tu almoças Passa lá amanhã Fazes às vezes A honra De vir jantar aqui À pressa Voltas pra lá Passas lá À noite Passeias com ela Vais ao teatro com ela Não tens outra Ideia Nem outra ocupação Nem outro fim de vida Ora eu te digo Que isso é Babugice É que um homem Que tem os seus membros Todos os seus Cerebrozinho Dentro do casco Deve realmente Fazer alguma coisa De melhor Que viver entre As saias de uma mulher Dizer isto Não é ralhar Eu não sou tio De ralhos Pobre de mim É dizer-te a verdade Consulta a tua consciência Ora agora Se te achas Inteiramente inapto Para outra Qualquer coisa Que não seja Refrescar os ardores Dessa senhora Então fazes bem Mas se sentes vontade Inteligência E força Nesses braços Então empregas Noutra coisa Com franqueza Tenho ou não razão? Tem toda razão Tio Timóteo O albuceu Vitor Escarlate Bem Então ponto Na cena íntima Ergueu-se Foi sentar-se Na poltrona Com o Times Vitor ficou imóvel Na sua cadeira Com o rosto Abrasado Torcendo nervosamente O bigode E quebrando A cinza do cigarro Na borda do prato Vitor contou A genoveva A cena com o tio Timóteo Ora manda o velho Ao diabo Exclamou ela E deitando-lhe Os braços ao pescoço Com um modo Arrependido Perdão Falar assim Do nosso titi Eu até gosto dele Mas quer que ele Que tu faças? Um homem como tu Não nasceu para Vegetar no escritório De advogado E de resto Que nos importa? A tua obrigação A tua ocupação O teu princípio É amar-me Diz-se Não é verdade? Diz-me Os seus olhos Tinham uma paixão Tão profunda Tinham uma palidez Tão doce na sua face O seu corpo Pesava-lhe nos braços Num abandono Tão amoroso Que Vitor Pálido murmurou Sim, é Manda os altos Ao diabo Com os punhos Fez um gesto Impertinente De quem arruma Um Cada passo tedioso Mas no dia seguinte Ao almoço Falou com mais seriedade Que não queria De modo nenhum Que o tio Timóteo Começasse a embirrar com ela A supor que Ela estava Pervertendo o menino Que era melhor Fazer-lhe a vontade Podia ir todas as manhãs Ao escritório E de uma Às três Mais doce Depois Pareceria a sua volta Um homem realmente Devia ter uma ocupação E a de advogado Parecia-lhe bonita Falar numa audiência Defender causas políticas Os crimes de amor A toga Havia de ficar bem E quando ele falasse Queria ir ouvi-lo Arranja A defender um assassino Para eu ver Mostrou-se no outro dia Muito entusiasmada Da profissão de advogado Que orgulho Salvar um homem Que treme Palpita de terror Salvá-lo da forca Do degredo Depois A advocacia Era a sala De entrada Da polística Podia ser deputado Ser um orador E que orgulho Para vê-la Vê-lo em sessões tumultuosas Falando do alto Da tribuna Polêmico E um misterioso Atônito E encolhido E Vitor Começou a achar-lhe razão Desde que ela A estimava A vida de advogado Já não lhe parecia Tão burguesa Tão monótona Começava mesmo A compreender-lhe Certa poesia oculta Começou a ir ao escritório Mas como os elementos Ramanescos Da advocacia Não lhe apareceram logo E apenas viu Os tédios habituais Como não encontrou Imediatamente Um assassino A salvar Ou a um crime De amor A defender Bem depressa Ele veio Uma fadiga maior Do papel selado E das perguntações Dos clientes Começava a bocejar A dar-lhe Uma sonolência triste Agarrava o chapéu Corria a rua Das flores Encontrava Vestindo-se Ou lendo E fumando cigarros La ferme Ela começava Pela censura Era mal feito Deixar o escritório Devia trabalhar Mas ele jurava-lhe Que a lembrança dela Não o deixava Que não podia estar Um momento sem a ver E ela Toda feliz Dava-lhe um beijo Tens razão E um dia Disse-lhe Deixa lá o escritório Tenho outro plano A interrogada Respondeu Em risinhos Beijos Toda sorte De reticências carinhosas Achava-se Desordenadamente Apaixonada Por um rapaz Pobre E ela Pobre também Ter um outro amante Nunca Parecia-lhe mais fácil Viver numa trepadeira Ou cozer para fora Ou pedir pelas esquinas O plano de Genoveva Era este As suas dívidas Estavam pagas Tinha um capital De 20 contos E 6% As suas joias A sua carruagem Em Paris E as suas mobílias Vendidas Dariam 4 a 5 contos De réis Era um rendimento De 1 a 500 Era possível Viver 2 com isto Em Lisboa Em França Estendido Estendido no sofá Fumava Genoveva Vida por toda a parte E acrescentou É necessária De 1 a 500 De 1 a 500 De 1 a 500 De 1 a 500 De renunciamento De renunciamento De adoração Vinha o 1 a 500 De 1 a 500 De 1 a 500 De 1 a 500 De 1 a 500 Se vê todos os dias É sério Genoveva Não Realmente não posso Que se diria Todo mundo sabe Que eu vivo De uma mesada Que me dá o tio Timóteo Como podia Eu ir para Paris Era uma vergonha A minha dignidade Ora Deixe-me com a tua dignidade Exclamou impacientemente E exclamou impacientemente E erguendo-se Boa noite Genoveva O que? Boa noite Desde o momento Em que tua dignidade De não permitir amar-me Fazeres um sacrifício Por mim Dedicares-te a acompanhar-me Viveres para mim A Deus Um bom aperto de mão Está tudo acabado Boa noite Estendeu-lhe a mão Vitor olhava Muito pálido Pensas que Não falo sério Disse ela Conheces-me bem mal E saiu da sala Rapidamente Vitor ouviu chamar Por Melani E o fecho do quarto Dela fechar-se Violentamente Vitor Ficou muito embaraçado A ideia de romper com ela Nem sequer lhe acudiu Mas podia realmente Aceitar aquela Posição subalterna Ir para Paris Levado por uma senhora Que lhe pagava o bilhete Do caminho de ferro O jantar Nagari Os livros que ele necessitaria O vicioso cigarro Que queria fumar Não seria natural Que o tio Timóteo Lhe cortasse a mesada Se ele partisse com Genoveva E mesmo quando Por uma generosidade sentimental Lhe a mantivesse Que eram dez libras em Paris E lá nem poderia fazer dívidas Quem confiava nele E se ela um dia Lhe passasse aquela paixão E lhe viesse Um capricho por outro Poderia continuar a viver A custa da mulher Que o traia E que faria em Paris Se separasse dela E de sua bolsa Teria de voltar a Portugal E o que o encontraria O descrédito Ninguém de bem Lhe estenderia a mão Seria para sempre E para todos O Vítor O que era mantido Pela Do Damaso E cada razão Caia sobre sua resolução Como uma martelada Sobre um prego Uma coisa o consolava É que Genoveva o amava E que Passado o primeiro despeito Do pedido ao recusado Se resignaria a viver em Lisboa Ou adiaria indefinidamente A sua partida E depois veria Bebeu outro cálice de cunhac E diriziu-se ao quarto dela A porta estava fechada Por dentro Bateu e chamou Genoveva Mas Belani Correu logo do corredor Com o paletó dele O chapéu E disse com o ar embaraçado A senhora diz Que está incomodada Que amanhã lhe escreve E estendeu-lhe o paletó Que brincadeira é essa? Exclamou ele A senhora está muito zangada Fechou-se por dentro E deitou-se E oferecia-lhe o chapéu Vítor correu para a porta Bateu com força Dizendo Genoveva Estás doida? O silêncio impassível Irritou Deu um empurrão A porta Que abalou a fechadura Belani pálida Queria afastá-lo Ele não conhecia a senhora Era mulher para fazer escândalo Pelo amor de Deus Estava tão desesperada Genoveva Gritou Vítor Sacudindo furiosamente a porta Não esperou muito A porta abriu-se de repente E ele quase recuou Diante dele estava Genoveva Tinha agora Uma longa saia vestida E a camisinha de seda Decotada Entreaberta Descobriu o colo Os ombros e o seio E os seus cabelos loiros Deitados para trás Davam a sua beleza Um ar distanciado E voluptuoso As velas ardiam Sobre o tocador O leito desfeito Tentava-o prodigiosamente Vítor Precipitou-se para ela Uma genoveva Que conservava a mão Sobre a chave E disse com voz vibrante Juro-te que não entras aqui Se me dizeres Que vens comigo Enfitava-o Armada de um olhar Ardente e transpassante Com a voz Baixa Onde rugia Todo o desejo da paixão Vens? Juro-te que vou Disse ele Ela teve um suspiro de orgulho E Vítor caiu Bruscamente nos seus braços Ao outro dia A partida para Paris Era uma resolução fixa Deviam partir em setembro Iriam por terra Demorar-se-iam Em Madrid Quinze dias Parariam talvez Nos Pirineus E Genoveva Ria de uma alegria Vibrante e nervosa Com a ideia dos prazeres Daquela viagem sentimental Vítor não estava Menos encantado Os beijos de Genoveva E os seus braços Tinham-lhe dissipado O resto do caráter E da vontade Sentia-se Sem resistência Ao pé dela Como a cera mole Ela tinha palavras Que entonteciam E que o faziam ser vil E certos beijos Levavam-lhe a alma Numa delícia tão ardente Que ele Se ela quisesse Seria um ladrão O amor egoísta E cioso de Genoveva Extinguida nele Tudo o que não servia A satisfazê-la Ou a serví-la Extinguida-lhe A vontade A dignidade O amor do trabalho A consideração do futuro Conservara-lhe apenas A fúria do desejo E uma habilidade A versificação Amava E fazia as poesias líricas E daquele homem Apenas restava o temperamento E umas rimas A ideia da viagem Correspondia aos seus desejos Mais íntimos Sempre tivera o sonho clássico Dos sentimentais Viajar com uma mulher amada E via-o enfim realizado Como pensar mesmo em resistir? De resto A preocupação de dinheiro Era poeril Se se amavam O que era dela Era dele O amor Santificava tudo E sendo de natureza divina Por que não teria Os mesmos defeitos Que o casamento Que é apenas De natureza administrativa? E além disso Se a sua consciência Não se escandalizava Que lhe importava a opinião? E que é a opinião? É o julgamento Dos damas Dos meirinhos E dos carvalhosas E depois Era ele o homem De poesia De ideal Não é verdade? Portanto As leis burguesas Da moral trivial Não eram feitas para ele E quanto ao tio Timóteo Essa ideia embaraçava Não se atrevia a dizer De que ia partir Com Genoveva Respeitava O temia E como era Do temperamento amável A sua longa convivência Com aquele velho Simpático Tornara-lhe o querido O que faria? O seu temperamento Efeminado Sugeriu-lhe logo Uma ideia feminina Fazer as suas malas Em segredo Safar-se E deixar-lhe uma carta E aplanadas As dificuldades Abandonava-se Ao encanto A esperança Daquela grande aventura Romanesca Mandou fazer camisas Um fato De veludo Por estar em casa Sapatos de verniz Uma casaca nova Porque entrava Nas existências Em que a casaca É necessária Como o uniforme Ao soldado No entanto Às vezes notava Em Genoveva A abstração De uma preocupação Encontrava Os olhos fitos nele Como estudando Ou como se estivesse Para dizer-lhe Alguma coisa grave Outras vezes Perguntou-lhe ao ouvido Ela riu muito Não, não Que tolice E depois de um momento Suspirou Ah, se assim fosse Pensava no casamento Pensava nisso Desde que Começara a amar Mas agora Que conhecia Sua natureza Fraca Amante Dominável A possibilidade Aumentava-lhe O desejo Tinha encontrado Enfim A paixão A grande paixão Porque suspirara Toda a vida E que se mantivera Sempre longe dela Como um pássaro Maravilhoso Passando num céu Distante E agora Que a tinha Enfim Queria empregar Todos os meios Para a não Deixar Diminuir Nem fugir Vitor Correspondia A todos Os seus desejos Era formoso Como um anjo Segundo ela E adorava-o Era bastante Dominável E maleável Para se conservar Sempre Numa atitude Obediente Era bastante Inteligente E bastante elegante Para lhe satisfazer O orgulho E depois Deveria Herdar Oitenta contos Do tio Timóteo Onde encontraria Outro assim Sobretudo agora Que a mocidade Já era passada E já havia Na sua pele Uma leve ameaça De rugas progressivas Se o não Prendesse Por alguma coisa De mais forte Que a voluptuosidade E o amor Quem sabe Se ele lhe escaparia Passando um ano Dois anos E se não lhe arrancasse Um consentimento Agora que o dominava Pela vaidade Pela consubstência Pelo luxo Pela beleza Seria tarde depois Com a fortuna dele E dela Viveriam felizes Em Paris Mas não queria falar-lhe Em casamento Sem que essa ideia Tivesse aparecido Por si mesma No espírito dele Era necessário Que ele mesmo O tivesse secretamente Desejado Que a primeira palavra Dela Ela se Lhe atirasse Aos braços No consentimento Entusiasmado Começou por isso A dizer A fazer tudo O que poderia fazer-lhe Nascer Essa ideia Desenvolver-lhe Tornar-lhe a clara Foi muito hábil Disfarçando Sob as solicitudes Do amor Os condimentos Da missão Um sábado à noite Disse-lhe de repente Queres me acompanhar Amanhã à missa? De manhã cedo Não te quero comprometer Às sete horas Vem para dar felicidade Ao nosso amor Vitor foi E achou admirável Toda vestida de preto Dobrada sobre O seu livro de missa Na atitude recolhida De uma devoção elegante Várias vezes Depois Nesta semana Lhe falou Da igreja Da religião De arrependimento Mas Apressava-se a dizer Que era o amor Que lhe dava Aquela moralidade Ele não imaginava Que ela se achava Arrependida Dos erros passados O seu martírio Era ter pertencido A outros homens Mas o seu próprio corpo A sua alma O seu coração Era virgem Só dele Tinha lhe dito És o esposo Do meu coração Nesse És tu O primeiro homem Este refinamento Eloquente Exaltava Vitor Depois Tinha outros cuidados Com ele Quem lhe engomava A roupa Onde Sempre tão mal Engomada Pudera Pobre Querido Não tinha mulher Para tratar De suas coisas Ele veria em Paris Como ela tomaria Cuidado de tudo Começou a bordar Os lenços Mudar as suas maneiras O seu toalete As suas expressões Afetava certos princípios De castidade E de alta moralidade Um dia Que ele trauteava Sua canção favorita Check Femme Assondada Summerhot Ela pediu-lhe que não cantasse Esta infâmia Lembra-me tanta vergonha passada A juntou com um ar triste Vestia-se com mais sobriedade Fazendo dominar As cores severas Ele lamentava Que ela já não usasse Certos vestidos Que a faziam Tão excitante Tão cativante São toaletes De cocote Eu sou agora Uma senhora casada O chique Para mim acabou Antes de se deitar Mesmo Persignava-se Ao fim de duas semanas Vitor um dia Que a via costurar A janela Vestida de escuro Com seu perfil doce Destacando-se na luz Posse a pensar Que adorável mulher Que esposa Que pena que eu A tivesse conhecido tão tarde No meio daquelas preocupações Tinha desleixado Um pouco o retrato E uma manhã Vitor recebeu Uma carta De Camilo Serrão Que dizia Reclamo O meu modelo Que tem faltado Há duas semanas consecutivas O que significa isso? Mudou de ideia? Seria simplesmente atroz? Eu contava com esse retrato Para me lançar E não quererão Que eu tenha Enfim Debaixo das mãos A glória A fortuna E uma obra notável E tudo isso me desapareça Como uma bola de sabão Madame de Molinot Será responsável Perante a arte E perante Deus Se essa hipótese Fosse aceitável De um artista inutilizado Trala, menino E que ela se deixe Imortalizar pelos pincéis Do teu etc A Camilo Genoveva Achou a pilhéria Sobre Deus De mau gosto Mas Vitor Convenceu-se Que seria um desapontamento Para o pobre Camilo Quem sabia Se aquele retrato Não seria o começo De sua fortuna Embirro com a mulher Ora Disse Vitor Encolhendo os ombros E sentindo-se corar um pouco Vais lá hoje Às duas horas Sim? Dizem que vais Por que tu queres Meu querido maridinho? Disse-lhe ela Com um olhar terno e humilde E Vitor Saiu para ir prevenir Camilo Encontrou a porta aberta Era hora e meia Entrou no ateliê E em lugar de Camilo Viu Joana que cozia Sentada à janela Ergueu-se Muito vermelha Diz que Camilo Voltava às duas horas Ficaram um pouco Embaraçados Mas enfim Desprendeu-se Desprendeu-se devagar Tirou-lhe o chapéu Tempo de repeli-la E viu a porta Muito pálida Genoveva Ergueu-se logo Pálido Com as mãos trêmulas Genoveva Entrou devagar No ateliê Olhando ela Ele com um olhar seco Febril Os lábios brancos A senhora Perguntou ela Sabe que esse homem É o meu amante Joana muito pálida Não respondeu Genoveva Dardejou sobre ele Olhares cruéis Como estocadas Pois se a tornara Esquecer E eu lhe lembrarei Outro modo E voltando-se para Vitor Imperiosamente Vamos Vitor Seguiu a calado Um cupê de praça Esperava-os A porta Até a rua das flores Não disseram uma palavra Não se olharam Vitor Pagou ao cocheiro E subiu a escada Atrás de Genoveva Apenas entraram na sala Ela desapertou Nervosamente o chapéu Arremessou sobre a cadeira Foi-se Olhar a um espelho E voltando-se Bruscamente Para Vitor Pálida como era Como cera Bem Que quer mais? Escuta Genoveva O que? Sacrifiquei tudo por si Tudo Riqueza Divertimentos Prazeres Luxo Tudo Engana-me como uma criada De servir uma cozinheira Um estafermo Que quer mais? Vitor Aflito quase com as lágrimas Nos olhos Tomava-lhe as mãos Procurava abraçá-la Exclamava Mas escuta-me Pelo amor de Deus Ouve-me E contou-lhe Precipitadamente Que conhecer aquela mulher Antes dela Que nunca a namorara Nem a tentara Que fora ela Que numa ocasião Estava no ateliê Só com ela E fora como uma loucura Um movimento de sangue E fora só uma vez Mente Juro-te Pela alma de minha mãe Disse ele imediatamente Houve um silêncio Ela oscilava Tristemente a cabeça Não Vitor Escuta Amo-te como Como se pode amar Neste mundo Adoro-te Eu sei Estava decidida A dar-te a minha vida inteira A ser a sua escrava A sua concubina O que tu quisesses Meu amor Aquelas palavras Davam a vida Uma exaltação delirante Murmurou Oh Genoveva Genoveva Mas a confiança Está perdida Disse ela Tristemente Nunca mais posso Confiar em ti E balançando com as mãos Oh meu Deus Oh meu Deus Duas lágrimas Caíram-lhe pela face Caiu no sofá Solução Ele atirou-se Aos pés E louco Disse-lhe Mas pede-me O que quiseres Em prova de meu amor Também eu te quero Dar a minha vida Tudo Oh Disse ela Solução Vou-me embora Vou partir Vou para o inferno Oh meu Deus Meu Deus Se tu partes Mato-me Tinha-se erguido Naquele momento A paixão Tornava-o sincero Via sua vida perdida Sentindo aquele amor Desvairado Ela caminhou-se para ele E os seus olhos Magnetizavam-no Nunca lhe parecera Tão bela As lágrimas davam-lhe Como uma pureza Ao rosto Achou-a nobre E digna e perfeita Repetiu Diz-lhe o que queres Que eu faça Porque te adoro E peço perdão Ela pousou-lhe Devagar as suas mãos Nos ombros E com uma voz baixa Ansiosa Casa comigo Vitor fez-se pálido Recuou um pouco Genoveva Fitavam Teve um sorriso De uma tristeza infinita Murmurou Não queres E levou as mãos Ao coração Cerrando os olhos Como para desmaiar Ele Precipitou-se E abraçou-a Quero Exclamou Quero Caso contigo Genoveva Ouça-me Ela prendeu-lhe o pescoço Nos braços Casas comigo? Juro-te Pelo que há de mais sagrado Numa semana Aqui em Paris Onde quiseres Toda essa tarde Foi deliciosa Fizeram planos Casariam em Lisboa Casavam Sem ruído De manhã cedo Ela vestida de preto Ele de sobrecasaca inglesa Nessa mesma noite Partiriam para a viagem De noivado Deixavam todos os móveis E ele escreveria a damas O para que viesse Tomar conta deles Esse traço de generosidade Encantou Vitor És uma mulher de bem Tu verás Desse ela Com um sorriso Que prometia felicidade Sem fim Parecia que alguma coisa De doce De digno De nobre Se espalhava Sutilmente Na sua fisionomia Os seus olhos Velavam-se No enternecimento suave E havia nos seus gestos Nas suas atitudes Como uma promessa De uma felicidade serena Que vida Passariam em França Escondidos Numa casinha Deliciosa Nos primeiros tempos Era melhor Não venderem a mobília Evitavam a despesa De um hotel A casa estava Arrendada até dezembro Mas não teriam carruagem Um bom fiacre De praça Não é verdade? E Genoveva Estava radiosa Tinha agora Como um afloramento De meninice Como se lhe tivesse Vindo uma virgindade súbita Corava Quando ele afitava Ajoelhava-se A seus pés Com o renunciamento Tímido De uma pomba cansada Não se faltava De dizer O meu maridinho E mesmo quando Entraram no quarto E Vitor Aprendeu nos braços Teve as cenas A resistência assustada De uma virgem medrosa Daí a dias Representavas em São Carlos Roberto O diabo E as freiras De saias curtas Estufadas E cabelos soltos Bailavam No claustro De Santa Rosária Quando Damaso Com seu aspecto De satisfação Entrou nas cadeiras Arremessou o chapéu Para um assento vazio Limpou o binóculo E examinou os camarotes Numa frisa Dona Joana Coutinho Que estava só Fez-lhe logo Um sorriso muito rendido E um ligeiro sinal Damas o apressou-se A ir ter com ela Estava com o Laceda Um sujeito De cabelo grisalho E ardoente Que se conservava Que se conservava atrás Embrulhado no paletó Comendo rebuçados De avenca Dona Joana Coutinho Imediatamente Lhe perguntou Então já sabe A grande novidade A Genoveva Casa-se Com o Vitor Com o Vitor Damas o fez-se vermelho E afetou Uma risada grossa Mas fixando-a Com sua face balofa De olhinhos pequenos Está a brincar E Dona Joana Coutinho Contou-lhe Que estivera em casa Dela toda tarde Que já tratavam Dos papéis Que iam partir Para a França Uma desgraça Murmurou entre dois Acessos de tosse O Laceda Que grande animal Exclamou Damas o E esfregou as mãos Demonstrando uma satisfação Ruidosa Ele logo vira A criatura Quer apanhar Os oitenta contos Do tio Timóteo Mas o velho É fino Muito brioso E era capaz De o deserdar E ele Sabe O velho Perguntou Dona Joana Coutinho Ignorava Mas em definitivo Estimava o casamento Era um ato De moralidade Que todos os bons Cristãos Devem aprovar De resto Se ela tinha Erros E quem não os tinha O casamento Lavava tudo É uma felicidade Para ela também A pobre criatura Estava contente Como um cuco Que ela Aqui para nós Não merece Nenhum Modos Nenhum Uma desavergonhada Disse o Damas E nenhuma delicadeza De alma Acrescentou Dona Joana O Laceda Tossiu Escarrou E perguntou E tem algum dinheiro Ela Damas Ia dizer O que eu lhe dei Mas reteve-se Queria continuar A passar por amante Do coração Somente como Dona Joana Podia ter recebido Confidências De Genoveva Achou prudente Não responder E afetou E afetou Preocupar-se Com a dança Que tal Esteve a saída Da sepultura Hoje bem Disse Dona Joana Coutinho Mas a grande A espanhola É que esteve Para cair Damas Esteve um momento A torcer o buço E levantando-se Despediu-se Acendeu um charuto No corredor E saiu do teatro Vitor não se atrever A falar no retrato Foi Genoveva Que logo no dia seguinte Lhe deu uma carta Que escrevera A Camilo Serrão Dizendo-lhe Que ia partir Para a França E lamentava Ter de interromper O trabalho Que esperava Que ele conservasse O esboço feito Para quando ela voltasse E remetia Dentro do subscrito 20 libras em notas É uma consolação 20 libras Acrescentou Colando o envelope Vitor Que conhecia A natureza desinteressada De Camilo Pensou que a oferta Do dinheiro Só lhe aumentaria A irritação Que ia causar A interrupção Do trabalho Mas não fez objeções Para não parecer Mostrar interesse Com efeito Ao outro dia Vestia-se em casa Antes de jantar Ia nessa noite Ao teatro com Genoveva Quando Camilo Serrão Lhe apareceu no quarto Trazia um aspecto Enfastiado E parecia mais Desmazelado E mais desgrenhado Começou por tirar Do fundo da algebeira Do paletó As notas de Genoveva Polas em cima Da cômoda Dizendo Entrega a tua senhora O que eu fiz Não vale 20 libras Agradeço-lhe Mas enfim Quando ela voltar Falaremos Vitor Que corar Ainda quis falar Da despesa Da tela Tintas Mas Camilo Interrompeu Com um gesto De muita decisão E atirando-se Para uma poltrona Começou a falar Da vida artística Chegar à conclusão Que devia mudar De carreira Em Portugal Só havia mercado Para a pequenina arte E ainda assim Um mercado estreito Para cenografias Ou para ilustrações De novelas Todos esses meios Ou achava Uma prostituição De talento Queria conservar O seu casto E estava resolvido A ir para o Brasil Para quê? Tinha lá uma irmã Casada com um sujeito rico Que por um caso Quase grotesco Era amador de pintura Era talvez O único caso Semelhante Em toda a América do Sul Esse amador Oferecia-lhe casa E mesa Apresentá-lo A alguns diretores De teatro E alguns colecionadores Idiotas Podia fazer uma fortuna Ou pela cenografia Ou obtendo do governo Brasileiro Ir em comissão Copiar quadros Ilustres à Itália Apenas tivesse feito Uma pequena fortuna Vinte ou trinta contos E diz que é fácil Voltaria a Portugal Abriria um ateliê Formaria discípulos E passaria uma existência digna Cercado de obras de arte E vivendo na pura preocupação Do seu ideal Se não com o diabo Estoirava por lá Ao menos Tinha visto a natureza do Brasil As grandes forças vegetais Vitor Que se penteava cuidadosamente Tossiu E com uma voz indiferente E tensiona-se ir só? Só A Joana está se tornando insuportável Passa os dias Muda como uma estátua E Lúgubi Como um mozoléu O pequeno berra Anda na dentição É impossível trabalhar Deixo-o com algum dinheiro E mando-lhes de lá Uma mesada A criatura parece até receber Essas combinações com alegria Mando-a para o Ilhavo E recomeço a vida Tinha falado com uma certa melancolia Enterrado na vasta poltrona A cabeça descaída sobre o peito E Vitor Dava muito cuidadosamente O nó na sua gravata branca A maneira indiferente Desprendida Porque Camilo falava Da criatura Diminuía Um certo remorso Que o oprimia Disse mesmo Com uma certa desenvoltura Aquilo não era A mulher que te convinha Não Estou agora Noutra ideia A companheira do artista A mulher do artista Deve ser uma artista Ser todas as inteligências Todas as compreensões Um gosto fino Mas o melhor Talvez é viver só Poderoso e solitário Como Moisés De Alfred de Vini Enrolou devagar Um cigarro E vendo Vitor Revestir a casaca Vais a algum lado Vou ao teatro E Camilo Imediatamente começou A elogiar Madame de Molinot Tinha reconhecido Nera um tipo supremo De beleza moderna Uma grande acumulação De civilização E o verdadeiro gênio Das grandes prostitutas históricas Vitor Aquela qualificação De que ia ser sua mulher Corou Como uma bofetada No entanto Continuava Camilo Estes tempos mesquinhos E constitucionais Não permitem O desenvolvimento Desses grandes tipos De voluptuosidade dramática Antigamente No século XVI Sobretudo Uma cortesã Era um grande centro De vida intelectual Artística e política Em torno do seu leito Onde estava Como sobre um altar Rainha da graça E deus da beleza Agitavam-se todas As altas ideias Ou as grandes poesias Do tempo Os poetas Faziam-lhe poemas Os ticianos Imortalizavam-na Em quadros As suas palavras Decidiam a discussão Dos filósofos Na sua alcova Tramavam-se conspirações E declaravam-se As guerras Eram os príncipes Que lhes chegavam As suas chinelas Enquanto se vestia Dava audiência A cardeais Que a interrogavam Sobre dogmas Dos concílios Os grandes cinzeladores Os grandes joalheiros Inventavam para ela Os refinamentos Mais sublimes da arte Os papas Beijavam o seu pezinho branco Inspiravam ordenações Era a musa Do culto pagão E acrescentou Hoje Hoje trata de explorar Qualquer mercieiro Com temperamento Apaixona-se por um caixeiro E termina Por casar com algum pulha Que vai atrás do dinheiro Que outros lhe deram Ou que fica Deslumbrado A primeira vez Que vê camisinhas Com rendas de melines Tempos estúpidos Vitor Estava agora pálido Aproximara-se da janela Olhava para fora Para ocultar A sua perturbação Cada uma Daquelas palavras Lhe caíram nos ouvidos Com o desdém De um insulto Quase receou Que Camilo Estivesse informado E se vingasse De sua aventura Com Joana Pelas palavras De um desprezo Sobre o seu casamento Com Genoveva Mas Camilo Falava com tranquilidade Como dissertando Criticamente O que pensaria ele Se soubesse Aquilo era Como um fragmento Da opinião Dos homens honrados Deu alguns passos Pelo quarto Olhou-se ao espelho E metendo as mãos Nos bolsos Com a cabeça Como se olhasse Os sapatos de verniz A paixão justifica tudo Pelo menos Disse Camilo Põe nos atos Dessa vida Uma cor de fatalidade Que os torna interessantes Espreguiçou-se Bocejou-se Passando a mão Pelo rosto E erguer-se Quando a porta Do quarto se abriu E o tio Timóte apareceu Pensei que estivesse sós Disse logo a Vitor Lá te espera embaixo E fechou a porta E sentiram no corredor O ruído De sua perna de pau Camilo Tomou logo o chapéu Mas tu não partes Por hora Disse-lhe Vitor E de resto Ainda muda de ideia Não Estou farto Dessa xodra E estou Com vontade De ver o mar As florestas Os grandes rios No fim de tudo Menino A paisagem É a parte mais nobre Da arte O homem moderno Vive longe da natureza Pela necessidade Da profissão Uma arte Que lhe reduz A natureza Que lhe torne portátil Que lhe introduza Na sala de jantar Na alcova Interpretada Escolhida Faz ao homem O maior serviço Polo em comunicação Permanente com a natureza E a natureza É tudo Calma Consola Eleva Refina E vivifica Adeus Vitor Vitor Pouco envergonhado Pouco envergonhado De sua casaca De sua gravata branca Na presença Daquele velho Desolado Perguntou Com uma voz Pouco firme Se queria alguma coisa Timóteo Remexeu alguns papéis Sobre a mesa E disse Eu não dou importância A cartas anônimas Mas Em todo caso Desejava saber Se isso é verdade Lê E deu-lhe Um subscrito Vitor percebeu Num relance Que se tratava De Genoveva Do seu casamento Ou da sua partida Para Paris E no primeiro movimento Assustado Do seu caráter tímido Se resolveu negar Abriu a carta Com as mãos Um pouco trêmulas E leu Excelentíssimo senhor Uma pessoa Que respeita muito O caráter De vossa excelência Previne-o De que se trama Uma pouca vergonha Que não pode deixar De desonrar Para sempre O seu nome E de sua família Seu sobrinho Vitor Está para casar Com uma certa aventureira Que se titula Madame de Molinot Que é Nem mais Nem menos Uma meretriz E com quem Seu sobrinho Tem vivido Esses últimos tempos Procure obstar A este escândalo Enquanto é tempo Quem me avisa Meu amigo é É do monstro Do damas O disse Vitor É para se vingar Timóteo Olhou fixamente Para ele As rugas de sua face Pareciam mais profundas Tinha uma certa Palidez fatigada Na sua pele dura E os beiços Estavam brancos Vitor Compreendeu Toda a aflição Que causava Aquela notícia O tio Timóteo Repetiu Mais baixo Muito embaraçado É do damaso Seja do damaso Ou seja De quem for O que quero saber Se é a verdade E erguendo a mão Com uma intencionalidade Na voz Que Vitor nunca Lhe conhecera Mas diz-me a verdade Se eu visse Que me tinhas mentido Suspendeu-se Teve um gesto Enérgico De punho fechado Como homem de bem Dizem a verdade Vitor estava Pálido como cera Com os olhos no chão Compreendendo Que a mentira O aviltaria E confiado Na amizade Do tio Timóteo Disse como a voz Um pouco sumida É verdade Queres casar Com essa criatura Vitor não respondeu De pé Junto da mesa Abria E fechava Maquinalmente Um livro Responde homem E os olhos De Timóteo Chamejavam Pois bem Timóteo Quer que lhe diga a verdade Dei a minha palavra Idiota Exclamou o velho Os seus beiços Tremiam de cólera Deu dois passos Pelo quarto Assentando fortemente A bengala no chão E parando Bruscamente Então queres casar Com uma desavergonhada Que está Mais batida Que um batalho De catas Que dorme com um homem Por um par de libras Que o que quer É os contos De réis Que eu tenho Tio Timóteo Disse Vitor Líbido Com uma indignação Ambígua e assustada O que? Queres me dizer Que ela não veio Do estrangeiro Com um gomes? Não viveu Com o damas O todo inverno? Não foi lá por fora Uma aventureira Há tanto por noite? Queres me dizer Que é uma pessoa de bem Uma mulher honesta Uma virgem? Vitor fez um esforço E balbuciou Teve erros Como erros? Gritou Tio Timóteo Ser uma meretriz De profissão É ter erros? Vitor arremessou Violentamente o livro Sobre a mesa E com uma voz Trêmula Mais de sofrimento Que de cólera Se foi Para a insultar Que prendeu-se-lhe a voz Voltou as costas devagar Escute-me Bradou-te o Timóteo Com uma voz Tão terrível E uma pancada De bengala no soalho Tenho educado Tenho vestido Tenho calçado Tenho cuidado de si Tenho sido seu pai Cabe-me o direito De lhe falar Quando o vejo Cometer uma infâmia Vitor parou E com a cabeça baixa Retornou a aproximar-se Do canto da mesa Sentia como uma perturbação De todo o seu interior Que não lhe deixava Achar uma palavra Uma resposta O cérebro Pesava-lhe Sentia um arrefecimento Do sangue Fecha essa porta Bradou-te o Timóteo E cruzando os braços E agora Diga-me O que espera Que seja a sua posição Logo que case Com essa criatura E sem esperar a resposta Eu lhe direi A posição de um pulha De um pulha Repito Que outro nome Tem um homem Que passeia de braço dado Pela rua Com uma mulher A quem todo mundo conhece As pernas E o resto As mesmas saias Que ela traz Foi outro Que lhes deu O jantar Que você come Em casa dela É pago com o dinheiro Que o outro lhe deixou Pela manhã Em cima da mesa Uma onda de sangue Cobriu Vitor Até a raiz dos cabelos Por um momento O olhar faz colhe Fixo em Timóteo E com a voz estrangulada Eu não admito isso Se não fosse meio tio E um velho Não tem direito De me insultar Pode me expulsar De sua casa Que excusa De me expulsar Eu mesmo saio Sai Abra do Timóteo E com os braços Trementes Gritou Vilão Vitor saiu Atirando a porta Sumiu ao seu quarto E no ímpeto da cólera Decidiu sair de casa Naquele momento Arrastou debaixo da cama Uma velha mala E começou a tirar Para dentro roupa Estava numa exaltação Violenta de cólera E de despeito O diabo Tio Timóteo Achava o ingrato Duro Tirânico Certas palavras dele Todavia Cortavam-lhe a consciência Tremia da verdade Que descobria Nelas E todo o seu cérebro Estava turvado De uma tempestade Contraditória A porta abriu-se E Tio Timóteo apareceu Estava extremamente pálido E sem se adiantar Amparando a bengala Olhou um momento Para Vitor Que ficou surpreendido Vagamente envergonhado Com um fraque de pano Na mão E um par de calças No braço Então Disse Tio Timóteo Realmente tu estás doido Por essa mulher Meu pobre rapaz Aquelas palavras ditas Com um tão tranquilo Quase amigo Como ao ver um Vitor Sentiu as lágrimas Subirem-lhe os olhos O mesmo sacrifício Que estava fazendo Por Genoveva Exaltava o seu amor Por ela E foi com uma voz sentida Cheio de uma paixão Quase desesperada Que disse Estou Juro-lhe que estou Vamos para Paris Ninguém me conhece lá Ninguém irá falar de nós É a única maneira De eu ser feliz Timóteo Entrou e sentando-se Aos pés do leito Esteve um momento calado Mas tenha certeza De que ela se sacrificaria Tudo como tu Tenho Disse Vitor Com exaltação Timóteo Encolheu os ombros Com desdém Meu amigo Se eu amanhã lhe oferecesse Quatro ou cinco contos de réis Para te deixar E partir para o estrangeiro Pode estar certo De que a criatura aceitava Pelo amor de Deus Exclamou Vitor Timóteo olhou Com um ar compassivo De quem escuta As alucinações De um doido Escuta Eu não duvido Que essa mulher Goste de ti És novo És agradável Etc Tudo isso é muito bom Mas além da tua cara E dos teus 23 anos O que faz sempre Uma certa impressão Nas mulheres Acredita que O que ela gosta É dos 80 contos Que dizem que eu tenho E que te deixo Acredita-me que é isto Naturalmente Dá-lhes-lhe muito prazer E ela acha-te uma perfeição Mas agrada-lhe que Acompanhes os teus lindos olhos Com 80 contos De inscrições Quero bem acreditar Que por ti Deixou o damazo Que lhe dava Naturalmente uns dinheiros Porque é um asno Mas tu casas Tu casas E é o que essas mulheres Querem Encontrar um rapaz novo Que lhes agrade De uma boa família Rico Ou pouco menos Que está pronto A dar-lhe o seu nome E como isso não se encontra Todos os dias Faz tudo para te armar o laço E o que tu tomas Por paixão É simplesmente um cálculo Mas ainda mesmo Quando ela esteja Apaixonada por ti E pronta a aceitar-te Pobre É porventura Destino de um homem De bem Abandonar tudo Desonrar os seus parentes E a sua família Aviltar-se para sempre E casar com uma prostituta E para quê? Para passar toda a vida A amar? Vitor E a voz do tio Timóteo Soou com uma solenidade carinhosa Se queres ir viajar A Espanha A Itália Sabes que te dou os meios Divirta-te Esquece-la Antes de partires Dá-lhe um bonito presente Estou pronto a dá-lo Partas-te como um gentleman E verás como ela se consola Lembra-te de uma coisa É que casando Desonras-te A ti e a mim Ora, como eu não posso viver desonrado Não te direi que faço Saltar os miolos Não Mas fecho-me no meu buraco E até estourar Não torno a ver a alma viva E de resto Espero que Deus Ou o destino Ou o diabo O que quer que seja Que haja lá em cima Não me hão de deixar muito tempo Nesta chudrice desse mundo Basta de sermão Pensa nisto O dinheiro que quiseres Está a tua ordem Não nos zanguemos Damos um bom abraço E a criatura Que a leve ao diabo Vai Que dizes? Vitor mordiu o beiço Para conter as lágrimas Então insistiu o velho Vitor balbuciou Eu, neste momento Não sei, tio Timóteo Vou ver Mas, assim de repente Timóteo ergueu-se E disse com tristeza As boas resoluções Devem se tomar imediatamente Meu amigo Se a tornas a ver Se a cena de lágrimas Tudo se transforma Queres tu uma coisa? Deixa-me falar com ela Vitor olhou-te O Timóteo Passou a mão pelo cabelo Mas não para Lhe ser desagradável Para lhe dizer a verdade Que se tu Teimas em casar com ela Vendo o que tenho Vou viver para fora Para a Inglaterra Para o diabo E tudo mais Deixo aos pobres E tu verás Como a criatura arrefece E se ela não se importa Se ela prova O seu desinteresse Exclamou Vitor Se ela desistisse Do casamento Se ela quisesse Só viver comigo Timóteo refletiu Se quer viver Sendo só tua amante Não me oponho Eu te darei o dinheiro Para pagar E arruinamos-nos ambos Com ela Arruinamos sim senhor E ia sair Mas voltando-se Pode desfazer as malas Não sejas idiota Meu tio Vem amanhã falar-te Foram as primeiras palavras De Vitor Quando nessa noite Entrou em casa de Genoveva E contou-lhe a sua questão Conte o Timóteo Com alterações Para não a ofender Amanhã disse ela É a cena da dama das camélias Ele verá Vou lhe parecer Com uma toalete de inocente Oh tu ris Tu ris Mas Ele veio pôr-lhe as mãos Sobre os ombros E vendo seu rosto Ainda carregado E preocupado Mas que Se por minha causa Tu não queres Zangar-se com teu tio Afastou-se E fez-lhe Uma profunda cortesia Ele tomou-lhe as mãos Por que és tão cruel Bem sabes Genoveva Oscilava tristemente Com a cabeça Sei que hesitas Não digas que não Leio teus olhos Pois bem Estás perfeitamente livre Não quero que depois Se seu tio romper contigo Te volte contra mim Pensa bem Eu não quero que me pertenças Por um momento de exaltação De fantasia Quero que venhas para mim Espontaneamente Refletidamente De modo que suceda o que suceder Tu não possas acusar De ter arrastado E dizer Que fiz a tua desgraça Ele tapou-lhe a boca Com a mão Genoveva Doida Meu tio pode fazer O que quiser Sou teu para sempre Para sempre A porta abriu-se Melanie anunciou Que o jantar estava na mesa E não te importa Teu tio Nem as suas ameaças Nem as suas maldições Não Disse ele Muito exaltado E és o meu maridinho Querido O meu maridinho De minha alma Os seus belos olhos pretos Reluziam de uma paixão sincera Sou Murmurou Vitor Beijando-lhe o pescoço Então Deixa o titi comigo E vamos jantar Era sempre aquela hora Que tinha seduções Extraordinárias Para Vitor Jantavam A uma mesa pequena Onde um globo Carcel Derramava uma luz Doce E elegante O jantar Era sempre excelente Jeroveva fazia sempre Uma toalete A luz punha tons doces No seu rosto No pescoço Na abertura do decote Cobria de um tom suave A beleza da acarnação Nada era mais lindo Do que vê-la sentada As rendas de sua manga Meia curta Estendendo o braço Sobre a mesa Onde reluziam Vários braceletes ingleses Tinha sempre no corpete Uma bela flor Melanie Servia-se em ruído Sobre o tapete Com o seu berré O seu avental branco Resplandecente de frescura Genoveva Conversava muito Ria Fazia planos Às vezes apertavam-se Ardentemente as mãos E aquele meio elegante Confortável Quente Amoroso Enchia Vitor De uma deleição suave A que o vinho De borgonha Dava o bem-estar Refinado e lânguito E era sempre Com uma satisfação Deliciosa Que na sala Quando Melanie Trazia o café Acendia o seu cigarro Estendido no sofá Ouvindo Genoveva Tocar um Momento Ou espaços Soltaram uma melodia De Gounod Ou de Schubert A sua voz Cálida e penetrante Nessa noite Deviam ir ao Circo Price A carruagem Esperava embaixo Genoveva veio sentar-se Nos joelhos De Vitor E lançando-lhe os braços Em torno do pescoço Disse-lhe baixo É bom viver contigo É tão doce Um suspiro de ternura Dilatou-lhe o peito Murmurou junto Do rosto dele Se te perdesse Morria E eu Respondeu ele Muito baixo E o coração Batia-lhe fortemente Vamos Disse ela Erguendo-se E puxando-lhe Pelos braços Vamos Meu cavaleiro De pé E ponha o seu paletó Estou bonita Hoje E diante dele Com um magnífico Vestido vermelho E preto Mostrava-se Abrindo um pouco Os braços Estendida Para ele Numa atitude De provocação E de humildade Lascida Estás deliciosa Estás deliciosa Disse ele Querendo aprender Nos braços Ela fugiu E sorrindo Não, não E correu ao quarto Por a sua capa O chapéu Dar uma olhada No espelho Por um pouco De pó De arroz Vitor No movimento Monótono E dormente Sustentando Uma mulher Esguia De uma musculatura Melancólica E pobre Que fazia jogos Malabares Depois de um momento Genoveva Bocejou Declarou que se aborrecia Mas ficou logo satisfeita Vendo Noutro camarote A Madame Gordon A amante do velho barão Como uma pessoa de idade Vestida de preto Com ar viúvo E lúgubre Cumprimentaram-se muito E Madame de Molinot Fez sinal alemã Que viesse vê-la Ao seu camarote A alemã Não tardou Declarou-se também Muito aborrecida Não estava ninguém conhecido Era uma seca De resto A companhia era péssima Agora sobre um cavalo escuro Uma volteadora Tornava Ou tomava atitudes graciosas Era magra E o seu cabelo Estava fixado Num xinhon De aspecto repugnante De onde saiam Sobre as costas Caracóis Penteados com folhas De era E espigas Prateadas Um decote baixo Mostrava as clavículas As posições clássicas Que tomava sobre O largo selim Faziam-lhe sair Os músculos de ginasta Por vezes A música parava Ela sentava-se Com um movimento afetado Batia as saias Derramava em redor Um sorriso Que mostrava maus dentes Imediatamente Um rapaz de chapéu Rompeu-o Prateada Com desespero Outros aplaudiam Ela agradecia E os marinheiros ingleses Gritavam rumos O palhaço entrou Dirigindo-se a ela E atirou-lhe um beijo Contorcia-se Nas atitudes afetadas De uma paixão grotesca O homem Do pingalim Repelia-o E ele caía Estatelado no chão O anfiteatro Ria-se A música recomeçou E ela erguendo-se Sobre a cela Recomeçou piruetas Sobre um pé só O gás derramava Uma luz crua De taverna Os pratos da charanga Faziam um Chang-chang sonolento Pessoas percorriam Bocejando o programa E as patas do cavalo Atiravam para as cadeiras Pedaços de terra seca Genoveva declarou Que estava impossível O melhor Era irem para casa Podiam fazer-se Partidas de dominó Ou de loto A alemã não podia O barão prometera Vir buscá-lo ao circo Oh, estas longas noites De Lisboa Suspirou Genoveva Um deslocado Vestido de preto alto E tomando atitudes satânicas Enfastiou A tanto que se ergueu Disse a Vitor Vamos embora, filho Está-me a fazer mal Aos nervos Esta seca E deixaram a alemã Que durante toda a noite Perseguiu com um binóculo Uma das espanholas e verde Rapariguinha bonita Com dois olhos dormentes E afogados Num fluido lângu Ao saírem Encontraram-se com o damas O que entrava Genoveva fez uma ligeira Inclinação de cabeça A damas Fazendo-se escarlate Voltou o rosto Com afetação de desdém Ouviam no mesmo Chacotear com o sujeito Gordo com quem vinha A noite estava adorável Havia um artépto De verão Uma serenidade mansa A lua cheia Reluzia como prata E as ruas tinham Um tom melancólico Que dá o contraste Das sombras e do luar Genoveva Quis ir a pé E foram andando devagar Ao comprido do passeio As lojas ainda Derramavam a sua luz escassa Gente passeava aqui e além Uma mulher com um véu Aproximava-se Pedindo lugubrimente Esmola As altas fachadas Cobertas de luar Tinham um aspecto abandonado No lago do Loreto Ao descerem para casa Genoveva parou Ao fundo da rua do Alecrim O rio reluzia Sob uma grande mancha Trêmula do luar Se fôssemos dar um passeio No rio Desceram ao cais do Sodré Dois barqueiros Que fumavam sentados No monte de pedregulhos Afirmaram que tinha um barco Que era um regalo É baratinho, meu amo Duas cronhas Sou o manoto Disse o velho Com satisfação Speak English Está frio Disse Vitor O manoto protestou Frio? Esta noite está um beijinho E daí a pouco Sentados o barco Afastava-se na água imóvel Que linda noite Disse Vitor A cidade elevava-se Com as fachadas batidas de luar E as vidraças por vezes Resplandeciam como lâminas de prata Os bicos de gás esmoreciam Sob a abundância do luar prateado E havia no silêncio Daquelas habitações mudas e brancas Como a tranquilidade De uma contemplação estática A lua cheia Brilhava de um modo silencioso E sereno Um rastro faiscante Corria tremulamente Sobre a água Como um esmalte Ou filigrana flutuante Todo o rosto da água Tinha um tom Ora azul claro Que fugindo para o largo Tomava a um vago tom Mais espelhado Ora era um brilho tranquilo Uma névoa luminosa Esbatia os limites Na outra banda E os costados dos navios As mastriações Tinham como um ar Esbatido ligeiro O silêncio do céu Fazia os calados Os remos batiam Nos taletes de ferro E os sons de água Chapinhando Seguiam docemente O barco Iam muitos chegados E Genoveva Ergueu a voz Cantarolando O lago de Lamartine Vitor tinha muitas vezes Passeado no rio Antes visto a lua E a tranquilidade Da água clara Mas como se o seu amor Tivesse dado a natureza Uma expressão mais alta Nunca a noite de luar O tejo Lhe tinham parecido Tão belos Tinha passado o braço Em redor da cinta De Genoveva O contato Do seu paletó de seda Dava-lhe uma sensação De elegância amorosa Acudiram-lhe frases De romance Versos de Alfredo de Mousset A lua Brilhando no rosto dela Dava-lhe uma expressão doce De uma suavidade poética Nas suas mãos Reluziam as pedras dos anéis E baixo Cantando Dava Vitor Como um adormecimento Em um êxtase Ela encostou a cabeça Ligeiramente Sobre o ombro dele E Vitor Sentiu o desejo De seguir eternamente Sua suavidade Maravilhosa Daquela languidez poética Ela calou-se por fim E muitos unidos Esqueciam na contemplação vaga A que horas Veio seu tio? Perguntou ela de repente Hein? Fez Vitor Como acordando De um sonho delicioso E encolhendo os ombros Que venha quando quiser Que digo o que quiser Não é verdade? Perde o tempo Não é verdade? Ela esteve Um momento calada E com uma voz leve Como quem sonha alto Não há nada Não há nada neste mundo Que me faça separar de ti Nada Enquanto tu me quiseres Sou tua amante A tua esposa A tua escrava O que tu queiras Em toda parte E sempre E eu Que pode ele fazer Não me deixa nada Romper comigo Que importa Trabalharei Se for necessário Contanto que Se tem a ti Para me consolar Para me abraçar Para me dar coragem E apertavam-se Num sentimento profundo De paixão As de me ter sempre a mim Meu amor Respondeu ela Muito baixo A certeza daquela paixão Deu-lhe uma alegria profunda Mas Genoveva Disse sorrindo O mais que pode fazer É amaldiçoar-nos Como no teatro Deus nos abençoe Disse Vitor Sem querer Amém Respondeu ela rindo Mas como a noite Arrefecia Foram seguindo Para o cais Davam onze horas Quando subiam A roda as flores Genoveva Apoiava-se muito Ao braço de Vitor Estava um pouco cansada E parando Respirando alto Olhava as altas janelas Do terceiro andar Onde havia luz Como nós moramos alto É uma verdadeira aventura Para a perna de pau Do tio Timóteo Aquela visita Preocupava muito Que lhe quereria O tio Timóteo Certamente Embaraçar o seu casamento Como? Com ameaças? Com súplicas? Com promessas? Que te parece? Tinha ela perguntado A Melanie Para quem não tinha Segredos E acrescentou Em todo caso Põe mais ordem Na sala Flores Nos vasos E põe o seu vestido De seda preto Um avental fresco Pela manhã Enquanto Vitor Se banhava E se vestia Deitar as cartas Mas não obtivera Outro relance Sobre o futuro De que propriedades Dinheiros E uma cata Através do mar Depois Foi ela mesma Ver se a sala Tinha um ar Bastante respeitável E bastante burguês E completou a decoração Como ela disse Com alguns acessórios De honestidade Abriu sobre o piano O Stabat Mater Com a habilidade De artista Pregas rígidas As bambinelas E olhando satisfeita Em redor É o templo Da virtude Murmurou E daí a pouco Apareceu a Vitor Que a esperava Na sala De jantar Lendo jornal Com um vestido De cachimira Preto Com um corpete Com um corpete De seda Muito sóbrio Uma gravata De renda Cor da palha E um botão De rosa Na casa Do corpete Tinha um penteado Muito simples Com uma touca De renda inglesa E havia Nas suas maneiras No seu perfil Na reserva De sua atitude Um ar De regularidade Doméstica E de serenidade Maternal Não estou Uma mulherzinha De bem É o sempre Disse Vitor Encantado No entanto Estavam ambos nervosos Um toque De campainha Deu-lhes um sobressalto Olharam-se Com palpitações Era apenas A mulher da fruta Talvez Não venha hoje Disse Vitor A chave na de chá Tremia um pouco Nas mãos de Genoveva Quis rir Escarnecer A sua própria excitação Não é o papão Não me há de comer Quando vieram Para a sala Vitor notou A disposição inteligente O ar de tranquilidade De ordem É um dia de batalha Disse Vitor Genoveva Pareceu ter uma ideia Foi ao piano Procurar um livro De melodias de Schubert E preludiou A canção conhecida Salve, salve Última Manhã de minha vida E como Vitor A olhasse Surpreendido Do tom quase supersticioso Com que ela Soltara as palavras Melancólicas É de bom agoiro E contou-lhe Que um amigo dela Um rapaz francês Lhe dissera que No ano da guerra Quando os prussianos Cercaram Paris No inverno terrível Os rapazes militares Do forte Do monte valeriano Costumavam reunir-se Nas suas casamatas Onde tinham instalado Um piano E antes do romper do sol E do primeiro tiro do dia Cantavam em coro Como uma oração protetora A melodia de Schubert Para algum Podia bem ser A última da manhã Não é verdade? Pois bem Nenhum foi morto Nenhum foi ferido E daí ele ficou A superstição De cantar Na véspera De algum fato decisivo E de algum Duro combate da vida Aquela melodia protetora Ép voilà E continuou cantando Salve Última manhã De minha vida Salve Vítor foi encostar-se A janela O dia estava cheio De sol Já um pouco quente Um azul vivo De primavera Meridional resplandecia E como havia alguma poeira A carroça da água Ia regando devagar A calçada do alecrim As altas casas Da rua das flores Punham a rua Numa sombra discreta E faziam ali Um recanto Da cidade Recolhido E silencioso Debruçado para a rua Sentia as notas Melancólicas Da canção pairarem No ar quente E davam-lhe uma sensação De vaga A opressão sentimental Ao meio-dia Tomou o chapéu E disse a genoveva Vou para o quiado E ver se passa A carruagem do tio Timóteo Ponho-me à espera Que ele saia E venho logo Saber as novidades Ia sair Mas por um impulso estranho Quase melancólico Voltou Apertou-a contra o peito Beijaram-se profundamente E ele saiu como ouvido Jurando que Houvesse o que houvesse Seria dela para sempre Era uma hora Quando a velha parede Do tio Timóteo Parou a porta do prédio Genoveva No corredor Ouvia com o coração Abater-lhe o ruído Seco da perna de pau Que devia Subir devagar Abra logo Melanie Murmurou Genoveva E correu para o quarto Quando o tio Timóteo Entrou na sala Correu com os olhos A mobília Os quadros O cesto de costura E ficou um pouco embaraçado Vendo entrar Genoveva Com uma atitude de muito respeito E de muita dignidade É O tio de Vitor Creio que tenho a honra Começou curvando-se Repetindo por instinto A frase da dama das camélias Quando recebeu o pai de Armand Sentou-se com muita nobreza No sofá murmurando A que devo? Antes de tudo Disse o tio Timóteo Muito respeitosamente Eu devo lhe expressar As minhas desculpas Por um momento de mau humor Que tive aqui há meses Quando tive pela primeira vez A ocasião a honra Embaraçava-me um pouco O olhar de Genoveva Muito atento E o seu sorriso benévolo O ar de humildade filial Perturbava-no E fitava-a Sentindo vagamente Que conhecia aquela fisionomia E que já vira aquele olhar Ela então Com um gesto De uma bondade doce Pelo amor de Deus A culpa foi toda minha Eu adoro as crianças E acredite Que coro de vergonha De remorso De ter feito cair O pobre anjinho Mas todos temos Os nossos maus dias Os nossos blue devils Eu nesse tempo Não era feliz E mordendo um pouco O beicinho Desceu as suas grandes Pestanas pretas Por um movimento E uma vergonha melancólica Mas ergueu-se logo E o seu olhar Prendeu-se ao tio Timóteo Com uma insistência ansiosa Ela também lhe parecia Que aquela figura Que aquela voz Não lhe eram estranhas Quando vira onde? Os seus olhos Encontraram-se com os dele E por um momento Penetraram-se Como uma interrogação Desesperada Mas o tio Timóteo Ou para cortar o silêncio Ou por não achar A recordação exata Disse Eu Todos os que me conhecem Sabem Sou um homem Que atiro fora Tudo que penso Nisso Mais que magistrado Sou militar Sou franco Ela curvou Naturalmente A sereia Minha rica Minha rica senhora De certo De certo Eu não exijo Nada dele Não perturbo Nos seus afazeres Não sou egoísta Quero que ele me venha ver E que se case consigo Disse secamente o tio Timóteo Genoveva fez-se escarlate De certo Uma cólera invadia Mas dominando-se disse Entendemos Que seria mais cristão E mais puro Legitimar as nossas relações Timóteo Olhou atônito Não sabia se devia rir Da afetação Se escandalizasse Da hipocrisia Conteve uma praga Que lhe vieram aos lábios E pensando que a feriria A perturbaria Destranquilamente Placidamente Com o sobrouro franzido Mas sabes Que se der Esse casamento Eu não deixo real A esse rapaz Ela curvou-se Seria um desgosto Para Vitor Porque isso prova Que lhe retira Sua estima Mas não influi Em nada Da sua decisão É novo Inteligente Pode trabalhar E eu tenho alguma coisa Que outros lhe deram Exclamou com voz seca E um movimento De ombros terrível Genoveva fez-se pálida Os beiços Tremiam-lhe Por um movimento rápido Levou os lenços Aos olhos E quando retirou Disse com a cabeça curvada Por maior que seja O seu horror Pela minha vida passada Não é maior que o meu É para o esquecer Para o lavar Que é preciso Uma afeição pura nobre De resto Não creio que seja generoso De sua parte humilhar-me Timóteo pensou É danada E curvou-se Murmurou perdão E acrescentou Eu vejo que estou A falar com uma pessoa Muito inteligente Então deixe-me Com os diabos Chegar à questão Acha que seja amar um homem Obrigá-lo a um casamento Tão equívoco? Qual seria o destino Desse pobre rapaz? Corar constantemente De sua mulher Não pode obter Para ela Um respeito necessário Há de encontrar Muitos outros Que saibam Sobre o seu passado Tanto como ele mesmo Deixe-me falar-lhe com franqueza Sou um velho Conhecemos ambos o mundo Todas as reservas Seriam ridículas Nunca a poderá fazer Entrar na sociedade Todas as carreiras Toda a ambição Lhe serão fechadas Se tiverem filhos Os seus filhos Terão um nome terrível Estão arriscados Aqui A todo momento Um insolente Que lhes diga na cara O que foi sua mãe Ela teve um gesto ansioso Que vinha da paixão Viveremos tão escondidos Tão retirados Timóteo teve um riso Isso é romance Vive-se retirado um ano Não se pode viver toda a vida Num chalé A olhar para a lua A dar beijinhos pelos cantos A senhora mesma Pensa A senhora que pode Habituar-se a essa reclusão A uma vida de convento Os hábitos de uma vida Não se mudam Como os pares de luvas Agora de certo Está sob a ilusão Que lhe dá a paixão Mas depois Poderá resignar-se A viver pobremente Sem carruagem Sem festas Sem ceias Nem aventuras Mas perdão Disse ela Que vida é essa Toda a minha vida Vivi sem festas E sem aventuras Os meus erros provieram E baixando a voz Da necessidade Acredite da necessidade Eu sou uma burguesa Sempre eu fui De família burguesa Com hábitos burgueses E vendo o espanto De Timóteo Jogando perceber nele Um começo de abandono De simpatia Teve a ideia De jogar a última carta Aproximou-se dele Quase à beira do sofá Com as mãos erguidas E exclamou Escute Vou lhe contar Toda a minha vida Tenho confiança em si Vejo que é um homem De bem Um homem de coração De inteligência Que me compreenderá Nunca revelei Essas coisas Vitor não sabe nada Julga-me Como todo mundo Uma senhora Da ilha da madeira Que fugiu com o inglês E que em Paris Depois se fez O que eles dizem Cocote E teve um riso amargo Uma aragem forte Entrou e maquinalmente Timóteo Que estava ao lado da porta Fez o movimento De se retirar Da corrente de ar Genoveva Viu e correu A fechar a janela E correndo fecho Reviu num relance Os vagos detalhes Da história que ia contar Quando se voltou Timóteo estava de pé A andar dela Tinha o ferido E uma vaga recordação Condensou-se no espírito Os seus olhos devoraram-na E então De onde é? Perguntou quase com dificuldade Casei em Portugal Hesitou Mas se a confissão Lhe rompesse Irresistivelmente Com um assento de vergonha Fugi ao meu marido De onde é? De onde? Perguntou Timóteo Respirava com aflição E a bengala Tremia ali na mão fria Extraordinariamente Sou da guarda Disse ela Timóteo estacou o imóvel Com os olhos dilatados E murmurou duas vezes Santo nome de Deus Santo nome de Deus E o que é? Fez ela lívida Seu marido? Quem era? Ela respondeu ansiosamente Com as mãos no peito Toda inclinada para ele Por quê? Meu marido chamava-se Pedro da Ega Ah maldita, maldita, maldita Abradou Timóteo E os seus braços erguidos Tinha uma tremura O olhar alucinado E com uma voz estrangulada Medonha Mas esse, esse homem É Vitor da Ega É seu filho Eu sou Timóteo da Ega Ela levou as mãos à cabeça Com um gesto medonho Os olhos saíam-lhe das órbitas A boca aberta queria gritar Arrimou-se a bordo da mesa E os seus cabelos soltaram-se Levou a mão convulsivamente ao colar A mola despedaçou-se E dando passos vagos pela sala Com sons roucos e terríveis Os braços ao alto Batendo o ar Foi cair sobre o tapete Com os braços abertos Timóteo berrou Olá, olá Melanie Acorreu, precipitou-se com gritos Sobre Genoveva Foi abrir as janelas Correu a despertá-la E Timóteo, alucinado Encostando-se às paredes Desceu a escada Atirou-se para a carruagem O cocheiro a voltar-se Ficou pasmado De ver as lágrimas A rolar pelos olhos Vitor, depois de ter visto Tio Timóteo entrar Para a casa de Genoveva Desceu a rua do Alecrim Foi dar uma volta no aterro Estava muito nervoso Muito agitado Encontrou Carvalhosa Que lhe perguntou Para o Genoveva E é bem, obrigado E como já tivesse passado Quase uma hora Pensou que seria tempo De voltar E veio subindo com ele A rua do Alecrim Carvalhosa falou de política E de literatura Que lhe parecia o livro Da besta de Roma Nem ideal, nem imagens Uma banalidade pretenciosa Vitor respondeu com monossílabos Sorrisos vagos Dava esmola a todos os pobres Que encontrava Para trazer a felicidade Ao chegar ao largo da quintela Não viu a carruagem Bem, tinha-se ido o tio A literatura está no marásmo Disse o Carvalhosa Está o diabo Está, replicou Vitor Com os olhos fitos Na janela de Genoveva E disse bruscamente Adeus ao Carvalhosa Mas pensando que teria sido seco Chamou e pediu-lhe Que viesse jantar com Genoveva Quando? Amanhã Às seis Às sete E correu a casa Subiu as escadas O quarto Achou a porta aberta E entrou Mas veio-lhe a ideia Que talvez se o mote Estivesse lá E estivesse a carruagem Devesse voltar Foi em bico dos pés Até a sala Entre abril O reposteiro Viu Genoveva Sentada numa cadeira Os braços caídos O rosto pendido Sobre o peito Genoveva Disse baixo Notou então Que estava toda esguedelhada Com o corpete aberto Lívida, velha Entrou bruscamente Ela ergueu o rosto Viu Ergueu-se num pulo E ficou com os braços Estendidos para ele Os dedos muito abertos Que é Genoveva? Gritou Aflito Correndo para ela Ela recuou Com os olhos dilatados O corpo interessado No esgarro na boca Medonha E seus braços Faziam ansiosamente Sinal que não, não Respirava tragicamente Com um rã Ansioso de agonia E os olhos terríveis Espasmados Como mortos Saiu-lhe de órbitas Fixavam-se nele Com persistência e favor Vitor ficou petrificado Balbuciou Genoveva, meu amor O que é? E deu um passo Mas ela Possuída de um terror Alucinado Recuou E de repente Acossada Procurou com os olhos Ferozmente esgaziados Uma porta Um canto Uma saída Ah, meu Deus Que endureceu Exclamou ele Com uma voz chorosa Estarrecido Mas Genoveva Sou eu E ia para ela Mas ela Abrindo a boca Com uma ânsia terrível Soltou um grito Maldito Maldito E voltando-se num relance Correu à janela E lançando o corpo Sobre o peitorio Atirou-se Como um grito estridente Vitor sentiu Ainda o seu corpo Fazer na rua Um sombaço E mole Como o de um fado De roupa Quando as pessoas Que conduziram o cadáver De Genoveva Entraram na sala Entre os clamores De Melani Encontraram o Vitor Estendido no chão Tinha batido Com a cabeça Na esquina De uma canzola E de sua testa lívida Corria um fio de sangue Que fazia uma poça No tapete Os jornais falaram Durante alguns dias Do suicídio Da rua das flores A polícia Fez algumas investigações Preguiçosas E o caso Lentamente esqueceu Damas A princípio Esteve Segundo disse Os amigos Embatucado Esteve em casa Uns dias Mas não tardou Em reaparecer Gordinho E risonho E dizia com importância Eu sempre Lhe o profetizara Era doida Havia de acabar mal Durante esse tempo Vitor jazia Com uma febre cerebral Durante 25 noites Timóteo e Clorinda Não se deitaram E no dia em que Vitor Pôde dar o seu primeiro passeio Em volta do quarto Apoiado A enfermeira E comeu A sua primeira asa de galinha O tio Timóteo Abraçou-se a ele A chorar Mas por que foi? Mas por que foi? Disse Vitor Soluçando O tio Timóteo Disse simplesmente Não sei Estava me contando A sua vida passada E de repente desmaiou Só Deus o sabe Só Deus o deve saber Estava mais envelhecido Passava os dias Ao pé da poltrona Onde Vitor Ia ganhando as forças A fumar Cachimbos consecutivos Calado com os olhos Fitos no chão O seu fiel Dique Deitado aos pés Um dia Vitor disse de repente Depois de um grande silêncio Mas eu estava Para casar com essa mulher Acha que devo deitar luto Quando sair Timóteo Ergueu-se violentamente Deu alguns passos Pelo quarto Parou subitamente No vão da janela E voltando-se pálido Disse Sim Um fumo no chapéu Mas Vitor tomou O luto de viúvo Quis viajar Partiu Demorou-se em Madrid E em Paris Como descobrisse A casa de Genoveva Todos os dias Todas as noites Para lá passava Demorando-se a olhar O quarto A varanda E parecia achar Naquele lugar Onde ela vivera Alguma coisa De sua vida passada A pessoa que a alugara E comprara a mobília Passava uma vida jovial Às três horas da manhã Às vezes havia sons de piano O criado de um café vizinho Disse-lhe que morava lá Uma chamada da si E vendo que era um estrangeiro Aconselhou-la Era bonita E custava apenas quatro libras Um dia Ao dobrar uma rua Junto à bolsa Deu de repente com Melanie Abraçaram-se longamente Melanie com o dinheiro Que Timóteo lhe dera Compraram uma pequena confeitaria No bairro de Vilhete Prosperava E Vitor Ia muitas vezes visitá-la Era no inverno E sentados ambos Sobre o tapete Ao pé do fogo Tomavam café A luz vaga Que dava lenha na chaminé Numa salete escura Fora chuva Ou caía silenciosamente a neve E falavam dela longamente Até que Vitor Com os olhos fitos no lume Ficava calado E perdido Numa saudade infinita Com os olhos cheios de lágrimas Mas às onze horas Tinha de sair Porque o amante de Melanie Que era claque no teatro Encontrava à meia-noite Voltou Encontrou o tio Timóteo Mais silencioso Mais velho Mais lúgube E daí a duas semanas O tio Timóteo adoeceu Com uma priorisia Teve uma morte muito Tranquila e grave Como Clorinda falava Dos sacramentos Disse com uma voz fraca Nada Nada de padres Não me amargurem Este último momento É o melhor da vida Deixe o Vitor No seu testamento Setenta contos Passados dois meses O Vitor voltava Do cemitério dos prazeres Onde fora ver a sepultura De Genoveva E o do tio Timóteo Quando ao passar numa rua Sentiu uma rapariguita Correr atrás dele Meu senhor Meu senhor O que é? E a senhora A grande Que disse que venha É no segundo andar Surpreendido Seguiu a rapariga E num pobre segundo andar Encontrou Joana Que se lhes atirou aos braços E contou a sua história Depois da partida De Serrão para o Brasil Receberam no primeiro paquete Algum dinheiro Mas havia seis meses Que não recebia nada Tinha tudo no prego Já não trazia o vestido De chita amarela Mas um pouco abalada Pela melancolia A sua beleza Ganhar a delicadeza Vitor Pôs-lhe casa E viveu em congubinagem Com ela Educando o filho do Serrão Dizem que vai se casar com ela Dedica-se Jamais consolado A trabalhos literários E há tempos Publicava no Almanac Das Senhoras Essa poesia Imitada de um poema De Rechepim A Genoveva Tão profundamente amada Tu foste Que a minha vida Da tua lembrança querida Pra sempre está perfumada Tive outros amores Talvez Mas sem fé E sem coragem Como o quarto de estalagem Onde se dorme uma vez Nos olhos mais cativantes É ainda a ti que te vejo E as asas do meu desejo Vão para ti como dantes Nos planos de Jericó Assim o rei mago ia Em cara estrela que via Seguindo uma estrela só E na posse mais demente Do corpo mais desejado Basta voltar-me para o lado Pra te ver ali presente Dona Joana Coutinho Que leu esses versos E os adorou Perguntava-lhe um dia Na casa do Sr. Seixas Onde Vitor recitava às vezes E sua mulher não tem ciúmes? Vitor sorriu Não respondeu Mas corou um pouco Joana, sua mulher Não sabia ler CD 2 A Lisboa Queiroziana em 1980 Ou o que resta Do cenário da tragédia Aqueles que aceitaram Acompanhar a intriga Desse romance adiado Agora batizado De A Tragédia Da Rua das Flores É com certeza Grata a possibilidade De algumas imagens visuais Dos locais e ambientes Em que o autor Cituou a ação A viver de suas personagens Porque Se este apoio Agrada ao leitor Atento e curioso Qualquer que seja O objeto de sua leitura Mais deleite lhe trará Tratando-se de uma obra De esta de Queiroz Em que as figuras Da trama romanesca Sempre aparecem Amarradas a cenários reais Há uma geografia precisa Que permite medir Os seus passos E o tempo da ação Aprofundar as situações E hábitos Reforçar os contornos De suas vivências Acentuar a verossimilhança Do acontecimento Não é necessário Conhecer minuciosamente A ficção queiroziana Para se chegar A esta noção Os personagens Dos maias O primo Basílio A capital O conde de Ambros O crime do padre Amaro Estão constantemente Referenciadas Ao espaço físico Em que se locomovem As suas casas Os locais As lojas Onde se levam Os interesses cotidianos As salas de ópera Teatro ou circo Onde ocupam Os serões ociosos Os hotéis Onde vivem Ou jantam Os emreservados Os percursos Habituais Ou de passeio Feitos a pé Ou de tipoia Os tradicionais Logradores da cidade Tudo isso está presente E perpassa Nessas páginas Inimitáveis Florindo em apontamentos Perfeitos Simultaneamente precisos E sintéticos Que tão bem concorrem Na forma rica Dominada E estruturada Do nosso maior Romancista de sempre Ora, essa técnica De confrontar a ação E a movimentação Dos personagens Como um cenário realista Metendo-as Por exemplo Na dimensão viva De uma cidade É bem patente Em A Tragédia Da Rua das Flores Esquecendo alguns pontos Fracos próprios Da fase inacabada Em que a obra Saiu das mãos Do seu autor Pode-se dizer Que ela é exemplar Nesse aspecto As suas páginas Estão repletas De referências a lugares Ruas, ambientes Instituições e edifícios Bem localizados E definidos E que acentuando O realismo Da narrativa E a credibilidade Das situações descritas Mais aperta os laços Entre o leitor E a história Que lhes é contada Nota do rodapé Não se compreende Por exemplo Que Damaso Desistindo furioso De entrar em casa De Genoveva E sob uma tempestade De chuva E de trovões Vá ao Lago dos Camões A rua de São Francisco Ao Grêmio E depois ao Rócio Em busca de uma tipóia Quando a sua casa Era ali na rua Da Emenda Junto à Rua das Flores Mas essa e outras Inexatidões De responsabilidade De quem decidiu Publicar o manuscrito Inacabado Quem não o seu autor Numa curta viagem Pela geografia da tragédia Quase um século depois Dela ter ocorrido Pudemos colher essas imagens De algum modo significativas Embora por motivos diversos Em alguns casos Porque deparamos com edifícios Planos e fachadas Ou espaços urbanos Que o tempo não destruiu Antes lhe concedendo Uma autenticidade Uma perenidade Que nos surpreende Em outros casos Porque os estragos E as malfeitorias Foram muitos Castigaram-se em piedade Valores irrecuperáveis E justificam essa pergunta Carregada de temores Que restará de tudo isso Passados outros cem anos Mas se é a verdade Que a pedra O azulejo Ou o reboco das paredes Frequentemente se mantém Se muitas das ruas Conservam o seu traçado E começam e acabam Nos locais de outrora Se alguns edifícios São ainda hoje Teatros, igrejas, restaurantes Hotéis, agremiações Ou estabelecimentos comerciais Tal como eram Nesses tempos Já longínquos Se é verdade Que parte desses valores Patrimoniais subsiste O inimigo terrível A poderosa de Lisboa Está retalhando-a E devorando-a Sem perdão O automóvel Sem essa máquina Destruidora Que há décadas Tomou conta do corpo E da alma das cidades Lisboa seria natural E coerentemente Diferente da Lisboa Que essa viveu E nos descreveu Entre amoroso e trocista Mas conservaria Destas coisas importantes Para a sensibilidade De quem a olha E para a qualidade De vida De quem habita A realidade Porém é outra E essas imagens Que colhemos Mesmo quando parecem Refletir Uma calma antiga E romançosa Correspondem a um quadro Bem degradado E ameaçador No futuro que promete As ruas Todas as ruas Do seu centro histórico Estão cobertas Da lata das carrocerias E lambuzadas Do óleo negro Dos motores Por toda a parte A tabuletas A pitos E obstáculos Engarrafamentos de trânsito Ruídos enervantes De buzinas E sobretudo A terrível E venenosa E onipresente poluição Dos gases tóxicos Que saem De milhares De tubos de escapamento Lisboa Como todas as cidades Dessa nossa civilização Degenerada Bastardada E curvada De subdesenvolvimento Apodrece entre A massa de carros Que não para de aumentar Que vai ocupando O lugar das árvores E espaços livres Que nos vai corroendo As entranhas Como as emanações letais E se a ação da tragédia Se passasse Não há um século Mas hoje Em 80 Duvidamos que o bom senso Do tio Timóteo Permitisse que aquela réplica Ao pedido de Vitor Quando esse desejando Ir a Sintra Para ver o Genoveva Apelava para a vantagem De mudar de ares Muda de vida Diz Timóteo O ar aqui em Lisboa É bom A vida que tu levas É queimar Deita-te a horas Come com regularidade Não faça versos Vai higienicamente Ao escritório E verás que a saúde melhora Sintra É uma ideia de tendeiro Lisboa Abril de 1980 Os editores